RETRATOS, DE NOSSA SENHORA Apresentação Que a vida dos cristãos se assemelhe o mais possível à da Santíssima Trindade. Segundo sua santidade Pio XII, este devia ser o fim do ano mariano, em que se celebrava o primeiro centenário da definição dogmática da Imaculada Conceição, reproduzir na nossa vida a vida da Santíssima Virgem, copiar em nós a sua imagem. Porém não é só no ano mariano, em todos os anos da nossa vida deveríamos ter esse ideal. Imitá-la, a ela é imitar a Jesus Cristo, que é caminho, verdade e vida. Para facilitar esse trabalho diário ofereço-te, estes retratos da Santíssima Virgem, retratos de todos os estados da sua vida, pois todos santificou para poder ser imitada. O retrato é o que melhor supra a ausência de uma pessoa. Por isso os que querem perpetuar a sua memória mandam fazer o seu retrato. Por isso conservamos com o maior cuidado os retratos das pessoas que nos foram queridas e morreram já. Desde que se inventou a fotografia os retratos multiplicaram-se. Tiram-se fotografias dos atos mais importantes da vida. De certo conservas em casa muitos retratos da tua mãe, quando era pequenina, quando era jovem, com o vestido de noiva, quando já era mãe e te tinha pequenino em seus braços. Conservas com carinho esses retratos. Olhas para eles muitas vezes com emoção. Mostra-los, muitas vezes às pessoas que te visitam. Porém além dessa mãe da terra, tens outra mãe que vive agora no céu e que há vinte séculos anos viveu na terra. Não queres saber como era essa tua mãe? Um orfãozinho que não tenha conhecido a sua mãe pergunta com interesse aos que viveram com ela, como era a minha mãe. E ouve com ternura as coisas boas que lhe dizem dele e até pensa no seu íntimo, eu quero ser como a minha mãe. Os que acorriam a Fátima ao lugar das aparições perguntavam com vivo interesse aos pequeninos que viam a Santíssima Virgem, como é a Nossa Senhora. E tu, não queres saber como era a tua mãe do céu quando eu vivia na terra? Não queres saber como é agora que vive na glória e espera que vás viver com ela? Quanto mais amares a tua mãe, mais desejarás saber como era. Para que satisfaças esses desejos ofereço-te, esta coleção de retratos da tua mãe. São de todas as épocas da sua vida. São da sua alma e do seu corpo. Para os fazer não queis pedir cores às flores, aos crepúsculos e às auroras, como fazem os poetas. os poetas. Não quero que sejam retratos idealizados, quero que sejam reproduções o mais exatas possível da realidade. Para isso pede cores à teologia e à história. O retrato tem que ter ambiente também o cenário onde a figura da Santíssima Virgem pareça real. Não a vou pintar sobre a esfera do mundo, entre o céu e a terra, em clarões de luz e de glória. Não a vou colocar em palácios de mármore e de jaspe com vitrais policromos. A figura da Santíssima Virgem terá o cunho palestinense em que decorreu a sua vida. Interessa saber como era a Santíssima Virgem, nossa Mãe, o que fazia quando vivia na terra. Não nos interessa a tanto saber como a idealizaram Frei Angélico, Murilho, Ribeira e Rafael. O bom retrato não só reproduz as feições do corpo, através destas deixa transparecer as qualidades da alma. Ao retratar a Santíssima Virgem não nos devemos contentar com dizer como era fisicamente e como vivia, temos que adivinhar como pensava e como sentia. Em que vou pintar esses retratos? Não os vou pintar em tela nem em tábua, nem em cobre, vou pintá-los, em ti mesma. Quero que sejas um retrato vivo da Santíssima Virgem, por isso não me contentarei com dizer-te, como era tua Mãe, dir-te-ei, também o que tens que fazer para te assemelhares a ela. O que tens que evitar? O que tens que praticar? És mulher e apaixona-te, a beleza. A Santíssima Virgem é um ideal de beleza. Oxalá eu tivesse tanta habilidade para pintar os seus retratos que exclamasses deslumbrada, que formosa é minha Mãe do Céu. Posso parecer-me, com ela. Quero parecer-me, com ela. Toma o livro, leia-o, com frequência. Supre com o teu coração e com a tua imaginação que nele falte. Medita. Reproduza em ti os traços formosos da Santíssima Virgem. Procura ser um retrato vivo da tua Mãe. Para que a tua vida se assemelhe o mais possível à da Santíssima Virgem tens que trabalhar como escultor ao modelar um busto. Tem diante de si o modelo e o tronco de madeira. Um olhar ao modelo e um golpe ao tronco. A princípio os pedaços de madeira que tira são grossos. À medida que se vão aperfeiçoando as feições do rosto, os golpes são mais suaves, os pedacinhos de madeira mais finos. Nos últimos detalhes é que se mostra o artista, nos olhos, nos lábios, em toda a anatomia. Assim deves fazer para reproduzir em ti a imagem de Maria. Um olhar à Virgem e um golpesito em ti, para tirar o que não se assemelha à imagem da Virgem Santíssima. Os nossos grandes artistas meditavam muito para moldar as estátuas e pintar os quadros religiosos. Por isso as suas imagens têm algo de sobrenatural, o que não lograram outros artistas estrangeiros embora mais geniais. Disse, que João de Joanes, antes de pintar a Imaculada meditava como seria a Santíssima Virgem e orava e pedia para poder reproduzir na tela toda a beleza que lhe imaginava. Por fim, pegou nos pincéis e pintou o quadro maravilhoso que se conserva na Igreja da Companhia de Jesus de Valência, a Imaculada vestida de sol, pisando a lua, coroada pela Santíssima Trindade, e à volta da Virgem os símbolos com que a Igreja invoca a Maria, rosa mística, torre de Davi, fonte selada, horto cerrado, espelho sem mancha. Como se dissesse o pintor, tudo isto e muito mais é a Maria, ainda que eu não o tenha sabido expressar na sua imagem. Murilho, o pintor da Imaculada, meditou muitas horas e muitos dias na formosura da Virgem, Maria, queria reproduzir na sua imaginação toda a beleza de Maria e ao sair das mãos de Deus e encontrar a imagem que reproduzisse toda essa beleza. Com esse fim meditava, orava e comungava. Ensaiou, tateou, até que um dia se sentiu inspirado. Pegou nos pincéis e pintou a Imaculada com o rosto de menina inocente, cabelos de ouro, as mãos juntas diante do peito em atitude de orar, a túnica de neve, o manto de azul celeste flutuando no ar como que agitado por uma brisa celestial, entre nuvens de luz e suspensa por anjos que levam palmas, ramos de oliveira, rosas e açucenas. O quadro era encantador, porém Murilho não estava satisfeito. Continuava orando, comungando, tenteando. Outro dia sentiu de novo a inspiração e pintou outro quadro. A Virgem estava sobre nuvens, elevando-se, suavemente como se não sentisse o peso do corpo de barro, que a nós se apega à terra. Tinha a lua a seus pés, as mãos cruzadas que sobre o peito como guardando o tesouro de graça que Deus havia depositado em seu coração, com os olhos fixos no céu, em Deus, toda ela tão formosa, que a legião de espíritos celestiais que a rodeiam formando uma coroa, esposa, deixam cair de suas mãos as palmas e as rosas, extasiados ao contemplarem tanta beleza. Ora, medita, comunga, para que reproduzas em ti com a maior exatidão a imagem da Santíssima Virgem. Para ajudar-te, ofereço-te, este livrinho — Retratos de Nossa Senhora — que te apresentamos em duas séries. Na primeira verás o que fazia a Santíssima Virgem para que faças como ela, por isso levo o subtítulo de — Edmater tua — Aí tens a tua Mãe. A segunda diz como era a Santíssima Virgem, como era o palácio que Deus construiu para si na terra, por isso o subtítulo é — Dumus Aurea — Casa de Ouro. Lê, medita, copia. Até que se compreende o que deseja a sua santidade Pio XII — da mesma maneira que todas as mães sentem um suave prazer quando vêem no rosto de seus filhos uma peculiar semelhança das suas próprias feições, assim também a nossa dulcíssima Mãe Maria, quando olha para os filhos que junto à cruz recebeu em lugar do seu, nada mais deseja e nada lhe é mais grato que ver reproduzidas as virtudes da sua alma nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas ações. PRIMEIRA SÉRE — Et Mater Tua CAPÍTULO I NOSSA SENHORA MENINA Apresentemos o primeiro retrato. Será o de Nossa Senhora Menina. Pensa-se, pouco em Nossa Senhora Menina. A razão é clara. O Evangelho não nos fala da infância de Maria. A primeira vez que a apresentei é já uma jovem desposada com José. Para sabermos alguma coisa de Nossa Senhora Menina temos que acudir às conjecturas e à tradição. Em que ambiente colocaremos Nossa Senhora Menina? Uma tradição que remonta até ao século II, diz-nos, que a Santíssima Virgem nasceu em Jerusalém junto à probática piscina. Um templo ali levantado ainda agora continua comemorando o acontecimento. Jerusalém, orgulho e glória para todos os judeus, era o, de uma maneira especial para Maria. Era a cidade onde tiveram o seu trono os antepassados da Santíssima Virgem, os reis de Judá, as suas cinzas descansavam na necrópole de Jerusalém. A alma da Santíssima Virgem tinha de encher-se, de imagens e de idéias messiânicas e nenhum sítio melhor para isso do que Jerusalém. E dentro de Jerusalém, procuraremos a Virgem Menina em casa de seus pais, que se ergue junto da probática piscina. Perto da porta por onde passavam as ovelhas destinadas ao sacrifício. Perto daquela piscina em volta da qual se juntava uma multidão de estropiados, cegos, coxos, paralíticos, e esperavam que o anjo do Senhor descesse a remover a água, porque o primeiro que dissesse à piscina ficava curado. Entremos na casa da Virgem Maria Menina. De seus pais nada nos diz o Evangelho. A tradição conta-nos, que se chamavam Joaquim e Anne que eram já de idade avançada. A Igreja Vineros, nos seus altares e a razão nos diz que tiveram de ser muitos santos. Aquela menina era a obra mais preciosa da Santíssima Trindade, e Deus tinha que a pôr em mãos muito seguras. Depois a entregaria a José, e José diz-nos, o Evangelho que era Virius Tus. Um homem santo, o mais santo depois de Maria e de Deus. Os pais de Maria tiveram de ser muito santos também. E, que fazia Maria em casa de seus pais? Murilho, não é somente o pintor da Imaculada, é também o pintor que se comprasa em surpreender as atitudes das crianças, desde os garotitos que comem uvas e jogam os dados até o menino Jesus que brinca com a pombo e acaricia o cordeirinho branco. Murilho, quis transportar-se, também em espírito a pequena morada dos pais de Maria e surpreender uma cena encantadora e muito real, embora os vestidos não correspondam à época. Santa Ana assentada segura sobre os joelhos um livro e explica-o, à sua filha. Maria é uma menina cheia de candura, de olhar inteligente e profundo. Esta de pé e escuta com atenção as explicações de sua mãe. Ao lado, no chão, a cesta de trabalho. Que cena tão bela e tão simbólica! As flores necessitam ambiente propício para crescer. Maria era humilde como a Violeta, e como ela cresce no retiro de sua casa. Maria foi menina. Ainda que muito cedo tivesse o uso da razão, exteriormente seguiu todas as fases de crescimento corporal e manifestações da alma. Foi menina e teve em grau muito elevado a virtude característica das crianças, a inocência que se refletiu no seu rosto. Foi menina e crescia como as meninas, porém não passou por essas crises de que padecem as meninas, em que a tristeza vá pondo sombras no seu rosto e receios no seu olhar. Crescia e crescia como um sol que sobe até aos zenites sem encontrar nuvens no caminho. Crescia a virgem menina e crescia ao lado de sua mãe, como devem crescer todas as meninas. Nem a mãe deve separar-se, de suas filhas para ir divertir-se, nem as filhas devem separar-se, de suas mães. A menina deve crescer ao lado de sua mãe, como a Hera cresce agarrada sempre ao tronco da árvore junto à qual nasceu. Muitos inimigos procurarão afastar a menina de perto de sua mãe. As amigas de Erleão, já és grande, tens que desprender-te, dessa tutela. Tua mãe é uma tirana e mãe antiquada, as mães modernas dão mais liberdade às suas filhas. As paixões de Erleão, tens que divertir-te, e para te divertires, a presença de tua mãe também é um estorvo. O mundo de Erleá, ofereço-te, tudo o que desejas, porém ponho-te, uma condição, que te desprendas da tua mãe, ela não permitiria que desfrutasse de tudo o que eu te daria. O que primeiro fez o filho pródigo para se entregar às suas paixões, foi afastar-se, de casa e de seu pai. Daí lhe vieram todas as desgraças. É a história de todas as filhas pródigas, afastar-se, do lar e da companhia de sua boa mãe. A Virgem Menina está de pé ao lado de sua mãe, e sua mãe está sentada. A menina, de pé, em atitude de respeito. Ainda que seja mais santa que sua mãe, porque o Omnipotente realizou nela grandes maravilhas, diz, sua mãe é representante de Deus, por isso esta sentada no trono de rainha do lar, que Deus lhe preparou, e a Virgem Menina respeita sua mãe porque vê nela o mesmo Deus. Se as mães com a sua conduta se tornassem dignas representantes de Deus, poderiam sentar-se, no seu trono de rainhas do lar e ser respeitadas. A Mãe de Maria está sentada, em atitude de mandar. A Virgem Menina está de pé em atitude de obedecer. É filha e os filhos devem obedecer a seus pais que mandam em nome de Deus. A Mãe de Maria tem sobre os joelhos um livro e por ele a está ensinando sua filha. A Mãe deve ser a primeira mestra de seus filhos. Ela ensina-lhes, as orações que devem rezar, e as primeiras noções da religião. Ela é a confidente que recebe as perguntas de sua filha e responde com delicadeza e sinceridade. Porque sabe isto, a menina tem confiança com sua mãe e sua mãe a vai iniciando nos mistérios da vida, de tal maneira que da alma de sua filha vão desaparecendo as trevas da ignorância, sem que a alma se obscureça com as sombras do pecado. E instruir-se em fazer pecar. Trabalho delicado que não podem fazer as amigas, que deve fazer a mãe. Que livro explica a Mãe da Santíssima Virgem a sua filha? A Bíblia Sagrada. O livro que contém a origem da humanidade e a história gloriosa do povo escolhido. A história pátria de Maria. O livro que contém os preceitos de Deus, o Catecismo dos Hebreus. O livro que encerra as profecias do Messias, o relicário das esperanças de Israel. A mãe lia as primeiras páginas daquele livro. Ali estava a origem das tribulações que afligiam a humanidade. O demônio enganou a mulher. Ela foi quem primeiro provou o fruto proibido e que introduziu a morte no mundo. Por isso nos funerais a mulher hebrea ocupava o primeiro lugar. Ao ouvir isto, o rosto da Santíssima Virgem cobria-se, de tristeza. A mãe continuava a ler. Porém haverá também uma mulher que esmagará a cabeça da serpente infernal. O rosto da Virgem Menina voltou a iluminar-se, com luzes de alegria e de esperança no íntimo da sua alma. Ela faz uma pergunta e elevou uma oração. Quem será a ditosa mulher? Senhor, que apareça depressa na terra. Outro dia a Virgem Menina ouve dos lábios de sua mãe as histórias gloriosas das heroínas de Israel. As histórias de Jael, Dévora e Judite. A mulher é débil — diz sua mãe — porém Deus serve-se, de instrumentos pequenos para realizar obras grandes. O coração de Maria vibra de emoção e aprende e repete com entusiasmos cânticos de Dévora e de Judite e da irmã de Moisés que tinham seu mesmo nome, Miriam. Ela, menina débil, ajudada por Deus, está disposta a realizar as mais difíceis empresas. A menina Maria emocionaram sobretudo os salmos de Davi e Salomão. Emocionavam-na, porque aqueles reis eram seus antepassados, ela era da casa de Davi. Emocionavam-na, sobretudo porque aqueles salmos eram uma profecia do Messias e uma súplica pedindo a sua vinda e a libertação de Israel. E ela que, consciência infusa conhecia o estado das almas, repetia com fervor aquelas orações. — Tu, Senhor, o juraste a Davi. — Ditosos os que viverem no tempo do Messias. — A mãe de Maria fechava o livro e pegava na cesta do trabalho. A filha sentava-se, ao lado da mãe e as duas começavam a trabalhar. Enquanto fiavam e teciam os vestidos, a mãe explicava à sua filha as virtudes da mulher forte, como Deus a descreve na Escritura. Ela tece os vestidos próprios e os de seu marido e filhos, e até mesmo os dos criados. Em sua casa ninguém tem que temer o frio e a neve do inverno. E no entanto sobra tempo à mulher forte para tecer tecidos finíssimos e vendê-los, aos mercadores e assim aumentar o rendimento da sua casa. Enquanto a mãe e a filha trabalham, chegam aos seus ouvidos os lamentos contínuos dos doentes que esperam junto da fonte a descida do anjo que os cure. E a menina Maria aqueles lamentos parecem-lhe, os de todas as almas que esperam a vinda do Messias para que lhe escure as chagas do pecado. E no fundo do seu coração continua repetindo os salmos de Davi, para que Deus cumpra depressa a sua promessa. Amãe leva sua filha a passear pelos arredores de Jerusalém, e mostra-lhe, o cenário dos feitos que leu na Escritura. O monte sobre o qual está construído o templo, é o Monte Mória. Maria recorda a história de Abraão e de seu filho Isaac. Pobre pai, quanto devia ter sofrido! Pela ladeira daquele monte subiu acompanhado de seu filho que levava a lenha para o sacrifício. A vítima seria o jovem. Deus assim mandara, e o pai, obediente, com o coração desfeito, subia ao cume do monte para sacrificar o seu próprio filho. Que pai tão heroico! Que sofrimento tão grande o seu! Os olhares estendem-se, pelos arredores da cidade. A mãe mostra a sua filha outro monte, aquele é o Monte Calvário e ali executam os malfeitores. Ao ver aquele monte, o coração da Virgem Menina confrange-se, de terror e palpita com emoção estranha. A sua alma enche-se, de misteriosa tristeza. Não sabe por quê. No seu passeio vispertino a mãe e a filha contemplam com agrado as obras de embelezamento do templo que Herodes havia empreendido. Ao ver como se levantam pouco a pouco as paredes de mármore branco, a mãe faz reflexões à sua filha. Deus quer que as almas sejam templos seus, porque deseja viver nelas. O templo da alma deve ser branco como a brancura da pureza. Nenhuma mancha de pecado deve manchar essa brancura. Os adornos desse templo devem ser as virtudes. Ao ouvir as reflexões de sua mãe, a Virgem Menina recolhe-se, dentro de si mesma, e vê o templo da sua alma branco, muito mais branco que os muros de mármore, vê-o, sem mancha alguma de pecado e adornado com todas as virtudes e dons do Espírito Santo, e no meio desse templo e enchendo-o, todo, vê a Deus que habita nele, e fala com Deus e lhe diz, eu farei o templo da minha alma cada dia mais formoso, para que vivas nele com gosto. Nos dias festivos, a mãe leva sua filha às solenidades do templo. Era um espetáculo sangrento que emocionava e entristecia a Virgem Menina. Rebanhos de boas e ovelhas no meio de balidos e bramidos, caíam sacrificados debaixo do cutelo dos degoladores. As túnicas brancas dos sacerdotes salpicavam-se, de sangue. Soavam os tambores, os cimbalos e as trombetas. Uma onda de sangue emprego e no ambiente. Aspira-se, o cheiro acre da carne queimada misturado com o perfume do incenso precioso. O povo que presencia a Hecatombe regozija-se, e bate palmas pensando que com aqueles sacrifícios ficam livres de toda a desgraça e cumulados de bênçãos. A Virgem Menina pensa que aqueles sacrifícios são símbolo de outro sacrifício e de outra vítima mais agradável a Deus, aquele Cordeiro que, segundo os profetas, iria ao sacrifício sem baulir. Enquanto essa vítima não vinha, ela oferecia a Deus o sacrifício do seu coração, e o sacrifício daquele coração subia, subia até ao trono do Senhor. Em casa de seus pais e à sombra do templo de Jerusalém a Virgem Menina crescia em idade, em graça e em sabedoria aos olhos de Deus e dos homens. Que retrato tão encantador o da Virgem Menina! Guarda-o, bem na tua alma, recorda-o, com frequência e imita-o. Quando Jesus Cristo pregava pelos campos da Palestina, um dia pegou num menino pequenino e disse aos seus ouvintes, se não vos fizerdes como este menino, não entrareis no reino dos céus. Hoje se mesmo Jesus mostra-nos, a sua Mãe Santíssima, menina pequena, e diz-nos, se não vos fizerdes como ela, não entrareis no reino dos céus. Por duplo motivo devemos imitar a Virgem Menina. Por ser menina e ter a inocência e a pureza que Jesus Cristo quer que os homens aprendam dos meninos. E por ser a menina mais santa que passou pela terra, e na qual se encontram todas as virtudes que deve praticar um cristão. No quadro de Murilo que os descrevi, dois anjos voam sobre a Virgem Maria sustendo uma coroa de rosas na mão. É a coroa de glória que a Virgem teceu com os seus atos virtuosos. Imita a Santíssima Virgem. O anjo da guarda também recolhe as rosas dos teus méritos e com elas vai tecendo a coroa de glória que colocará no céu sobre a tua fronte. Capítulo II Nossa Senhora Colegial O Evangelho nada nos diz, porém existe uma tradição antiga e venerada de que a Santíssima Virgem se educou no Templo de Jerusalém, como muitas outras jovens de Israel. A Igreja celebra a festa da apresentação da Santíssima Virgem no Templo. A vida daquelas jovens podia comparar-se, com a das meninas que se educam num colégio, podemos pois chamar a Menina Maria, colegial. Faremos o retrato com os dados que nos dá a tradição. As ocupações das jovens que viviam no Templo, reduziam-se, à oração e ao trabalho. Quando o sol começava a adorar os longínquos montes da Arábia, as jovens assistiam ao sacrifício matutino. Cobertas com o véu, inclinavam a cabeça e oravam pedindo a vinda do Messias Redentor. Depois dedicavam-se, a trabalhar, coziam os véus do altar, limpavam os vasos das oferendas e esfregavam o chão de mosaicos. Aquelas jovens faziam trabalhos primorosos. Umas volteavam com os seus dedos ágeis o fuso de cedro, outras recamavam de ouro, de púrpura e de jacintos os véus do templo, outras inclinadas sobre um tear ou um bastidor, confeccionavam delicados trabalhos de tapeçaria. As ocupações da mulher forte, que descreve a Sagrada Escritura, as que, segundo o ameiro, realizavam as antigas princesas, ainda hoje chamam os orientais fio da Virgem a uns finíssimos trabalhos de renda, subtisca uma nevoazinha que sobe do fundo dos vales nas manhãs de outono. Em memória das ocupações da Virgem, as jovens da primitiva Igreja depositavam no altar de Maria Maroca com seus novelhos de lã branca adornada com formosos laços de púrpura. A Virgem estudava também um pouco, ouvia as explicações da Escritura e aprendia de memória, e nos Cânticos Sagrados. A Santíssima Virgem, como todas as suas companheiras, vivia no templo afastada do mundo, cultivando no retiro a flor delicadíssima da sua pureza. Vivia longe das diversões mundanas, longe do trato com os homens, cultivava também as virtudes que são defesa, floração e complemento da pureza, o pudor e a modéstia. Ao ouvir isto, pensarás, aquelas jovens parece que se educavam para religiosas. Não era assim. Aquelas jovens educavam-se, para esposas e para mães. Aquelas jovens estavam destinadas a formar os lares modelos de Israel. Quanto têm que aprender delas jovens modernas e as mães modernas também. A jovem de hoje forma-se, ou deforma-se, na rua, no bar, no cinema, na praia, e é a sua própria mãe quem a leva ou manda a esses lugares de deformação. A casa e o colégio, são os lugares onde se deve educar a menina e a jovem. A educação familiar deve ser a base da educação do colégio, e uma e outra educação tem de completar-se. A educação que a jovem recebe nos colégios e centros docentes deve ir encaminhada para o lar principalmente. Alguma privilegiada sentirá o chamamento de Deus a um estado mais perfeito, a virgindade, porém a maioria tem como ideal o matrimônio. Por isso no colégio devem adquirir as virtudes sobrenaturais e domésticas de que necessita a mulher casada para desempenhar bem a sua missão. Deve adquirir uma piedade sólida. Não uma piedade sentimental que dura enquanto se está na capela. Não uma piedade de beata, rezas intermináveis que não têm influência na vida prática. Deve ser uma piedade fundada no santo temor de Deus, no conhecimento do domínio que Deus tem sobre os homens e da obrigação que os homens têm de servir a Deus, fundada no conhecimento e no amor a Jesus Cristo, piedade que leva a evitar todo pecado mortal e ainda venial, que infunde espírito de abnegação e de sacrifício, que leva à prática de todas as virtudes. Assim era a piedade da Santíssima Virgem. Maria no retiro do templo cultivava a sucena da pureza. O mundo está saturado de sensualidade e a mãe tem que afastar de sua casa esse ambiente envenenado. Mais ainda, a mãe no lar tem de ser a sucena de pureza que embalsame com o seu perfume todo o ambiente doméstico, puras as suas palavras, puros os seus olhares, puros os seus gestos, tudo nela pureza. A jovem que cresce num ambiente de sensualidade criará no seu lar o mesmo ambiente. A jovem que leva ao matrimônio um coração corrompido, longe de ser no lar a sucena de pureza, será foco de corrupção que envenene a própria casa. Quer Deus te chame a um estado de perfeição evangélica, quer Deus te destine ao matrimônio, deves cultivar com todo cuidado, desde os teus anos de colegial, a virtude da pureza. E como defesa da pureza, deves cultivar o pudor. O pudor é um instinto do homem que o faz pôr em guarda, mal assume algum perigo contra a pureza. Quando a tentação quer entrar pelos olhos, o pudor fecha-os, quando quer entrar pelos ouvidos, o pudor tinge o rosto de Carmin, para dizer ao desbocado, cala-te, que me ofendes. O pudor natural aperfeiçoa-se, e atrofia-se. Vai-se, atrofiando na jovem, conforme se vai habituando à nudez, exibindo-se, ela mesma, e contemplando-os mais. O mundo é um cemitério do pudor. E quando o pudor for enterrado, morre também a pureza. Irmã do pudor é a modéstia. Uma virtude que põe moderação nas atitudes exteriores do homem, sobretudo no vestir. A modéstia é a flor que brota no exterior da raiz oculta da pureza. A modéstia vai desaparecendo do mundo também. O ambiente em que vive a mulher é tal que necessita heroísmo para não se deixar arrastar pela corrente da moda, e a jovem deve sair do colégio disposta a lutar heroicamente para guardar a modéstia. No ano de 1930 a Sagrada Congregação do Concílio, por mandado de Sua Santidade Pio XI, deu para todo mundo normas de modéstia que deviam guardar-se. Dirige-se, aos pais de família, e recorda-lhes, a gravíssima obrigação de procurar para seus filhos a educação religiosa e moral e de imprimir nas almas de suas filhas o amor à modéstia e à castidade com a palavra e com exemplo, que não lhes permitam vestir indecorosamente, nem consintam tomar parte em exercícios públicos de ginástica, e, aí, se se veem obrigados a consentir, procurem que os seus vestidos sejam honestos, e com vestidos desonestos não lhe permitam apresentar-se. Exorta os pais a que, dentro do lar, imitem a Sagrada Família, para que nele tenham um estímulo continuo para guardar a modéstia e honestidade. A Sagrada Congregação dirige-se, depois às mestras e diretoras de colégios para que secundem o trabalho dos pais e elas também que introduzam tão fundo na alma das meninas o amor à modéstia, que se movam com eficácia a vestir honestamente, e manda às diretoras de colégios que não admitam no colégio nem às meninas nem às mães de meninas que não vistam honestamente. Estas plantas delicadas têm de cultivar-se, cuidadosamente desde a infância. Com estas virtudes sobrenaturais, são necessárias as virtudes domésticas, para governar uma casa. A Santíssima Virgem trabalha no templo e prepara-se, para trabalhar na casinha de Nezaré. Trabalha nos ofícios manuais, e a trabalhar não lhe caía da fronte a coroa de Rainha dos Céus. Trabalhava com as suas mãos delicadíssimas, aquelas mãos de Rainha que aleijavam-se, e não se envergonhava disso. Estudava um pouco também, estudava a Sagrada Escritura e nela a teologia moral, a literatura e a história do seu povo. Adquiriu aquele nível de cultura que possuíam as jovens das boas famílias de Israel. Porém as suas ocupações no templo iam encaminhadas principalmente a administrar mais tarde o lar que Deus lhe confiasse. Grande lição para os nossos tempos. Porque existe hoje em dia uma grande desorientação neste sentido. A educação da mulher equipara-se, quase completamente com a educação do homem. É verdade que substancialmente tanto vale o homem como a mulher, os dois possuem a mesma natureza humana, os dois foram elevados à mesma ordem sobrenatural da graça, os dois têm o mesmo destino eterno, os dois têm de cumprir o mesmo decálogo. Apesar, porém, desta igualdade fundamental, existem entre o homem e a mulher diferenças bem marcadas de ordem fisiológica, intelectual e moral, diferenças que provêm da missão diferente que tem que desempenhar na terra. Difícil será averiguar qual dos dois tem uma inteligência mais privilegiada, porém é indiscutível que essas inteligências levam direção diferente. Na ordem prática e moral, o caráter do homem difere muito do da mulher, sem que se possa precisar tão pouco qual deles é melhor, pois um e outro possuem as suas virtudes e os seus defeitos peculiares. Ora bem, se a mulher tem que desempenhar um papel diferente do do homem, se a sua inteligência levou uma direção diferente da do homem, se o seu caráter apresenta modalidades diversas das do homem, é um absurdo dar ao homem e à mulher a mesma preparação para a vida, é um absurdo levar pelo mesmo caminho a sua inteligência e é um absurdo formar no mesmo molde o seu caráter. A mulher, antes de mais nada, esta destinada é a ser esposa, a ser mãe e dona de casa. Logo, para isso deve dirigir-se, principalmente à sua educação. É verdade que há ocasiões em que tem de suprir a falta do varão, por ficar viúva ou solteira, e a necessidade tirânica, a obrigará a ocupar-se, em ofícios impróprios da mulher, para ganhar o sustento, porém isso deve ser uma exceção da lei em geral. É verdade também que a sociedade atual pede à mulher um grau de cultura mais elevado que em épocas anteriores. Que adquira o maior nível cultural possível, porém que não esqueça que a sua missão principal está dentro do lar. É também tendência desacertada que a mulher se equipare em tudo ao homem, nas diversões, mulheres, nos desportos, até nos vícios de fumar e beber, em algumas nações até no vestir, em todo o seu comportamento e até na vida social. Resultado de tudo isso? Que a mulher vai perdendo ou perdeu já as notas características da sua feminilidade, o pudor, a modéstia, a delicadeza nos modos. Que a mulher francamente cristã esta desaparecer. Resultado de tudo isso? O que se ouve, raparigas para divertimento ou há todas as que se queira, poucas, muito poucas, formadas para esposas e para mães. Não sucederia isto se as raparigas recebessem a educação devida. CAPÍTULO 3 – NOSSA SENHORA JOVEM – À LUZ DO EVANGELHO O homem em geral forma-se, e deforma-se, imitando. A criança observa com avidez todos aqueles com quem trata, e sobretudo seus pais, e o que neles vê, isso imita. CAPÍTULO 4 – Ditosa criança que viva rodeada de pessoas exemplares. Passada a infância, mais ou menos conscientemente continua a imitar. Por isso é de grande importância o exemplo, exemplo atraunte. CAPÍTULO 4 – Os exemplos arrastam. Mas talvez a que mais tendência tem para imitar é a jovem. CAPÍTULO 4 – A jovem passa horas inteiras vendo revistas de modas. Procura o modelo de que mais goste para o imitar nos seus vestidos. CAPÍTULO 4 – A jovem fixa-se, com curiosidade em todas as mulheres que passam. Procura também o que nelas encontra de mais atraente para o imitar. Se lhe perguntais qual é a norma principal que regula a sua conduta, responderá, se é sincero, porque todas o fazem, a imitação. Como a jovem tem muitas tendência para a imitação, o mundo apresenta-lhe, muitos modelos, por desgraça poucos dignos de serem imitados. É necessário que a jovem tenha um modelo belo que encha a sua alma, um modelo querido que arraste a imitação. Nenhum modelo melhor que a Santíssima Virgem Jovem como Ela. A Virgem Maria, a obra mais primorosa que saiu das mãos de Deus. A Virgem Maria, o ser mais amável para o cristão depois de Jesus Cristo. Se a Virgem Maria jovem vivesse entre as jovens, que modelo tão belo e tão querido! Já que não é assim, fazia, viver na nossa alma. Gravar nela o seu retrato encantador. Vou tentar colocá-la, diante de vós, porém esse é retrato da Santíssima Virgem de estará quase infinitamente da realidade. Que a vossa imaginação juvenil, e sobretudo o vosso coração de filhas, ponha nele todos os retoques que completem a sua beleza. Para fazer o retrato da Santíssima Virgem Jovem, o Evangelho oferece-nos, as principais cores, outras são-nos, fornecidas pela tradição. Em que marco geográfico colocaremos o retrato da Santíssima Virgem Jovem? Em que ambiente se desenvolveu a juventude de Maria? Quando o anjo lhe trouxe a Embaixada do Céu, Maria estava desposada com José, porém era uma jovem e vivia em Nazaré. Quando se mudou de Jerusalém para Nazaré? Em que casa vivia? A todas estas perguntas não pode responder a história. O que parece ser certo é que perdeu muito cedo seus bons pais e ficou muito só no mundo. É a primeira faceta que vamos traçar de Maria Jovem, faceta amável, simpática. A Virgem Santíssima era uma orfãzinha. Porque o dispôs Deus assim. Preparava, para que fosse para com os homens mãe de piedade e de misericórdia, e quis que ela mesma experimentasse o que é viver sem mãe na idade mais difícil da vida. Assim, quando estivesse no Céu compadecer-se-ia, melhor de tantos órfãos de corpo e alma que procurariam nela proteção maternal. Quis Deus que presenciasse a morte de seus próprios pais, que estivesse a seu lado naqueles momentos tristes, e sentisse a emoção dos que vão e dos que ficam, porque todos os cristãos lhe haviam de pedir para estar também a seu lado na hora da morte, e com experiência própria compreenderia melhor a necessidade da sua presença nesses momentos. Maria Jovem foi órfã de pai e mãe. A pincelada mais certa para o retrato do Maria Jovem, deu-a, o Anjo ouçou o dar Maria, és a cheia de graça. Este é o seu traço característico, o que desenha sua fisionomia interna e diferencia de todas as pessoas. Este é o seu nome específico, que só a ela se pode aplicar, nome que é a expressão de uma excelsa realidade, a cheia de graça. Maria Jovem tinha a alma cheia de graça, e por isso Deus estava com ela, vivia naquela alma, o Senhor é contigo. Que maravilhoso é este traço da fisionomia da Virgem Santíssima Jovem! Quero dizer que Maria solucionou de uma maneira ideal o problema principal que tem a jovem, o problema do coração. O homem foi feito para amar a Deus e a todas as coisas em Deus. Assim como o olho está feito para receber os raios do sol, e contemplar as belezas do universo, o coração do homem é esta feito para amar a Deus, possuir a Deus e em Deus possuir a criação inteira. O amor palpita no coração do homem desde o seu nascimento. A princípio esse amor do coração parece confundido com o instinto da natureza. A criança instintivamente estende a mão para os objetos que atraem a sua atenção e lhe agradam. Se Deus se apresentasse à criança de uma maneira sensível, as mãos da criança estender-se-iam, para possuir a Deus. Mas ao coração do homem apresentam-se, uma infinidade de seres que o atraem e lança-se, inconsideradamente para eles, esquecendo-se, de Deus e o pobre coração humano fica descentralizado, inquieto, porque não se orientou bem. Fizeste-nos, Senhor, para Ti, e o nosso coração esta inquieto até que descanse em Ti, dizia Santo Agostinho. Não foi assim o coração da Santíssima Virgem? Desde os primeiros momentos Deus apresentou-se, a alma de Maria com todos os encantos, com todas as suas perfeições infinitas, apresentou-se, com todos os direitos a ser amado sobre todas as coisas. E o coração de Maria não vacilou um momento, orientou-se, para Deus e nunca se desviou dEle. Amará a Deus com todas as suas forças. Será toda dEle. Se amas pessoas deste mundo, amas, por Deus e para Deus. Será sempre dEle. Ninguém desviará um ápice àquele coração. Ninguém, nunca. Daí a sua constância no trabalho. Conforme for avançando a vida, irão surgindo dificuldades. Ao chegar à juventude, conhece qual é a sua situação com respeito à sociedade e com respeito aos jovens de outro sexo. A Virgem não é uma pobre inconsciente. Porém com todo esse conhecimento, ela manterá inflexível a orientação do seu coração. Será sempre toda de Deus. Terá que amar outras pessoas, terá que amar seu esposo, mas por isso não amará menos a Deus. A seu esposo o amará porque Deus quer que o ame, e amá-lo-á, para que os dois unidos amem mais a Deus. É tão importante este traço característico da Virgem jovem, que as jovens cristãs devem deter-se, a contemplá-Lo, com gosto. Levado pela tendência natural que Deus pôs em todos os corações, o coração da menina instintivamente dirige-se, para Deus, sobretudo se tem uns pais que a orientem para Ele. Porém ao chegar à juventude, o coração facilmente se desorienta. Sente fome de amar com mais força a cada dia. Sente um vazio imenso e umas ânsias crescentes de enchê-Lo. Tão grande é esse vazio, que fez Deus para si, que só pode encher-se, com Deus. Nesses momentos, facilmente se desorienta a jovem. Procura outras pessoas a quem amar, e para as amar desvia-se, de Deus. Crê que o vazio que sente-Lo encherão os homens e até pensa que Deus é um estorvo para saciar os anelos do seu coração. Os homens prometem-lhe, um amor sem medida e um amor eterno, um amor que acumulará todos os seus anseios, e a jovem inexperiente creu, e até chega a desviar-se, de Deus, pensando que Deus é um impedimento para satisfazer as suas aspirações. Vem momentos de reação, sobretudo quando sobrevém algum desengano. Quando o jovem que lhe oferecia um amor único abandona para amar a outra quem prometer ao mesmo. Quando reconhece que, o que julgava ser amor puro e desinteressado, estava misturado com escória de egoísmo. Quando descobre que entre as qualidades que lhe pareciam belíssimas, se escondiam repugnantes defeitos. Perante estes desenganos, o coração da jovem tem necessidade de orientar-se, de novo para Deus, porém essa necessidade dura muito pouco. Outras pessoas, outros atrativos aparecem ao seu alcance e de novo o coração dirige-se, para eles e prescinde de Deus. A jovem quer convencer-se. Nem todos serão iguais. Em alguns homens também há amor puro e desinteressado. É verdade, jovem, no mundo há amor puro e desinteressado, ainda que não abunde muito esse amor. Os crescentes desenganos não devem produzirem-te um ceticismo completo. A Virgem encontrou em São José um coração fiel e desinteressado e tu também o podes encontrar. O importante é que acertes em orientar e ordenar o amor em teu coração. Como orientarás? Pensa que o vazio imenso que sentes na alma só pode enchê-lo, Deus, porque foi Deus quem o fez para ocupá-lo, Ele, e Deus é imenso. Pensa que podes amar outras pessoas, ao companheiro que Deus te destine, aos filhos que Deus te dê, podes amá-los, e deves amá-los, porque Deus o manda, mas por isso não deves afastar a Deus do teu coração. Se os amas em Deus e para Deus, Deus e eles cabem em teu coração. Pensa que se nesse coração entra Deus, o vazio ficará acumulado por completo, ainda que nenhum outro ser criado entre nele, e exclamarás com Santa Teresa de Jesus, quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Numa palavra, procura que o amor de nenhuma criatura esfreia na tua alma o amor de Deus. Se for necessário, sacrifique o amor à criatura, para que triunfe o amor ao Criador. A juventude é a idade dos ideais, os jovens devem tê-los, de contrário serão seres inúteis na vida. A juventude é a idade em que o homem deve acender o farol do ideal que há de iluminar-lhe, continuamente o caminho da vida. É a idade em que deve marcar a meta para que se esforce por alcançá-la. A Virgem jovem teve também ideais. Descobrimo-los, no diálogo que sustentou com o anjo. Idealceu foi cumprir com toda a perfeição a vontade divina, eu sou a escrava do Senhor, que se cumpra em mim a sua vontade. E repetiu isto em todos os instantes da sua vida. Idealceu foi acrescentar a graça santificante que Deus lhe infundiu no momento da sua conceição imaculada. E alcançou esse ideal, por isso o anjo lhe chama cheia de graça. Idealceu foi unir-se, intimamente com Deus, e conseguiu-o. Por isso o anjo lhe diz, Deus está contigo. Numa palavra, o seu ideal supremo foi a santidade, e alcançou-o, pois foi a mais santa de todas as criaturas. Esses mesmos ideais devem ter todos os jovens, cumprir a vontade de Deus, e para isso tem que resolver um problema importante, o problema da sua vocação. Tem que procurar sinceramente o estado de vida que Deus quer que escolham, e uma vez que o conheçam, tem que responder como a Virgem, fiat, que se cumpra em mim a vontade de Deus. Dentro desse estado de vida tem que propor-se, outro ideal, a santidade. Esse é o ideal principal, todos os outros são secundários. Esse é o ideal supremo, todos os mais devem estar subordinados a ele. Serás esposa, porém esposa santa. Serás religiosa, porém religiosa santa. Todos os atos da tua vida devem ir encaminhados a acrescentar a graça santificante da tua alma. Todos os passos que dês na tua vida, quer sejam pelo caminho do matrimônio, quer sejam pelo caminho da virgindade, têm que ir encaminhados para Deus, para te unires mais estreitamente a ele, para a santidade. Nossa Senhora tomou por guia no caminho da santidade a Deus que estava com ela. Praticou o que mais tarde diria Jesus, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Quando Deus se fez homem e esse Deus homem foi seu filho, ele foi o seu guia. Observava a Maria o que fazia e dizia Jesus, meditava-o, em seu coração e punha-o, em prática. Quatro vezes o diz o Evangelho. Também tu deves ter por guia no caminho da santidade a Jesus Cristo. Ele próprio tu diz, eu sou o caminho. Santa Teresa do menino Jesus deixou escrita uma página encantadora. Tinha só sete anos. De pé sobre um rochedo solitário, contemplava pela primeira vez o mar. A sua imensidade, o rumor das ondas, tudo lhe falava da grandeza e do poder de Deus. O sol, já no ocaso, parecia banhar-se, entre as ondas, deixando atrás de si um suco luminoso. Ante aquele espetáculo, a menina pensativa e angelical teve um pensamento muito belo. Imaginava que aquele sol que via no horizonte ao longe era Jesus que vivia no céu. O mar do mundo separava, dele, porém Jesus, como sou no mar, despedia um facho de luz sobrenatural, que era o caminho que deviam seguir as almas para chegar às praias da eternidade. E imaginava que a sua alma era uma barquinha ligeira, provida de uma vela branca, que impulsos do amor divino, ia caminhando por aquele facho de luz divina com os olhos sempre fixos em Jesus, que a esperava no limite da vida. E alentada por esta idéia, prometeu não desviar nunca o seu olhar daquele farol divino para vogar mais depressa e com mais segurança para a praia celestial. Tu podes imaginar também esse sol que está no horizonte e que com seu facho de luz te mostra o caminho, és Jesus, que está no céu e que ao passar pela terra deixou o rastro dos seus exemplos para que o sigas, e podes imaginar também que esse sol é a Santíssima Virgem, tua Mãe, que está no céu, e que te deixou também um rastro maravilhoso de santidade com os exemplos da sua vida. Segue esse rastro, porque imitar a Santíssima Virgem é imitar Jesus Cristo. Entre os magníficos túmulos do cemitério de Gênova há um belíssimo e sumamente expressivo na sua simplicidade, uma barquinha ligeira e nela um anjo formoso recolhe a vela da barca. É a alma que guiada pelo anjo, chegou em cólume à praia, a meta do seu ideal. Que essa barquinha seja o símbolo da tua alma. A Santíssima Virgem apesar de estar cheia de graça e cheia de Deus, foi uma jovem compreendida dos homens e em especial das suas companheiras. Era afável e carinhosa com todos, não obstante, parecia concentrada e silenciosa. O seu trato íntimo com Deus exigia o silêncio com os homens. A alma de Maria tinha comunicações divinas como não teve nenhuma outra criatura. A sua alma devia estar atenta a essas comunicações. E para falar com Deus tinha que deixar de falar com os homens. Este silêncio também se lhe impunha pela condição das pessoas que a rodeavam. É verdade que os seus pais eram santos, e santos eram também alguns parentes seus, como sua prima Isabel e seu esposo Zacarias. Porém não eram assim todos os habitantes de Nazaré e dos arredores, não eram assim todas as jovens da sua terra. Maria devia conservar a sua alma limpa de toda a sombra de pecado e não o teria conseguido se tomasse parte nas conversas frívolas, pouco caritativas e por vezes licenciosa das suas jovens companheiras. E refugiava-se, no silêncio. A jovem Maria taxava-na, de reservada. E tinha de o ser. Maria guardava em seu coração segredos muito íntimos, o segredo da sua santidade, o segredo dos privilégios extraordinários que Deus lhe tinha concedido, o segredo da sua consagração total e definitiva a Deus, seu Senhor. Estes segredos não podia, não devia comunicá-los, a ninguém, proibia-lho, a sua humildade. Para mais, a sua revelação seria contraproducente, pois ninguém a teria compreendido, por isso era reservada no trato com os mais. A jovem Maria acusava-na, de retraída, de não ter intimidade com as jovens da sua idade. Tinha que ser assim. Ela seguia um caminho diferente das outras jovens. As suas companheiras, ainda as melhores, suspiravam pelo matrimônio, não ter descendência consideravam-no, como uma ignomínia. Estes eram os ideais e as conversas das jovens nas arenas. Maria consagrara a Deus a sua virgindade para sempre, renunciara ao grande ideal que tinham as suas companheiras. Via-se, nessa alternativa de ter de dizer o que não sentiam de manifestar os seus propósitos, e nesse caso tê-la iam, por louca, e tê-la iam, posto a um canto. Por isso a jovem Maria, prudente como era, afastava-se, do convívio das outras jovens. E havia outra razão muito poderosa também. As suas jovens companheiras procuravam diversões frívolas. Ela não podia acompanhá-las, e tinha que retrair-se, do seu convívio. As jovens nazarenas estimavam Maria, respeitavam-na, porque a virtude sempre se faz respeitar, porém, se ouvíssemos uma conversa a seu respeito, ouviríamos louvores misturados com censuras. É boa, é carinhosa, é piedosa. Mas é taciturna, retraída e pouco condescendente com as mais, e não faltaria alguma que atribuísse a sua atitude soberba. Não o estranheis, pois Jesus Cristo foi criticado e era a santidade infinita. Maria era habitualmente alegre, porque tinha na sua alma a fonte mais pura da alegria, Deus, a santidade. Mas por vezes o rosto formoso de Maria cobria-se, de ligeira sombra de tristeza. Os que com ela tratavam, encontravam uma causa muito natural. Tinha perdido seu pai e sua mãe tão cedo. Estava tão só no mundo. Era órfãzinha. Mas a sua tristeza tinha raízes mais fundas. Ela conhecia perfeitamente a Deus, sabia como era digno de ser amada, ela amava-o, com toda a sua alma mas via a conduta dos homens para com Deus. Quantos ofendiam, mesmo aqueles que viviam à sua volta. Estes pensamentos cobriam de tristeza e de compaixão o seu rosto. Quando estas rajadas de tristeza passavam na sua alma, o rosto da Virgem devia ser um tanto semelhante ao que tinha quando apareceu em Fátima, era triste e compassivo. Jovem, que és boa e até sentes desejos de santidade, tens que viver numa sociedade mais afastada de Deus e mais corrompida que aquela em que viveu a Santíssima Virgem na sua juventude. Não estranhas que as pessoas mundanas, as jovens frívolas, teus próprios pais talvez, não te compreendam. Não estranhas que te julguem rara, te tenham por soberba e desejosa de ser superior às mais. Quanto mais os homens se afastem de Deus e tu te aproximes mais dEle, mais incompreendida serás. O teu modo de pensar parecer-lhes ah, absurdo. A tua conduta estranha. O teu afastamento do mundo, loucura. O teu recato em falar, cobardia. A tua reserva no trato, timidez. A tua delicadeza de consciência, escrúpulo. A tua modéstia em vestir, extravagância. O teu trato com Deus, beatice. Serás como a Virgem jovem, a incompreendida. Que duro é viver na sociedade, incompreendida de todos. Que difícil é viver rodeada de pessoas buliçosas e guardar a solidão do coração. Que difícil é viver entre gente que respira por todos os poros mundanismo e pecado, e conservar a alma imaculada. É difícil, mas não é impossível. Aí tens o modelo, a Virgem que foi jovem como tu e viveu num ambiente semelhante ao teu. Não te importes de ser incompreendida pelo mundo, basta que Deus te compreenda. Guarda Deus na tua alma. Procura agradar a Deus, ainda que tenhas de desagradar aos homens, e sentirás na tua alma a voz da consciência que repetirá o louvor que o Anjo dirigiu à Santíssima Virgem Jovem. Não temas, porque encontraste graça aos olhos de Deus. CAPÍTULO 4 Nossa Senhora Jovem. À Luz da Tradição. Até agora foi o Anjo da Anunciação quem guiou a nossa mão para desenhar o retrato da Virgem Jovem. Para o completar vai ser o grande Doutor da Igreja, Santo Ambrósio, quem nos prestará a sua ajuda. A sua famosa descrição da Virgem desde o século IV da Igreja, veio repetindo-se, em todos os tratados mariológicos. Citemos e comentemos. Diz Santo Ambrósio que os atos exteriores do corpo são vox quaedam animi. São como que a linguagem da alma, que o estado interior da alma manifesta-se, na atitude exterior do corpo, habitus mentis statu corporei sernitur. E aplicando esta doutrina geral a Santíssima Virgem afirma que o porte do seu corpo era a cópia da sua alma e reflexo da sua inocência. Se todo o exterior do homem é o reflexo da sua alma, o rosto é o de um modo especial. Com razão se diz que o rosto é o espelho da alma. Todos os sentimentos da alma refletem-se, no rosto, o amor e o ódio, a tristeza e a alegria, a mansidão e a ira. E do rosto, o mais expressivo, são os olhos. Os olhos são as janelas onde a alma mais gosta de se debruçar. Como eram os olhos da Santíssima Virgem. Prescindamos se eram negros, azuis ou castanhos, nos olhos há alguma coisa mais importante que a cor. Duas frases emprega Santo Ambrósio para pintar os olhos da Virgem. Numa frase diz o que refletiam do seu interior, noutra, como se defendiam do exterior. Diz da Virgem, que jamais se surpreendeu um olhar torvo em seus olhos. Que jamais transpareceu neles uma paixão desenfreada. Tinha que ser assim, porque em seu interior não havia paixões desenfreadas, tudo estava ordenado. Jovem, parecem-se, os teus olhos com as da Virgem. Algumas vezes não assuma neles a paixão? Não assuma a ira? Não assuma a vaidade? Não assuma a subelba? Não assuma a sensualidade? De quantas maneiras se assuma a luxúria pelas janelas dos olhos? Assoma-se, com olhares maliciosos, que incetam ao pecado. Assoma-se, com olhares curiosos, que procuram o que lhes agrada. Assoma-se, com olhares concupiscentes, que querem apoderar-se, dos objetos pecaminosos. Jovem, ordena o teu interior para que não se assumem as paixões às janelas dos teus olhos. Olhos da Virgem Santíssima, azuis e serenos como um céu sem nuvens, que só se enevoam quando contemplam as misérias dos homens, para chorá-las. Que os teus olhos se pareçam aos da Santíssima Virgem. O olhar da Virgem era cheio de pudor. O pudor é defensor que Deus deu à pureza. O pudor guardava aos olhos da Virgem, para que não entrasse por eles nada que pudesse manchar a sua alma. A Virgem, sim, é que podia dizer, a mim não me fazem impressão as coisas. Podia dizê-lo, com verdade, porque não tinha inclinação nenhuma para o pecado, e, não obstante, punha o pudor à frente dos olhos para impedir a entrada a toda a imagem pecaminosa. Os olhos da Virgem estavam destinados a contemplar o Filho de Deus, e não podiam manchar-se, com nada impuro. Jovem, tu não és a Virgem. Ainda que digas que não te impressionam as coisas, tem paixões, tens inclinação para o pecado. Um olhar atrevido precipitou Davi no precipício do adultério e do homicídio. Não presumes de ser mais santa que o santo Rei Davi. E quantos inimigos da pureza pretendem entrar na tua alma pelos olhos? Na sociedade em que vivia a Virgem não havia fotografias, não havia revistas, não havia cinemas, as pessoas eram mais recatadas, e não obstante ela tinha sempre à frente dos seus olhos o pudor guardião, que os fechava quando se aproximava algum inimigo. Que os teus olhos não estejam um só momento sem este guardião. Também esses teus olhos têm um fim elevado. Também eles estão destinados a contemplar o céu, e aqui na terra contemplar a hóstia santa missa quando se eleva nas mãos do sacerdote e tu assistes à santa missa. Não é uma profanação que esses olhos que na noite anterior mergulharam nas imagens obscuras do cinema, venham na manhã seguinte contemplar a hóstia imaculada, e a imagem de Jesus sacramentado se confunda com as imagens dos artistas de cinema. Que os teus olhos sejam semelhantes aos olhos da Santíssima Virgem. As palavras. Muito transparece a alma através dos olhos, mas mais ainda através da língua. Com razão se diz que da abundância do coração fala língua. A alma da Virgem assomava aos seus lábios, por isso era séria nas suas palavras. Palavras prudentes. Palavras de peso cheias de um significado profundo. Assim são as poucas que dela conservou o Evangelho. Nada dessa verborreia de alguns jovens que passam horas a falar e no fim da conversação não sabem dizer do que trataram. Longe, muito longe dela a leviandade de muitas conversações em que incorrem muitas vezes a jovens, alusões maliciosas, frases ambíguas, ditos picantes, assuntos escabrosos e francamente obscenos, tudo isso que é a pimenta de muitas conversações dos novos. As palavras da Virgem eram prudentes e eram poucas, porque diz a Escritura que em multilóquio não derit pecatum, a tagarelice não pode livrar-se, do pecado. Quantas indiscrições e quantos pecados deslizam nas longas conversas das mulheres. A Virgem era prudente nos seus conselhos. As suas companheiras pediam-lhe, conselho, porque sabiam que era desinteressada e ponderada. E os conselhos que dava, que atinados e que santos eram. A Virgem Prudentíssima. Muito diferentes dos que dão algumas jovens às suas companheiras, e até algumas mães às suas filhas, não deixes passar os anos melhores da tua vida, diverte-te, passeia, chama a atenção, o que equivale a dizer, peca. Ditosa és, se as jovens da tua idade te consideram tão prudente que te venham pedir conselho. E se fazem essa confiança em ti, aproveita o ascendente que tens sobre elas para levá-las, pelo caminho do céu, não emites o demônio, arrastando-as, ao inferno com os teus maus conselhos. A Virgem, nas suas palavras e afirmações era modesta. O homem, e mais ainda a mulher, tendem a ponderar e exagerar as suas coisas, as qualidades que possuem, a posição social, a nobreza da família. Que coisas tão grandes podia dizer a Virgem de si mesma? As glórias dos seus antepassados, reis de Judá. Os privilégios únicos que o Senhor lhe tinha concedido. Muito reservada e modesta devia ser nas suas palavras a que não quis descobrir o mistério da encarnação a seu próprio esposo, ainda que adivinhasse as torturas do seu coração. Não deixes de fazer alguma coisa boa por temor da desestima dos homens, nem tão pouco ponderes as boas obras que fazes, que o saiba Deus, e basta. A moderação que a Virgem tinha nas suas palavras estendia-se, até ao tom da voz. Muitas vezes incomodamos-os mais, não tanto pelas coisas que dizemos, mas pelo modo de as dizer. Podem-se, dizer coisas boas e santas, e torná-las, odiosas pelo tom afetado e fastidioso de falso misticismo que se adota. O tom das nossas palavras é a expressão do estado psicológico em que nos encontramos. A desigualdade nas nossas conversas é efeito da volubilidade dos nossos sentimentos. A espiritualidade melada das palavras é manifestação da falsa espiritualidade da alma. Se a nossa virtude fosse como a da Santíssima Virgem, sólida e sincera, se o nosso espírito estivesse como o da Virgem, tranquila e ordenado, a nossa conversação seria espiritual, e atraente, tranquila e equilibrada. Não só os olhares e as palavras, todo o porte do corpo era uma cópia da alma da Santíssima Virgem. Como a sua alma estava em ordem e equilíbrio perfeito, por isso ninguém observou um gesto menos modesto nas suas ações. Como a sua alma era tão reta e sensata, ninguém notou no seu corpo nenhum os ademanes de leviandade. Falar de posições indecorosas tratando-se, da Santíssima Virgem equivaleria a uma blasfêmia. Quem tivesse contemplado aquela jovenzinha pelas ruas de Jerusalém e de Nazaré, simples, mais, natural, mas ao mesmo tempo tão digna, tão reservada? Que necessidade tem de olhar para esse modelo as nuvens de raparigas que de quando em quando aparecem pelas ruas, lançando rezadas estrepitosas e atraindo os olhares de todos pela sua falta de compostura? Que necessidade tem de olhar para esse modelo as jovens de mais idade e de malícia mais refinada, que estudam meticulosamente a arte de andar e de rir e de olhar e de vestir, para levantar nos que as encontram tempestades de paixão? Santo Ambrose desce a examinar a moderação de Maria, até na comida e no sono, para que nisso também a emitem as virgens cristãs. Não vos admireis disto, que ainda que as coisas pareçam pequenas, revelam muito do que é o homem. De aí o adagio popular, na mesa e no jogo, conhecem-se, as pessoas, porque ali mais facilmente se desborda a paixão. Diz o Santo, o alimento da Virgem era somente o necessário para impedir a morte. A necessidade, não o prazer, nem muito menos a satisfação das paixões, era o que procurava a Virgem na comida. Que longe esta de parecer-se, com ela que só procura manjares esquisitos porque satisfazem o gosto, a que se queixa de tudo o que não lhe agrada, a que não come para viver, mas sim que vive para comer. E que dirá a Virgem das jovens que se gloriam de ser suas filhas, e bebem sem medida, superando a capacidade de resistência dos bebedores profissionais? Que diria das jovens que alternam o cigarro com o copo de licor e voltam a casa com o conhecimento perdido? Santíssima Virgem jovem, modelo das Virgens cristãs, que dirás no Céu ao contemplares estas cenas vergonhosas das que te invocam como Mãe? Afastarás teus olhos destas cenas de ignomínia, e terás vergonha de que semelhantes jovens se atrevem a dizer que é a sua Mãe. A necessidade, e não o regalo ou o prazer, era o que regulava também o sono da Virgem, aquele sono, que não era sono, pois quando o corpo dormia, o espírito velava e continuava pensando em Deus e nas leituras piedosas e nas empresas que planeava quando desperta. Muitas vezes durante o sono revivem as cenas que se acumularam na imaginação durante a vigília. E a jovem que se deita depois de ver do salão de baile, ou do salão de cinema com todas as imagens que gravaram na sua alma as películas e as conversas, e o convívio com rapazes descuidados, a jovem a quem o sono surpreende com a novela pornográfica na mão, que cenas revolverá durante o sono na sua imaginação. A jovem que vive para gozar, que norma terá para regulamentar o seu sono? Juventude moderna, que necessidade tens de levantar um pouco os olhos da terra e fixar-te, no modelo eterno que Deus preparou, Maria, a Virgem Jovem? Se temos de fazer o retrato completo da Virgem Jovem, temos que examinar também como procedia nas suas relações sociais. A necessidade do seu espírito arrastava, para a solidão, e depois de Deus, os seus principais amigos, eram os livros santos. Lendo-os, sentia-se, rodeada dos personagens bíblicos, de anjos, patriarcas, profetas, reis, heroínas de Israel, e não notava a falta da companhia dos homens, não podia contudo afastar-se, do trato com as pessoas que viviam à sua volta. Com os superiores, era respeitosa. Porém ocorre perguntar, e quem era a superior à Rainha dos Céus, se ela era mais santa que todos os homens e todos os anjos? No entanto, ela olhava como superiores a todos os que ostentavam a representação de Deus. Os seus superiores eram, seus pais, seu esposo e as autoridades civis e religiosas. Em todos eles via a Deus, infinitamente superior a ela, e como a representantes de Deus, os respeitava e lhes obedecia. Jamais desgostou a seus pais, nem sequer com um olhar. Um desgosto que desse a seus superiores, era um desgosto que dava a Deus. E Maria, desgostara a Deus? Quantos desgostos dão hoje as jovens a seus pais? Desgostos com os seus olhares iracundos, com os seus gestos de desprezo, com as suas palavras insultuosas e sobretudo com as suas desobediências e a sua conduta escandalosa? Talvez que mais de uma vez os encontrasses chorando a sós por tua culpa. Tantos fazes sofrer. E não pensas que fazê-los, sofrer é fazer sofrer a Deus, que fazendo-os, chorar fazes chorar a Jesus Cristo. A Virgem não era como algumas jovens, amáveis e simpáticas só com os de fora. Pacífica consigo mesma, difundia em volta de si a paz. Com os iguais, era também amável. Sendo superior a eles, nunca fez alarde da sua superioridade, abstinha-se, da mínima ostentação, porque nada afasta mais o carinho das companheiras como o alarde de superioridade. Era a companheira humilde que servia às outras. A Virgem quis bem a todas, porque cumpria o mandamento de Deus, de amar a todos como a nós mesmos, porque imitava o Pai Celeste que faz nascer o sol para todos, e sobre os campos de todos faz cair a chuva benéfica. Como seu filho mais tarde, ela quis passar pela terra fazendo bem a todos, e em toda a sua vida não fez mal a ninguém. Que norma de conduta tão formosa, não fazer mal a ninguém. A todos fazer bem. A Virgem, como vistes, era recolhida, amava o retiro e a solidão, mas necessariamente tinha que sair de casa. Quando saía? Aonde ia? Assistia somente aquelas reuniões de homens em que não tinha de envergonhar-se, à misericórdia, nem teria de fechar os olhos ao pecado. E quando saía de casa, nunca saía só, ia sempre acompanhada. É verdade que o seu primeiro anjo da guarda era o pudor, o defensor que Deus deu à pureza. O pudor acompanhava, sempre, mesmo quando se dirigia ao templo, porque no caminho do templo podiam aparecer-lhe, os inimigos. E além do pudor, levava sempre alguma companhia para maior decoro e dignidade. Todos estes pormenores do retrato da Virgem devemo-los, à pena do grande doutor Santo Ambrósio, e expunha-os, diante das jovens do século IV. Necessitavam disso aquelas jovens, como necessitam as jovens de todos os tempos, mas nunca foram tão necessárias como agora. Agora que a jovem não quer que seus pais lhe exijam que saia bem acompanhada. Agora que a jovem reclama absoluta a liberdade para ir com quem quiser. Agora que a jovem se irrita se seus pais seguem os seus passos e querem saber por onde anda e com quem sai diz que isto é desconfiar dela. Agora que a jovem começou por afastar de seu companheiro o defensor da sua pureza, que é o pudor, porque já o perdeu desde muito pequena. Infeliz há jovens sem pudor que sai sem guarda e se mete em defesa entre manadas de feiras. E são assim a maioria das jovens. Por isso há tão poucas jovens que tenham uma pureza sem dilaceração de lobos carniceiros. Por isso há tão poucas jovens que tenham uma alma semelhante à da Santíssima Virgem, e que verdadeiramente mereçam chamar-se, suas filhas. Quereis sê-lo, vós. Aí tendes o seu retrato. O retrato da Virgem jovem. Levai-o, continuamente gravado no vosso coração, que é o retrato da vossa Mãe do Céu. Da vossa Mãe quando era jovem como vós. CAPÍTULO 5 Nossa Senhora Noiva Vamos apresentar o retrato da Virgem noiva. Não receis que o epíteto noiva contamine o nome de Virgem. Pode haver, deve haver, tem havido noivas santas. A Virgem foi a mais santa de todas as criaturas e foi noiva. O noivado não é esta em oposição à santidade. O que sucede é que os homens profanam as coisas mais santas, e profanam tanto o noivado que o converteram numa ocasião constante de pecados. E, para dignificar esse período da vida tão profanado, nada melhor que contemplar o retrato da Virgem e imitá-lo. Maria, destinada para ser Mãe de Deus, devia contrair matrimônio. O Filho de Deus seria concebido milagrosamente, não teria Pai na terra, porém devia nascer dentro do matrimônio. Era necessário. A não ser assim, ainda que Maria fosse muito santa e fosse Virgem, aos olhos do mundo a Mãe e o Filho viveriam desonrados. Por isso interveio Deus de uma maneira extraordinária neste matrimônio virginal. Essa intervenção de Deus, não é a que refere a lenda. Uma lenda fundada nos Evangelhos apócrifos diz que a Virgem Jovem vivia no Templo de Jerusalém. Ao chegar a idade em que as jovens hebreias costumavam contrair matrimônio, os sacerdotes reuniram conselho para deliberar acerca do matrimônio de Maria e ver a quem deviam dar por esposa a uma jovem tão extraordinária. Para implorar a luz do céu, o sumo sacerdote entrou no sancta sanctorum do templo e ali lhe apareceu um anjo que lhe disse, Convoca os jovens de Judá. Que todos eles tragam uma vara, e aquele em que se realizar um prodígio, será o designado por Deus para esposo de Maria. Concorre uma multidão de jovens, entregam as suas varas ao sumo sacerdote, este entra no sancta sanctorum do templo, faz oração, sai de novo, vai entregando a cada jovem a sua vara, e ao entregar a José a sua, esta floresce. Esta cena imortalizaram-na, muitos pintores, desde o Renascimento. O principal de todos, Rafael. Quem não conhece o famoso quadro de Rafael, os Desposórios de Nossa Senhora. Como o fundo do quadro, um belíssimo templo de estilo clássico, que nada se parece com o templo de Jerusalém. Desde o templo desce uma ampla escadaria, e, ao fundo desta, a cena que se refere à lenda, a um lado, as jovens companheiras de Maria, do outro lado, os jovens que vieram à chamada com as varas secas na mão e a desilusão no rosto. Um deles, num gesto de despeito parte a vara no joelho. No meio está José com a vara florida na mão em Maria. O sacerdote com ricas vestes sacerdotais, entrega-lhes, um anel, e José tenta colocá-lo, no dedo de Maria. O quadro nada tem de real. O assunto que o inspirou é uma lenda, o ambiente em que se desenrola a cena é o da época do pintor. Apesar disto, de uma maneira ou de outra, os pintores continuaram reproduzindo o tema da lenda. Ela também originou o costume de pintar São José com uma vara florida na mão. Não é necessário recorrer a estes feitos prodigiosos. A intervenção de Deus no matrimônio de Maria, manifestou-se, de uma maneira natural. Nem sequer é necessário admitir uma revelação especial feita por Deus a Maria e a José, inseparado, como opinam alguns teólogos. Deus foi dispondo suavemente os acontecimentos para que se desse este matrimônio. Maria e José eram descendentes de Davi e pertenciam à mesma tribo, mas ainda eram da mesma família. Maria, a orfãzinha, era a filha única herdeira dos bens paternos. Ora bem, na lei mosaica existia uma cláusula, segundo a qual os jovens nessas condições deviam casar-se, com um jovem da sua tribo e da sua família, para que os bens familiares não se dispersassem. E o homem indicado para casar-se, com Maria, era o seu parente José. Sobre este fundo histórico e real, devemos colocar a figura da Virgem Noiva. Maria é uma jovenzinha de quinze anos. Recordar que no Oriente o desenvolvimento faz-se, mais cedo do que nas nossas regiões. É uma jovenzinha que vive só para Deus. Até os amores mais santos deste mundo, os de seus pais, havia perdido. É uma jovenzinha com um pensar de mulher, que sabe muito de sofrimentos. Consagrou a Deus sua virgindade para sempre. Por isso vive afastada do mundo, e as pessoas que a rodeiam encontram nela alguma coisa de extraordinário que não conseguem compreender. Não a atraem as diversões que enlouquecem as jovens da sua idade. Não a seduz a companhia dos rapazes. E contudo atrai os olhares de todos, que a admiram e respeitam e se consideram indignos de tratar com ela. É tão formosa e tão sensata, e tão recolhida e tão ativa, e tão carinhosa e afável. Mas infunde respeito. Veio nela uma grande superioridade e ninguém se considera digno de a ter por esposa. Nem ela mostra interesse em se casar, caso único entre as jovens de Israel. Tem na alma o grande segredo que ninguém conhece, ser toda de Deus, ser sempre de Deus. No entanto, os seus tutores julgam o dever reunirem-se, para deliberarem sobre o futuro de Maria. É jovem, porém tem a sensatez e o juízo de outras jovens de mais idade. Está só no mundo. É preciso encontrar-lhe, um companheiro, que seja o seu amparo nas contingências da vida. Pode aspirar a muito. As suas qualidades são excepcionais. Ainda que a sua família tenha baixado, contudo é de origem muito nobre. Pertence à casa de Davi e descende dos reis de Judá. É da família mais nobre de Israel. O seu patrimônio não é grande, porém é filha única, e todos os bens de seus pais lhe pertencem. Quem será o jovem afortunado que a leva por esposa? Os tutores reunidos deliberam. Antes de tudo devem respeitar a lei mosaica, segundo essa lei, o esposo de Maria deve ser seu parente. O campo de eleição já fica limitado. Entre os parentes de Maria, sai o nome de José. José tem um ofício humilde, é carpinteiro em Nazaré, não tem mais haveres que o trabalho de suas mãos. Porém é muito semelhante a Maria. É piedoso como ela. Trabalhador como ela. Até um tanto concentrado e amigo da solidão, como ela. É um pouco mais velho que Maria, porém a diferença não é tanta que o casamento se torne ridículo na apreciação do povo. O parecer é unânime. O matrimônio fica combinado. José, o carpinteiro, será o esposo de Maria. Vê-lhe a providência ordinária e extraordinária de Deus, dirigindo todos os passos para realizar esse matrimônio virginal. É preciso comunicá-lo, aos interessados. Um dia, um dos tutores chama Maria para dizer-lhe, o que haviam deliberado. Maria, tens já a idade em que contrai matrimônio às jovens hebreas? Não tens paz, e não é conveniente que vivas tão só. É desejo de todos os tutores que penses já no matrimônio, e o companheiro que te buscamos é teu parente José. A lei mosaica também te indica isto mesmo. Maria, que se perturbara depois com a embaixada do anjo, perturba-se, mais ainda ante esta decisão. O rubor que lhe vê em as faces, acha-o, muito natural seu interlocutor, tratando-se, de uma jovem tão recolhida e tão cheia de pudor como Maria, porém está muito longe de suspeitar a tormenta que se desencadeou naquele coração. O que faz Maria? Ao anjo descobrirá o segredo da sua alma, consagrei a Deus a minha virgindade para sempre. Ao seu tutor não acha conveniente dizer nada. Um anjo compreenderia a sua decisão, um homem vulgar, no ambiente israelítico, acharia absurdo e inexplicável. Maria, a Virgem prudente, reflete em seu coração. Foi Deus quem lhe inspirou o voto de virgindade perpétua. Não tem dúvida disso. E é Deus também quem lhe propõe o matrimônio. Também não tem dúvida disso. Os seus tutores representam Deus. A lei mosaica, que orienta a eleição, é divina também. As disposições de Deus parecem contraditórias, porém Deus não pode contradizer-se. Haverá algum mistério que ela desconhece. Portanto não deve duvidar. Entregar-se-á, às cegas nas mãos paternais de Deus. E pronuncia o fiat que repetirá no momento da encarnação, faça-se, como o havês disposto. Maria é a prometida de José, digámo-lo, sem receio, é a noiva de José. Mas o conflito de consciência que se lhe apresenta é angustioso. Uma jovem ligada por votos antes do matrimônio tinha obrigação de o dizer ao noivo, tanto mais que os votos referiam-se, ao mais íntimo da vida conjugal. Assim o mandava a moral hebreia e a razão natural confirmava que tinha que ser assim. Uma angústia semelhante sofria o seu noivo, José. Ele não estava ligado por votos, porém os seus ideais eram semelhantes aos de Maria. A entrevista teve de celebrar-se. A entrevista do céu, preparada pelo mesmo Deus. Os dois estão preocupados, não se atrevem a falar. Quem romperá o silêncio? Pode ser qualquer um dos dois. Maria, Deus dispôs que a nossa vida se desenrole debaixo do mesmo teto, no mesmo lar. Viveremos um para o outro, porém seremos também de Deus. Ao ouvir estas palavras dos lábios de José, o rosto de Maria iluminou-se, com uma luz celestial, e assomou nele um sorriso do céu. Nunca tinha aparecido naquele rosto um sorriso semelhante. Era de agradecimento a Deus, e de agradecimento a José. Era de amor a Deus, e de amor a José, seu futuro esposo, porém em Deus também. Ser de Deus, ser toda de Deus e para sempre de Deus, a única alusão da sua vida. E sê-lo, mesmo contraindo o matrimônio com José. Maria, já confiada, descobre o segredo do seu coração ao companheiro que Deus lhe tinha destinado, como lhe pedi a consciência. Eu também tenho que ir descobrir-te, os meus propósitos. Consagrei-me, a Deus por completo, e tu, meu futuro esposo, me ajudarás a cumprir a minha promessa, não é verdade? A voz de Maria tinha um acento de ternura e de súplica, que comoveu o coração de José. Serás toda de Deus, e eu serei todo de Deus. Os ideais do teu coração são os do meu também. O amor de Deus não impedirá de nos amarmos, ao contrário, unirá com laços mais fortes os nossos corações. Os dois noivos erguem os olhos ao céu, e juntos renovam o oferecimento que cada um havia feito a Deus no íntimo da sua alma. Quando a Virgem noiva voltou aos seus aposentos, depois da primeira entrevista com seu noivo, caiu de joelhos na presença de Deus e em tua um hino de amor e de agradecimento. Senhor e Deus meu, que misteriosos e que sábios são os teus desígnios. De futuro descansarei mais confiada ainda na tua providência de Pai. Continua dirigindo os meus passos no caminho da vida. Jovem, que vais crescendo e sentes que desperta o teu coração com ânsias veementes de amor e procuras à tua volta um companheiro a quem entregar esse amor, com a condição de que ele te entregue o seu. Ainda não tens idade de procurar esse companheiro e já estás inquieta sobre a tua sorte. Tens pais na terra que também pensam no teu futuro, porém talvez com miras pouco elevadas. Mas tens um Pai no céu. Deus também é teu Pai. E Deus, que te destina ao matrimônio, já te tem preparado o companheiro da tua vida, com o qual serás feliz. Não duvides que já o tem preparado. Disse-nos, Jesus Cristo que não cai um cabelo da nossa cabeça sem a disposição divina, como não há de Deus intervir com a sua providência neste assunto, um dos mais importantes da vida do homem. Porém tu não confias em Deus, afastas-te, dele, e antes de tempo lanças-te, em busca desse companheiro, com o receio de ficares solteira. Teus pais, levados pelo mesmo receio, empurram-te, a isso também. E encontrarás talvez algum jovem, porém não é esse o que Deus te destinou, porque procuraste-o, antes de Deus querer. Esse não te apresenta Deus, mas sim o demônio. E para quê? Para que sejas a pedra de escândalo em que tropeças e caias, e sejas desgraçada. Também não encontrarás o companheiro que Deus te destinou numa diversão pecaminosa, porque essa diversão não manda a Deus que vá às, nem tu nem ele. Tampouco será o companheiro destinado por Deus o que te incite a pecar, o que te diga que lhe mostres o carinho que lhe tens, ofendendo a Deus. A providência divina manifesta-se, às vezes com um encontro que parece casual, e foi preparado por Deus. Em todo caso tu mesma tens que escolher empregando os meios naturais que estão ao teu alcance. É difícil a escolha, porque a paixão do amor cega muito a inteligência e impede-a, de discorrer acertadamente. A jovem que está apaixonada não quer ver as más qualidades daquele a quem ama, só reconhece as boas qualidades. Não quer fazer caso das pessoas que aconselham bem. Por isso tens que fazer a escolha, antes que o coração esteja muito interessado. E tens que orar e rezar muito para fazeres uma escolha acertada. E rezar não é fazer novenas aos santos, aos quais o povo atribui a especialidade de arranjar noivos. Rezar é pedir a Deus e a Virgem Santíssima que te iluminem e disponham as coisas de maneira que, se o jovem não te convém, se desfaçam as relações. Rezar é refletir à luz das verdades sobrenaturais se o jovem que se te apresenta reúne as qualidades que deve ter um bom esposo. Dirás, que condições são essas? Dir-te-ei, as qualidades de um jovem ideal, para que aquele que escolheres se assemelhe o mais possível com ele. Deve ser de boa família. É verdade que numa família que não seja boa pode existir um jovem bom, porém isso não é o vulgar. Ao homem fazem-no, a natureza e a educação. A natureza recebe-a, o homem de seus pais e de seus antepassados, e a educação, ainda que não completamente, também a recebe principalmente da família. É verdade que se podem corrigir os defeitos herdados, é verdade que a má educação familiar pode ser contrariada por outra educação melhor, porém tudo isso é muito difícil. Por isso deve ser o jovem de boa família. Deve gozar de boa saúde. Sem enfermidades contraídas pelo vício, que transmitirão taras gravíssimas aos seus filhos. Sem enfermidades contagiosas que contaminarão os que vivem com ele. Sem enfermidades crônicas, que o impeçam de trabalhar e sustentar a casa e convertam a esposa numa enfermeira dele. Não deve ser vicioso. Raparigas inconscientes e de gosto estragado, atrevem-se, a dizer que preferem um jovem muito vivido, quer dizer, um jovem vicioso. Por que o preferem? Será porque o julgam varonil? Que engano! Mais bestial, sim, porém mais varonil, não. Mais varonil é o que vive mais como homem, quer dizer, o que submete às suas paixões à razão. O mais provável é que esse jovem vicioso conhece melhor a arte de enganar, porque enganou a muitas, e a jovem que o prefere será mais uma vítima. O jovem vicioso leva para o matrimônio um coração envelhecido. O jovem vicioso é grosseiro, com as grosserias que aprendeu nos lugares de perdição. O homem que foi vicioso na sua juventude provavelmente continuará sendo, depois de casado. E, sobretudo, o jovem vicioso transmitirá aos seus filhos uma natureza atarada pelo vício. O jovem e a jovem, que aspiram a ser esposos, devem procurar ter a maior semelhança possível. O primeiro matrimônio que Deus formou no Paraíso foi um matrimônio ideal, e houve o que disse Deus, demos ao homem uma companheira semelhante a ele. Mais ideal ainda foi o matrimônio que o mesmo Deus preparou para que nesse lar vivesse o Filho de Deus feito homem. A Virgem e São José, que semelhantes eram. Nobre ele, e nobre ela. Empobrecido ele e empobrecida ela. Santo ele, e santa ela. Com desejos de virgindade ele, e com voto de virgindade ela. O companheiro que Deus te tem preparado, tem de ser semelhante a ti. Em que o há de ser? Há de ser semelhante na idade, um pouco mais velho do que tu. Semelhante nos gostos e inclinações. Semelhantes no caráter, porque sempre haverá pequenos desgostos entre os esposos, porém dois caracteres opostos estarão chocando-se, continuamente tornarão a vida insuportável. Semelhantes na posição social. É verdade que há esposos de posição social diferente, e que vivem felizes, porém existem nisso sérios perigos. Se o esposo é de posição muito mais elevada que a da esposa, existe o perigo de que a concedere como uma criada a mais. Se sucede o contrário, o homem que tem pundo honor, viverá numa suspeita constante, pensando que a sua esposa pode julgar que a procurou pelo dinheiro e não por amor, e qualquer motivo sem fundamento irá mexer na ferida que tem aberta no coração. Mas os esposos devem ser semelhantes sobretudo no espírito religioso, porque nada há que una tanto os espíritos como a religião nem que os separe tanto como a diferença de crenças. Por isso a Igreja põe obstáculos ao matrimônio entre pessoas de religiões diferentes. Periga a fé do cônjuge católico e periga a educação religiosa dos filhos. Perigos semelhantes existem entre uma jovem piedosa e um jovem sem religião. Periga a fé da esposa, ainda que ele prometa respeitar as suas crenças, respeitá-las-a, com o decorrer do tempo, e ainda supondo que as respeite, quanto terá que sofrer o coração da esposa. Sofrerá ao ver que vive na obscuridade e que corre o perigo de se condenar aquele homem a quem ela quer tanto. Para conservar a paz, terão que evitar na conversação inumeráveis assuntos que dariam lugar a apreciações diferentes. E, sobretudo, surgirão entre eles conflitos muito graves de consciência. É que no matrimônio existem problemas fundamentais, que têm de ser resolvidos de comum acordo, e para isso devem os esposos ter o mesmo critério cristão. O problema dos deveres matrimoniais. O problema do número de filhos. O problema da educação laica ou religiosa que se deve dar a esses filhos. Quando o marido sem religião pretenda opor-se, a algum destes deveres sagrados, a esposa cristã terá que impedir isso e dizer, non lisseite. Não é permitido. O homem sem religião não verá razão porque é ilícito, e dar-se-á, a discórdia num ponto fundamental dentro do matrimônio e tornar-se-á, impossível união. Falamos do jovem sem religião, do jovem que não tem fé, ou a tem quase morta. Não falamos do jovem descuidado que conserva a fé que lhe infundiram na infância, porém teina, enterrada sob as cinzas das vicissitudes da juventude. A este jovem descuidado, a esposa pode trazê-lo, a pouco e pouco a bom caminho, poderá avivar essa fé oculta, porém não morta, ao jovem sem religião, não. Com este será uma de tantas apóstolas do marido fracassadas. O jovem que escolheres para marido, deve ser trabalhador. Mais do que rico, trabalhador. O que foi destinado para esposo da Santíssima Virgem era pobre, mas trabalhador. A jovem, e muito mais os pais, olham para o que o pretendente pode herdar, e não se fixam tanto em si é ou não trabalhador. Não reparam que o rico burguista empobrecerá, e que o trabalhador, ainda que não seja rico, melhorará sua posição social. Não reparam que o rico se é folgazão, será vicioso, porque a ociosidade é a origem de todos os males, e o dinheiro abre a porta a todos os vícios. Esse marido rico e folgazão satisfará à sua esposa todos os caprichos, mas a esposa não será feliz, alguma traça arruerá aos seus vestidos preciosos. — Direis que é difícil encontrar um jovem que reúna todas estas condições. — É verdade. Mas eu pus-vos, diante do jovem ideal. E apresentei-vos, esse ideal, para que o jovem que escolhas, se aproxime o mais possível dele, embora não o iguale em tudo. — Dirá a jovem, esse é o meu desejo, escolher para marido um jovem ideal. Porém é preciso perguntar à rapariga, mas tu mereces ter por marido um jovem ideal? Merecerias, se fosses uma jovem perfeita. José, o homem santo, destinou-o, Deus a Maria a mulher mais santa. Se a jovem se diz que escolhe bem antes de casar, ao jovem diz-se, outro tanto. Diz-se-lhe, que não se deixe seduzir pelos encantos de uma beleza exterior, que murcha com os anos, e que nada vale quando faltam as virtudes morais e domésticas que deve ter uma mãe, uma esposa e uma dona de casa. Temor de Deus, piedade sólida, pureza, modéstia, espírito de sacrifício, diligência, sobriedade, arte de governar a casa e administrar o dinheiro. Se queres ter um marido semelhante ao da Virgem Santíssima procura imitar as virtudes desta. Uma palavra aos pais. A vossa filha cresce e chega o momento em que deve escolher um estado de vida. Então mais do que nunca, deveis recordar que sois os representantes de Deus e que não deveis contrariar os planos divinos. O vosso dever então não é impor aos filhos a vossa vontade, e ajudá-los, é encontrar a vontade divina, para que a cumpram. Não estorveis a vossos filhos o caminho por onde Deus quer que vão. Fareis com que sejam desgraçados na vida e pondes em perigo a sua salvação eterna. Se destina a vossa filha para o matrimônio, ajudai-a, a procurar o companheiro que Deus lhe tem destinado. Põem-se, às vezes os pais a deliberar sobre um jovem que acompanha sua filha e as visitas dessas deliberações são por vezes muito terrenas. Em primeiro lugar colocam-se, os valores materiais, os valores morais ou não contam, ou colocam-se, num plano secundário. A nossa filha tem tanto dinheiro, pode aspirar a mais. E se em vez de olharem ao dinheiro, tivessem em conta as virtudes morais, teriam que chegar a outra conclusão, a nossa filha não merece tanto. Se os pais aconselhassem as filhas com fins elevados e as filhas imitassem a Santíssima Virgem nas suas relações, abundaria muito mais os lares semelhantes ao da Sagrada Família. Porém sucede o contrário, multiplicam-se, os divórcios, as infidelidades conjugais, as discórdias internas que tornam impossível a convivência dos esposos. Não se pode edificar um edifício sólido sobre alicerces falsos. Escolhei os alicerces do vosso lar com todo cuidado, que a vossa conduta mereça a benção de Deus no momento de contrair matrimônio, e tereis um lar feliz, semelhante ao da Santíssima Virgem. CAPÍTULO VI. Nossa Senhora Virgem. Desde os primeiros séculos da Igreja ao nome de Maria juntou-se, o qualificativo de Virgem. Tão característico é o privilégio da Virgindade na Mãe de Deus, que pouco a pouco a fomos designando exclusivamente com este nome, a Virgem Maria. Ao ouvi-lo, todo o católico sabe que não se refere a nenhuma das santas ilustres que brilham pela sua virgindade na glória da Igreja, sabem que esse nome designa por antonomasia da Mãe de Deus. Com todo direito merece esse nome e os de Virgem fiel, Rainha das Virgens, Virgem das Virgens com quem invoca a Igreja. Belo retrato de Maria Virgem. É certo que Maria fez voto de virgindade perpétua, e crê-se, que fez esse voto logo que teve o uso da razão. O motivo que teve para fazê-lo, não devemos procurá-lo, em nenhuma influência exterior porque o ambiente que a rodeava era pouco favorável à virgindade. Devemos procurar a razão no interior da sua alma. Maria conhece as graças extraordinárias que Deus lhe concedeu, sente a sua alma cheia de Deus e procura avidamente o que mais possa agradar a Deus para lhe oferecer e corresponder a predileção que teve para com ela. Deus, com uma luz especial, dá-lhe, a conhecer a sua vontade, que se consagre totalmente a Ele para sempre com o voto de virgindade. Cumprir essa vontade de Deus obriga a Maria a custosos sacrifícios. Significava abraçar-se, com o desprezo e opróbrio do povo. Entre os hebreus um matrimônio sem filhos, não só se considerava como um defeito físico, como também defeito religioso. Era sinal de que Deus excluía tal mulher, tal homem ou tal família dos planos divinos sobre a aparição do Messias na terra. Considerava-se, como um castigo de Deus e por conseguinte um opróbrio e uma desgraça. Maria sabe que as mulheres sem filhos são desprezadas pelas suas companheiras. Conhece a tristeza que por esta razão sofrem as mulheres estéreis, e ela, ao fazer o voto, abraça-se, com esse desprezo e com esse opróbrio. O voto de Maria tem um mérito maior. Estava profetizado que o Messias havia de ser da casa de Davi, descendente dele. Tão corrente era essa ideia entre os hebreus que chamava-se, ao Messias o filho de Davi, e assim chamaram também a Jesus, o Sano é o filho de Davi. As filhas da casa de Davi sabiam-no, e consideravam-se, ditosas, porque tinham a maior probabilidade de serem a mãe do Messias ou pelo menos que nascesse da sua descendência. Maria pertence à casa de Davi. Consagrar a Deus a sua virgindade, para ela significava renunciar a essa probabilidade que não tinham outras mulheres palestinenses. Nenhuma mulher, ao fazer voto de virgindade, fez maiores renúncias do que Maria. Bastaria isto para se lhe poder chamar com toda a razão Rainha das Virgens e a Virgem por antonoma Ásia. Mas não julguemos que esta virtude de Maria não foi provada, porque não sentiu as inclinações da concupiscência. Sofreu todas as provas que não repugnavam a sua dignidade de Mãe de Deus. Foi provada pelas pessoas que a rodeavam. Ouvia continuamente as suas conversas que repugnavam aos sentimentos do seu coração. Via as jovens da sua idade, que lutavam por alcançar o seu ideal, o matrimônio. Todas com as suas palavras e os seus exemplos diziam-lhe, desiste do teu propósito invulgar, imita-nos. Maria sofreu a prova dos seus tutores, que lhe prepararam o casamento com seu parente José e triunfou dela, entregando-se, confiadamente ao Pai Celestial, e encontrou no esposo preparado por Deus os mesmos ideais de virgindade que ela. Maria sofreu outra prova ainda mais delicada, da parte do mesmo Deus. Foi no momento da anunciação, quando o anjo lhe trouxe da parte de Deus a mensagem de que a tinha escolhido para sua mãe. Nesta ocasião aparece com toda a sua grandeza a virtude de Maria. Conheçamos todos os pormenores. Está Maria na sua casa de Nazaré, é uma jovem de uns quinze anos. Que faria a Virgem quando recebeu a mensagem? Deus pode comunicar-se, às almas onde quiser e como quiser, porém, de ordinário, comunica-se, comunica-me, na oração. A encarnação é a comunicação mais íntima que Deus tem tido com as criaturas. É de crer que a Virgem estivesse rezando no seu quarto. Pobre, mas que limpo, que arrumado, parece uma capelinha. É assim o teu? Ora Virgem Maria, na atitude mais reverente, de joelhos. As almas espirituais que têm alguma comunicação com Deus, quando rezam, ficam aliadas de tudo. Nada a vem, nada a ouvem do que sucede à sua volta. A sua alma como que sai deste mundo e se submerge na imensidade de Deus. E que há união com Deus que podem ter as almas por mais santas que sejam comparada com a união que tem a Santíssima Virgem. Está absorta, perdida a sua alma no mar da Divindade, exalando um aroma de pureza que perfuma a terra e soube até aos céus. De repente apresenta-se-lhe, um anjo e a saúda com reverência. É a primeira vez que um anjo se sente inferior a uma pessoa humana. A saudação que dirige a Maria não pode ser mais cheia de louvor, Deus te salve. Deus envia-te, uma saudação. És a cheia de graça. Muita graça teve a alma da Virgem no primeiro instante da sua existência, mais talvez que todos os santos juntos. Essa graça multiplicava, a cada momento. Não punha obstáculo algum a que crescesse. Ao fim de quinze anos, quanta graça teria! Diz o anjo que sua alma está cheia de graça. Cheia devia estar sempre, e contudo crescia. Dir-se-ia, que a capacidade da alma de Maria ia crescendo à medida que a graça crescia, para que sempre a pudéssemos chamar a cheia de graça. O Senhor está consigo. Deus está em todas as almas que têm a graça santificante. Quanto maior é a graça, mais entra Deus na alma. E como a Virgem teve maior graça que todos os anjos e santos, por isso estava com ela mais intimamente do que com qualquer outra criatura. — És bendita entre todas as mulheres! — Podia ser este o louvor que mais lisonjeasse a vaidade de uma mulher. A mulher é a ciumenta de todas as outras. Anseia por suplantá-las, a todas, queria eclipsá-las, como o sol eclipsa todas as estrelas para brilhar ele só e atrair para si todos os olhares. — E um anjo que não adula como os homens, diz a Maria, és a predileta de Deus entre todas as mulheres. Grandes mulheres existiam no Antigo Testamento. As escolhidas por Deus para libertadoras do seu povo foram, Débora, Judite, Esther. Grandes santas haviam de existir na Igreja Católica. Santas Virgens, Inês, Cecília, Teresa de Jesus, Margarida de Alacoque, Teresa do Menino Jesus. Santas Rainhas, Isabel de Hungria, Isabel de Portugal. Todas muito queridas por Deus, porém comparavelmente mais que todas elas, Maria. A bátega de louvores que de repente o anjo deixou cair sobre aquela alma cheia de humildade devia a deixar atordoada. — Ao ouvir tais palavras a Virgem perturbou-se, e pôs-se, a considerar o que significaria uma tal saudação. Compreendeu o anjo à surpresa de Maria e apressou-se, a tranquilizá-la. E dirige-lhe outro louvor, não temas, Maria, porque achaste graça aos olhos de Deus. A tua humildade, a tua pureza, todas as tuas virtudes atraíram para ti o olhar de Deus, e ganhaste-lhe, o coração. Tanto o conquistaste, que quer baixar do céu à terra. Neste momento o anjo descobriu à Virgem Santíssima sua vocação. Até então não a conhecia. Com a simplicidade de criança a tinha-se, entregado nas mãos de Deus e deixava-se, levar por ele plenamente confiada na sua providência. Inspira-lhe, o voto de virgindade e falo. Manda-a, por meio dos seus tutores contrair matrimônio, e obedece. Aonde a levaria Deus? Não se inquietem sabê-lo. O anjo descobre-lho, agora. Sabes que o povo de Israel e toda a humanidade está esperando, há séculos e séculos, a vinda de um libertador. As Escrituras estão cheias dele. No templo, todos os dias, fazem-se, sacrifícios e elevam-se, orações pedindo a sua vinda. A aspiração suprema das mulheres de Israel é que seja um descendente seu. Pois bem, tu és escolhida por Deus para seres a mãe do Messias. Conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Este teu filho será grande e será chamado Filho do Altíssimo, ao qual o Senhor Deus nos dará o trono de seu pai Davi e reinará na casa de Jacobo eternamente e o seu reino não terá fim. Esta é a mensagem de Deus. Esta é a sua vontade. Aceitas? Que delicado é Deus com os homens! Como respeita a sua liberdade? Na vocação que dá a cada homem, não manda, não obriga, propõe, mostra o seu desejo e deixa em liberdade. Se vis? Se queres? A Virgem Santíssima ouve a mensagem de Deus. Aceitá-la, prontamente? Tem uma dificuldade muito séria, por isso não se precipita, e reflete. Que dificuldade é essa? O seu voto de virgindade é perpétuo. Foi talvez o primeiro voto de virgindade que se fez no mundo. Depois, quantos milhares e milhares de virgens seguiriam o mesmo caminho, arrastadas pelo perfume da sua pureza? A Virgem Santíssima não teve tentações contra a pureza, porém Deus submete-a, à prova mais delicada por que podia passar uma mulher. O anjo podia descobrir desde o primeiro momento meio milagroso de operar-se, a encarnação e no entanto cala-se. Só lhe propõe o fato. Por isso a Virgem não se precipita a responder. Reflete, cala-se, e espera. Momento sublime em que os céus e a terra estão suspensos dos lábios de Maria. O anjo espera no aposento. Espera no Céu a Santíssima Trindade, o Pai para fazer sua filha predileta, o Filho para fazer sua mãe, o Espírito Santo para fazer sua esposa. Esperam no limbo as almas dos santos a palavra que lhes trará liberdade e que lhes abrirá as portas do Céu. Esperam na terra todos os homens aquele que realmente quebrará as cadeias que os prende. Esperam e a Virgem Santíssima reflete. Ela fez voto de virgindade perpétua. O anjo não lhe disse que Deus a dispensara do voto. Se fosse essa vontade de Deus, ainda que lhe custasse, cumpriria, porém Deus não disse que quebrasse o voto, portanto, o seu dever é cumprir o prometido. Se é necessário renunciar a ser mãe de Deus, renunciará. Que outra mulher traga em seus braços o Filho de Deus feito homem, que seja outra que contemple o seu rosto e ouça de seus lábios de menino e doce nome de mãe. Que seja outra mulher que traga sobre a fronte a coroa de rainha dos céus e da terra. Tudo isto significam aquelas palavras da Virgem Maria o anjo. Como pode ser isso, se não conheço nenhum varão? Com razão se chama Maria a Virgem fiel, Virgem das Virgens. Ao conhecer o anjo o motivo da sua hesitação apressa-se, a dissipá-la. Se é isso que te detém, podes estar tranquila, serás mãe sem deixar de ser Virgem. Para Deus não há dificuldade alguma nisso. Ele que fez o primeiro homem do nada, bem poderá realizar esse milagre. O Espírito Santo descerá sobre ti à virtude do Altíssimo cobrir-te-á, com a sua sombra. Por isso o fruto santo que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. Quando a Virgem Maria viu solucionada a dificuldade que se opunha ao cumprimento da vontade divina, que responde. Apesar dos louvores que o anjo lhe dirigiu, apesar das grandezas que reconhece em si, sabe perfeitamente que tudo recebeu de Deus, sabe que ela não é mais do que uma criadinha, uma escravinha de Deus, que deve fazer a todo momento a vontade de seu amo, etiencila domeni. Fiat mii secundum verbuntum. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se, em mim segundo a tua palavra. Recebida a resposta da Virgem Maria, o anjo retirou-se, da sua presença e voltou ao Céu para comunicar o resultado da sua embaixada. Jovem que abrigas no teu coração ideais semelhantes aos da tua Mãe Virgem Imaculada. Jovem, que no segredo da tua alma fizeste a Deus o mesmo sacrifício generoso que a Virgem Maria seja porque aspiras a ser religiosa, seja porque queres permanecer virgem no mundo. Não estranhas que a tua virtude seja também provada com provas difíceis. Sentirás a prova por parte das más companheiras. Vives rodeada de outras jovens que se dizem felizes por ter um noivo. Vês todos os dias casamentos ruidosos de jovens tuas companheiras, que naquele dia atraem para seus olhares da cidade, que se sentem as figuras da atualidade, e tu ficas na solidão, no esquecimento. As jovens da tua idade zombam de ti, ridicularizam-te, e até te abandonam, porque não seguis o mesmo caminho que elas. Mesmo os teus pais se aborrecem contigo, porque dizem que não solucionas a tua vida procurando um noivo, e tens que aguentar um dia atrás do outro rostos de mau humor, e frases cortantes. Jovem que aspiras a imitar tua mãe a Virgem Maria, tu também tens que ser heroína como ela, e como ela sentirás também a prova de Deus, ainda que de modo diferente. Deus permitirá que sejas tentada, e ao ser combatida precisamente a virtude que tu mais estimas, a virtude pela qual fazes os mais custosos sacrifícios, voltarás para Deus o teu coração angustiado e dirás, Senhor, como pode ser isto? Tu inspiras-me, a que renuncie a tudo e que seja só para ti permites que sofra tais tentações. Como é isto, Senhor? E Deus responde-te, no fundo da alma, se eu permito essas tentações, não é porque pretenda tirar-te, esse ideal que eu mesmo te proponho, pelo contrário, quero que a tua virtude brilhe com mais esplendor, e para isso tens de ser provada. A virtude aperfeiçoa-se, na tentação. Maria foi a Virgem por excelência e tinha que ser assim. Exigia-o, a sua dignidade de Mãe de Deus. O Filho de Deus, antes de se fazer homem, vivia no Céu, e ali tinha a sua corte de honra. Que corte de honra era aquela? Passitura interlilia. Gosta de viver rodeado de açucenas. Essas açucenas de pureza, entre as quais vive o Verbo de Deus, eram os anjos. Seres espirituais, aos quais compara o mesmo Jesus às almas virgens, por isso a virgindade chama-se, virtude angélica. Eles formavam a corte de honra do Filho de Deus no Céu. Porém o Filho de Deus determinou fazer-se, homem, tomar uma natureza humana, viver na terra. Em terra quis também ter a sua corte de honra, que devia ser semelhante à que tinha no Céu. Mas a virgindade não era planta da terra, e teve de a trazer do Céu o Filho de Deus. É uma virtude sobre-humana. As forças naturais são insuficientes para cultivar. Por isso o mundo pagão desconhecia-a. Os hebreus estimavam-na. Houve no povo hebreu alguma que outra pessoa excepcional que a guardou, mas o ideal do Israelita não era esse, era constituir um lar e nele viver e crescer rodeado de filhos e netos, como o tronco da oliveira rodeado de rebentos. E nesse mundo ia viver o Filho de Deus e contudo quis que a sua corte de honra formassem almas virgens semelhantes aos anjos do Céu, e assim foi. Os que viverem perto dEle serão azucenas de pureza. Virgem será o seu precursor João Baptista. Virgem será o que tenha para com ele os cuidados de Pai, São José. Virgem será o discípulo a quem amará com predileção, ao qual permitirá reclinar a cabeça sobre o seu ombro no dia das maiores emoções para o coração de Jesus, no momento da instituição da Eucaristia, e o que o acompanhará nas horas da sua agonia na cruz, João Evangelista. Se todas estas pessoas que viveriam com ele haviam de ser virgens, como não havia de ser sua mãe, que o teria nove meses em seu seio, e o teria pequenino nos seus braços e que viveria com ele no mesmo lar cuidando-o, e tratando-o. Eis a razão por que Maria, sendo verdadeira Mãe de Jesus Cristo no sentido físico da Palavra, tinha de ser uma Mãe Virgem. Porém Jesus, ainda que subindo glorioso aos céus, perpetuaria a sua presença na terra, perpetua-la-ia, na Eucaristia e nos pobres, e nesta sua permanência contínua, não quis prescindir da sua corte de honra, quis viver rodeado de almas virgens. PASCITURI INTERLILIA Vive Jesus perpetuamente na Eucaristia à volta do seu trono quer ver almas virgens. Virgens quer que sejam os sacerdotes que pegam no seu corpo, os lábios que o fazem baixar dos céus e as mãos que o sustentam e apresentam a adoração dos fiéis como os sustentou e apresentou sua Santíssima Mãe. Virgens quer que sejam os coros de religiosos que vê-la um dia e noite diante do Sacrário formando a sua guarda perpétua. Jesus vive também perpetuado nos doentes, nos velhos desamparados, em todos os pobres. Disse-o, ele mesmo, tive fome, tive sede neles. O que fizerdes com eles, comigo fazeis. E Jesus nos seus pobres quer viver rodeado e cuidado por almas virgens. São essas religiosas que oferecem a Deus a virgindade e se dedicam a cuidar de Jesus nos pobres, nas crianças, nos velhos, nos doentes e satisfazem assim o instinto de maternidade que Deus deu a todas as mulheres. Quer Jesus que a sua corte de honra na terra seja formada por almas virgens, e para recrutar a sua guarda predileta, um dia lançou o pregão de recrutamento. Disputavam os apóstolos com certo egoísmo filosófico, as vantagens e desvantagens do matrimônio, e Jesus, o Rei das almas virgens, aproveita a ocasião para promulgar a Carta Magna da Virgindade. Começa com uma advertência necessária. Nem todos são capazes de compreender esta doutrina. Há pessoas, diz Jesus, que são incapazes para o matrimônio, por defeito físico de nascimento. Outras o são por malefício dos homens, e há finalmente quem o seja voluntariamente pelo reino dos céus. Está lançado o pregão, quem possa entender que entenda. A voz de Jesus transpôs muito depressa as fronteiras da Palestina, transbordou pelos peristilos das academias helênicas e pelos palácios dos magnatas romanos e chegou até aos desertos áridos do Egito e às vales solitários da Síria, e de toda a parte surgiram legiões de virgens dispostas a seguir o seu chamamento. A todo este exército glorioso deu Jesus uma Rainha, um modelo e uma Protetora, a Virgem por excelência, sua Mãe Santíssima, e disse a todos, já que há vez de cuidar de mim na Eucaristia e nos meus pobres, fazei-o, como cuidou de mim minha Mãe Santíssima na terra, Maria, aí tendes o modelo, sede virgens como ela. E desde então Maria começou a ser a Rainha das Virgens. Regina Virgenum. E desde então, centenas e milhares de jovens se afastarão do carinho do lar paterno e renunciarão às satisfações legítimas de um lar próprio, para seguir o convite de Jesus, é verdade, porém estou em dizer, que mais talvez para imitar e seguir de perto a Maria, a Rainha das Virgens. Jesus permanece na terra, perpetuado na Eucaristia e nos pobres, porém vive glorioso e viverá eternamente no Céu. E Jesus Cristo glorioso no Céu tem também a sua corte de honra, a mesma de sempre, as almas virgens. Passitur interliliia. Contemplou esse espetáculo grandioso, quando ainda vivia na terra, João o Evangelista. Com o seu olhar de Virgem viu Jesus Cristo, Rei da Glória, sentado no seu trono, à direita do Pai, e a volta dele como uma teoria de apoteose, as almas virgens, a sua corte de honra. Como tímbria da nobreza, essas almas têm gravado na sua fronte o nome de Jesus e do Pai Eterno, que as coroam a modo de um diadema. Entoam um cântico belo e harmonioso, cântico novo que ninguém no Céu consegue aprender. Esse hino é forte como o estrondo da catarata que se desprende da montanha, é ao mesmo tempo harmonioso, como a música de centenas de cítaras. As almas virgens têm o privilégio de acompanhar de perto o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo Rei, para onde quer que vá, e escalam com ele os cumes mais altos da bem-aventurança onde não podem subir os outros bem-aventurados. Santo Agostinho, que teve uma juventude tormentosa, vê com santo pesar este exército de virgens e diz, além, nas regiões da glória, Cristo vai acompanhado por todos os bem-aventurados que povoam o Céu, os que foram pobres de espírito, os que choraram, os que tiveram misericórdia. Porém chega um momento em que o Rei da Glória começa a escalar cumes elevadíssimos. Atrás dele, vai primeiro a sua Santíssima Mãe, a Rainha das Almas Virgens, e atrás dela os que a imitaram na terra, guardando a virgindade. Os que não foram virgens no mundo detêm-se, ao pé da montanha, não podem seguir o vôo daquelas almas privilegiadas e com pesar os vêem escalar cumes, para eles inacessíveis, de onde desfrutam panoramas desconhecidos para os outros santos do Céu. Porém ainda não chegou a suprema glorificação das almas virgens. Esta glorificação terá lugar no fim dos tempos no dia da Ressurreição. Diz Santo Ambrósio, o grande defensor e panegirista da Virgindade, que os corpos virgens serão os primeiros a ressuscitar e entrar nos Céus. É justo que seja assim. A ressurreição é a glorificação do corpo do homem, e justo é que os corpos mais mortificados, os que sacrificaram até os prazeres lícitos, para se fazerem semelhantes a Jesus crucificado sejam também os que sigam mais de perto Jesus Cristo glorioso, ressuscitando primeiro. Por isso o corpo da Rainha das Virgens, o mais puro de todos, ressuscitou pouco depois de morrer e recebeu a sua glorificação, no dia da sua Assunção e coroação nos Céus. Os corpos virgens serão os primeiros a ressuscitar e serão também os primeiros a entrar no Céu, e serão recebidos pelos anjos, seus irmãos e seus modelos, que porão sobre eles diademas de flores incorrutíveis. E serão os primeiros, a ser recebidos pela Mãe de Deus, Rainha das Virgens. Ela os estreitará contra o Seu Coração e os apresentará ao Eterno Pai dizendo, estes são os fiéis a meu Filho, os que guardaram-se em manchos divinos desposórios. O próprio Jesus os recomendará também ao Seu Eterno Pai, meu Pai, estas são as almas que eu guardei com mais esmero, e que me serviam com maior generosidade. Nelas, com mais gosto que em nenhumas outras, reclinei a minha cabeça, porque eram muito puras, e o meu gosto é viver entre lírios de pureza. Por isso peço-te, que onde eu esteja, elas estejam também e formem a minha corte de honra e me acompanhem para onde quer que eu vá. As Virgens ressuscitadas, guiadas pela Rainha de todas, formarão a corte de honra de Jesus Cristo glorioso no Céu, como formaram também na terra. Aí tendes o retrato de Maria Virgem, na moldura mais bela que podem ter, os seus filhos que na terra a imitaram, guardando virgindade. CAPÍTULO 7 – Nossa Senhora Desposada O acontecimento familiar, que mais se presta para a fotografia, é o casamento. Tiram-se, fotografias dos noivos ao entrar e ao sair da igreja, do altar primorosamente adornado, das cerimonias nupciais e da missa, tiram-se, fotografias dos convidados e do banquete, e, como se isto fosse pouco, os recém-casados vão ao melhor fotógrafo vestidos com os trajes de casamento, para obterem um retrato artístico, que se conservará como recordação perene nas salas de casa. Esta coleção de retratos da Virgem ficaria incompleta, se nela faltassem as fotografias do seu casamento. Quando os Evangelhos nos apresentam pela primeira vez Maria, dizem-nos, que ela vivia em Nazaré e que estava casada com um homem santo chamado José. Nazaré, pequeníssima povoação da Galileia, na encosta de uma colina, e encerrada num anfiteatro de montanhas. As suas casas são pobres, meio casas, meio covas, pois em partes estão cavadas na rocha. A etimologia do seu nome é poética e simbólica. Nazaré significa a flor da Galileia, porém essa flor bem podia ser a violeta, a flor que mais se oculta, ainda que o seu perfume penetrante e esquisito a descubra, como a Virgem Maria Humilíssima, que tinha de passar grande parte da sua vida nessa pequena povoação de Nazaré, perfumando a terra com o aroma das suas virtudes. Em Nazaré se celebraram os esponsais e a boda da Santíssima Virgem. O matrimônio hebreu tinha dois atos solenes separados pela distância aproximada de um ano. Esses dois atos eram, os desposórios e a condução da esposa à casa do esposo. Antes do desposórios realizavam-se, certos ajustes entre as famílias dos noivos, ajustes que tinham alguma coisa de negócio. Os homens em todos os tempos foram interesseiros. É de supor que entre os parentes de Maria e José, não surgissem conflitos econômicos nesses ajustes preliminares. Os representantes dos noivos combinaram por um lado, qual seria o patrimônio do arte de Maria, assunto fácil, pois era órfão e única herdeira. Por outro lado, fixou-se, o crédito de casamento que José daria no caso de morte ou de repúdio. Não, pôde ser muito, pois José era artífice que vivia do trabalho de suas mãos. Uma manhã de primavera, nos grupos de Nazarenas, ouviram-se, diálogos como este. Maria vai casar-se, com o seu parente José. Boa sorte teve o carpinteiro em ser parente de Maria. É mais pobre do que a noiva. Porém é trabalhador. Maria é ativa e recolhida, é muito bem educada e é formosa também, merecia melhor que José. Não falta alguma invejosa que acrescente. Maria parece-me, um pouco rara, não é como as mais. Porém é carinhosa e afável com todos. A conclusão definitiva é que os noivos são muito parecidos e farão um lar feliz. A cerimônia dos desposórios celebrou-se, na casa onde vivia a Virgem. Foram as testemunhas e os convidados. A cerimônia é simples, diante de todos, José deposita nas mãos de Maria umas moedas e pronuncia as palavras rituais, com isto fiques-me, solenemente prometida. O representante de Maria diz a fórmula da bênção. Ali mesmo se celebrou o banquete. Desde aquele momento, Maria e José eram verdadeiros esposos, pois os desposórios entre os hebreus tinham efeito jurídico de um verdadeiro matrimônio. Se a esposa era infiel a seu marido, recebia o castigo dos adúlteros. Se o marido morria, na qualidade de viúva podia reclamar o crédito de casamento. Se o marido o abandonasse, podia exigir também esse crédito. Depois dos desposórios e antes da segunda cerimônia, que era a mais solene, a condução da esposa à casa do esposo, teve lugar o mistério da encarnação do Filho de Deus. Conhecidos estes costumes hebreus, podemos julgar a angústia de José, antes de ter a revelação do anjo, do silêncio heroico e da confiança em Deus que demonstrou Maria, deixando nas mãos da Divina Providência, a solução do seu assunto. Quando o anjo tranquilizou José, diz a Sagrada Escritura que este levou Maria para sua casa. Quer dizer, celebrou-se, o ato solene da condução da esposa à casa do esposo. Esta cerimônia punha em alvoroço toda a povoação e ainda toda a região. Todos se achavam no direito de tomar parte na alegria da festa. Os esposos recebiam como que honras reais. Por uns momentos sentiam-se, reis, assim se lhes chamava, o rei Salomão e a rainha Esther. Era uma manhã de primavera. As mulheres nas arenas comentavam ruidosamente o sucedido. Todas estão alegres. Maria e José são queridos na povoação, e toda ela vai participar na festa. Dizem que Isabel veio de Ain Karim para se encarregar de vestir sua prima. Parece que foi Maria quem a chamou. Não querem que avistam as amigas. Maria foi sempre muito recatada. Ainda que não lhe tivesse perdido, Isabel teria vindo, sempre se estimaram muito. Era pelo menos o que podia fazer para agradecer a Maria os meses que esteve em sua casa. Dizem também que a noiva não quer levar adornos demais. Para já, não quer que lhe pintem as faces, nem os lábios, nem as unhas, nem os cabelos, nem que lhe dê um colírio para os olhos. Alguma mais vaidosa replica. Pois eu não a louvo por isso, devia fazer como as outras. Pois eu não acho mal. Replicaria a outra. Para mais não o necessita. É suficientemente formosa e talvez as pinturas a prejudicassem. E quanto tempo vão durar as festas do casamento? São de posição modesta e não as poderão prolongar pelos sete dias. Contentar-se-ão, em ficar bem com todos, para mais, Maria é órfão de pai e mãe. Sentirá a falta deles nesse dia. Os grupos de mulheres separam-se, com a ideia de irem todas à festa. Pela tarde, ao pôr do sol, teve lugar a cerimônia. Maria estava vestida com uma túnica grande, e sobre ela um amplo manto. Na cabeça uma coroa. Não quis pôr outros adornos. Estava em sua casa acompanhada das suas amigas, que tinham lâmpadas acesas na mão, para iluminar o caminho que a comitiva seguirá. Esperavam a chegada do novo. José estava em sua casa acompanhado dos seus amigos. Como era de posição humilde, não foi a casa de Maria a cavalo, como outros costumavam fazer. Leva também uma coroa na cabeça. Ao chegar à comitiva casa de Maria, as jovens companheiras romperam em aclamações. Em seguida organiza-se, o cortejo nupcial, que percorre todas as ruas da povoação. Os archotes iluminam o caminho. A música das flotas e pandeiros é acompanhada com o bater das mãos, os gritos jubilosos e as aclamações. Os que encontram o cortejo incorporam-se nele e dançam na frente dos esposos. A casa de José está adornada com murta e loureiro. Para os noivos está levantado um trono com docel. Quando subiram para ele, colocam sobre a cabeça de ambos o taleto ou a fita da oração. E começa a cerimônia. O rosto de Maria cobre-se, de leve tristeza. Ali devia estar seu pai para presidir a cerimônia. Para fazer as suas vezes, talvez tivesse vindo de Ain Karim, Zacarias, acompanhado de sua esposa Isabel. Zacarias segura a mão direita de Maria, e junta-a, com a esquerda de José e pronuncia a oração ritual, que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob seja convosco e vos una, que vos dê a sua bênção e vos deixe ver os vossos filhos e os filhos de vossos filhos até a quarta geração. Os esposos bebem do mesmo copo e ouvem a leitura do contrato matrimonial. A seguir celebra-se, o banquete nupcial, esse banquete que repetidas vezes Jesus compara com o reino dos céus. Mais que um retrato da Virgem viste uma película dos seus esponsais. O seguir, outra película, a do teu casamento, se Deus quiser que te cases, ou a de outros casamentos para que se forme em ti o critério cristão. Chegou o momento emocionante, a aspiração suprema da tua vida, vais vestir-te, para ires à Igreja casar-te. Jovem, quem quer que sejas, chama a Santíssima Virgem, para que te acompanhe enquanto te preparas e te diga se há alguma coisa que a desguste. Sais de casa. Esperam-te, com curiosidade à porta da Igreja. És a heroína da festa, a figura da atualidade. Para ti são todos os olhares e comentários, uns de louvor, outros de crítica, outros de inveja. Aos acordes de uma marcha nupcial, caminhas sobre o chão tapetado. Vais devagar. Devagar, para que todos te vejam bem. Vais devagar. São os momentos tão felizes que querias não terminassem nunca. Mas caminhas. Vais caminhando sobre um tapete de flores. Se fosse assim todo o caminho de casada que terás de percorrer. Os padrinhos apresentam-se, ao sacerdote, revestido de uma capa branca de asperges. Ali estão as testemunhas, os convidados, todos de pé. Jovem, esquece o teu vestido, esquece tudo o que te rodeia e põe toda a tua atenção nas palavras que o sacerdote em nome de Jesus Cristo vos vai dirigir. Devias tê-las, lido e meditado antes muitas vezes. Ouve, e procura entender o que vais fazer. O sacerdote fala-te, do matrimônio, sacramento de instituição divina, pelo qual Jesus Cristo te dará as graças de que necessitas para cumprires os teus deveres. Esses deveres são tantos, e tão difíceis, que bem necessitarás dessas graças. Fala-te, do fim do matrimônio. Não te casas para te libertares da tutela dos pais, e para que o teu marido te passeie pelos lugares de diversão. Casa-te, ouve-o, bem, para criar filhos para o céu. É o fim principal do matrimônio. Todos os filhos que Deus quiser dar-te. Se não queres filhos, se o seu peso te vai ser insuportável, ainda estás a tempo, volta para a tua casa. Casa-vos, para vos ajudardes a suportar o peso da vida, não para tornar a vida mais pesada. Casa-vos, para acalmar licitamente a concupiscência, não para excitar mais. O sacerdote vos diz que grande pecado é o adultério. Antigamente castigava-se, com a morte do culpado, agora e sempre com a morte da alma e com o inferno de Deus. Esposa, fixa bem o que te vá dizer agora ao sacerdote, porque o tens de recordar muitas vezes. Vós, a esposa, deveis estar sujeito ao vosso marido, em tudo. A mulher obedece e seja atenciosa com o seu marido, o marido para ter paz ceda muitas vezes do seu direito e autoridade. Tu, obedeces por obrigação. Teu marido, cede do seu direito para o bem da paz. Se se cumprisse isto, quantos matrimônios seriam mais felizes? De novo se dirija-te o sacerdote, não cuides excessivamente dos adornos do corpo, cuida mais da formosura da alma. Segue o conselho e suprimirás outra fonte de desgostos. Avisa-te, por fim da conta que terás de dar a Deus de ti, de teus filhos e de toda a família. Cumpre tudo bem, pois isto será provavelmente a causa da tua condenação. Não poderás alegar a desculpa de que não te avisaram. Termina a exortação, e chegou o momento decisivo de que vai depender a sorte da tua vida, talvez da tua eternidade. O sacerdote pergunta aos presentes, se haverá algum impedimento. Todos se calam. Então, a contrair o matrimônio, vós ides ser os ministros do sacramento. O sacerdote está ali presidindo a cerimônia, como Deus no paraíso. Está ali, em nome de Jesus Cristo, autorizando a entrega muito aqui e desfazer de vós mesmos. Ao batizar-vos, passastes a ser possessão de Jesus Cristo. Não podeis dispor de vós sem autorização sua. Estás muito emocionada, para facilitar-vos, um ato tão impressionante. Responde, o sacerdote faz-vos, as perguntas. Queres esse jovem que tens a teu lado por teu legitimo esposol? Responde que sim, que queres. A mesma pergunta faz a ele. Responde também afirmativamente. Já estáis casados. Para simbolizar a vossa união, o sacerdote junta as vossas mãos. Depois traça sobre vós o sinal da cruz e salpica-vos, com água benta. São símbolos das graças que estão descendo do céu sobre vós. O que Deus uniu, o homem não deve separá-lo. Depois do consentimento matrimonial, que constitui a essência do matrimônio, a Igreja juntou algumas cerimônias símbolos de realidades. Uma dessas cerimônias é a bênção das arras. Treze moedas que o sacerdote bense e entrega ao esposo para que ele por sua vez as deposite nas mãos da esposa. A entrega dessas moedas é símbolo do dinheiro, fruto do seu trabalho, que o marido dará depois à esposa para ajudar a administração da casa. É símbolo também da união dos bens materiais que há de existir entre os esposos. Depois bens em si, as alianças. O sacerdote põe-na, ao esposo, e o esposo põe-na, na esposa. As alianças simbolizam as uniões dos corações. A aliança é o sinal exterior e público, que diz a todos, esta pessoa é casada, e portanto não pode dispor de se livremente, pois pertence ao outro. Diz isto em primeiro lugar ao próprio que a traz. Quando chega a tentação, o anel com o seu fulgor grita, não entregues o teu coração, não sejas traidor, não sejas perjuro. O anel também é um escudo defensor. Está a dizer ao tentador, vai procurar outra, esta pessoa é casada. O mal de hoje é que nem os tentadores nem as tentadoras se detêm perante os fulgores de um anel nupcial. O mal é que os esposos não se importam de ostentar o anel enquanto lhe flerta com um e ela faz o mesmo com o outro. Os que abafam a voz da consciência mais facilmente abafam a do anel. O sacerdote toma pela mão os esposos e leva-os, até ao altar. Pelo caminho entoa um salmo, que se pode chamar o Hino dos Esposos. Tua esposa será como a videira fecunda ao lado da tua casa. Teus filhos como rebentos de oliveira à volta da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Para certos matrimônios, estas orações são um sarcasmo. Os filhos, uma benção de Deus… Alguns dirão em seu coração, cala-te, sacerdote, cala-te, não queremos semelhantes bênçãos. Depois, a missa nupcial. Até os pagãos sentiram a necessidade de enriquecer as cerimônias nupciais com algum sacrifício aos seus deuses. A Igreja quer que o matrimônio de seus filhos seja a cegueiro do grande sacrifício da missa. A missa pelos esposos é um conjunto belíssimo de passagens do Antigo e do Novo Testamento, relacionadas com o matrimônio. A famosa Carta de São Paulo, em que compara a união dos esposos com a que tem Jesus Cristo com a sua Igreja. O Evangelho, em que Jesus Cristo proclama a indissolubilidade do matrimônio. Salmos, em que se descreve a grandeza e a fecundidade do matrimônio. ORAÇÕES, em que se pede para os esposos união inviolável, prole numerosa, vida longa e depois a vida eterna. Se os esposos recebem a comunhão, e a recebem dignamente, os seus corações ficam unidos com uma união mais íntima, ficam fundidos num só, na fornalha ardente do coração de Jesus Cristo. Terminada a missa, a esposa leva um ramo de flores brancas, símbolo da pureza que conservou com a ajuda da Santíssima Virgem, por isso dirige-se, ao seu altar, para entregar-lhe, aquele ramo de açucenas, e a Virgem põe-lhe, nas mãos outro ramo de rosas vermelhas, símbolo de amor, amor ao esposo e aos filhos, rosas que terão alguns espinhos. Que belas são todas estas cenas! Com que gosto terminaríamos aqui, se não fosse necessário condenar um abuso e uma profanação? O espírito pagão invade tudo, e uma das coisas santas que mais corrompeu, foi precisamente o casamento. Deixamos bem assente que há casamentos autenticamente cristãos, para eles o nosso maior elogio, pois tem o mérito de ir contra a corrente moderna. Alguns casamentos são uma hipocrisia, porque o vestido branco da noiva, e o ramo de flores brancas que leva na mão, são símbolo de uma pureza imaculada, e essa pureza ficou sepultada entre o lodo das relações. Hipocrisia, porque toda a cerimônia está cheia de orações pedindo a bênção dos filhos, quando eles levam no coração ideias criminosas para os evitar. Alguns casamentos são alarde de uma riqueza loucamente desbaratada, que Jesus Cristo não pode abençoar, porque é um insulto a tantos pobres que estão sofrendo miséria. Alguns casamentos são um espetáculo profano, e mais que profano, escandaloso, pelos vestidos indecorosos das mulheres, os das convidadas piores que os da noiva. Vestidos que na Igreja se procuram encobrir um pouco e que nas salas de baile se exibem com toda a insolência e procacidade. Porque se profanaram tanto as cerimônias do matrimônio, nalgumas nações retira-se, o Santíssimo da Igreja. Que matrimônio pode haver, se Jesus Cristo tem de se retirar no momento de se celebrar? Se Jesus Cristo é quem tende o abençoar e o tiram dali, porque não pode estar presente, quem abençoar esse matrimônio? Ainda que não se chegue a isso, procura-se, celebrar o matrimônio de tarde, com que se suprime a missa nupcial, fonte de bênçãos, e ainda por cima fica por diante toda a noite mais propícia do que o dia para ocultar toda a classe de acessos. Jesus Cristo quis estar presente no banquete das bodas de Caná e em espírito quer estar presente nos banquetes das bodas de todos os cristãos. Mas… Poderá estar presente neles? Poderá estar entre a nudez das mulheres? Poderá estar entre as conversas e ditos grosseiros dos homens e das mulheres? Poderá estar entre as mulheres que fumam, bebem e se embriagam? Poderá estar durante o baile, resumo de todo o atrevimento, rebaixado ainda pela nudez, pelo álcool, e pela natureza das danças, alguma francamente obscenas? Termina tudo a altas horas da noite, com um alivião de pecados e de escândalos. Não é possível serem felizes os casamentos começados sob tais auspícios. A sociedade está achagada de catástrofes matrimoniais. A medida que se vão profanando as santas cerimônias do matrimônio, vão-se, multiplicando os desastres matrimoniais. Jovem que esperas a casar, medita um pouco nisto. Se queres um lar feliz, começa por celebrar uma boda cristã. Que a tua boda seja semelhante à boda da Virgem Maria e o teu lar será feliz como o seu. Capítulo 8. Nossa Senhora Virgem Mãe. Que linda é uma árvore de fruta, rescendente de flores na primavera. E que linda é essa árvore carregada de frutos no outono. Porém a flor teve de murchar para parecer o fruto. Que belo seria, se pudesse existir simultaneamente a flor e o fruto. Há uma árvore que nos oferece essa vista maravilhosa. A laranjeira, em algumas épocas do ano apresenta o fruto dourado entre as flores brancas. Que espetáculo tão formoso é o de uma alma virgem vestida de branco, de joelhos ante o altar. E que espetáculo tão belo também o de uma mãe com seu filho pequenino nos braços. Porém a flor da virgindade teve de murchar para parecer o fruto da maternidade. Se pudesse existir juntamente a virgindade e a maternidade. Se pudesse existir uma mãe virgem. Para um incrédulo, para um herege, essa proposição é absurda. Essas duas palavras — mãe e virgem — não podem aplicar-se, juntamente a uma pessoa. A maternidade exclui a virgindade. No entanto nós, católicos, sabemos que esse milagre existiu. Houve uma mulher, única no mundo, que reuniu em si os encantos da virgindade e da maternidade. Maria com o menino Jesus nos braços, eis uma mãe virgem. Podemos pois fazer o retrato de Maria Mãe, ainda que tenhamos feito o de Maria Virgem. Comecemos por esclarecer o conceito de maternidade. Sua santidade Pio XII diz, o fim da mulher, o seu instinto, a sua inclinação inata é a maternidade. Toda mulher está destinada a ser mãe, no sentido físico da palavra, ou mãe, num significado mais espiritual e elevado mas não menos real. Para este fim ordenou o Criador todo o ser próprio da mulher, do seu organismo, mais ainda o seu espírito e sobretudo a sua requintada sensibilidade. Entenderemos estas palavras do Papa se soubermos em que consiste o instinto da maternidade. — Esse instinto não é a inclinação para os prazeres grosseiros do corpo. Se fosse isso, Maria não teria tido esse instinto maternal, não teria sido uma mãe perfeita e, contudo, fúria. O instinto da maternidade é uma qualidade preciosa da mulher, a mais bela de todas, é uma tendência a esquecer-se, de si mesma para pensar-nos mais, a sacrificar-se, para fazer-o felizes os outros. Essa tendência tem na, todas as mulheres, ainda que a orientem em sentido diverso. Umas dizem, casar-me-ei, esquecer-me-ei, de mim para cuidar dos meus filhos, sacrificar-me-ei, por eles. É a mãe no sentido físico da palavra. Outras dizem, não me caso, ficarei virgem, mas nem por isso deixarei de ser mãe. Esquecer-me-ei, de mim para dar o meu amor e os meus cuidados a tantos desgraçados que não têm quem os ame e cuide deles na terra, crianças abandonadas por seus pais, velhos abandonados por seus filhos, doentes e pobres. Esta é a mãe num sentido não menos real que a outra, porque a essência da maternidade é essa, esquecer-se, de si mesma para cuidar dos outros, sacrificar-se, pelo bem dos mais. E é a mãe num sentido mais elevado, e tanto mais quanto o espírito se eleva acima do corpo. É mãe espiritual. E além de ser mãe num sentido real e mais elevado, continua a ser virgem. Por isso é a que mais se aproxima de Maria, a Virgem Mãe. A que mais se aproxima, porque igualá-la, não pode nem uma mulher. A Santíssima Virgem é a única que pode singir sobre a fronte a coroa de uma tríplice maternidade. Maternidade física. Maternidade virginal. Maternidade divina. Ao fazer hoje o retrato da Virgem Mãe referímo-nos, à sua maternidade física, que é ao mesmo tempo virginal. O que é uma mãe? Dissemos que é uma mulher que se esquece de si mesma para cuidar dos seus filhos. Antes de casar, a mulher corre o perigo de ser egoísta, de pensar unicamente em si, de procurar unicamente o que lhe é útil e agradável. A maternidade faz uma mudança radical no modo de ser da mulher. Antes os seus pensamentos giravam sempre em volta de si mesma, o que via, o que ouvia, tudo relacionava com ela. Desde que pressente que vai ser mãe, deixe de pensar tanto em si, para pensar no seu filho. O que vê, o que ouve, tudo relaciona com ele. Que tropéu de pensamentos lhe acodem a mente. São uma mistura de esperanças e de temores. Como será o seu filho? O que será o seu filho? Se pudesse desvendar o mistério do porvir. Porém o futuro é um enigma. E antes esse silêncio indecifrável, dá liberdade à imaginação, para voar por regiões inexploráveis. Quando vê homens de valor, passa pela sua imaginação um turbilhão de grandezas. O seu filho chegará a ser um desses homens de valor. Será um herói, será um sábio, será um santo? O futuro nada lhe responde para que a imaginação guarde todas as ilusões. Quando a futura mãe vê seres desgraçados, desfila pela sua imaginação a série imensa de todas as desgraças. Que será o meu filho? Será um mendigo? Será um vicioso? Será um criminoso? Será um condenado? Pobre mãe! O seu coração é um barco jogado pelo fluxo e refluxo de sentimentos desencontrados. Assim começa a maternidade, e assim continuará toda a vida. Lutando entre o temor e a esperança. Esquecendo-se, de si mesmo para pensar no seu filho. Pequena seria a grandeza de uma mãe se o esquecimento de si mesma ficasse no mundo dos pensamentos. Daí passa o terreno das realidades. Uma manda a seu filho tudo o que pode dar, com o maior sacrifício próprio. Fisicamente, pode-se, dizer que quase tudo o que o filho é, deve-o, à sua mãe. Trouxe-o, nove meses no seu seio. Mais do que dois seres diferentes, diria-se, que era um só. Proporcionou-lhe, quase todos os elementos que formam o seu corpo. Comunicando-lhe, o seu próprio sangue, por meio dele proporcionou-lhe, alimentos para o seu desenvolvimento, oxigênio e para a sua respiração. E tudo isso à custa de muitos sofrimentos. Não falando no perigo de morte, que ainda que não seja muito frequente, algum existe. Quanto aos incômodos! Quanto à sujeição! Que sacrifícios tão custosos para uma mulher! A elegância, a esbeutez, a flexibilidade do corpo. As excursões, as diversões, a vida de sociedade. Tudo pelo filho que traz no seu seio. E chega o momento de o dar à luz. Momento que espera com ansiedade uma mãe. Momento em que começa a rasgar-se, o véu do porvir, e saberá então como é o seu filho. Esta satisfação tende a comprar à custa de muitos sacrifícios. O perigo da vida, ainda que distante, sempre se apresenta ameaçador. E mesmo que não exista, sofre dores e angústias mortais. Tudo para que seu filho viva. Assim entram os homens no mundo, fazendo chorar e fazendo sofres às suas mães. Porém ainda não termina aqui a entrega que faz de si mesmo uma mãe, para o bem de seu filho. Se é uma verdadeira mãe, continuará alimentando-o, continuará a dar-lhe, parte do seu ser. Dá-lho-a, à custa de incômodos, de servidões, de renúncias a diversões, de sacrifícios dos encantos físicos. Depois prepará-lhe-á, outros alimentos, arranjá-lhe-á, roupas e tudo aquilo que necessite, e para isso ficará recolhido em casa. Nisto trabalhará todas as horas do dia, e, se não chegarem ainda, roubá-las-á, à noite. Chega um momento de angústia indescritível para uma mãe. Aquele filho que tanto lhe custou, está doente e a morte quer arrebatá-lhe. A entrega de uma mãe pelo bem do seu filho chega então ao heroísmo. A mãe quereria poder dizer à morte e fazer com ela um pacto, morte, leva-me, a mim e deixa que viva o meu filho. E como a morte não aceita a troca, a mãe luta como uma heroína para defender o seu filho. Esquece o seu alimento, esquece o seu descanso, esquece tudo o que lhe diga a respeito. O amor e a esperança sustentam-na, milagrosamente. Muito dá uma mãe a um filho, fisicamente e muitíssimo moralmente. O coração é o que o homem tem de mais belo, e a mãe é quem principalmente molda o coração de seu filho. E chega um momento na vida em que a grandeza da mãe adquire maior relevo ainda. É o momento da separação. Quando o filho, procurando a felicidade, diz à sua mãe que, para encontrar, tem de separar-se dela. Deus chama-o, para a vida do matrimônio, para que forme outro lar, e viva feliz na companhia de sua esposa e dos filhos que Deus lhe der. Outra mulher lhe surgiu no caminho da vida e prendeu-lhe, o coração. Deus aprova aquela união e diz ao jovem, para viveres com tua esposa, deixarás teu pai e tua mãe. E o filho obedece a voz divina e a inclinação que Deus deu à natureza do homem. A mãe crê, e com razão, que ninguém mais do que ela tem direito a possuir o coração de seu filho, porque ninguém lhe deu mais amor e mais sacrifícios do que ela. Contudo a felicidade do filho exige a separação, e a verdadeira mãe, num ato sublime de heroísmo, abraça-o, e diz, meu filho, sê feliz no teu lar e eu ficarei sozinha. Um consolo lhe resta, que os filhos de seu filho venham de alegrar os últimos anos da sua vida. Porém às vezes sucede ter de renunciar também a esta consolação. Quem lhe chama o filho é o próprio Deus e a separação será tão completa que vivam na terra como se não existissem. A mãe contenta-se, com saber que o seu filho vive, é feliz servindo a Deus, e leva com alegria a solidão, pois sabe que com ela comprou a felicidade de seu filho. Isto é que é uma verdadeira mãe. Esta é realmente a grandeza da maternidade. Esta é a mãe que merece o respeito, a veneração, e o amor do filho em todos os dias da sua existência. Maria, mulher perfeita, foi ainda na ordem física a mãe perfeita também. Com o voto de virgindade, tinha renunciado à maternidade, mas um anjo disse-lhe, da parte de Deus, que podia ser mãe, sem deixar de ser virgem. Essa é a vontade divina. Maria sente então que a tendência maternal revive no seu ser. Esquece-se, de si mesma, para pensar no seu filho, e tudo o que vê, o que ouve e o que lê, relaciona com ele. A Maria o anjo descobriu o mistério do futuro. Disse-lhe, o que seria o seu filho, teu filho é o filho do Altíssimo, é o filho de Deus. Seu filho de Deus, é a obra-prima da criação, é o modelo que Deus tinha adiante ao fazer as coisas que existem. Toda a criação é uma cópia imperfeita de seu filho. Desde então Maria contempla a criação, como nunca tinha contemplado, toda ela lhe diz como será seu filho. Os astros dizem-lhe, mais brilhantes do que nós serão os olhos de teu filho. As paisagens, os montes, os vales, as flores, dizem-lhe, mais formoso do que nós será o corpo de teu filho. As aves com seus trinados dizem-lhe, mais melodiosa será a voz de teu filho. Se teu filho é filho de Deus, também é Deus como seu pai, e a Virgem quer saber quem é Deus, para saber o que será o seu filho. Ela conhece muito bem a Deus, porque o teve sempre dentro da alma, o Senhor é convosco. Ela teve com Deus grandes comunicações, porém sabe também que todas as belezas da criação são como um raio de luz que brotou de Deus, fonte de toda a formosura. Pergunta a criação como é Deus, porque assim saberá como será seu filho. E a criação responde-lhe, com mais eloquência do que os maiores místicos. Responde-lhe, quando olha para as montanhas que rodeiam Nazaré e quando sai para a planície de Esdrelona ou quando se dirige aos montes de Judá para visitar sua prima Isabel. Todos os campos lhe dizem mil graças derramando, passou por estes soltos com tristeza, e enquanto os ia olhando, só com sua esbeuteza, vestidos os deixou de grã beleza. São João da Cruz. Se nos seres da criação deixou Deus as pegadas das suas perfeições, alguma coisa lhe dizem da formosura, do poder e da sabedoria e bondade de Deus, e alguma coisa lhe dizem de seu filho. Maria não estava ainda satisfeita, queria conhecer melhor o seu filho. O anjo disse-lhe, que seu filho seria o Messias esperado, e Maria sabe que todas as Escrituras são uma profecias do Messias, com que a avidez lê desde então os livros sagrados e os relaciona a todos eles com seu filho. Lê o cântico dos cânticos e ali encontra o seu retrato. É branco e rosado. E escolhido entre milhares. A sua cabeça é ouro puro. Seus olhos como pombas brancas pousadas na margem de uma corrente de água. Suas faces são como botões de rosa. Seus lábios como lírios que destilam abundantemente mirra. Seus braços são cilindros de ouro guarnecidos de pedras de tarses. Seu corpo como um marfim coberto de safiras. Seu porte majestoso como cedros do Líbano. — A sua boca é a própria doçura. — Todo ele, o próprio encanto. Ao ler estas páginas, a alma de Maria enchia-se, de doçura. Porém continuava folheando a Escritura com avidez. Ele é. Nascerá de uma virgem. Essa virgem era ela. Será da casa de Davi sentar-se-á, no trono de seu pai. — O anjo também tinha-lhe repetido isso mesmo. Maria continua a ler os salmos e os profetas e ali encontra um duplo retrato de seu filho. O retrato do Messias glorioso, e o retrato do Messias paciente. O Messias glorioso enche, de prazer. Seu filho terá nomes simbólicos e gloriosos. Será chamado Emmanuel, Deus conosco, Conselheiro admirável, Deus forte, Pai do século futuro, príncipe da paz. Sobre ele descansará o Espírito divino e lhe comunicará adons de sabedoria, de conselho, e de fortaleza. Será rei. Estabelecerá um reino de paz e de justiça. Nesse reino reunirá não só os israelitas que se convertam sinceramente ao verdadeiro Deus, como todas as nações, e todas as almas desejosas de guardar a lei divina e de sair das trevas do pecado. Estabelecerá uma nova aliança, perfeita, eterna, íntima, escrita não em tábuas de pedra, mas sim nos corações dos homens, em virtude da qual os membros dela serão para sempre o povo de Deus. Mas depois deste retrato glorioso, encontrava a Maria o retrato do Messias paciente que lhe dilacerava o coração de dor. O Messias tomará sobre si as iniquidades do seu povo, será humilhando, injuriado, ultrajado e desprezado. Um tribunal iníquo o condenará sem que apareça alguém em sua defesa, e será conduzido à morte, como um ímpio malfeitor. Ao ler estas profecias, o seu coração de mãe sentia-se, oprimido, despedaçado de dor. Esse será o seu filho. Desde então o coração de Maria, como o de todas as mães, vive agitado por essa corrente que agitará ainda mais a profecia de Simeão, mistura de alegria e de dores. Depois de andar a pensar nove meses como seria o seu filho, quando Maria o teve por fim nos seus braços, quando viu que as profecias e as criações da sua imaginação não igualavam a realidade, então, sim, esqueceu-se, por completo de si mesmo para pensar no seu filho e sacrificar-se, por ele. Doravante só terá olhos para ver o seu filho, ouvidos para escutar os seus desejos, mãos para trabalhar por ele, lábios para o beijar, coração para o amar. Ela dará a Jesus tudo o que uma mãe pode dar a um filho, e mais ainda porque aquele seu filho não tinha pai na terra. Dar-lhe-á, à custa dos maiores sacrifícios, pátria, lar, comodidades, tudo. Como mãe ideal, sofrerá também o martírio da separação, quando lhe o peço Eterno Pai. Primeiro será uma breve separação, de três dias, mas muito dolorosa, procuramos-te, com o coração dorido. Era o prelúdio do martírio. Depois, será uma separação maior, quando Jesus abandonar a casinha de Nazaré para consagrar-se, à vida apostólica. Por fim a separação mais dolorosa. Os verdugos o levarão para conduzi-lo, aos tribunais, condená-lo, à morte, e cravá-lo. E a cruz, numa cruz. Este sacrifício supremo pede-lho, seu próprio filho, e ela aceita-o, com heroísmo de rainha dos mártires. Maria de pé, junto à cruz de seu filho, presenciando a sua agonia, chorando, com o coração despedaçado, mas não abatida nem desesperada. Maria com os braços abertos, porque lhe arrancaram deles o cadáver de seu filho, com os olhos fixos no céu, oferecendo a Deus o sacrifício da sua alma, aí tendes à maternidade na sua grandeza mais heroica. Maria. Aí tendes à mãe ideal. São conceitos antagônicos, maternidade e egoísmo. O egoísmo diz, pensar só em mim sem preocupar-me, com os mais, procurar o meu bem-estar, ainda que para isso tenha de sacrificar os mais. A maternidade diz, esquecer-me, de mim, para pensar nos outros, sacrifício próprio pelo bem dos mais. Por isso a jovem que aspira a ser uma mãe exemplar, tem que preparar-se, arrancando todos os rebentos do egoísmo e acostumando-se, ao sacrifício. Não se prepara que cultiva o egoísmo. Aqui procura o seu prazer sem preocupar-se, com o bem dos outros. Aqui tem como plano diário, — aonde e como gozarei mais. Aqui pretende ser um ídolo a quem todos adorem, os pais, os irmãos, as amigas, o noivo, e mais tarde, o marido, os filhos, e os criados. Numa jovem assim, o egoísmo abafará o instinto da maternidade. Quando for esposa, não quererá o peso dos filhos, porque custam muitos sofrimentos, e ela não sabe sofrer. O máximo aceitará um ou dois, para que alegrem a casa e acompanhem quando estiver só, pois a solidão é muito triste. E a esses filhos só dará o imprescindível, não os amamentará nem alimentará quando os pequenos, não cuidará deles quando maiores, não os educará. Tem que divertir-se, e não pode estar presa ao lar. Quando os filhos forem maiores e pretenderem tomar estado de vida, irritar-se-á, e, se puder, evitá-lo-á. Quer que, quando ela seja idosa e não possa divertir-se, e todas o abandonarem, aquele filho ou filho estejam sempre ao seu lado, acompanhando-a, e mimando-a, ainda que os filhos têm de sacrificar os seus ideais de matrimônio, de apostolado e todo o seu futuro. Essa mulher, embora tenha filhos, não tem a grandeza de uma mãe. Não merece a veneração dos seus filhos, porque nada é tão pouco apreciável como o egoísmo, e ela é egoísta. Aqui expira ser mãe perfeita, deve cultivar o instinto da maternidade, fazendo obras de caridade que requer um sacrifício. A mulher que não é nem mãe material nem mãe espiritual, atrofia na sua natureza esse instinto precioso que torna a venerável mulher, concentra-se, em si mesma, e prepara o caminho para o esteirismo. A Virgem, que foi Mãe na terra, continua a ser Mãe no céu. Os seus filhos somos nós, os homens. Entregou-lhes, Jesus quando morria na cruz, depois de a ter feito verdadeira Mãe nossa. Como a Virgem Santíssima continua sendo Mãe perfeita e a maternidade consiste em pensar continuamente nos filhos e procurar-lhes, o maior bem, alegremos-nos, confiemos. Temos no céu uma Mãe que pensa constantemente em nós, que deseja sinceramente o nosso bem, que tem em suas mãos os tesouros da Divindade e quer comunicar-no-los. Descansemos confiadamente, como criancinhas, nos braços de tão boa Mãe. CAPÍTULO 9 – Nossa Senhora Virgem Mãe – POR MENOR CAPÍTULO 9 – Nas reproduções de retratos, depois de se representar o quadro completo, apõem-se, alguns pormenores ampliados, para se apreciar melhor a sua beleza. CAPÍTULO 9 – Vamos fazer isso com o retrato da Virgem Mãe. O Evangelho conservou-nos, um pormenor belíssimo que devemos reproduzir aqui, o pormenor de uma Mãe que perde o seu filho sem ter culpa e o procura com dor e sem descanso. CAPÍTULO 9 – Três Páscoas celebravam os judeus, segundo Sila no Êxodo e no Deuteronômio. CAPÍTULO 9 – Três vezes no ano me celebrareis festa. CAPÍTULO 9 – Três vezes no ano se apresentarão os teus varões diante do Senhor. O episódio evangélico teve lugar na Páscoa principal, na dos ázimos. Estavam obrigados a ir a Jerusalém os varões desde os doze anos. Nessa idade o israelita começava a ser filho da lei, responsável pelos seus atos. Não estavam obrigadas as mulheres, e ançoas piedosas. Da Sagrada Família, de São Lucas. Iam os pais de Jesus todos os anos a Jerusalém na festa da Páscoa. São José, por obrigação. A Virgem Santíssima, por devoção. Os peregrinos de cada aldeia ou região faziam a viagem juntos. Iam rezando e cantando salmos apropriados às circunstâncias. Alegrei-me, quando me disseram, iremos à casa do Senhor. Os ritos principais celebravam-se, nos primeiros dias. A quatorze de Nisão, depois do pôr do sol, reuniam-se, em grupos de mais de dez e menos de vinte para celebrarem nas casas a Ceia Pascal. Na manhã seguinte, tinha lugar no templo um ofício solene com cânticos acompanhados de instrumentos musicais. Oficiavam sacerdotes e levitas. Então dava-se, a bênção ao povo. No mesmo dia pela tarde, oferecia-se, o sacrifício vespertino. No terceiro dia das festas pela manhã, voltavam ao templo para fazerem a oblação matutina, em que se ofereciam a Deus as primícias da colheita. Depois desta cerimônia, os que queriam podiam regressar às suas casas, porém as festas pascais prolongavam-se, ainda por alguns dias. Foi esta ocasião que Jesus escolheu para submeter sua mãe a uma prova dolorosa, ficando no templo sem avisá-la. Para proceder assim teve fins altíssimos, o principal deduz-se, da resposta que deu à sua mãe, eu tenho de ocupar-me, das coisas de meu Pai Celestial. Quer dizer, que Deus está primeiro que os pais, porque a Ele devemos incomparavelmente mais do que a nossos próprios pais e tem mais direito a mandar-nos. Com o exemplo de Jesus muitos filhos se animaram a deixar a casa de seus pais quando Deus lhe pedia, e com o exemplo de Maria muitos pais fizeram generosamente esse sacrifício. Não vamos insistir nesta lição e queremos antes fixar-nos, mais detidamente no exemplo que dá à Virgem Santíssima procurando Seu Filho com dor e sem descanso. Maria perdeu o Seu Filho, sem que houvesse da sua parte falta o descuído. A multidão que aqueles dias enchia Jerusalém era imensa. Conta a Joséfo, famoso historiador judeu, que um ano sacrificaram-se, no templo 256 mil e quinhentos cordeiros, e como o número de pessoas que se juntavam para comer cada cordeiro assado era mais de dez e menos de vinte, calcula que naquele ano se reuniram em Jerusalém uns três milhões de judeus para celebrarem a Páscoa. Os peregrinos da mesma povoação faziam a viagem juntos. Para empreenderem o caminho da volta combinavam encontrar-se, num sítio determinado. Marcavam um lugar onde deviam juntar-se, todos para passarem a noite e dividiam-se, em grupos com certa liberdade para fazerem a viagem. Isto fizeram os Nazarenos, e entre eles a Sagrada Família. Jesus juntou-se, a um dos grupos. Seus pais viram-no, sair e confiaram. Tinham razões para isso, Jesus era Senhor dos seus atos. Tinha sido educado num plano de responsabilidade e seus pais sabiam que tinha sempre correspondido à confiança que tinham feito nele. Não cometeram nenhuma imprudência deixando-o, sair num dos grupos, embora eles não fossem nele. Ao sair da cidade, aproveitando a confusão do povo, Jesus afastou-se, do grupo em que ia, sem que seus pais se apercebessem, e entrou de novo em Jerusalém. Ao escurecer, os grupos de Nazarenos iam chegando ao sítio fixado para pernoitar. Maria e José esperam que Jesus venha em algum deles. Chega o último e Jesus não vem. Perderam seu filho. Que sente Maria. A sua consciência está tranquila. Não houve descuido algum da sua parte. Porém a angústia oprime-lhe, o coração. O que será feito de seu filho? Veio ao mundo para morrer pelos homens. Simeão profetizou-lhe, coisas muito dolorosas. Herodes procurou, para lhe dar a morte poucos dias depois de ter nascido. Mães, vós compreendereis alguma coisa da dor da Santíssima Virgem. Durante a noite não pode descansar. De manhã os santos esposos voltam para trás. Que horas tão compridas e tão amargas! Procurávamos-te, com o coração dourido. E procurando-o, dirigiram-se, ao templo. Durante as festas pascais, os doutores da lei, espalhados pelos átreos do templo explicavam ao público as Sagradas Escrituras. Cada doutor levantava a sua cátedra sobre um estrado e sentado fazia a explicação. À volta dele formando semicírculo colocavam-se, os ouvintes. À frente, os meninos sentados no chão, atrás, os adultos, de pé. Terminada a explicação, os ouvintes propunham dificuldades. Sentado Jesus entre os meninos num dos grupos, chegada a hora, começou a fazer perguntas ao Doutor. Sobre que versavam aquelas perguntas? O Evangelho nada diz. A Sagrada Escritura toda ela gira em volta do Messias. O tema que apaixonava aos hebreus era a sua aparição, que esperavam de um momento para o outro, para que os livrasse do poder romano. É provável que as perguntas versassem sobre o Messias, sobre a data da sua aparição, sobre a natureza do reino messiânico, cuja natureza política e materialista, como a concebiam os dentes, não se conciliava com o que dizia a Escritura. Aquele menino de doze anos demonstrava ter um conhecimento tão amplo e tão profundo dos livros sagrados, que o Doutor chamou aos outros Doutores para que conhecessem aquele menino extraordinário. Vieram os Doutores e com eles as pessoas que os escutavam. Mandaram sentar Jesus e começou uma discussão animada, na qual um menino de doze anos obscurecia a ciência daqueles sábios, que tinham envelhecido no estudo dos livros sagrados. E os Doutores sentiam satisfação, pensado que aquele menino, dedicado aos estudos sagrados seria um dos sábios que honraria a sua nação. Assim encontraram a Jesus e os seus pais. Quem compreendesse a sua dor de antes, compreenderia a sua alegria agora. Não os surpreendeu a sua ciência. Sabem que é a sabedoria de Deus. Alegram-se, porque encontraram o seu Filho que tinham perdido, e porque os raios daquele sol oculto começavam a iluminar a noite das almas. Terminada a discussão, Maria aproximou-se, do Filho e desabafou com ele o coração, meu Filho, por que procedeste assim conosco? Teu Pai e eu procuramos-te, cheios de dor… Jesus responde a sua Mãe com respeito e com firmeza. — E por que me procuráveis? Não sabíeis que eu devo ocupar-me, das coisas de meu Pai? É esta uma lição admirável para os pais, que pensam que os filhos são deles mais que de Deus. Como já disse, não vou comentar essa lição. Vou antes fixar-me, no exemplo que dá à Virgem Santíssima procurando com dor o Seu Filho que perdeu sem culpa alguma da sua parte. A perda moral de um filho ou de uma filha é muito frequente nas famílias, e a Virgem Santíssima ensina aos pais como devem proceder neste caso. Há pais que perdem os filhos sem culpa alguma da sua parte, é certo que a educação exerce uma influência enorme na formação do homem, tanto que Ovetius lançou esta afirmação, a educação, a educação é onipotente. Locke estabelece uma proporção bastante acertada, de cada dez homens, nove são o que são, bons ou maus, pela educação. Podemos afirmar que noventa por cento dos homens são conforme os educaram, porém uns dez por cento extraviam-se, apesar da boa educação que receberam no lar. Esta possibilidade, parece querer indicá-la, Jesus Cristo na parábola do Filho pródigo. Excelente era aquele pai. Boa educação que deu a seus dois filhos, e no entanto, um deles tornou-se, trabalhador, honrado, obediente, e o outro extraviou-se. É que algumas vezes a educação familiar vê-se, contrariada por causas internas provenientes de um organismo tarado, que se recebe em herança, ou por influências exteriores de amigos e mestres. Por esta razão, há pais que perdem seus filhos sem culpa nenhuma da sua parte. Uma destas mães foi Santa Mônica. Excelente foi a educação que deu a seu filho Agostinho. Tão fortemente gravou na sua alma o nome e a imagem de Jesus, que todos os erros e todos os vícios pagãos, que o jovem acumulou no seu espírito, não conseguiram apagá-la, por isso, no meio dos seus extravios, quando lia com gosto os autores clássicos do paganismo, só de uma coisa achava falta neles, ali não encontrava o nome de Jesus com que sua mãe o tinha alimentado. Mas a boa educação que lhe deu sua mãe, foi contrariada e vencida pelo temperamento fogoso, apaixonado que lhe transmitia o seu pai pagão e vicioso, e por influência de companheiros e professores ímpios e corrompidos. E Mônica, sem culpa alguma, perdeu o seu filho. E que fez então aquela mãe exemplar? Deixou que seu filho perecesse arrastado pela corrente? Não, imitou a Virgem Santíssima. Como ela chorou, e como ela procurou-o, sem descanso. Não se contentou com esperar em sua casa a volta de seu filho, saiu à procura dele, como o bom pastor vai em busca da ovelha perdida, e seguiu-lhe, os passos e atrás dele foi a Cartago e juntamente com ele atravessou o Mediterrâneo e acompanhou-o, a Milão e ali conseguiu rendê-lo, e conquistá-lo, de novo para Jesus Cristo. Quando a mãe voltava já para sua pátria radiante de júbilo, a morte cortou-lhe, os passos no porto de Hóstia. Que cenas tão sublimes as daqueles dias, como as deixou escritas o próprio Agostinho no livro e incomparável das suas confissões. Santa Mônica morre longe do seu lar, porém morre satisfeita e tranquila, porque tem ao seu lado aquele filho que é duplamente seu, porque ele tinha dado a vida do corpo e o tinha regenerado para a vida da graça. Assim procede uma mãe cristã, que apesar da educação esmerada que deu a um filho ou filha, constata que ao chegarem à idade crítica da juventude, começam a extraviar-se. Uma mãe exemplar, imitando Santa Mônica, imitando a Santíssima Virgem, não os perde de vista, segue os seus passos extraviados, admoesta-os, com bons conselhos, e quando não pode mais, reza e chora por eles. Esse filho, essa filha, voltarão ao bom caminho? Quem sabe? A oração, as lágrimas e os conselhos de uma mãe querida, são muito poderosos, porém se esse filho transviado não voltar ao bom caminho, a mãe, o pai, poderão apresentar-se, diante de Deus com a consciência tranquila. Jesus Cristo ia deixar o mundo. Celebrava com os seus discípulos a última ceia, nela dirigiu ao seu eterno pai uma oração sacerdotal e entre outras coisas dizia-lhe, Os discípulos que me deste guardei-os, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. De todos os seus discípulos cuidou Jesus Cristo, e, apesar dos seus cuidados, Judas condenou-se. Que na hora da morte possas elevar a Deus uma oração semelhante. De todos os filhos que me destes cuidei bem. Todos os que Deus te deu, porque não fechaste as portas do mundo a nenhum dos que quis enviar-te. De todos cuidaste. A todos defendeste. A todos educaste bem. Se apesar dos teus cuidados, algum, abusando da sua liberdade se extraviou, aconselhaste-o, repreendeste-o, choraste e rezaste por ele. Tudo foi inútil. As paixões e o mundo puderam mais do que tu. É o filho da perdição. Deus não te pedirá contas dele. O que é lamentável, é que muitos pais perdem culpavelmente os seus filhos e não choram por eles, nem sequer os procuram porque não dão importância a isso. Que espetáculo tão desolador o que oferecem as cidades e as provações ao cair da tarde e nas primeiras horas da noite. Os bares estão cheios de pares que bebem e fumam e dizem graças picantes. Os salões de bares estão repletos de pares que bebem e dançam num ambiente de orgia. Os cinemas estão cheios de pares que reproduzem cenas mais escandalosas do que as que aparecem na tela. Os cantos das ruas e os portais escuros estão de onde a onde salpicados com pares que lá sabem o que fazem. Os arredores das povoações estão semeados de pares em atitudes tão indecorosas que as pessoas decentes não podem passar por ali. Antes estes espetáculos repugnantes e vergonhosos às pessoas dignas perguntavam-se, estes jovens e sobretudo estas jovens terão pais? E se o têm, onde estão? Andam pelas ruas angustiados, como a Virgem Maria e São José, procurando seus filhos e filhas. Esses pais estão tranquilos em suas casas, até que os filhos queiram voltar. Esses pais estarão talvez como os seus filhos, divertindo-se, e pecando também. E esses pais que dizem que são cristãos e que como tais devem conhecer as suas obrigações gravíssimas, esses pais têm a consciência tranquila. Os pais de Tobias, obrigados pela necessidade, enviaram o seu jovem filho a terras longínquas, a casa de um parente seu para cobrar-ma de vida. Não queria mandá-lo, só por aqueles caminhos e recomendaram-no, a um viajante, que lhes pareceu dotado de extrema prudência e bondade. Não fosse ele o arcanjo São Rafael disfarçado de viajante. Porém os meses passavam e o filho não voltava. Então os pais de Tobias começaram a inquietar-se, e a arrepender-se, de ter deixado sair seu filho de casa. A mãe, sobretudo, chorava inconsolável e suspirava, por que te mandamos a terras distantes, luz dos nossos olhos, ánimo da nossa velhice? Por que te mandamos a buscar um pouco de dinheiro? Por que te recomendamos a uma pessoa estranha? E saía de casa todos os dias, e espiava os caminhos a ver se divisava ao longe o seu filho, e regressava à casa desfeita em lágrimas e suspirando, que será de ti, meu filho. E a sua amargura crescia a ponto de ser capaz de a matar, até que o viu voltar são e alegre acompanhado do anjo disfarçado. Que poucos se parecem com os pais de Tobias os pais de que estamos falando. Chega a noite, passam as horas, vossa filha ou vosso filho devia vir para casa e não vem. Desencaminhou-se, talvez com más companhias, e não saís a procurá-lo, e não vos preocupais. Os pais de Tobias tinham recomendado seu filho a um anjo. Tu, com quem mandaste tua filha, com um anjo ou com um demônio? Pelo menos mandaste-a, com um homem, como um jovem. E não sabes que um homem não é um anjo. Tu, pai de família, que és homem, não sabes o que são os homens. Tu, pai dessa filha, que foste jovem, esqueceste o que são os jovens. Não sabes por experiência que os homens, e mais ainda os jovens, têm paixões violentas, que são liquido e inflamável, e que uma faúlha pode provocar a explosão e que essa faúlha já pode ser a tua filha. A tua filha volta para casa depois de uma tarde e uma noite de diversão, e volta triste e mal-humorada e não dás importância a isso, contentas-te, com dizer-lhe, porque estás assim, que te fizemos. Ah! Se soubesses a tragédia que se passa no interior de tua filha. Se soubesses como ficou a honra dessa filha, que é a tua honra. E tens pão do honor, e tens consciência da obrigação grave, gravíssima que têm os pais de vigiar os seus filhos. Pelo menos, devia-os saber. Porque os pais e as mães que assim descuidam essa obrigação gravíssima, são a maioria das vezes, pais católicos, pais que se prezam de ter uma formação religiosa muito completa, são mães que comungam tranquilamente todos os dias, mães que sonham com fazer apostolado fora do seu lar. Chora virgem porque perdeu o seu filho, sem culpa da sua parte. O teu filho, a tua filha perdeu-se, por culpa tua, pelo teu abandono criminoso e não choras. Chegará o dia em que conheças com clareza o teu pecado, Deus te fará conhecer e então chorar as lágrimas irremediáveis. Iberit fletus. No inferno haverá pranto, disse Jesus Cristo. O pranto de uns pais que perderam culpavelmente seus filhos na terra, e não choraram a sua perda nem os foram procurar. Ainda se pode dar outra desgraça maior, a de uns pais que perdem culpavelmente seus filhos e cegam-se, voluntariamente e não querem reconhecer que esse filho se perdeu. As línguas de toda cidade repetem sem rebuço, a filha desses senhores perdeu toda a vergonha, o filho desses senhores é o maior libertino de toda a cidade, e seus pais, e sobretudo sua mãe, vai pensando, meu filho é um santo, a minha filha é um anjo, e não se coíbem de o dizer em público com a irrisão dos que os ouvem. Isto é o mais desastroso, porque se esses pais, não sabem nem querem saber que seu filho se perdeu, como vão a procurá-lo? Como vão a chorar ou a rezar por ele? Para nenhuma mãe o seu filho é mau, são as amizades, as circunstâncias em que vive, a mulher que tem, porém ele é bom, quando na realidade, é ele quem perverte e é ele o verdugo da esposa. Nenhuma mãe chega a crer por completo o que lhe dizem de seu filho ou filha, ainda que lhe digam pessoas autorizadas e desinteressadas e o façam por caridade. Julgando que cumpris um dever de amizade e de caridade, aproximai-vos, de um pai ou de uma mãe, para informá-los, sobre a conduta de seus filhos, para que lhe ponham um termo, pois eles, os pais, estão caindo no ridículo e no descrédito de toda a povoação. Senhora, ouvimos dizer que seu filho anda por maus caminhos, que se junta com péssimas companhias, que frequenta lugares suspeitos. Temos ouvido dizer que sua filha é objeto de comentários pouco favoráveis, que sai com um rapaz de má reputação, que os vê em lugares afastados e fora de horas, que tem certas liberdades que escandalizam. Aviso-a, para seu bem, para lhe darem algum remédio. Ao ouvir isto, o amor próprio da mãe exalta-se, como se fosse uma víbora a quem tivessem pisado. Isto não é verdade. Eu conheço bem o meu filho e a minha filha. Meus filhos não têm segredos para mim, dizem-me, aonde vão, com quem vão, e o que fazem. São invejas, porque a minha filha vale mais do que as outras. São calúnias que se levantam. Que línguas tão más há neste mundo? Diga-me, quem lhe disse, porque sou capaz de o levar ao tribunal por caluniador? Dizem-no, todos, senhora. É a voz pública. Todos, mas alguma invejosa terá levantado a calúnia. Assim se fazem os romances. Despedes-te, sem teres convencido a mãe e desde então a amizade que tinhas com a família esfria, se não se rompe por completo. Já que os pais da terra não choram a perda de seus filhos, terá de os chorar a sua Mãe do Céu. Sim a Virgem Santíssima, Mãe de todos os homens, sente a perda desses jovens extraviados que são também seus filhos, chora por eles, suplica por eles, e sai a procurá-los, com as suas inspirações. Não os abandone tu, Mãe do Céu, ainda que os tenham abandonado os pais da terra. Com a tua súplica hominipotente alcança-lhes, graças para que deixem o caminho da perdição e encontrem de novo o caminho da felicidade eterna. CAPÍTULO 10. Nossa Senhora dona de casa. Ao fazer o retrato de Maria, dona de casa, temos de começar perguntando, onde está a casa da Virgem Santíssima? Seu filho vinha a ser o Rei do mundo, a casa devia estar na capital do Império Romano. Em Roma não encontrareis a casa da Virgem Santíssima. Seu filho seria a luz do mundo, a casa de sua Mãe devia estar na cidade dos sábios, artistas e filósofos. Em Atenas também não encontrareis a casa da Virgem Santíssima. Seu filho era o Messias profetizado e esperado, a casa da Virgem Maria devia estar em Jerusalém, a cidade santa, onde viviam os doutores das Escrituras, em cujo templo todos os dias se levavam súplicas pedindo a vinda do Messias libertador. Em Jerusalém, também não encontrareis a casa da Virgem Santíssima. Maria tem a sua casa em Nazaré. E onde é Nazaré? Atravessai a fértil planície de Esdrelon. Penetrai num desfiladeiro e num vale pitoresco, na descida de uma colina encontrareis algumas casas, agrupadas junto de uma fonte, é isso Nazaré. E, como a casa da Virgem Santíssima. Como as outras casas da aldeia, parte cavadas na colina e parte construídas, meio casas meio covas. Em frente da casa há um pátio cercado por um muro. O pátio nas aldeias da Palestina é tão importante como a própria casa. Às vezes o pátio é comum a várias famílias, pois as portas das casas dão para ele. Ali há trepadeiras e árvores, de ordinário figueiras e videiras. Ao sol durante o inverno e à sombra durante o verão, a mãe da família faz a maior parte dos seus trabalhos domésticos no pátio. Que cenas tão celestiais teriam lugar no pátio da Sagrada Família, frequentado por Maria e pelo Menino Jesus? Atravessemos o pátio e dirijamo-nos, ao interior da casa. Subamos um degrau e penetremos no compartimento principal, que é a sala de jantar e dormitório. A impressão que recebemos é de obscuridade. A luz brilhante do sol oriental só entra pela porta e por simples janela aberta perto da porta. Jesus diz numa das suas parábolas, a mulher que perdeu um dracma no interior da casa, acende a luz para procurar. Percorramos com a vista os móveis da habitação. Pregada há na porta, uma caixa de madeira, que contém um pergaminho, onde estão escritos alguns preceitos da lei mosaica. Quando José sai de casa toca com a mão o pergaminho. Jesus também o faz depois de crescido. Os bons cristãos tomam água benta ou pelo menos bens em si, quando saem de casa. Num canto da sala, o moinho de mão, e talvez o forno portátil. Ao lado das paredes, ânforas, tigelas de barro, utensílios de cozinha. Umas almofadas no chão para se sentarem. A cômoda onde guardam os vestidos de festa. Uns colchões quase esteiras, que durante o dia se guardam e à noite se estendem e se vêm de cama. Os móveis foram feitos por José, que é carpinteiro e marceneiro. Com que esmero e carinho trabalhou neles? Eram para o filho de Deus e para sua mãe. Tudo está limpo e arrumado. Em Nazaré há casas mais ricas, mas mais bem cuidada, nenhuma. A Santíssima Virgem é a grande dona de casa. Que faz nessa casa a Santa Família? Passemos um dia na sua companhia. Muito cedo, apenas as luzes da aurora permitem distinguir o céu da terra, todos se levantam. O menino Jesus talvez se levante primeiro e de joelhos sobre a esteira, que lhe serviu de cama, reza seu eterno Pai. Ao amanhecer o novo dia, renova o oferecimento que fez ao vir ao mundo, meu Pai, mais um dia que me concedeis para que com o meu exemplo, com o meu trabalho, com os meus sofrimentos, leve as almas ao céu. O meu alimento é fazer a tua vontade. E te veniu. A que me tens disposto? Depois São José ensina Jesus a recitar a profissão de fé, que duas vezes ao dia, de manhã e à noite, devia sementoar o Pai de família com os seus filhos varões. Era um compêndio dos preceitos divinos e das promessas e ameaças vinculadas à observância da lei. A esta profissão de fé, que deviam fazer isso aos varões, juntavam-se, duas breves orações em que tomava parte Maria, Bendito sejais, Senhor, nosso Deus, Pai do mundo, que fizestes a luz, que dais a paz e criais todas as coisas, que iluminais a terra e os que nela moram. Bendito sejais, Senhor, nosso Deus, pela glória das obras das vossas mãos e pelos astros luminosos que fizestes para vosso louvor. Bendito seja o Senhor que fez a luz! Que sublime louvor soube ao céu, do coração e dos lábios daquela santa família! Ali palpita a divindade. Por que não hão de ser as famílias cristãs como as famílias hebreias? Ó Pai compete à direção religiosa da família, porém abdicou este direito na mulher. Não abandonas tu também, Mãe cristã. Reza com teus filhos as orações da manhã, o oferecimento das obras, a consagração à Virgem Santíssima, o Angelus. Reza diante do coração de Jesus entronizado no teu lar, diante da Virgem Maria vossa Padroeira. A Sagrada Família passaria as horas em oração, se o trabalho não os reclamasse a todos. No lar hebreu, o primeiro cuidado da esposa era preparar o pão necessário para o dia. Maria tira um pouco de trigo da ânfora de barro, pega no moinho de mão e sai com ele para o pátio quando o sol começa a iluminar o seu límpido e azul. O moinho são duas pedras redondas, com um eixo ao centro. A de baixo é fixa, a outra gira à volta do eixo. O ruído estridente das pedras ouve-se, em todos os pátios da aldeia. O menino Jesus ajuda sua mãe, deitando os grãos de trigo pela abertura que tem em torno do eixo. Maria faz girar a pedra superior. A farinha cai pelos lados das pedras. O menino Jesus olha admirado e pensativo. Pensa que todas as manhãs ele se ocultará sob as espécies do pão, para ser alimento das almas. Moído o trigo, Maria pega no fermento, um bocado de massa, conservada do dia anterior, e com aquele fermento faz nova massa. Jesus observa e medita. Mais tarde dirá na sua pregação, o reino dos seus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com três medidas de farinha, até que tudo fique fermentado. Amassada a farinha, cose o pão ou no forno portátil ou sobre duas pedras quentes. É o pão de cada dia que Jesus Cristo manda pedir no Padre Nosso. Depois de coser o pão, a mulher nazarena devia ir buscar água à única fonte do povoado. A Virgem com o cântaro à cabeça e seu filho pela mão vai buscar a água à fonte, que mais tarde terá o seu nome, a fonte da Virgem. As mulheres e as crianças agrupam-se, à volta dela. A fonte do povoado foi sempre centro de notícias, comentários e murmurações. A Virgem Santíssima é afável, carinhosa, porém não participa nas conversas, nem gasta o tempo a falar, por isso a admiram e respeitam. A senhora, a jovem que não murmura, que é delicada nas suas conversas, também infunde respeito quando se apresenta na sociedade. Cumpridos estes deveres, Maria retira-se, vai para casa. Não tem criadas e, sozinha, tem que fazer os trabalhos domésticos. Faz roupas para todos. Era um dever e uma honra para a mulher hebreia vestir todos os da casa. E fazer as roupas significava, fiar a lã e tercê-la. A túnica inconsútil de Jesus que sortearam os seus verdugos, foi tecida pelas mãos primorosas de Maria. Também prepara a comida. Jesus, quando era pequeno, ajudava a sua mãe, depois trabalhava na oficina em companhia de José. Reúnem-se, para comer. A refeição dos israelitas piedosos era cheia de orações, benzia-se, a mesa e benzia-se, cada um dos alimentos. Os manjares que se servem na casinha de Nazaré são muito bem preparados pela Virgem Santíssima, porém não são as sepipes, apenas os que abundam na região, há peixe em abundância naqueles lagos, galinhas e ovos, ovelhas, frutas que se põem em conserva, mel dos campos. Que conversas tão elevadas sustentam durante a refeição e a sobremesa? Os pais cristãos convertem a mesa em cátedra para instruírem os filhos. Ali estão todos reunidos. Os sucessos do dia, as notícias dos jornais e da rádio dão matéria para formar o critério cristão dos filhos. Terminada a refeição, a Virgem Santíssima limpa a louça. Acostumados a vermos as imagens da Virgem Santíssima entre nuvens e anjos, não a imaginamos limpando os pratos e varrendo a casa. Mas foi isso que fez quando vivia na terra, e foi a mais santa das mulheres e remiu o mundo juntamente com Jesus Cristo. As horas da tarde decorrem da mesma maneira que as da manhã, oração, trabalho, trabalho convertido em oração. Talvez cultivem uma hortazinha. Não tem diversões? A diversão é o descanso do corpo e do espírito para recomeçar o trabalho, por isso é necessária a diversão. A Sagrada Família sai para o campo. Percorrem o vale onde vivem, vão pelo desfiladeiro a contemplar a vasta planície de Sdrelon. O menino Jesus gosta muito do campo, é obra sua. O cidade é obra dos homens, o campo é obra de Deus. A imaginação de Jesus Cristo está cheia de imagens campestres, os montes, os campos de trigo, as avezinhas e os lírios, o pastor que conduz as ovelhas, o lavrador que semeia o trigo. Na sua pregação, serão as comparações quem pregará. Caminham pelo campo e falam do céu, de Deus, das belezas da criação. O campo é higiênico para o corpo e para a alma. Mais que os salões de ar abafado e viciado. Que o teu lugar de diversão seja o campo! Ao anoitecer voltam para casa. São as horas mais felizes na casinha de Nazaré. Horas de intimidade no lar. Jesus, que e os discípulos rudes descobriu mistérios tão altos, o que diria aquelas duas almas tão santas, tão bem dispostas. Revelava-lhes, os mistérios da Divindade. Pegava no rolo das Escrituras, lia as profecias e explicava como se cumpririam nele. As horas correm velozes e nunca deveriam terminar. Estes gozos familiares desconhecem-nos, a maioria das famílias modernas. Nestas horas propícias para a vida do lar, o espetáculo é desolador, casas vazias, famílias dispersas. Todos pelos salões de diversão. Não há vida de família, por isso as famílias desmoronam-se, e com elas a sociedade. O terço em família, a leitura do ano cristão, as distrações simples entre parentes e amigos, os filhos, são coisas que desaparecem com o tempo. A Sagrada Família ceia, e começa a conversar depois da sobremesa. Termina o dia com as últimas orações, entre as quais esta profissão de fé, de novo se dormia entoada pelos varões, e pegando cada qual no seu colchão, toma um merecido descanso. Mãe, não deixes de rezar as orações da noite com os teus filhos. Que a tua figura rezando de joelhos ante o crucifixo ou a imagem da Virgem Santíssima, se grave bem na imaginação de teu filho. Correrão os anos. Esse menino inocente penetrará pelos caminhos da perdição. Voltará à casa depois de uma noite de pecado e reviverá na sua mente a tua imagem rezando com ele, e talvez, talvez couve a cabeça envergonhado da sua conduta, e caia de joelhos e reze o ato de contrição. A vida de Maria em Nazaré é vida oculta, de trabalhos humildes, de desoladora monotonia, e não houve mulher mais santa nem mais feliz. Se descobrisses a felicidade que se esconde na vida familiar. Se encontrasses em tua casa o segredo da santidade… Antes que a Santíssima Virgem aparecesse no mundo, o Espírito Santo nos livros sagrados fez o retrato da mulher ideal. A descrição da mulher forte que faz a Sagrada Escritura parece uma pintura profética da Mãe de Deus. É a mulher que sabe fazer o feliz o seu marido, que não lhe torna a vida triste e pesada, mas alegre e agradável. A mulher em quem descansa confiadamente o coração do esposo. Nela delega todo o cuidado de prover à família, porque confia que nunca faltará nada em casa, e que a pobreza nunca baterá a porta do lar por descuído seu. As horas do dia são poucas para as suas ocupações, por isso faça herão, e a lâmpada da sua casa a poucas horas está apagada durante a noite. Antes do amanhecer levanta-se, e distribui o trabalho aos criados. Durante o dia vigia cuidadosamente a conduta de todos os de casa, dos criados e dos filhos. Ela dá o exemplo a todos. Singe-se, de fortaleza, e com seus braços robustos prepara-se, para o trabalho. Procura sem descanso todas as coisas necessárias e úteis para a casa e vem carregada com elas. Com alento e alegria a pega no fuso e tece vestidos de lã para todos os de casa. Os seus filhos não temerão o frio nem a neve. Ela confecciona para si a sua própria roupa, tece para si tecidos finíssimos de linho brancos e vermelhos. Não são menos delicados os lavores que faz para o seu marido. E depois de tudo isto, ainda lhe sobra tempo para tecer tecidos delicados para vender aos mercadores e acrescentar assim o rendimento da família. É trabalhadeira e econômica, e contudo não é tacanha nem egoísta. A sua mão estende-se, generosamente ao pobre e necessitado. As suas palavras são cheias de bom senso e de seus lábios emanam a doçura e a compaixão. Quando manda e quando repreende, sempre o faz com moderação e com domínio de si mesma. Semelhante esposa é a glória de seu marido que assim é autorizado perante os seus companheiros, por isso, orgulhoso dela, senta-se, com satisfação nas assembléias públicas, entre os senadores da região. É modelo para os seus filhos, e à medida que estes crescem, vão crescendo também neles as virtudes que aprenderam de sua mãe. As pessoas vêem esses filhos, e estimam a sua mãe e julgam-na, feliz. Vêm também o marido e louvam sua mulher. Quem encontrará a mulher forte? É tão rara como os objetos que se trazem dos confins da terra. Era difícil encontrar a mulher forte nos tempos bíblicos em que se escreviam estas palavras. Nos tempos modernos é mais difícil ainda. A mulher que esta de moda, a que se cotiza nos mercados do mundo é completamente diferente. Vós mesmos, a cada pincelada do retrato da mulher forte, fazeis insensivelmente a contraposição. Esta mulher da moda não sabe nem pode fazer o feliz o seu marido, por isso a maioria dos matrimônios modernos estão corrompidos internamente e por isso os pecados de divórcios são inúmeros. Nessa mulher não pode descansar o coração do marido, não pode confiar-lhe, a administração da casa, porque depressa arruinar o lar. Todo ordenado lhe parece pouco para vestidos, pinturas e divertimentos, por isso o marido tem de dar o dinheiro por conta e ela queixa-se, porque não lhe dá mais e porque não trabalha mais, para que ela possa gastar mais, divertir-se, mais e vestir melhor. E como é gastadora nos seus caprichos, tem o coração endurecido para a miséria dos pobres. Não é mulher forte que se prepara desde a madrugada para os trabalhos da casa, é a mulher preguiçosa que toma o pequeno almoço na cama, que dorme até tarde, não porque tenha trabalhado nos arranjos da casa, mas porque passou a noite no bar, no cinema, na cavaqueira ou nalguma ceia americana. Os seus braços não estão feitos para o trabalho, são feitos para os exibir-nos numa exposição de belezas ou de obscenidades, como são muitas salas de diversão. Não se prepara de manhã para pegar-nos utensílios de trabalho, enche-se, de pulseiras e de anéis, chama a manicure e depois de aguentar um trabalho meticuloso, exibe essas mãos pelos lugares de reunião. Fazer os vestidos? Nem os alheios nem os próprios, nem sabe fazê-los, nem sabe arranjá-los, nem sequer coser sabe. Acrescentar os haveres da casa com o trabalho das suas mãos? Que absurdo! Sentar-se, à mesa de jogo como um jogador de profissão, e numa só tarde gastar o ordenado do marido, as economias que devia ter em casa para o caso de doença e para dar uma carreira esmerada aos filhos, isso o faz com frequência. As suas palavras não estão impregnadas de bom senso, porque isso é precisamente o que lhe falta. Tem um critério anticristão, por isso defende sem vergonha as mães que não querem ter filhos e as que sabem divertir-se. Para ela nada é pecado. A sua conduta vergonhosa é a vida ideal. As palavras são de critica e de maledicência. Açanha-se, particularmente contra as mulheres honestas e honradas, conhece os defeitos de todo povoado e ignora os próprios que dão que falar a uma legião de más línguas como ela. Não se preocupa com a conduta nem dos filhos nem das filhas, e estas imitam a frivolidade e as loucuras da mãe. Vergonha do marido, se se tivesse juízo e não fosse tão leviano e tão sensual como ela. Vergonha dos filhos, se algum dia se dão conta. Ideal belo, ser a rainha do lar, porém não serás, se vais pelo caminho das jovens modernas. Nem serás rainha, nem terás lar. Serás um ser desprezível aos olhos de Deus e aos olhos dos homens sensatos. Jovem, imita a mulher forte que descreve o Espírito Santo, e se queres realizar essa imagem, olha para a Virgem Maria no lar de Nazaré. Essa é a rainha do lar. Imita-a, se queres que nesse lar ideal que fantasias, teu marido e teus filhos te entronizem e te ponham a coroa de rainha. Capítulo, décimo primeiro. Nossa Senhora Mulher São tantos os privilégios que Deus concedeu à sua Mãe, temos dela uma ideia tão alta que chegamos a duvidar, se tinha uma natureza semelhante à de todas as mulheres. Jesus Cristo apesar de ser Deus, foi homem perfeito, a Virgem Santíssima, apesar de ter aqueles privilégios, foi mulher perfeita. É esta uma verdade que anima a imitação. Por isso quero apresentar-te, o retrato da Virgem Santíssima como mulher, quero fazer-te, ver que tinha as qualidades psicológicas e características da mulher. Para isso poderia recolher dados de toda a sua vida, porém preferi fixar-me, num só episódio, onde resplandecem mais essas qualidades. O episódio das bodas de Caná. Conhecendo em pormenor a boda da própria Virgem Maria, facilmente reconstituirás o cenário em que apareceu a Virgem Mulher. Foi no banquete onde apareceu como uma mulher perfeita. Foi convidada para a boda, e ali faz o mesmo que as outras mulheres convidadas. Como elas ajudam a noiva a vestir o seu traje e adornar-se. Jovem, no dia da tua boda é convida em espírito a Virgem Maria, tua Mãe, para que te oriente como te deves arranjar. Como as outras mulheres convidadas, Maria cuida dos manjares e que tudo esteja bem na sala do banquete. É a mais ativa e solícita de todas. Que simpática se nos apresenta a Virgem Santíssima nesta cena. É uma senhora viúva, de uns quarenta e cinco anos. Alegre, caritativa, serviçal. Ali está trabalhando como as outras mulheres. Observadora e minuciosa como nenhuma, é a primeira que observa uma deficiência. Fosse porque falhassem os cálculos ou porque o número de convidados fosse maior que o que se esperava, o certo é que ia faltar o vinho, a coisa principal naqueles banquetes. Maria, mais observadora que nenhuma, quer dizer, mais mulher que as outras, é a primeira a notar. E Maria, compadece-se, dos pobres esposos. Que vergonha iam sofrer naquele dia, o mais feliz da sua vida. E teve pena deles. Porém aquela compaixão não podia parar em lamentações estéreis, tinha que dar-se remédio rapidamente, antes que se notasse a falta. E a Virgem Santíssima, mais mulher que todas, confia plenamente em que conseguirá isso de seu filho. Ela conhece o poder de Jesus. Ela sabe que seu filho terá de realizar milagres para provar a sua divindade, já lhe o tinha dito muitas vezes. Porque não podia começar a realizar os milagres, e livrar da vergonha os jovens esposos. Certamente que o conseguirei. E como pensou assim o fez. Com grande sigilo, e sem que ninguém compreenda-se, assim a delicada caridade, abeirou-se, de Jesus e disse-lhe. Não tem vinho. A resposta de Jesus parece dura. Que temos nós que ver com isso? Ainda não chegou a minha hora. Apesar da repulsa, Maria, mulher muito mulher, insiste, confiada em que tudo irá por diante. E tanta confiança tem, que diz aos que serviam. Ide a Jesus, meu filho, e fazei o que ele vos disser. Insistência, habilidade, rapidez de recursos, qualidades todas muito próprias da mulher, aparecem em alto grau nesta decisão da Virgem Santíssima. De tal maneira apresentou o assunto a seu filho, que este não teve remédio senão ceder. E adiantando a hora que Jesus tinha fixado para a realização dos milagres, fez o primeiro a instâncias de sua mãe, convertendo a água em vinho. Todos conheceis os pormenores deste fato. Não me detenho a referi-los. Três qualidades muito femininas mostra a Virgem Santíssima nesta atuação. A observação minuciosa. A compaixão. A habilidade natural para conseguir o que se propõe. Deus fez a mulher observadora e minuciosa. Assim o requer a sua missão no lar. Poderíamos dizer que no lar há dois ministérios. O homem é o ministro do exterior, procura fora do lar os recursos necessários para a vida da família. Tem a direção dos negócios. Deu-lhe, Deus aptidões para isso, poder mental de abstração, concepção ampla dos assuntos, lógica para medir as consequências. A mulher é ministro do interior. A sua missão é dentro do lar. Cuidar do arranjo da casa. Torná-la, acolhedora com a ordem, limpeza e adornos, para que o marido e os filhos encontrem ali todo o bem-estar que desejam e não o vão buscar fora de casa. Atender às necessidades do marido e dos filhos. Ter as roupas arranjadas e limpas. Preparar a comida com cuidado e as horas. Rodear de cuidados os que adoecem em casa. Para cumprir esta missão, Deus fê-la, observadora, assim se dará conta de tudo o que é necessário. Como a sua atuação tem um campo limitado e concreto, é também minuciosa, para descer a todas as minúcias que são necessárias ao bom andamento do lar. Assim é a mulher e assim aparece a Virgem Santíssima Mulher Perfeita. É a primeira a reparar que falta o vinho no banquete. Porém não cai só na conta da falta, compadece-se, da vergonha que sofrerão os noivos, e nisso aparece também Mulher Perfeita, pois é uma nota característica do caráter feminino, a compaixão. Uma mulher verdadeiramente feminina não pode ver ninguém a sofrer. Compadece-se, e procura aliviar o sofrimento ainda que seja à custa de sacrifício próprio. Por isso há mais mulheres que homens nas casas de beneficência onde se executa a caridade. Os homens malvados exploram esta bela qualidade da alma feminina. É a frase que sai continuamente dos lábios da mulher, faz-me pena. Está bem que tenhas pena, porém só daquilo que mereça tua compaixão. Que tenhas pena dos doentes, dos pobres, e procures ajudá-los, com obras de caridade, com essas mãos delicadas de anjo que Deus te deu, e deutas, para isso. Que tenhas pena dos atribulados, dos que sofrem na alma tristezas mais dolorosas que as dores corporais, que tenhas pena e procures aliviar essas tristezas com palavras consoladoras, que só um coração sensível e dedicado, como o que Deus te deu, pode inspirar. Que tenhas pena dos seres mais desgraçados que são os pecadores, e faças obras de zelo para os salvar. Que tenhas pena dos seres extraviados que vão pelo caminho da perdição eterna, talvez alguém da própria família, e para salvá-lo, sacrifiques tudo, se for necessário a própria vida, pois de tudo é capaz o coração compassivo e sacrificado da mulher. Há raparigas que se encerram num convento de vida rigorosa para conseguirem a conversão de seus pais ou de alguém da família. Quantos seres desgraçados merecem a compaixão do teu coração! Que tenhas pena de tudo o que entristecia o coração da Virgem Santíssima! Porém não tenhas pena do que não merece compaixão. Não tenhas pena desse homem vicioso mesmo da tua família que gastou os seus haveres e talvez os dos filhos em folias, em vícios e em pecados e agora quer comover o teu coração, para arrancar-te, também a ti o teu dinheiro e arrastar-te, com ele a miséria. Tem pena, sim, dos teus pecados, de que ele não esta arrependido, mas não tenhas pena dos seus vícios, nem o auxilies com o dinheiro contribuindo assim para multiplicar as suas ofensas a Deus. Não tenhas pena desse homem casado, que diz ser uma vítima, um incompreendido de sua mulher e te pede consolo, como cometendo ele um adultério e teu pecado o mais horrendo, que destruirá toda a tua vida. Não tenhas pena do seu sofrimento, se é que de fato sofre, e não é-lhe o verdugo que faz sofrer, como sucede quase sempre. Tem pena da sua esposa a quem a está traiçoando, e pensa o que sentirias se estivesses no seu lugar. Tem pena da alma desse desgraçado que vai para o inferno, e não o empurras para que vá mais depressa pela pendente abaixo. Tem pena da tua pobre alma que grita, para aliviar as penas desse que diz sofrer atiras-me. A mim para o inferno? Sê caritativa, mas que comece a caridade pela tua pobre alma. Não tenhas pena desse jovem hipócrita que chama sofrimento ao ímpeto da sua paixão brutal que não é dominada e sim fomentada por toda a classe de pecados, e para remediar isso que ele chama sofrimento, pede-te, que sacrificas a tua honra e condenes a tua alma. Tem pena do pecado que ele cometeria contigo e do qual tu serias responsável. Tem pena de excitar ainda mais a sua paixão com esse pecado que poderias cometer com ele. Tem pena de teus bons pais que se esmeraram tanto em educar-te, bem, irias tornar nulos todos os seus cuidados com uma ação abominável. Tem pena de teus pais, pensando que sofreriam, se algum dia chegassem a conhecer a tua conduta. Tem pena de teus filhos, se Deus te os der, que sofreriam a desonra de ter tido por mãe uma mulher que se portou indignamente na sua juventude. Tem pena de ti, que vais perder o mais belo, o mais precioso que pode ter uma mulher, a pureza, a honra. Tem pena de ti, que devendo ser um anjo, vais tornar-te, um ser desprezível aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Assim serás a mulher perfeita como a Santíssima Virgem. Outra qualidade muito feminina em que se pode empregar para o bem ou para o mal, é a força de persuasão que Deus deu à mulher, a habilidade para conseguir o que deseja. Com que simplicidade e com que habilidade maravilhosa, a Virgem Santíssima consegue de seu Filho, não só que faça o milagre, mas que adiante a hora de fazer os milagres. E consegue-o, apesar da forte repulsa que parece ter-lhe mostrado Jesus. Condição muito própria das mulheres. A mulher tem um poder irresistível sobre a vontade do homem. A que se deve essa força? A um conjunto de circunstâncias. Por parte do homem, há certo galanteio e carinho e superioridade que gosta de proteger e teme desgostar. Por parte da mulher a insinuação carinhosa, a insistência aí, como argumento supremo, as lágrimas. O homem fica desarmado ante as lágrimas de uma mulher, quando são razoáveis. Magnifica a condição esta, se se emprega para o bem, terrível, se é empregada para o mal. Eva empregou-a, para arrastar seu marido ao pecado e acarretou a ruína a toda a humanidade. Maria emprega-a, para fazer bem aos homens. Como mulher que és, também tu possuís essa força de persuasão, e essa arte de render vontades, porém não a empregues para o mal, não utilizes essa arma para te ferires e ferires os mais. Jovem, não empregues essa qualidade para tirares dinheiro aos teus pais, para o gastares em caprichos e vícios. Não a empregues para conseguir deles que te levem ou te deixem ir a sítios de pecado, ou para que te comprem vestidos provocantes com que faças pecar os mais. Se és noiva, não empregues essa qualidade para arrastar o noivo a lugares de diversão onde tenha de gastar dinheiro que não tem. Se és esposa, não a empregues para convencer o teu marido a comprar-te vestidos caros e a levar-te, a divertimentos, que não correspondam à tua posição social, porque o levarás à necessidade de roubar para satisfazer os teus caprichos. Não empregue essa qualidade para conseguir que te leve a bailes e diversões onde possa afrouxar o laço que une os vossos corações e ponha em perigo a felicidade conjugal. Em quantas coisas a podes empregar bem? Emprega-a, em levar as almas a Deus. Jovem, tens um irmão ou uma irmã que começa a extraviar-se, podes fazer com que voltem ao bom caminho. Tens um pai que vive afastado da Igreja, tu podes levá-lo, a pouco e pouco a Deus. Acaso é a tua própria mãe que está afastada, devendo ser ela a ajudá-te, tens de ser tu ajudá-la, a ela. O teu noivo não é irreligioso, se não devias deixá-lo, mas anda um pouco descuidado, e tu podes ir avivando nele o fogo que está debaixo da cinza. Mulher casada, o teu marido era bom, amigo do lar, porém um grupo de amigos afasta-o, da Igreja e da casa. Arrastam-te, pouco a pouco. Emprega essa bela qualidade para aprendê-lo. — Mulher, quem quer que sejas. Há muitas almas que vivem em pecado, a sua vontade esta muito presa ao vício e necessitam uma força muito poderosa para quebrar essa cadeia. Tu podes consegui-lo, para isso deu-te, Deus a força da persuasão. Há necessidade de realizar muitas obras de caridade e para elas são necessários recursos, emprega a tua habilidade de render vontades em cativá-las, para que socorram os necessitados. Hoje fala-se, muito em feminismo e erradamente se crê que o feminismo consiste em igualar a mulher ao homem, em fazer que a mulher se pareça o mais possível com os homens. Isso é monstruosidade e aberração, a mulher-homem. O verdadeiro feminismo consiste em tornar a mulher, muito mulher, para que desempenhe com perfeição a missão especial que Deus lhe deu na terra. Consiste em cultivar e aperfeiçoar as qualidades femininas, para chegar a ser mulher perfeita. Modernamente, vai-se, multiplicando cada dia mais a mulher-homem. Estas a vê-la, chegar todos os dias do estrangeiro. É difícil distingui-la, do homem, veste como ele, guia o automóvel como ele, anda só por toda a parte como ele, senta-se, nos bares como ele, como ele cruza a perna, como ele bebe, como ele fuma. Qual é a atitude do homem ante essa mulher? Não pode ver bem que a mulher invada o seu campo, por isso menospreza-a. Explora-a, quanto pode para satisfazer as suas paixões, adula-a, para conseguir dê-la o que pretende, mas não a respeita, não tem com ela atenções de cavaleiro. Diz lá para consigo o homem, se te pões no mesmo nível que eu, por que te hei de, ceder o passo? Por que te hei de, dar o lugar e ficar de pé? Queres ser igual? Pois sejamos iguais em tudo. Mais lamentável é, que saindo a mulher do seu campo de ação, não pode desempenhar a missão própria dentro do lar, missão que completa do marido, e teremos no lar um homem e uma mulher homem, porém faltará a mulher mulher, sem a qual o lar não pode ser perfeito. Mulher, não te estima mais o que pretende deformar-te, mas o que pretende aperfeiçoar-te. Jovem, procura a tua perfeição, e essa perfeição não esta em que chegues a ser como o homem, esta em que desenvolvas as qualidades próprias que Deus te deu, qualidades belas, qualidades que te farão respeitada e amada pelos homens, e estimada aos olhos de Deus. Como a Virgem Santíssima procura ser uma mulher perfeita. O homem é agressão. Até quando o ama fere. A mulher é coração. Até quando o odeia, quer. O homem faz a guerra. A mulher com a sua mão. As cicatrizes serra. Homem e mulher, eterno Céu humano. Eusébio Rei, da Companhia de Jesus. CAPÍTULO 12. NOSSA SENHORA MÁRTIR. BASTARIA SABER QUE MARIA FOI MÃE, PARA DEDUZIR QUE FOI TAMBÉM MÁRTIR. A maternidade traz consigo alegrias inefáveis, mas é também um martírio. Todas as mães têm as suas dores na terra, porém Maria foi a mãe dolorosa por antonomásia. Maria vai andando no mundo com uma espada no coração, espada que se vá cravando cada dia mais. Apenas deu os primeiros passos no caminho da maternidade, sente que se crava essa espada nas fibras mais delicadas do coração de uma mulher, mas ela cala-se, e espera que Deus salve a sua honra. Continua a caminhar pela senda da maternidade e a espada crava-se, mais e o caminho torna-se, mais áspero. Tem nos braços o seu filho recém-nascido e vê-o, pobre, tiritando de frio e não tem uma casa, um abrigo onde recolher-se. Continua a andar com o seu filho nos braços e o caminho converte-se, num deserto arenoso e ardente, os pés afundam-se, porém vai depressa, com a espada cravada no coração, porque procuram o seu filho querido para o matarem. Continua a caminhar e a senda torna-se, mais e mais sombria. Uma noite tenebrosa envolve-a, de repente porque o sol que a iluminava escondeu-se, o filho que adoçava todas as suas amarguras perdeu-se, e não sabe se os seus perseguidores o teria matado. Avança mais, e agora, o caminho é a senda que conduz ao suplício mais doloroso e afrontoso, levam por esse caminho o seu filho e ela tende a acompanhá-lo. A espada enterra-se, rapidamente e cruelmente no seu coração. O seu filho estava na plenitude da vida, o mais formoso dos filhos dos homens, e de repente levam-lhe-o, os seus inimigos aos tribunais e lhe condenam à morte. O apóstolo São João traz-lhe, a notícia. — Senhora, vosso filho e meu mestre foi condenado à morte e vai a caminho do suplício. A mãe não espera um instante. Aquelas palavras do apóstolo são um chamamento que lhe faz Jesus. Atravessa as ruas de Jerusalém em companhia de João e espera numa encruzilhada que passe a comitiva. Essa rua do encontro de Maria com seu filho chamar-se-á, a Rua da Amargura, porque não haverá no mundo rua que tenha sido o teatro de amargura tão funda como a de Maria. Ouve primeiro longe e quase confusas as vozes da plebe. Entre elas os assobios insultuosos que vêm cravar-se, como flechas no seu coração. O rumor confuso aproxima-se. Não são as aclamações que naquelas mesmas ruas dias antes faziam a Jesus. São insultos, ameaças, blasfêmias. Começa o desfile da comitiva. Primeiro, o centurião romano a cavalo, em traje de campanha. O capacete, as couraças, e a lança brilham batidos pelo sol oriental do meio-dia. Depois, um pelotão de soldados romanos a pé, em traje de campanha também. No meio deles três réus com as suas respectivas cruzes. Um deles, é seu filho. Custa-lhe, a reconhecê-lo. Vai esmagado com o peso da cruz, dessangrado pelo suor do orto, pelos açoites e pelos espinhos, o seu andar é lento e vacilante, as pernas vergam-se-lhe, o chão está coberto de pedras, o sangue que lhe corre pelo rosto cega-o, e não permite ver onde põe os pés. O seu aspecto é tão lastimoso que umas mulheres naturalmente compassivas ao vê-lo, começam a chorar. Tão esgotado esta, que os verdugos temem que morra no caminho. Assim o encontrou sua mãe. Ao passar diante dela, Jesus detém-se, um instante, levanta a cabeça e contempla-a, através de um véu de sangue. A mãe dirige o olhar para o seu filho e olha-o, através de um véu de lágrimas. Não podem falar-se, com a língua. Nem lhe o permitem os soldados, nem podem pela emoção. Falam com o olhar. Também as almas assumam aos olhos e falam pelo olhar. Que olharam de Jesus e de Maria na Rua da Amargura, a caminho do Calvário. Que dizem? O filho diz à mãe. Minha mãe, já sabes para onde vou. Tícito, muitas vezes nas horas felizes da casinha de Nezaré. Acabei de dizer-tu, ao despedir-me, de ti no cenáculo. Vim ao mundo para remir os homens com os meus sofrimentos e com a minha morte. Chegou a hora do sacrifício. Quero que me acompanhes nele. Quero que unes os teus sofrimentos aos meus. Eu vou para o Calvário com esta cruz pesada sobre os ombros. Segue-me, com a cruz da tua amargura sobre o coração. Tens de estar comigo no altar da expiação, eu, oferecendo o sacrifício da minha vida, tu, oferecendo o sacrifício do teu coração. Maria entende claramente o que seu filho lhe diz com o olhar, e com o seu repete o fiat que pronunciou aceitar a maternidade, e que renovou toda a vida, que se cumpra em mim a vontade de Deus. Jesus começa a caminhar de novo. Maria vai atrás dele, silenciosa, com a alma desfeita, porém com a força de rainha dos mártires. Mãe se atreveu a presenciar a execução do seu próprio filho. Chegam a Monte Calvário e presencia a crucifixão. Vê que arrancam ao seu filho as roupas que ela com tanto carinho e tanto primor lhe tinha feito, vê que lhe tiram a túnica inconsútil que ela tinha tecido e nem sequer têm a consolação de recebê-la, como recordação, os soldados sortearam-na, entre eles. Houve as pancadas do martelo sobre os cravos que despedaçam a carne delicadíssima formada com o sangue das suas veias. Vê o seu filho despido no alto da cruz, e ela, que com tanto amor vestiu o corpinho de seu filho na noite fria de Belém, agora não pode cobrir aquele corpo ensanguentado e ferido. O filho que ela tinha tratado com tanto respeito e carinho em seus braços virginais, vê-o, preso com cravos ao madeiro da cruz. A fronte que ela reclinava sobre o seu coração, esta ferida pelos espinhos, sem apoio algum onde possa descansar, e ela não pode proporcionar-lhe, alívio. Aqueles lábios, que tantas vezes a chamaram com o doce nome de Mãe, estão gretados, ressequidos, dizem que tem sede e não pode chegar-lhes, um pouco de água. No momento supremo da agonia, Jesus tem para ela um olhar e uma recordação última. Já que perde o seu filho único, proclama-a, publicamente Mãe dos homens, mas essa maternidade espiritual é para ela outra fonte de sofrimentos. Terá que amar com amor do Mãe os verdugos de seu filho, os que o cravaram naquela cruz de madeira e os que voltarão a crucificá-lo, infinitas vezes com os seus pecados. Terá que cuidar deles, e interceder por eles. Seu filho deu-lhe, o exemplo rogando por todos, Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Maria vê que a morte se aproxima de seu filho. Vê levantar-se, aquele peito sagrado com o estertor da agonia. Vê fecharem-se, aqueles olhos mais brilhantes que as estrelas. Ouve as últimas palavras daqueles lábios, Pai, nas Tuas mãos encomendo o meu espírito. Vê que aquela cabeça, sede da sabedoria de Deus, caia inerte sobre o peito. Seu filho morreu. Maria permanece de pé junto à cruz com o heroísmo de Rainha dos Mártires. Cada ferida que atormentava o corpo de Jesus afligia também o seu coração de Mãe. O golpe da lança que rasga o lado de Jesus e abre o seu coração, já não sente o cadáver do filho, só o sente o coração da Mãe. Estava a Mãe dolorosa chorando junto à cruz de onde pendia o seu filho. Estava de pé, convidando a todos os que passavam pelo caminho da vida carregados com uma cruz, a que se abeirassem dela e meditassem se havia na terra dor semelhante à sua. Para avaliar a dor de Maria, é necessário avaliar primeiro o amor que tinha a seu filho. Era mulher e era mãe, o seu coração foi feito para amar e sofrer. Era mãe e era virgem, e o amor que uma mãe tem a um filho estava enriquecido com as delicadezas que encerra o coração de uma virgem. Era mãe e estava só no mundo, nem seus pais, nem seu marido acompanhavam no seu sofrimento. Era mãe de um filho único. Nele tinha concentrado todo o seu amor. Era mãe e podemos dizer que no seu coração entesourava o amor de mãe e o amor de pai, pois aquele filho não tinha outros pais senão ela na terra e Deus no céu. Coração de mulher, coração de mãe, coração de virgem, que sentiria ao presenciar aquela morte de seu filho. É sempre imensa a dor de uma mãe ao ver morrer um filho, porém, se seu filho era único e era o seu único amparo na terra. E se seu filho era o melhor, o mais sábio, o mais belo de todos os filhos? E se seu filho morre entre horríveis sofrimentos, sem que ela possa proporcionar-lhe, o mais pequeno alívio? E se morre no suplício mais doloroso e afrontoso? E se as autoridades civis e religiosas se juntaram para lhe tirar a vida? E se a mãe sabe que o filho está inocente? Se sabe que aquele filho para mais é um Deus, o seu Redentor e que se morre é para torná-la, imaculada, e cheia de graça? Quem pode medir a dor do coração de Maria quando está junto da cruz de seu filho? Com razão se chama Mãe das Dores. A tarde avança. A multidão afasta-se, do Calvário, como uma manada de feras depois de terem devorado a presa. Quem se lembrará do cadáver do seu filho? Terá que ficar ali pregado na cruz a servir de pasto as aves e as feiras? Não, a mãe não sofrerá tal profanação. Ficará ali junto da cruz, dias e noites, como velou o sono de seu filho na casinha de Nazaré, ainda que desfaleça de cansaço, de frio e de tristeza. A sua confiança em Deus sustenta-na. O Eterno Pai, que velou pelo seu filho e por ela na noite de Belém e nos dias angustiosos da fugida para o Egito, velará também por eles nesta tarde horrível de desamparo. Se até agora os discípulos foram covardes, nem todos se esqueceram completamente do Mestre. Dois deles, José de Arimateia e Nicodemus, conseguiram de Pilatos autorização para sepultar o cadáver. Se foram covardes para defenderem a Jesus, quando o prenderam e julgaram, depois de morto querem prestar-lhe, esse tributo do seu amor. O Eterno Pai, que vela por seu filho, moveu-lhes, o coração. Chegaram ao Calvário e com a alma magoada põem-me ao serviço da Mãe quanto podem. E ela, a Rainha e Senhora dos seus e da terra, aceita com infinito agradecimento esta esmola dos homens. Seu filho terá um sudário branco e limpo para ser amortalhado, terá perfume esmirre e eloés para ser embalsamado, terá um sepulcro novo cavado na rocha viva onde será enterrado. Árvore Santa da Cruz, inclina já esses ramos que se dobram com o fruto precioso que esta pendente deles. – Braços duros da Cruz, que tão asperamente tratastes essa vítima inocente, soltai-a-se corpo martirizado para que descanse nos braços carinhosos e mácios de sua Mãe que o estão esperando. Despregam o cadáver de Jesus, e colocam-no, no regaço de sua Mãe. Ela recebe o sagrado corpo, relicário da Divindade. Quantas vezes o teve em seus braços, porém que mudado esta. A sua imaginação quer dar vida àquele rosto desfigurado, àqueles membros inertes, àquele coração rasgado. acaricia aquela fronte divina, e sente que esta ferida pelos espinhos. Pega-a naquelas mãos sagradas e vê-as, atravessadas pelos cravos. Olha para aquele rosto que eu sempre lhe sorria e agora fica impassível, lívido, com a marca profunda que a dor gravou nele. Fixa o seu olhar naqueles olhos que eram para ela cheios de amor e ternura e vê-os, imóveis, vítreos e apagados. Aproxima os seus lábios dos ouvidos do Filho, e chama-o, por aquele nome tão doce, que recebeu do céu, Jesus. E Jesus não responde. É a primeira vez que o Filho obedientíssimo não obedece a voz de sua Mãe. Quer dar um beijo naquele rosto divino e encontra-o, cheio de sangue. A Mãe chorosa beija o rosto ensanguentado do Filho, e o sangue do Filho, mistura-se, as lágrimas da Mãe, e lágrimas de sangue caem sobre a terra amaldiçoada por Deus para que fique santificada. Em silêncio respeitoso contemplam a cena comovedora aos discípulos de Jesus e as mulheres piedosas. Madalena chora abraçada aos pés do Mestre. Aí, aos pés de Jesus, refúgio das almas pecadoras, devemos ajoelhar também nós. Maria, nossa Mãe, levanta o rosto, olha-nos, com seus olhos turvados de lágrimas, e mostra-nos, o cadáver de Jesus, olha, é o cadáver de teu irmão. Tu foste o Caim que mataste este Abel inocente. Os teus pecados crucificaram-no. Olha-o, bem. Olha também os tormentos do meu coração e não voltes a pecar. Chegou a hora do enterro. Que fúnebre cortejo tão simples e tão solene. Os discípulos seguram de novo o cadáver de Jesus e caminham à frente. Atrás vão as piedosas mulheres e, no meio delas, Maria. E assim vão os cinquenta passos que separam a cruz do sepulcro. Legiões de anjos invisíveis assistem ao enterro do seu Deus. O seguir, a unção do sagrado corpo à entrada do sepulcro. As faixas que envolvem os seus membros. O lençou branco para o cobrir todo. Por fim o sudário para cobrir o rosto. Este último obsequio reclama-o, para ser a mãe. O último beijo. O último olhar. E o branco linho cai sobre o rosto do filho. A pesada pedra redonda roda cobrindo a porta do sepulcro. Tudo está terminado. No meio do Calvário fica erguida a cruz, suavemente iluminada pelos débeis fulgores de um sol que se esconde. Patíbulo infame, que desde esse dia fica convertido no símbolo mais glorioso. A triste comitiva passa diante dela e volta para Jerusalém. Que noite tão sombria e começa a cair sobre a alma da Virgem Santíssima! Abraão subiu ao Monte Mória com a alma despedaçada pela dor, pois sabia que Láucimo tinha que oferecer a Deus o sacrifício do seu único filho, único, pois tinha perdido a esperança de mais descendência. Porém Deus contentou-se, com a prova da sua fidelidade, e pouco depois, desceu o monte, forte, radiante de alegria acompanhado de seu filho. Triste subiu Maria ao Monte Calvário acompanhando o seu filho, sentenciado à morte. No cimo do monte presenciou o sacrifício. E agora desce só, com a tristeza na alma e sem o filho, que deixou morto e sepultado. Na cidade descida uma calma impressionante sucede a febre ou agitação da paraceve. As ruas estão desertas, as casas fechadas, tudo parece sepultado no sono da morte. Aquela hora as famílias judias estão celebrando na intimidade do lar o aniversário da saída do Egito, porém a verdadeira libertação do povo de Deus acaba de realizar-se, no alto do Calvário. E Maria, para onde encaminha os seus passos? Sem pais, sem marido, sem lar, sem filho… Para onde a queiram receber por misericórdia? Que só fique a Maria! Que faz na terra essa alma que parece arrancada do céu? Se a razão da sua existência era Jesus, cuidar de Jesus, preparar Jesus para o sacrifício, e Jesus morreu, por que não morreu ela também e não esta sepultada com ele? Como o do sedete sola civitas plena populo? Que deserta a cidade antes tão concorrida! Que desolada ficou mais feliz das criaturas quando tinha o seu filho! Dolorosos desdéns da noite de Belém! A ansiedade da fugida para o Egito! Solidão e pobreza do desterro! Eras dolorosas, porém estáveis compensadas com uma consolação inefável, estava com Jesus, tinha Jesus! Angústias dos dias de Páscoa, eras a tormenta a horas, porém estáveis mitigadas com uma doce esperança, Jesus perdeu-se, mas pude encontrá-lo. Agonias mortais do Calvário, com toda a vossa crueza tinhas junto algum alívio, Jesus, embora estava sofrendo, estava presente. Noite de sexta-feira santa. Não há solidão como a tua, pois na alma de Maria reuniam-se, todas as soledades. Com razão o povo cristão ao contemplar essa Virgem enlutada, com os olhos banhados de lágrimas, e com o coração atravessado por sete espadas, lhe chamou, à soledade. Todos os homens têm que sofrer, porém quero dirigir-me, de uma maneira especial aos esposos, aos pais, e mais ainda às mães mártires também, para que acompanhem a rainha dos mártires. Esposos, tendes que sofrer. Ainda que muito vos ameis, sereis cruz um para o outro. Far-vos-eis sofrer mutuamente. Há diferença de caráter. Há diferença de educação. Os momentos de tristeza e mau humor que têm todas as almas. Tendes que tolerar-vos, mutuamente. É preciso saber aguentar, saber calar, saber perdoar, saber sorrir exteriormente, quando no interior o chorar o coração. Pais, tendes que sofrer. São cruz, e cruz pesada, os filhos, sabê-lo, por experiência. Essa cruz torna-se, cada dia mais pesada à medida que aumenta o número de filhos e esses filhos vão crescendo. Tanto, tanto pese essa cruz, que alguns pais não a querem. Não os imiteis. Olhai para Jesus Cristo, carregado com a cruz a caminho do Calvário, cai uma vez e outra, cruz, porém não larga a cruz, levanta-se, e volta a abraçá-la. Quanto mais avança mais lhe pesa, e mais se sente esgotado, mais continua com a cruz até ao cimo do Calvário. E atrás de Jesus, vai sua Mãe Santíssima com outra cruz sobre o coração. À medida que aumenta o peso da cruz de seu filho, aumenta-o da sua também. Mas também não retrocede, acompanha-o, até ao Calvário, e a Jesus oprimido com o peso da cruz e ninguém queria ajudá-lo, a levar-lhe. Levar a cruz de um condenado era custoso e afrontoso. Tiveram que obrigar um camponês que vinha do seu campo. Pobre Mãe carregada com a cruz. Que só te encontras muitas vezes. Os teus filhos vão-se, afastando, e vão-se, emancipando pouco a pouco de ti. Formaram o seu lar. Tem uma esposa e filhos e o amor e a preocupação com eles vai afastando a lembrança da Mãe. O marido talvez não compreenda a mágoa que ela sente. Os parentes já têm bastante com levar a própria cruz que lhes parece a mais pesada de todas. Que duro é sofrer, e sofrer sozinha e sofrer sem ser compreendida e sofrer calada. Que sós, e que incompreendidos e calados vão a Mãe e o Filho a caminho do Calvário. E a Jesus carregado com a cruz e longe de o aliviarem, escarneciam-no, insultavam-no, e blasfemavam contra ele. A Mãe não insultavam, mas os insultos que dirigiam ao Filho sentia-os, o coração da Mãe. Pobre Mãe cheia de filhos! No caminho da vida por onde vai carregada com a cruz, encontra muitas jovens esposas como ela, que não quiseram a cruz dos filhos e gozam e divertem-se, e ao vê-la, passar, riem-se, e insultam-na, é uma tola, uma antiquada, não sabe gozar a vida. Que difícil é seguir com a cruz no caminho da vida! Para que o possa fazer, Deus deu à Mãe uma energia natural muito poderosa, o amor. Nada há tão forte como o amor, nem há amor tão forte como o que Deus pôs no coração da Mãe. Porém a cruz pode ser tão pesada, que essa força tão poderosa chegue a ser impotente, faz falta uma força sobrenatural, divina. Essa força encontrá-las no Monte Calvário. Ali estão Jesus Cristo e Sua Mãe Santíssima animando-te, com o seu exemplo. Sob a Monte Calvário, põe-te, ao lado da Virgem Santíssima e escuta as palavras que Jesus diz da cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Também Tu terás de perdoar, a quem? Talvez mesmo ao teu marido. Não sabe o que faz quando despedaça o teu coração com as suas infidelidades. Talvez até os filhos. Não sabem o que te atormentam com os seus desvarios. Consideram como uma tirania o que é o cumprimento do teu dever. Jesus e Maria perdoaram, porém eles não tinham que pedir perdão a ninguém, porque não tinham feito mal a ninguém. Tu terás que perdoar, mas também terão de te perdoar a ti. Jesus disse à sua Mãe. Mãe, aí tens o teu filho. E também tu diz a ti. Quando um novo filho bate à porta do teu lar, pensa que tu envia Jesus Cristo e confia que Ele te dará o que necessitas para o educares. A solidão que Jesus sente falo, exclama, meu Pai, por que me abandonaste? Pode dizer-se, que a única que não o abandonou foi sua Mãe. Pobre Mãe, que só te encontras algumas vezes. Sem ninguém que te alivie, que te ajude, que te compreenda, sente-se, desolada. Também a ti não te abandone essa Mãe dolorosa, como não abandonou seu filho Jesus. Jesus Cristo tem sede. Que sede é essa? De almas. E dí-lo, a ti. Tem sede da tua alma, que não se lhe entrega por completo. Da alma de teu marido, que se vai afastando de Deus. Da alma de teus filhos, que vão abandonando a Igreja, e tu deves encaminhar essas almas para Jesus. Tudo está terminado. No meio das suas dores e tristezas Jesus sente uma grande paz, uma consolação imensa. Cumpriu até o fim o destino que lhe marcou o seu eterno Pai, ainda que tivesse sido custoso. O mesmo pude dizer Sua Mãe Santíssima, cumpriu a vontade de Deus. O mesmo deves dizer Tu na hora da morte. Mãe, o teu destino é glorioso mas custoso. A dor suprema de uma mãe é quando tem diante o cadáver do filho. Aquele filho, pedaço do seu coração, acaba de exalar o último suspiro. A mãe delirante toma entre as suas mãos o rosto ainda quente de seu filho. Dá-lhe, beijos apaixonados, como se quisesse com o amor daqueles beijos infundir-lhe, de novo a vida. Repete-o-me mil vezes a palavra filho e os lábios do filho permanecem imóveis, e o rosto permanece sem expressão e imutável. A dor abafa-lhe, o coração. As lágrimas correm em abundância. Sente-se, impotente, e a queixa contra Deus quer subir do coração aos lábios. Porque é que a morte lhe arrebatou o filho. Porque ele o levou Deus. Manda as dores da terra, abafa essas queixas no teu coração e olha para o Monte Calvário. Porque morre o filho da Virgem Maria. Não quer Deus a sua Mãe. Mãe das dores da terra, ninguém no mundo te pode consolar. Ninguém, só a Mãe das dores do Calvário. Chora, sim, que o teu coração abafa, e as lágrimas são o desabafo do coração. Chora, que Jesus Cristo também chorou ante o sepulcro do seu amigo Lázaro. Chora, que também Maria chorou junto à cruz. Chora, mas não te entregues ao desespero. Chora, resignada com a vontade divina, como chorou a Virgem Maria. Chora em companhia de Nossa Senhora das dores. Une as tuas lágrimas às suas. Assim tens de viver, como a Virgem Mártir, sempre ao pé da cruz, sempre à sombra da cruz. Não tens em tua casa um crucifixo? Não olhas para ele? Não o beijas? Não o sabes regar com as tuas lágrimas? Não tens uma imagem de Nossa Senhora das dores? Quando os teus olhos choram, não se cruzam com os olhos chorosos da Virgem Santíssima? Quando o teu coração sofre, não vês o coração da Virgem Santíssima atravessado por uma espada? Se não sabes isto, desconheces o único calmante eficaz para o sofrimento. Oferece a tua dor em união com a dor da Virgem Maria e dos sofrimentos de Jesus Cristo para que seja redentora como a sua. CAPÍTULO 13 – Nossa Senhora Rainha Antes da Virgem Santíssima ser coroada como Rainha dos Céus tinha de morrer. Não faltaram teólogos, entusiastas defensores dos privilégios marianos, que defenderam a imortalidade corporal de Maria. Segundo eles, foi trasladada em corpo e alma ao céu sem passar pelo transe angustioso da morte. Deus converteu em imortal o seu corpo mortal, em passivo o seu corpo passível, em glorioso o seu corpo terreno. A morte, dizem, é natural ao homem. O homem, dada a sua natureza, tem de morrer. O corpo humano, como uma máquina, vai-se, gastando, e chega o momento em que as peças já tão gastas deixam de funcionar. Então a alma separa-se, do corpo e sobrevém a morte. Porém Deus tinha concedido ao primeiro homem um privilégio extraordinário, o de não morrer nem ele nem a sua descendência, mas com uma condição, que não pecasse. Pecou Adão, o pecado de Adão transmitiu-se, aos seus descendentes e todos eles perderam o privilégio extraordinário e ficaram sujeitos à morte. Porém tratando-se, da Virgem Maria existe uma exceção. Ela não herdou o pecado de Adão, logo, parece que Deus não devia privar a ela do privilégio extraordinário da imortalidade. Devia passar da terra ao céu, como passaria Adão, se não tivesse pecado, como passaríamos todos, se não tivesse pecado o nosso primeiro pai. Apesar desta argumentação, os teólogos sustentam comumente que a Virgem Santíssima morreu, e esta é a doutrina conforme com a tradição e com o magistério ordinário da Igreja. É dogma de fé que a Santíssima Virgem não contraiu o pecado original, porém isto não quer dizer que estivesse isenta de todas as conseqüências do pecado original, mas somente daquelas que eram incompatíveis com a sua dignidade de Mãe de Deus, e que nada interessavam para a sua missão de corredentora. Ora bem, a morte não era indigna da Mãe de Deus e era conveniente para que cooperasse na redenção. Jesus Cristo não teve o pecado original e contudo morreu. Por que não havia de morrer também Sua Mãe? Se a morte não foi incompatível com a dignidade de Filho de Deus, por que havia de ser com a dignidade de Mãe do Filho de Deus? Jesus Cristo escolheu a morte para remir os homens. Maria tinha de ser co-redentora com seu Filho, logo, era conveniente que unisse o sacrifício da sua vida ao sacrifício da vida de seu Filho. Convinha também que a Virgem Santíssima morresse para nos ensinar a morrer, para dizer-nos, que não tenhamos medo da morte, se a imitarmos na nossa vida. Diz-nos, que desapeguemos o coração das coisas da terra, e que assim não nos custará morrer. Quando o coração tem raízes muito profundas no mundo é custoso arrancá-lo, dele. Oração de Maria estava desapegado de todas as coisas terrenas, por isso se desprendeu facilmente da terra. Diz-nos, a Virgem Santíssima que amemos muito a Deus e então desejaremos morrer, porque a morte é que quebra todas as amarras que nos impedem de nos trasladarmos ao Céu para vivermos com Deus. A Virgem Santíssima morreu, porém não penseis que a sua morte foi como a dos outros homens. Não a imagineis no leito de morte com dores no corpo, com angústias na alma sofrendo uma agonia penosa. Morreu como quem dorme suavemente. Em alguns sítios a morte da Virgem Santíssima chama-se, dormição. Nossa Senhora não morreu de doença corporal, não morreu de velhice, morreu de amor, de amor a Deus, de amor a Seu Filho Jesus. Maria amava Jesus com o mais forte amor, o amor da melhor das mães ao melhor dos filhos e o amor a Deus da criatura mais santa que existiu no Céu e na Terra. Jesus era para Ele o Seu Deus e o Seu Filho, e Jesus estava no Céu. Disse, e é verdade, que onde és tu o seu tesouro, ali és tu o teu coração. O tesouro de Maria era Jesus e Jesus estava no Céu, por isso ainda que Maria vivesse na Terra, a sua alma estava no Céu, pensando em Jesus, amando a Jesus. O Filho era como um imã que do Céu atraía a alma da Mãe. A força de atração do imã crescia por momentos, e tanto crescia, que o Filho arrancou do corpo a alma da Mãe e Maria morreu. Morreu de amor a Deus, de amor a Jesus Cristo. A alma de Maria voou rapidamente para os braços do Filho que a esperava no Céu, e o corpo da Virgem Santíssima a corromper-se-ia, na sepultura. Se a morte não era incompatível com a pureza e a dignidade da Mãe de Deus, certamente o era a corrupção. A pureza virginal de Maria reclamava a incorrupção do seu corpo. Deus concedeu certo grau de incorrupção ao corpo de alguns santos que se distinguiram pela sua pureza. Incorrupto é isto o corpo de São Francisco Xavier e o coração e o corpo de Santa Teresa de Jesus e de outros santos e santas, e o que foi a pureza desses santos comparada com a pureza de Maria. Deus deixou cair sobre a Santíssima Virgem um orvalho celestial, que não só amorteceu o fogo da concupiscência como noutros santos, senão que na Virgem Santíssima extinguiu esse fogo por completo. Noutros santos Deus apagou as labaredas de desejos, de pensamentos e de obras impuras que nasciam da concupiscência. Na Virgem Maria sua Mãe, extinguiu por completo o foco mesmo de onde brotam essas labaredas. Só ela se viu livre por completo da concupiscência, que em maior ou menor grau sentem todos os homens. E se a Virgem Santíssima não tinha concupiscência, não tinha o foco da corrupção. E não tinha, porque a explicação da corrupção corporal do homem não é necessário procurá-la, única e exclusivamente nas leis físico-química dos corpos, é necessário procurá-la, também nos princípios da fé. O corpo do homem deve corromper-se, não só porque o pede a sua Constituição, deve corromper-se, também porque, segundo São Paulo, esse corpo é carne de pecado e a carne de pecado não pode estar unida a uma alma gloriosa e não pode entrar no reino dos Céus. Este reino, diz o Apóstolo, não o pode possuir nem a carne nem o sangue. O corpo humano é comum e difícil arruinado que é preciso destruir por completo para levantar sobre as suas ruínas outro edifício novo. A carne que serviu para o pecado tem que reduzir-se, a pó para que possa entrar no Céu. Porém o corpo de Maria não era carne de pecado nem tinha servido para o pecado, por isso podia entrar no Céu sem necessidade de corromper-se, e reduzir-se, a pó. Vede como a pureza virginal de Maria errais da sua incorrupção. A corrupção do corpo de Maria era também incompatível com a sua dignidade de Mãe de Deus. O corpo de Jesus Redentora era incorruptível, logo o corpo de sua Mãe, co-redentora, do qual tinha sido formado de Jesus, devia ser incorruptível também. Por outro lado, o Filho de Deus não podia permitir que fossem pastudos vermes àqueles braços feitos para o sustentarem, àqueles olhos feitos para o contemplarem, àqueles lábios santificados com o contato de seu rosto divino, àquele coração que tinha sido moldado para amar a Ele. Se Jesus prometeu tirar do sepulcro o corpo que tivesse comungado, alguma coisa a mais tinha de dar à Sua Mãe Santíssima, relicário seu, que o tinha trazido nove meses no seu seio, e tantas vezes o tinha sentado no seu regaço. Admitida a morte da Virgem Santíssima, o privilégio da sua Assunção aos seus pressupõe uma ressurreição antecipada. Quanto tempo esteve o corpo de Maria no sepulcro? Nada de certo podemos afirmar. Mas dizem que ressuscitou no quadragésimo dia, outros que ao terceiro dia como seu Filho, outros que no mesmo dia do seu enterro. O certo é que Jesus Cristo apressou a ressurreição da Sua Santíssima Mãe e as causas temos que as buscar na mesma razão da sua incorrupção. A sua pureza virginal pediu uma ressurreição antecipada. Muito graficamente compara-se, o corpo sepultado com a semente enterrada na terra. A semente por influência do sol germina e brota para o exterior. O corpo sepultado pela influência do sol divino, Jesus Cristo, sairá glorioso do sepulcro. Porém há sementes mais ou menos sensíveis à influência do sol, que brotam com mais ou menos rapidez. Algo semelhante acontece com os corpos. O corpo da Virgem Santíssima é o mais bem preparado para receber a influência do sol divino, Jesus Cristo, por ser um corpo virginal, e não só virginal, mas livre de todo o pecado, e ainda das raízes do pecado, livre da concupiscência, por isso tinha de ressuscitar antes do corpo dos outros homens, apenas sepultado, e sem sofrer a incorrupção. A ressurreição antecipada da Virgem Santíssima pedia, também a sua dignidade de Mãe de Deus. Um bom filho, se pudesse, não se contentaria com ter junto de si o corpo de sua Mãe morto, tê-lo e é, vivo. Por isso faz todo o possível para que sua Mãe não morra e gasta tudo o que pode em médicos e em remédios para deter a morte. Maria é a Mãe de Deus. Seu Filho é o melhor de todos os filhos, quer-lhe, como nenhum filho quis a sua Mãe. E esse filho pode fazer com que sua Mãe esteja viva em corpo e alma no Céu, para viver sempre em sua companhia. O coração de Jesus batia com impaciência santa por levar quanto antes o corpo de sua Mãe ao Céu. Podia fazê-lo, e fê-lo. A ressurreição antecipada tem íntima união com o dogma da Conceição Imaculada da Virgem Santíssima. Ela não contraiu o pecado original. Se não contraiu a dívida, não devia sofrer o castigo. Somente devia sofrer o que pedia a sua missão de corredentora e que não repugnava a sua dignidade de Mãe de Deus. Esta missão pedia o sofrimento e a morte, e isso teve. Assim remiu Jesus Cristo o mundo. Assim tinha ela de o corredimir. Outras conseqüências do pecado original não tinham finalidade alguma no seu papel de corredentora, e não eram dignas da Mãe de Deus, por conseguinte não devia padecê-las. Entre essas conseqüências estavam a corrupção do corpo e a permanência por muito tempo do corpo no sepulcro. A presença desse corpo glorioso, reclamavam-na, também os moradores de céu. A terra não era relicário digno dele. Se tivesse ficado na terra, certamente que seria a relíquia mais preciosa do mundo. Estaria no relicário mais rico, e esse relicário estaria sempre aberto para que pudesse ser visto continuamente. E todos os crentes do mundo iriam em peregrinação contemplá-lo. Se agora se organizam peregrinações a regiões remotíssimas para visitar o sítio onde apareceu à Virgem Santíssima em Lourdes, e em Fátima, quem poderá imaginar as peregrinações que se organizariam para ver o corpo formosíssimo e incorrupto da Mãe de Deus? Grande prêmio seria esse, porém pequeno para o que merecia. Se Jesus Cristo tivesse permitido isso, diríamos que se tinha dado no céu como que uma revolução. Todos os anjos e todos os santos se apresentariam a Jesus Cristo e lhe diriam. Senhor, como permitis que o corpo da nossa Rainha esteja inerte lá no desterro e não venha ocupar aqui o trono que lhe tendes preparado? Fizeste-a, nossa Rainha, e não quereis que contemplemos mais que a sua alma? Os filhos ingratos da terra hão de ser preferidos a nós? Não é aquele relicário, ainda que riquíssimo, o trono que merece aquele corpo virginal? Não são aqueles cânticos, ainda que ardentes, os que devem escutar aqueles ouvidos sempre abertos à voz de Deus? Que culpa cometeram aqueles olhos puríssimos feitos para contemplar-vos, a voz, que não se macularam com nenhuma imagem pecadora? Que culpa cometeram para estarem ali na terra apagados e sem vida? Porque esses dois sois não vêm iluminar e alegrar a nossa morada? Que culpa cometeram aqueles ouvidos sempre fechados ao pecado e atentos unicamente à voz de Deus? Que culpa cometeram para que estejam insensíveis e se vejam privados dos louvores e dos cânticos que ouviram de nós aqui no céu? Que culpa cometeram aquele coração, que não albergou jamais um afeto impuro, que foi um vulcão de amor de Deus, para que esteja na terra inerte, sem palpitar de amor? Não desejais amor? Porque tendes sem vida esse coração que vos amaria mais e mais puramente que todos os moradores do céu. Pela honra de vossa Santíssima Mãe, pelo desejo que nós temos, trazei quanto antes o corpo dessa Mãe vossa e nossa para o céu. Que venha quanto antes receber o prêmio que mereceu. Tudo isto e muito mais diriam os habitantes do seu a Jesus Cristo. Porém não necessitava que lhe o dissessem. Ele amava a sua Mãe incomparavelmente mais do que todos os anjos e santos, tinha maior desejo que todos eles de a ter a seu lado e levou-a, consigo e glorificou aquele corpo puríssimo como merecia. O corpo glorioso de Jesus Cristo subiu aos céus por sua própria virtude, por isso se chama essa subida — Ascensão. O corpo glorioso da Virgem Santíssima foi levado ao céu pelo poder de Deus, por isso a subida de Nossa Senhora ao céu se chama — Assunção. Deus enviou os seus anjos para que levassem o corpo de sua Mãe. Como não havia de ser assim? Se Jesus Cristo disse que os anjos vieram para levar ao céu a alma do pobre Lázaro, o corpo e a alma da Mãe de Deus seria transportada de forma menos digna. — Quando um personagem ilustre anuncia a sua visita a uma cidade, prepara-se-lhe, com cuidado a recepção. Quem prepararia a recepção à Virgem Santíssima do Céu? Sem dúvida o seu próprio Filho, o Rei da Glória. Jesus Cristo diria aos habitantes do Céu. A vossa Rainha vem para tomar posse do seu trono. Recebei-a, como merece. A Virgem Santíssima ressuscitada, escoltada por legiões de anjos subiu aos céus. Subiu com a alma fixa em Deus, porque Deus era o Irmão que a arrastava para o Céu. Subia, porém os seus olhos dirigiam-se, também para a terra. Olhava para a terra que era o campo dos seus combates e das suas vitórias, o lugar onde mereceu o galardão que estava recebendo. Olhava para o céu, olhava para a terra e comparava. Olhava para o vale de Nazaré. Ali ficava a sua casa. Que pequena era a vista do alto, e mais pequena ainda a sua habitação, que pequena e que humilde. E para essa casinha Deus dirigiu o seu olhar e fixou a pequenez da sua serva, e fixou-se nela. Nela, simples aldeã, e fê-la, sua Mãe, raiz de todas as suas grandezas, da glorificação que estava a receber. Que grandes coisas obrou nela o Omnipotente. A Virgem Santíssima subiu ao céu e o seu coração engrandecia o Senhor. Atravessava o espaço por um caminho alcatifado de estrelas. Todas as estrelas do firmamento para o catifa da Rainha. E olhava para a terra e vê o caminho do desterro para o Egito, areias ardentes onde se enterravam e queimavam os pés. Aproxima-se, o cortejo da mansão celestial. Os anjos que a acompanham dizem aos seus companheiros. Príncipes celestiais, abri e deparem para as portas da glória, porque chega a nossa Rainha. E abriram-se, deparem para as portas do céu para receber a Rainha triunfante. Maria não deixara de olhar para a terra. Via as ruas estreitas e pedregosas de Belém. Recordava seu esposo José chamando as portas fechadas da cidade para que a hospedassem a ela, apresenta, pois trazia no seu seio o Filho de Deus, e ninguém lhe as abriu. Entra a Rainha no seu palácio do céu e começa a caminhar por entre coros de anjos, entre filas de santos gloriosos, recebendo as aclamações de todos, e sob acima de todos eles até as alturas da Divindade. E Maria não deixava de olhar para a terra e via o caminho do Calvário, as ruas pedregosas de Jerusalém salpicadas do sangue de seu Filho e regadas com as suas lágrimas e via a ladeira e o alto do monte. Quanto custou aos seus filhos subi-lo. E a ela quanto lhe custou também. Enquanto ia por aquele caminho de ignomínia, quantos insultos, quantas blasfêmias contra seu Filho, que lhe feriam o coração. Escalomaria às alturas do céu, até ao cume mais alto, até ao trono da Divindade. Ali esperava, o seu Filho cheio de glória, que encontro tão diferente do da rua da amargura e que abraço o do Filho e da Mãe. Ali lhe tinha preparado um trono de rainha a seu lado, e depois de a fazer sentar nele, a Santíssima Trindade colocou na fronte de Maria a coroa de rainha dos céus e da terra. Todos os habitantes do céu reconheceram a sua rélise e aclamaram Rainha e Mãe. Sentada naquele trono de glória, a Virgem Santíssima olhou para a terra e viu o Monte Calvário e recordou aquele dia em que esteve junto ao trono de seu Filho, trono de dor e de ignomínia, e recordava a onda de insultos e da blasfêmias que se desfaziam contra a cruz. E ao ver o Calvário patíbulo e ignominioso recordou também que naqueles momentos seu Filho Jesus a tinha feito Mãe de todos os homens, dos que já estavam com ela no céu e dos que iriam desfilando pela terra, até ao fim do mundo, e até ao fim do mundo tinha de cuidar deles. E assim vive a Virgem Santíssima no céu pensando nos seus filhos da terra e esperando que esses filhos se lembrem dela também. Que dia de gozo lhe deram no dia em que foi proclamado o dogma de fé o privilégio da sua assunção aos céus. O triunfo do céu tinha de ter repercussão na terra. Provavelmente não se terá celebrado na Igreja a solenidade tão grandiosa como nesse dia. Os meios rapidíssimos de comunicação modernos permitiam ir a Roma um tal número de peregrinos que as gerações passadas não o poderiam suspeitar. E mais ainda, as cerimônias do Vaticano não assistiam só os que se achavam em Roma, por meio da rádio assistiram quase todos os católicos do mundo, e em algumas regiões os atos puderam ser vistos à distância, graças à televisão. Para assistir à solenidade, aguentaram-se, incômodos, que por nenhum outro motivo se sofreriam, algumas pessoas passaram a noite estendidas no chão da praça de São Pedro. As primeiras horas da manhã como um rio que transborda, desembocam na gigantesca praça que estende os dois braços enormes de colunatas como um abraço de amor que o Papa quisesse dar aos seus filhos, e penetram na basílica imensa que até então ninguém jamais suspeitava como uma fosse pequena, e a multidão estende-se, também pela praça imensa, o povo continua fluindo e os peregrinos têm que estender-se, ao longo da esplêndida avenida que tem por fundo a fachada do Vaticano. Quem os poderia contar? Milhares e milhares de todas as raças, de todas as nações, de todas as línguas, amigos e inimigos que ali só pensam que são católicos, que são da mesma família, que aquela é a casa de todos e que o Pai de todos é o Papa. Enquanto na terra milhares de seres humanos se agrupam emocionados, fora de si, esquecidos de si mesmos, no céu tem lugar outra cena mais grandiosa. Todos os anjos e todos os santos poderíamos dizer que naqueles momentos desviam os olhos do trono da Divindade para dirigi-los, ao trono da Rainha dos Céus. Mas ainda, a própria Santíssima Trindade, parece que se esquece de si mesma para festejar a esposa, a mãe, a filha de Deus. A expectativa que se sente em Roma para ver o Papa é indescritível. É a esperança que aqueles milhares de almas abrigaram toda a sua vida, ver o Papa. Esperam-no, como qualquer coisa de sobrenatural, de divino, que viesse do Céu. E a expectativa não fica defraudada. Desfilam os quarenta abades, os quinhentos e oitenta e nove bispos, os quarenta cardeais com as suas vestes mais vistosas, com as suas mitras brancas que se movem no ar como bandos de pombas. Espetáculo grandioso, porém não é isto o que a multidão espera, o que em outro lugar seria arrebatador, a que apenas interessa. O que espera é a chegada do Papa. Os corações batem com violência. As gigantescas lâmpadas da Basílica, as centenas de luzes que pendem das colunas e dos arcos do templo iluminam-se, as estátuas dos apóstolos e dos santos parece que tomam movimento e vida. Os doutores da Igreja que sustêm a cátedra de São Pedro parece que se põem em movimento, e avançam ao encontro do vigário de Cristo, e os inumeráveis e belíssimos anjos que sustêm a tiara pontifícia e volteiam no ar, parecem adiantar-se, para colocarem aquela tiara sobre a fronte do sucessor de São Pedro. Pela magnífica porta de bronze começa a aparecer o vistoso acompanhamento pontifício, a família vaticana com seus vistosos uniformes. O Papa aproxima-se, e todos os olhares se fixam na porta. Divisaram-no. O entusiasmo transborda e é indescritível, aplausos, vivas, mosques se agitam no ar. Os sinos repicam festivos. As trombetas pontifícias soam do alto do templo. O coro canta com entusiasmo as palavras eternas de Jesus Cristo escritas com letras de ouro sobre o sepulcro de Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E no meio desta apoteose aparece o Papa na sua cadeira gestatória coberta de vermelho, que parece tingida a um sangue de todos os mártires e de todos os perseguidos em vinte séculos de contínua luta, sangue das veias e sangue do coração, e sobre aquele trono de sangue, a figura branquíssima do Papa, como um anjo que tivesse descido do céu, como se o próprio Jesus aparecesse na terra. A figura impressionante de sua santidade Pio XII. Entrada indescritível que só poderá comparar-se, com a entrada de Jesus Cristo no dia do juízo final com as suas vestes brancas como a neve e sentado nas nuvens do céu. O momento solene aproxima-se. O Papa senta-se, debaixo da cátedra de São Pedro sustentada pelos doutores da Igreja. Sobre ela branca a pomba do Espírito Santo no seu vitral radiante de luz, coroada por multidões de anjos. A volta do Papa sentados em cem dos escabelos, os quarenta cardeais, os quinhentos e oitenta e nove bispos, os quarenta abades — a coroa do vigário de Cristo na terra. Nunca foi tão numerosa como neste dia. E em espírito estão todos os milhões de católicos. O mundo em volta do Papa, com os olhos fixos no Papa. No céu todos em volta do trono da Virgem Maria com os olhos fixos nela. Aproxima-se, o momento solene. A Igreja inteira roga ao pontífice romano que declare dogma de fé o privilégio da Assunção de Nossa Senhora ao Céu. Pede-lho, às gerações católicas de vinte séculos. Pede-lho, de uma maneira especial à geração presente, quatro mil e quinhentos bispos, quarenta e nove superiores gerais em nome de setecentos mil religiosos. Pede-lho, doze milhões de congregados marianos de todo o mundo. Pede-lho, às faculdades teológicas de todas as universidades. Ante esse pedido universal o pontífice romano convida a todos para que rezem e peçam a assistência do Espírito Santo. E ele ajoelha-se, para orar. Os milhares e milhares de almas esquecem o seu próprio idioma na língua da Fraternidade de Cristã, em latim, entoam veni, sancti spiritus. Uma torrente de súplicas dirige-se, ao Céu, ao Espírito Santo. E as súplicas dos homens da terra unem-se, as dos santos e dos anjos do Céu. Todos se dirigem ao Espírito Santo e pedem-lhe. Desce à terra, ilumina a mente e move o coração do vigário de Jesus Cristo, ilumina-o, para que contemple com toda clareza o que nós estamos contemplando, a nossa Rainha em corpo e alma cheia de glória nos céus. O vigário de Cristo reza de joelhos. A pomba branca da glória de Bermina ilumina-se, de resplendores do Céu e esses resplendores descem à cátedra de São Pedro e dessa cátedra infalível descem ao pontífice romano, e o Papa, numa visão sobre-humana, contempla a cena do Céu, a Virgem Santíssima em corpo e alma sentada no seu trono de glória recebendo a homenagem dos anjos e dos santos. O Papa levanta-se. Dirige-se, aos fiéis do mundo inteiro e com voz trêmula pela emoção declara solenemente. A Imaculada Mãe de Deus, sempre Virgem Maria, terminado o curso da sua vida terrena, foi assumida, trasladada em corpo e alma ao Céu. Os sinos do Vaticano tocam gloriosos e festivos, os seus ecos difundem-se, por todo o mundo e respondem os sinos das catedrais, os ecos destes transmitem-se, a todos os campanários até às povoações mais pequenas, até às missões dos infiéis, e o sino do missionário, alegre como nunca, faz vibrar a estrutura débil da sua Igreja, e as estátuas e imagens de Nossa Senhora na sua Assunção ao Céu parece que palpitam de vida, e as cinzas de todos os defensores do mistério estremecem de júbilo nas suas sepulturas. Alegria da terra repercute-se, no Céu. Os anjos e os santos e a Santíssima Trindade prestam homenagem incomparavelmente mais gloriosa a sua Rainha e entoam-lhe, um hino que os ouvidos humanos não podem suspeitar e que reproduz a cena de há vinte séculos, o dia em que a Virgem Maria entrou nos céus e foi coroada como Rainha da Glória. A Virgem Humilíssima recebe aquela homenagem do Céu e da Terra, dirige os seus olhos para Deus e entoa de novo o Magnificat. — Engrandece, alma minha, ao Senhor. Porque se lembrou da pequenez da sua serva. Obrou em mim grandes coisas o que é todo poderoso. — Por isso todas as gerações me chamarão bem-aventurada. — Nós, os católicos, temos um novo dogma de fé para crer. Creio que o corpo da minha Mãe não está na terra, pois não é sítio digno dele. Creio que esse corpo virginal e imaculado vive glorioso no Céu. Creio que esta ali é aquele corpo que segurou em seus braços o Filho de Deus feito menino, aqueles pés que se enterraram na areia do deserto, aqueles olhos que choraram no Calvário, aquela língua que pronunciou o fiat da encarnação, aquele coração que sofreu um martírio cruel e me amou e continuo amando ainda. Creio que esse corpo santo está recebendo no Céu um prêmio que merece. Creio e espero que algum dia a verei e que a minha fé se converterá em evidência. Creio e espero que um dia o meu corpo ressuscitará como o da Virgem Maria, e receberá uma glória semelhante. Segunda série Apresentação Segunda coleção de retratos de Nossa Senhora Na primeira viste, o que fazia a Santíssima Virgem? Nesta encontrarás o que era a Santíssima Virgem. Maria foi o palácio que Deus construiu na terra, Domus Aurea, a casa de ouro que Deus fez para si. Casa de ouro puro, sem mancha de pecado, de imperfeição física nem moral, toda a limpeza, formosura, santidade. Tota pura. Um, álbum, de fotografias dessa casa de ouro, da sua fachada e de todos os seus compartimentos interiores. Da alma, do corpo e do vestir da Virgem Santíssima. Repito a oferta que te fiz na primeira série de retratos da Santíssima Virgem, lê, medita e copia. Que saibas cumprir o que sua santidade, o Papa propôs como ideal para o ano mariano de 1954. Que a vida dos cristãos se conforme o mais possível com a imagem da Santíssima Virgem. Que a Santíssima Virgem ao olhar-te, se sinta satisfeita como se sente uma mãe vendo-se, reproduzida em todos os seus filhos. CAPÍTULO 14 – A IMACULADA CONCEIÇÃO CAPÍTULO 14 – Apresento-te, esta nova coleção de retratos da Santíssima Virgem. Direi melhor, de fotografias. CAPÍTULO 14 – A Igreja chama a Virgem Maria, Casa de Ouro, Arca da Nova Aliança. CAPÍTULO 14 – Isso e muito mais é a Virgem Maria, foi o palácio que teve na terra o Rei do Céu, e vamos tirar fotografias de todos os salões desse palácio. CAPÍTULO 14 – É o sacrário onde esteve encerrado o Filho de Deus feito o homem, e vamos contemplar pouco a pouco esse sacrário maravilhoso. CAPÍTULO 14 – Vamos contemplá-lo, por fora e por dentro. CAPÍTULO 14 – Começamos pelas belezas que se encerram dentro dele, depois fixaremos o exterior. CAPÍTULO 14 – Primeiro, contemplaremos a alma da Santíssima Virgem. CAPÍTULO 14 – Depois fixaremos o seu corpo e o seu vestir. CAPÍTULO 14 – Há duas classes de sacrários, uns primorosamente trabalhados no exterior, e por dentro com um dourado simplicíssimo. CAPÍTULO 14 – Dir-se-ia, que os artistas ao fazê-los, tiveram em conta agradar aos homens que os veem por fora, mais que a Jesus Cristo que habita no interior. CAPÍTULO 14 – Há outros sacrários lavrados de maneira diferente, no exterior o trabalho é simples, interiormente uma maravilha de arte e de riqueza. Se perguntar-des ao artista por que o construiu assim, ele responderá, é que dentro habita a Deus. CAPÍTULO 14 – A Santíssima Virgem é ser o Sacrário vivo, onde habitaria nove meses o Filho de Deus, e o artista divino que fabricou esse Sacrário, exteriormente fê-lo, primoroso, porém onde o fez uma maravilha do seu poder e sabedoria infinita foi no interior, na alma da Virgem Santíssima. CAPÍTULO 14 – É Deus quem vai construir a sua própria morada. Como a fará? Quando um pai de família edifica uma casa para viver, fala, completamente a seu gosto, a distribuição dos aposentos, a decoração, os móveis, até os últimos detalhes, tudo a seu gosto. Deus vai construir sua casa na terra. É a sua Mãe Santíssima, e faz também essa casa a seu gosto. O que primeiro agrada a Deus é a limpeza, Deus não pode ver nada manchado. Por isso, antes de admitir às almas a sua presença no Céu, retém-nas no Purgatório para que purifiquem até as mais ligeiras imperfeições. A Virgem Santíssima ia ser o Céu onde habitaria Deus ao baixar a terra, e esse Céu tinha que estar limpo como aquele onde mora durante toda a eternidade. Vamos penetrar na alma de Maria e o que primeiro nos causará admiração será a sua limpeza. Limpa, até do pecado original. Limpa, dos pecados e imperfeições pessoais. Os pecados dos homens tinham-se, multiplicados sem conta. Dirigiu Deus um olhar à terra e exclamou, arrependo-me, de ter criado o homem. Abriu as cataratas do Céu e mandou sobre a terra o dilúvio. Só uma família fiel a Deus, a família de Noé, encerrada numa arca se livra da catástrofe. A terra era lago pantanoso coberto de cadáveres. Porém a justiça divina aplacou-se. O sol começou a iluminar de novo o cimo dos montes e um arco de cores brilhantes, sinal de reconciliação, abraçou o Céu e a terra. Sobre aquele cemitério pantanoso apareceu voando uma pomba branca. Não sabia onde pousar sem manchar-se, de lodo. Divisou uma árvore verde, uma oliveira, e pousou nela, arrancou um raminho e com um ramo no bico voltou à arca de onde tinha saído. Esta catástrofe é a imagem pálida da catástrofe espiritual que sobreveio à humanidade depois do primeiro pecado. Um dilúvio de sofrimento cai sobre a humanidade, fome, cansaço, doenças, morte e sobretudo o pecado. Séculos e séculos escureceu a terra esta tempestade da justiça divina, mas por fim, a misericórdia de Deus triunfa da justiça. Chegou a hora da reconciliação. Uma pomba branca saída do coração de Deus vem trazer ao mundo o sinal dessa reconciliação de Deus com os homens. Essa pomba branca, já adivinhais quem é, a Virgem Imaculada? A primeira criatura humana em que se apresenta na terra sem a mancha do pecado original. A primeira e a única. Alguns católicos têm uma ideia errada do mistério da Imaculada Conceição. Para uns, significa que a Virgem Santíssima não cometeu pecado em sua vida. Isto é verdade, porém não é esse o significado do privilégio. Outros pensam que a Virgem Santíssima foi concebida milagrosamente mais ou menos como filho de Deus. É um erro. A Virgem Santíssima teve pai e mãe como os mais homens. O que é, pois, a Imaculada Conceição? Os pais terrenos com o concurso de Deus preparam o corpo do homem. Deus tira a alma do nada. Esta alma sai pura das mãos de Deus, porém no momento em que se une a alma com o corpo começa a existir o homem e nesse mesmo momento a alma mancha-se, com o pecado que lhe transmitem os pais da terra. Os pais transmitem a seus filhos algum defeito físico, todos os pais transmitem a seus filhos essa mancha da alma. A fonte da humanidade as tem envenenada, e todas as correntes que nascem dela ficam envenenadas também. Todos os homens que vêm a este mundo têm que dar aquele suspiro do salmista, et in pecatis concepit me mater mea. Minha mãe concebeu-me, em pecado. Como se o demônio se tivesse colocado na porta do mundo e a todos os que quisessem entrar nele os fosse marcando com o seu céu ignominioso. Há uma selada com o pecado, alma escrava de Satanás. Os patriarcas, os juízes, os reis, os profetas, os heróis e heroínas do Antigo Testamento, os sábios, os artistas, os santos todos do Novo Testamento, todos sem exceção têm que inclinar a cabeça diante de Satanás e entregar a sua alma a escravidão diabólica. Porém um dia abeirou-se, das portas do mundo uma alma encantadora. Era uma alma de mulher que Deus tinha escolhido para sua Mãe. Deus, inimigo eterno do demônio, permitirá que esse seu inimigo escravize sua Mãe, por momento sequer? Deus, que odeia infinitivamente o pecado, permitirá que a alma de sua Mãe fique manchada a um só instante. Aí tendes o problema que se apresenta à sabedoria e ao poder de Deus. É verdade que a Justiça Divina deu uma lei universal, todos os descendentes de Adão e Eva herdarão o pecado de seus pais. Porém quem deu a lei, não pode tirá-la, não pode por uma exceção. O rei Açoeiro tinha dado uma ordem real para exterminar o povo judeu. Apresentou-se, ante ele a rainha Esther e conseguiu do rei a revogação da ordem. Por que não poderá Deus fazer uma exceção à lei promulgada no Paraíso? Podia e devia fazer essa exceção com a alma de sua Mãe. Ponde a mão sobre o coração e dize-me, o que terias feito com a vossa Mãe neste caso? O Filho de Deus tinha de habitar nove meses naquele tabernáculo santo, e consentiria que aquele palácio seu tivesse servido antes de morada do demônio, o seu maior inimigo? Vivia em Toledo um fidalgo castelhano. O seu pundonor podia servir de espelha aos cavalheiros do século XVI, século em que o pundonor abundava mais do que nos nossos tempos. O seu nome ficou imortalizado pelo feito que os poetas celebraram. O conde de Benavente. No régio Alcácer de Toledo, nesse Alcácer cujo nome ressoou ultimamente em todo o mundo pelo heroísmo dos seus defensores, nesse Alcácer toledano vivia o imperador Carlos V. E veio visitar o imperador o duque de Bourbon, subdito do rei de França, mas que se tinha passado para as fileiras de Carlos V, e na batalha de Pavia tinha lutado contra o seu próprio rei. O duque vinha a Toledo para receber do imperador a recompensa da sua traição e o imperador suplicou ao conde de Benavente que hospedasse o francês no seu palácio. O castelhano negou-se, a recebê-lo. O imperador obrigou-o, a que o hospedasse. O vassalo obedeceu ao seu rei, porém ele com a sua família retirou-se, para a casa de um parente seu. Depois de uma demora de uns dias o duque de Bourbon saía da cidade. Na noite seguinte as chamas de um incêndio gigantesco rompiam na escuridão de Toledo. O palácio de Benavente com todas as suas riquezas ficava reduzido a cinzas. O próprio conde tinha ali, posto fogo porque tinha vivido nele um traidor, e o nobre castelhano já não podia viver ali, o palácio tinha ficado manchado. A tanto chega o pão do honor de um homem. E o Filho de Deus havia de tolerar que o palácio destinado para ele viver, fosse primeiro profanado com a presença do seu inimigo, o demônio. Descuíte, convinha. Havia razão para Deus fazer uma exceção à lei, e fê-la. Maria estava destinada a ser co-redentora do mundo juntamente com Jesus Cristo. Tinha que destruir o império do pecado em união com o Redentor, como Eva em companhia de Adão o tinha introduzido no mundo, e não era conveniente que a destruidora do pecado começasse a vida sendo vítima dele. Um dia o Filho de Deus, do seu trono de glória à direita do Pai inclinar-se e ia, para a terra, onde sua Mãe vivia desterrada a ele e diria, o inverno da dor passou, a chuva das tribulações cessou, as nuvens da prova dissiparam-se, já chegou a primavera eterna, minha Mãe, vem receber a coroa que te pertence. E Maria, sem sofrer a corrupção do sepulcro, elevar-se-ia, ao céu. Diante dela iria Jesus Cristo conduzindo-a, até o trono da Divindade e logo a coroaria como Rainha dos Céus e mandaria a todos os espíritos celestiais que lhe rendessem vassalagem. Ah! Se Maria não tivesse sido imaculada na sua conceição, se por algum tempo tivesse estado manchada com a culpa, se por um instante sequer tivesse sido escrava de Satanás, os anjos teriam podido dizer a Jesus Cristo, Senhor, vós escolhestes para remir o mundo uma natureza inferior a nossa, e ainda que víssemos essa natureza ensanguentada e coberta de opróbrios, nós a adoraríamos, porque esteve sempre limpa de pecado e porque a Divindade se tinha unido a ela. Porém, como quereis que veneremos essa mulher que nos apresentas como Rainha, como queres que a reconheçamos superior a nós, se tendo uma natureza inferior a nossa teve manchada com o pecado e nós nunca nos contaminamos com ele? Que reine sobre os homens, pecadores como ela, porém, que títulos pode apresentar para reinar sobre nós? Convinha. Sim, convinha a dignidade de Mãe de Deus, convinha ao ofício de co-redentora, convinha a dignidade de Rainha dos Céus que nunca estivesse manchada com o pecado, e como convinha, e Deus podia fazê-lo, fê-lo. A obra de Deus na formação de Sua Mãe Santíssima foi uma restauração da natureza humana estragada pelo pecado. O homem que Deus colocou no paraíso foi uma obra primorosa da sabedoria, do poder e do amor de Deus. Os homens com os seus pecados estragaram essa obra maravilhosa e Deus propôs-se, restaurá-la. Essa restauração é Maria Imaculada. Contemplemos a Santíssima Trindade realizando essa obra restauradora. A omnipotência, a sabedoria e o amor de Deus estão deliberando. Contemplam a alma humana. Que diferente de como saiu das suas mãos. A imagem divina estampada nela está apagada, em troca deixaram ali a sua forma imunda o pecado de Adão e os pecados e os vícios de todos os homens. Centenas de gerações pecadoras, milhões e milhões de homens pecadores mancharam essa pobre alma. A Mãe de Deus tem que ter uma alma humana, porém tem que ser uma alma puríssima. O amor de Deus reclama-o, e pergunta a sabedoria divina, que faremos para preparar a alma de Maria. E a sabedoria responde. As manchas de pecado que afiam as almas dos homens, só podem apagar-se, com sangue divino. Eu, feito homem, apagá-las-ei, com o meu próprio sangue, porém ainda não baixei à terra, ainda não tomei a carne mortal. Poder infinito, para Ti nada é impossível, não poderias antecipar a força purificadora do meu sangue? Não poderias aplicar a alma da que há de ser minha Mãe, a virtude redentora do sangue que um dia derramarei na cruz? A onipotência põe-se, ao serviço da sabedoria e do amor. A virtude redentora do sangue de Jesus Cristo aplica-se, antecipadamente à alma de Maria, impede que seja manchada pelo pecado e deixa-a, mais pura que o raio de sol e que a camada de neve que cobra o cume da montanha. Continua a Santíssima Trindade a sua obra restauradora. Contemplam o coração humano, é um ninho de víboras, é um fervedoiro de paixões. Ali se agitam a soberba, a inveja, a avareza, a luxuria. Ao vê-lo, a sabedoria de Deus exclama, eu não posso viver junto desse coração, eu não posso reclinar nele a minha cabeça quando me fizer homem, eu não posso tirar dele o sangue que circula no meu corpo. Poder divino, livra de todas as víboras o coração de minha Mãe. Amor divino, penetra tu nele, acende ali a chama da tua caridade para que me ame com o amor mais puro, como a Filho e como a Deus. E a omnipotência e o amor realizam a obra que a sabedoria lhes propõe. Agora é a mesma sabedoria de Deus que vai preparar a inteligência de sua Mãe. Essa inteligência não pode estar obscurecida com as trevas da culpa. O conhecimento que minha Mãe tenha de mim e das coisas divinas não pode ser inferior ao que tiveram Adão e Eva no Paraíso, e o que terão os Apóstolos inspirados, todos eles são criaturas minhas e Maria vai ser a minha Mãe. Eu iluminarei essa inteligência com a luz da minha ciência, porém mais tarde, eu, sabedoria infinita, encerrar-me-ei, no seu seio e falarei com ela e revelar-lhe-ei, os segredos da Divindade, e tratá-la-ei, com mais intimidade que ao primeiro homem antes de cair na culpa. A alma de Maria está limpa de pecado, o coração de Maria está livre de paixões desordenadas, a inteligência de Maria está livre de defeitos. Agora as três pessoas divinas vão enriquecer e adornar a alma de Maria. Diz o Filho, que os meus merecimentos se apliquem à alma de minha Mãe. Diz o Espírito Santo, que os meus dons adornem a alma de minha esposa. E o poder do Eterno Pai deposita na alma de sua filha a abundância de graças santificantes mais copiosas que as que têm os anjos e os santos. Agora as pessoas divinas vão modelar o corpo de Maria. Uma alma perfeitíssima como a que preparamos necessita de um corpo perfeitíssimo também, que seja instrumento apto a praticar todas as virtudes. O Filho de Deus diz, desse corpo se há de formar o meu. O corpo que eu tomar, deve ser formosíssimo e perfeitíssimo, que o corpo de minha Mãe seja perfeitíssimo e formosíssimo também, pois temos que assemelhar-nos. E a sabedoria de Deus, impulsionada pelo amor, e ajudada pela omnipotência, vai modelando com carinho o corpo de Maria, sua Mãe. Aqueles braços que o hão de segurar, aquelas mãos que o hão de acariciar, aqueles olhos que o hão de olhar, aqueles lábios que o hão de beijar. Já esta restaurada a natureza humana, já esta reedificada o palácio que o pecado destruiu, já esta esmagada a cabeça de Lúcifer que maquina a ruína da humanidade. Maria Imaculada, aí tendes a obra primorosa da Santíssima Trindade, aí tendes a restauração esplêndida da pobre natureza humana. Tudo isso significa a Imaculada Conceição. Os juízos divinos são sapientíssimos e misteriosos. Poder-se-ia, crer que Deus se apressaria por a contemplação dos homens esta sua obra maravilhosa iluminada com os resplendores de uma definição dogmática sem nuvens de dúvidas que a velassem, e no entanto não foi assim. Foi-se, descobrindo a pouco e pouco, gradualmente, como se desta maneira quisesse atrair mais a atenção de toda a humanidade para ela. Quem primeiro contemplou a beleza de Maria Imaculada foi João o Evangelista, o de olhar puro, aquele que, morto Jesus, fez para com a Virgem Maria às vezes de filho. João no seu desterro de Pátimos, presenciou a luta que a Virgem Maria sustentou com o dragão de sete cabeças, contemplou a glória e formosura daquela mulher triunfadora e procurou na criação as comparações mais belas para descrever aos homens, os seus vestidos são como o sol, as estrelas formam a sua coroa, a lua é o escabelo dos seus pés. Os santos padres contemplaram a pureza e formosura da Virgem Maria e não encontraram palavras para descrever. É pura, imaculada, intacta, sem culpa, ilesa, incorruptível. É a mesma inocência, virgindade imaculada. Mais santa que os santos, mais pura que os anjos, mais excelsa que os céus, mais gloriosa que os querubins, mais venerável que os serafins, a mais próxima e semelhante a Deus. É como um lírio entre espinhos, como um amanhecer sem ocaso, como um astro que recebe continuamente a luz do sol, como uma fonte perene, como uma haste sempre florida. É o jardim onde se recria o eterno Pai. É o prado cheio de aromas onde passeia o Espírito Santo. É o novo paraíso guardado por um querubim, onde não tem entrada infernal serpente. Assim descreviam a pureza de Maria aos santos padres, e as suas palavras ensiniam a alma dos cristãos de amor a Maria e com desejos de que a sua pureza imaculada fosse incorporada nos dogmas da Igreja. Por isso, quando nos anos medievais alguns teólogos se atreveram a pôr em dúvida a Imaculada Conceição de Maria, todo o povo cristão, como um exército compacto, se pôs em pé de guerra. A contradição foi a centelha que acendeu o entusiasmo popular. Era a glória de Maria a sua Mãe, e era também a honra da humanidade que se pretendia combater. À frente desse exército iam os prelados das igrejas, pois só um ou outro se passou ao campo inimigo. Formavam o corpo do exército as ordens religiosas com os seus teólogos, os seus pregadores, os seus ascetas e os seus santos. As principais universidades do mundo e entre elas todas as espanholas exigem aos seus doutores o juramento de defender o privilégio da Imaculada. Em França, a Universidade de Paris, em Inglaterra, as de Oxford e Cambridge, na Alemanha, as de Colônia e Mogúncia, e Itália, as de Nápoles e Palermo, na Áustria, a de Viena, em Portugal, as de Coimbra e Évora, e em Espanha, umas atrás das outras, todas as universidades. Cidades inteiras ligam-se, a esse voto, em Espanha a primeira de todas, Palência. São tantos e tantos os que fazem este voto que no século XVIII pode-se, dizer com alguma hipérbole que meio mundo estava ligado a ele. Meio mundo em pé a defender a pureza de Maria na sua conceição. Em pé, e muitos, dispostos a defendê-la, até derramarem o próprio sangue. Assim juraram, primeiro, a Universidade de Granada, depois, a confraria de Jesus Nazareno de Palência, e o rei de Portugal com as cortês gerais e as ordens militares espanholas e o como São João Bestemans que rubricou a fórmula do voto com o próprio sangue. Reis e imperadores, à frente dos quais vão os de Espanha, põem todo o peso da sua autoridade para alcançarem a definição dogmática, o povo reclama, nos seus versos e nos seus cantares e na saudação espanholíssima que se põe como condição indispensável aos pais que queriam atravessar a soleira das portas — ninguém passa este portal — sem que jure por sua vida — ser Maria concebida — sem pecado original. E chegou por fim o momento solene da definição dogmática, o momento em que a pureza imaculada de Maria na sua conceição ia brilhar sem nenhuma nuvem no céu da Igreja. Seiscentos prelados e duzentos milhões de católicos de joelhos aos pés do pontífice romano pediam a declaração do dogma e rogavam ao Espírito Santo que iluminasse o vigário de Jesus Cristo e movesse o seu coração. Sua santidade Pio IX, conduzido pelo Espírito Santo, senta-se, na cátedra de São Pedro, à luz do céu e ilumina a sua fronte e com voz emocionada e poderosa declara dogma de fé à Conceição Imaculada de Maria. Era o dia 8 de dezembro de 1854. Os sinos de todas as catedrais e de todas as igrejas repicam loucos de alegria. As gerações cristãs de dezenove séculos estremecem de júbilo no céu. Os defensores do privilégio pareciam reanimar-se, nas suas sepulturas. As milhares de imagens da Imaculada que os melhores artistas espanhóis tinham espalhado por todas as cidades e povoações de Espanha de Icia, que adquiriam vida e movimento e resplandeciam com luzes celestiais, e o povo cristão em todas as línguas da terra, entoavam um hino gigantesco de triunfo à Mãe de Deus e glória da humanidade. Toda sois formosa, ó Maria! E não há em vós mancha alguma de pecado. Vós sois a glória do nosso povo. Ao júbilo da terra une-se, alegria do céu, e no meio destino gigantesco dos seus e da terra a Santíssima a Virgem Milíssima entoa de novo o Magnificat, alma minha, engrandece ao Senhor. Operou em mim grandes coisas e o que é onipotente. Porque olhou para a pequenez da sua serva. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. CAPÍTULO 15 – LIVRE DE PECADO PESSOAL A alma de Maria não só estava limpa do pecado original, estava também limpa de todo o pecado pessoal, ainda dos mais leves, viniéis deliberados, viniéis meio deliberados, e ainda de toda a imperfeição. Privilégio extraordinário que Deus concedeu à sua Santíssima Mãe. Assim o declarou o Concílio Tridentino, ninguém pode evitar durante toda a vida todos os pecados, mesmo veniais, sem especial privilégio de Deus e este privilégio o têvio, a Santíssima Virgem. Assim tinha de ser. Deus no Paraíso disse ao demônio, Eu purei inimizade entre Ti e a mulher, entre a sua descendência e a tua. Essa mulher era a Santíssima Virgem. A animizade entre o demônio e a Santíssima Virgem tinha de ser absoluta, perpétua, e não o teria sido, se a Santíssima Virgem em algum momento da sua vida tivesse cometido algum pecado, mesmo venial, pois nesse momento em que tivesse pecado, teria agradado ainda aqui ligeiramente ao demônio. Se a Santíssima Virgem tivesse pecado, o Anjo não a teria podido chamar a cheia de graça, porque onde há algum pecado, ainda que seja venial, há alguma falta de graça santificante. Se a Santíssima Virgem tivesse pecado, a infâmia da Mãe recairia no Filho, e Jesus não podia consentir nem que Sua Mãe ficasse infamada com o pecado, nem que essa infâmia caísse sobre ele. Pode evitar e este sem dúvida evitou. Ele tinha associado Sua Mãe à obra Redentora do mundo, e nada mais oposto à redenção e à santificação das almas do que o pecado. Com razão a Igreja aplica à Virgem Santíssima aquela palavra do Cântico dos Cânticos, Deus, és toda formosa, ó minha amiga, e não há em Ti mancha alguma de pecado. Nem mancha de pecado, nem sequer imperfeição moral. A imperfeição moral é diferente do pecado. O pecado é uma desobediência a Deus, quando Deus manda uma coisa, e segundo essa desobediência seja maior ou menor, o pecado será maior ou menor, o pecado será mais ou menos grave. Porém Deus às vezes não manda, unicamente aconselha, aconselha-o no Evangelho, onde estão os chamados conselhos evangélicos, ou por inspirações interiores, ou por insinuação dos superiores, ou pela razão que nos diz o que é mais perfeito. Quando a alma não segue o conselho de Deus, comete uma imperfeição moral. Talvez a dúvida vos assalte, porém essa imperfeição moral, o não seguir os conselhos de Deus, não é um pecado? A opinião dos teólogos divide-se, uns dizem que essa falta de atenção para um Deus sempre encerra alguma culpa, ainda que seja muito leve, outros dizem que não implica pecado algum. Seja como for, o certo é que a Santíssima Virgem correspondeu sempre a todas as inspirações divinas, Deus inspirou-lhe, que fizesse voto de virgindade e ela assim fez, Deus inspirou-lhe, que contraísse matrimônio com São José e ela cumpriu, Deus propôs-lhe, ser mãe, a Virgem expôs a dificuldade que tinha nisso, resolveu-a, o anjo e ela aceitou a vontade divina. O coração da Santíssima Virgem estava sempre a dizer, faça-se, em mim a vossa vontade. Na Santíssima Virgem nada havia que a impedisse de proceder com toda a perfeição, que a estorvasse de corresponder a todas as graças. Nela não havia concupiscência, nela não havia nem uma desordem nas potências nem nos sentidos, por isso, não houve nela nenhuma imperfeição moral. Mas ainda mais, a Santíssima Virgem não só não pecou, não podia pecar, Deus fê-la, impecável. Assim o pedia a sua dignidade de Mãe de Deus. Ao ouvir esta afirmação, alguém pode dizer, isso é um grande privilégio, porém, que mérito teve então a Santíssima Virgem? Compreendereis o mérito, se compreenderdes bem a razão da impecabilidade. Porque foi impecável a Santíssima Virgem. A natureza divina repugna essencialmente o pecado. A Santíssima Virgem nem teve natureza divina, porque não era Deus, nem esteve unida com a natureza divina, porque não era como seu filho, portanto não é aí que devemos procurar a causa da impecabilidade. Os anjos e os santos que estão no Céu possuem o lumen gloriae, a luz da glória, e em virtude dela vêm a Deus intuitivamente, face a face, e não podem pecar. Ver a Deus face a face e pecar é impossível. Trocar um bem infinito e imutável por um bem limitado e caduco é impossível. A Santíssima Virgem pode ter e talvez tivesse a visão da Divindade, porém mesmo que assim fosse, essa visão foi transitória, não foi continua, portanto, a razão que os santos do Céu têm para não pecar, tampouco a teve ela. Então, por que foi impecável? Seria porque não teve atrativos exteriores que a induzissem a pecar? É verdade que a Divina Providência velou por ela para afastá-la, de todos esses atrativos para o pecado, porém os anjos na antecâmara do Céu, estiveram também livres de todos os estímulos externos e pecaram. Ainda que uma pessoa não tenha concupiscência, ainda quando não seja impelida ao mal por nenhuma sugestão exterior, essa pessoa pode pecar por amar-se, desordenadamente a si mesma. Esse amor a si mesmo excitou a soberba dos anjos e dos primeiros homens e pôs a sua vontade em frente da de Deus. Seria porque esteve livre da concupiscência. Não é razão suficiente. Livres da concupiscência estiveram Adão e Eva no paraíso e pecaram. Alguma coisa mais teve que haver na Santíssima Virgem para que fosse impecável. É verdade que Maria não teve continuamente a luz da glória para contemplar face a face a Divindade, porém teve a luz viva da fé e teve uma ciência infusa e incomparável, e com essa ciência e com essa fé pensava em Deus, meditava continuamente em Deus, e conhecia perfeitamente a Deus embora não o visse face a face, e tal era o seu conhecimento de Deus que tanto ela, como os anjos do Céu, não podiam trocar a Deus, bem infinito e eterno, por um bem caduco e rasteiro que podia levar ao pecado. Conhecia profundamente a Deus e amava-o, incomparavelmente mais que a todos os bens da terra, porque a medida do conhecimento era o seu amor e não podia, mercê das abundâncias de graças eficazes, pôs por Deus a esses bens terrenos. Amava também a Deus na medida da graça que tinha na alma, e essa graça, é verdade, que em parte tinha-a, recebido gratuitamente de Deus, porém em parte tinha-a, multiplicado com os atos da sua virtude. Aí tendes a raiz da impecabilidade da Santíssima Virgem, além da imunidade da concupiscência, além da providência especial que Deus teve sobre ela, para que não assaltasse nenhum pensamento pecaminoso, a Santíssima Virgem conheceu intimamente a Deus, e isto foi mérito seu. A boca cheia devemos dizer com a Igreja, és formosa, minha amiga, e graciosa como Jerusalém. A Jerusalém celestial é o céu, e dela diz São João, é ouro limpo, semelhante ao límpido cristal e ali não entra nada manchado. O ouro limpo foi a Santíssima Virgem sem nenhuma mancha de pecado original, mortal ou venial. O ouro semelhante ao cristal, pois não teve uma natureza de querubim ou de serafim, mas humana, frágil como o cristal, e viveu na terra, grande mérito da Santíssima Virgem. Aquele que vive numa casa limpa coberta de alfombras e tapeçarias não é nada estranho que não se manche. O que admira é que não apanhe nenhum bocadinho de lama aquele que anda num caminho cheio de lodo. Os anjos viveram na antecâmara do céu, limpa do lodo da terra. A Virgem Santíssima caminhou pelo mundo, lodaçal de pecados. Como é admirável que em tantos anos de vida, em tantas ações, em tantas palavras, em tantos desejos, em tantos pensamentos não se possa descobrir nada imperfeito, nada que não seja conforme com a vontade divina. Diante deste modelo de pureza direis talvez desalentos, nisso não podemos imitar a Virgem Santíssima. É verdade que não a podes imitar completamente. Tens a concupiscência, tens as sugestões do mundo que te incitam a pecar, e a Santíssima Virgem não teve nada disso. Sem um privilégio especial de Deus, recairá em ti a definição dogmática do concílio tridentino, ninguém pode evitar durante toda a vida todos os pecados ainda os veniais. Não poderás evitar todos os pecados, mas podes evitar muitíssimos, e deves evitá-los, deves procurar a maior limpeza da tua alma. Ela também está destinada a ser casa de Deus. O mesmo Jesus Cristo que habitou no seio da Santíssima Virgem vem com frequência ao teu coração, sempre que recebes a Eucaristia. Que não és impecável. — Porém podes empregar os mesmos meios que livraram a Santíssima Virgem do pecado. Podes conhecer intimamente a Deus pensando mais nele e pensando menos nas vaidades do mundo. Não conheces a bondade de Deus, porque todos os teus pensamentos estão absorvidos pelas vaidades da terra. E como não conheces a Deus, abandona-lo, por um momento de prazer, por um pouco de divertimento e pecas. Como não conheces a Deus, também não o amas, amas muito mais os objetos e as pessoas que são apreendidos pelos sentidos, e a quem mais se ama, a esse se serve, ainda que servindo-o, desobedeças a Deus e ofendas. Diz a Escritura, lembra-te, das coisas últimas que te acontecerão e não pecarás mais. Lembra-te, da morte e do inferno, e sobretudo lembra-te, do céu, lembra-te, de Deus e evitarás o pecado. E se, apesar dos teus esforços, alguma vez pecares, limpa quanto antes a tua alma. Não há nada que cause mais repulsa que uma casa suja. Quando entras num aposento que há muito não é limpo, costumas dizer, há que há pó de todas as idades. Assim são muitas almas, nelas há pecados de todas as idades, pecados da infância e da juventude e da idade madura, porque nunca se dispuseram a fazer uma boa confissão, porque nunca se arrependeram sinceramente das suas culpas, embora se tenham confessado muitas vezes. Como estas almas se parecem pouco com a da Santíssima Virgem. Quanto tempo demoram em limpar a alma com a confissão algumas pessoas? Um mês, vários meses, muitos anos. Se não manchassem a alma. Porém com a alma suja sucede o mesmo que com a casa. Quando uma casa está muito limpa, tem-se, muito cuidado ao entrar para não a sujar. Quando uma casa está muito suja, não se tem cuidado ao entrar nela, entra-se, mesmo com os pés cheios de lama. Por que caminhos tão lamacentos andam tantas raparigas, por ruas escuras e enlameadas, pelos cinemas escuros e cheios de lodo, pelos salões de baile cheios de lodo, por vezes iluminados e outras vezes amei a luz. E como essas raparigas têm a alma escura, também já não lhes importa evitar um pecado, tem tantos na alma que dizem, mais um menos um, que importa. As almas cuidadosas limpam a sua alma todos os dias. Quer dizer que se devem confessar todos os dias? Não, porém examinam diariamente a sua consciência e procuram a poeira que caiu na alma, poeira de faltas veniais, e limpam esse pó com arrependimento. Nas casas faz-se, de vez em quando uma limpeza maior, esfregam-se, melhor todos os andares, e examinam-se, os cantos mais escondidos. A isso equivale a confissão geral que as almas espirituais fazem de quando em quando, por ocasião de uma festa, no fim do ano ou em tempo de exercícios espirituais. Quando se espera um hóspede de distinção, dá-se, uma vista de olhos às habitações a ver se tudo está limpo em ordem. É o que fazem as almas fervorosas antes de receber o hóspede divino, Jesus Cristo. Com atos eternos de arrependimento põe em ordem a alma, antes que entre nela o Rei da glória. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, disse Jesus Cristo. Quem não deseja verá a Deus. Desejamos vê-Lo, nesta vida, não precisamente com visões sobrenaturais, desejamos vê-Lo, na oração com a luz da fé, desejamos tratá-Lo, com intimidade. Pois, nada impede tanto o trato com Deus como a sujidade da alma. Quando e diz por um caminho poeirento e se levanta um torvelinho e vos cega com o pó, nada podeis ver, nem sequer podeis dar um passo. Caminho poeirento é a vida, e mais poeirento ainda a juventude. O torvelinho das paixões levanta nuvens de tentações que cegam a alma com os pecados. Essa alma cega não pode ver a Deus, não pode tratar com Ele, não pode avançar no caminho da virtude. Queixas-te, de que na oração não pensas em Deus, não sentes a Deus, pode bem ser uma prova que o mesmo Deus te envia, porém examina bem a tua consciência e vê se o que te segue é o pó dos teus pecados. Quanto mais Deus se quer unir com almas e manifestar-se, a elas, mais as purifica das suas imperfeições. Desejamos ver a Deus nesta vida, mas desejamos sobretudo vê-Lo, na outra. Ah, pois no Céu não pode entrar nada manchado, Deus não aceita na Sua presença uma alma que tenha mais ligeira falta. Deus diz aos Seus anjos, as almas que estejam manchadas limpem-se, antes de se apresentarem diante de mim. Se a mancha é tão grave que não se pode tirar, que nunca entrem no Céu. É a sorte das almas que saem deste mundo em pecado mortal. Se a mancha se pode tirar, que a tirem, ainda que para isso seja necessário afogar essa alma num mar de fogo. É a sorte das almas que saem deste mundo com piados veniais e se estão purificando no purgatório. Jovem, põe cuidado, sim, em tratar do teu corpo, porém põe maior cuidado em tratar e limpar a tua alma. De contrário, serás como uma nação muito linda no exterior, mas interiormente carcomida pelo bicho, serás como um ataúde forrado de seda por fora e, se quiseres, com adornos de prata e de ouro, porém dentro de um cadáver hediondo e com mau cheiro. Farás assim, se procuras agradar a Deus mais do que aos homens, pois os homens vêem o exterior e Deus vê as almas. Que se possa dizer de ti algo semelhante ao que se canta da Virgem Santíssima — tota pura. És toda formosa. Formosa no corpo, porém comparavelmente mais formosa na alma. Capítulo 16 – A alma da Virgem Santíssima, cheia de graça — Estamos contemplando por dentro o palácio que Deus construiu para si na terra, a Santíssima Virgem. Admiramos a sua limpeza imaculada, a primeira coisa que Deus deseja — a limpeza da alma. Porém ter um palácio limpo era pouco, tinha de adorná-lo, como convinha o rei da glória que havia de viver nele. Como adornou Deus o seu palácio! Imagina que Deus criou a tua alma antes de nascerem os teus pais e que essa tua alma viveu como um anjo no mundo dos espíritos. E Deus disse um dia a tua alma, chegou a hora de aparecerem no mundo os teus pais. Deixo a tua escolha a classe de pais que deseja ter, e o ambiente em que desejas que vivam. Diz-me, os teus desejos e eu os realizarei. Imagina que Deus te tinha dito isto, como idealizarias a tua Mãe. Antes de tudo, desejarias que tivesse uma alma nobre, bondosa, doce, e carinhosa. Todas as boas qualidades que tivesses observado em alguma mulher as pedirias para tua Mãe. De que família a farias descendente? De família mais nobre e aristocrática. Onde a colocarias? Na capital mais bela da terra. E sobretudo fala aeás, muito rica. Um esplêndido palácio à sua disposição e esse palácio ricamente imobiliado, cheio de todo conforto. Os melhores vestidos, as jóias mais preciosas. O que encontrasses de mais belo no mundo, pedirias para ela. Isto que para ti é uma fantasia, para o Filho de Deus foi uma realidade. O Filho de Deus vivia eternamente com seu Pai no céu, e chegou o momento de descer à terra e para se fazer homem tinha que escolher uma Mãe. Era omnipotente, todos os tesouros do céu e da terra estavam em suas mãos. Era sapientíssimo, sabia apreciar muito bem o valor desses tesouros. Escolheu para sua Mãe os que julgou mais estimáveis. Veremos homem fez o seu corpo e a sua alma, que formosos, que perfeitos. Agora trata-se, de adornar sua Mãe. Que dons lhe dará? Nobreza de linhagem? Será descendente de reis, é verdade, porém a sua família decaída eram simples aldeões. Riqueza. Essa família será aldeã e será de posição mediana, mais pobre que rica. Uma idade famosa para viverem. Colocá-la-á, numa aldeia pequena e escondida, sem nenhuma história na gloriosa história de Israel. Então, não faria Deus alguma dádiva à sua Mãe? A sabedoria de Deus examinou todas as coisas que havia no céu e na terra, e o que encontrou de mais valor foi a graça santificante com o seu acompanhamento de virtudes sobrenaturais. E disse para se a sabedoria de Deus, a graça santificante e as virtudes, estes serão os adornos de minha Mãe, estes adornos são ouro puro, os outros que os homens estimam, bagatê-las sem valor. E com esta dádiva a santíssima Virgem ficaria satisfeita. Não invejaria esses outros adornos que tanto estimam as mulheres? A filha de um milionário, a quem seu pai tivesse presenteado com jóias de ouro e de platina e de pedras preciosas de incalculável valor, invejaria as quinquilharias de estã e de pedras falsas que pudessem ostentar as suas companheiras. A graça santificante é a joia de mais valor nos céus e na terra. A que mais custou a Deus? Todas as riquezas do mundo custaram-lhe, uma só palavra, faça-se e foram feitas. O Filho de Deus quis rever para os homens a graça santificante que tinham perdido, e para recuperar fez-se, homem e morreu na cruz. O que é então a graça santificante? O homem material dificilmente compreende a natureza e o valor das coisas espirituais e menos ainda das divinas. E a graça santificante é um ser divino. Alguma coisa assim como a luz que brota do sol da divindade e penetra na alma e a ilumina tornando-a, mais formosa que a catedral de leão, com as suas paredes transparentes de vidros de cores, quando a luz do sol invade por todos os lados. A graça é uma imagem viva de Deus que fica impressa na alma, como fica impresso no papel fotográfico o rosto de uma pessoa. A alma com a imagem de Deus impressa aparece-se, tanto com Deus, que Deus reconhecer, como sua filha. A alma com essa luz divina é tão formosa, que a Santíssima Trindade vem morar nela, e ali vive satisfeita como no palácio do céu, como um pai com o seu filho. Se nos fosse possível contemplar uma alma com a graça santificante, ajoelharíamos diante dela crendo ser Deus. Essa graça deu-a, Deus à sua Mãe num grau incalculável. Quando o anjo São Gabriel veio saudar Maria, chamou-a, a cheia de graça. Esta mesma afirmação a pôde fazer em todos os instantes da sua vida, quando foi concebida, quando nasceu e quando morreu. Dir-me eis então, logo a graça da Virgem Santíssima não pôde crescer, porque desde o primeiro instante da sua conceição a sua alma estava cheia dela. É que a plenitude da alma da Santíssima Virgem era relativa nas diversas fases da sua vida. Pode-se, dizer que ia aumentando à medida que crescia a sua dignidade. Ao ser concebida, Maria estava destinada a ser Mãe de Deus. Esta dignidade de destino exigia nela certa plenitude de graça e Deus concedeu-lhe-a. Quando Jesus Cristo encarnou nas suas entranhas, sendo na realidade a Mãe do Filho de Deus, esta dignidade exigia na sua alma a maior quantidade de graça e Deus concedeu-lhe. No momento de consumar com seu Filho a redenção do mundo e de ser proclamada Mãe dos Homens, a sua nova dignidade e os seus merecimentos exigiam maior plenitude de graça e Deus concedeu-lhe. Apresentam-se, portanto, várias questões ao analisar a graça da alma da Santíssima Virgem. Quanta graça teve no momento da sua conceição! Como cresceu essa graça! Quanta a teria no fim da sua vida! A Santíssima Virgem, ao ser concebida, estava destinada para a Mãe de Deus. Que graça correspondia à dignidade deste destino! A sentença mais moderada, digamos assim, contenta-se, com dizer, a Virgem Santíssima no primeiro instante da sua existência teve maior graça que qualquer santo no primeiro momento da sua santificação, quer dizer, no momento em que desapareceu da sua alma o pecado original. Teve maior graça que qualquer santo ao receber o batismo! Mais que São João Batista ao ser santificado no ventre de sua Mãe! Mais que São José quando lhe foi tirado o pecado original! Que missão estavam destinados a desempenhar estes santos? Ser apóstolos, ser fundadores de uma ordem religiosa, ser o precursor do Messias? Todas estas dignidades não se podem comparar com a de Mãe de Deus. Nem sequer de São José. E se Deus dá a graça que requer a dignidade da missão a desempenhar, a Santíssima Virgem teve que a dar maior que a todos os santos. Contentarmo-nos, com isto seria tornar pequena Mãe de Deus. Nenhum teólogo duvida de que a Santíssima Virgem no começo da sua existência teve maior graça que qualquer santo no fim da sua vida. A ela se aplicaram aquelas palavras da Escritura, Fundamentaeus in Montibus Antis. A base desta montanha está sobre o cume dos montes mais elevados. Porém bastantes teólogos, e não de pouca autoridade, se atrevem a dizer mais ainda, não obstante outros vacilarem o afirmar. Dizem esses teólogos mais entusiastas das glórias da Virgem Maria que ela teve no começo da sua existência a maior graça, que todos os anjos e todos os santos, e não separadamente mas juntos. Nós, que diremos perante esta opinião? Diremos o mesmo que o grande devoto da Santíssima Virgem, Santo Afonso Maria de Ligório. Quando uma opinião é de qualquer maneira honrosa para a Santíssima Virgem e não esta desprovida de fundamento, e por outro lado não repugna nem a fé, nem aos decretos da Igreja, nem à verdade, não a seguir ou contradizê-la, com o pretexto de que a opinião contrária pode ser também verdadeira, é mostrar pouca devoção à Mãe de Deus. E eu não quero ser desses devotos tão reservados. E esta opinião certamente não esta desprovida de fundamento. Deus dá a graça conforme com a dignidade do estado-ministério para o qual destina uma pessoa. Ora bem, a dignidade dos destinos mais gloriosos dos homens, nem isoladamente nem em conjunto chegou à dignidade da Mãe de Deus. Esta dignidade está num plano superior a de todos os seres criados. Está num plano intermédio entre Deus e os homens. E em certa forma, a sua dignidade pertence à ordem hipostática, por isso à Santíssima Virgem se deve um culto inferior a Deus, é verdade, porém superior ao de todos os anjos e ao de todos os santos. Por isso Pio IX Nabúlina e Fabelis afirma, Deus a encheu maravilhosamente de todos os dons celestiais mais que a todos os espíritos angélicos e a todos os santos. Em que grau? De maneira que possuísse aquela plenitude de inocência e de santidade, que depois de Deus não se pode conceber maior. Ora, juntando a graça de todos os anjos e de todos os santos, a inteligência ainda pode conceber uma plenitude de graça superior antes de chegar à de Deus que é infinita. E essa plenitude superior foi a da Santíssima Virgem. Existem ainda mais razões. Quanto mais te aproximas do fogo, mais sentes o seu calor. Quanto mais te aproximas de um foco, mais aproveitas da sua luz. Fonte e foco da graça santificante a Divindade e nenhum anjo nem nenhum santo, nem separados nem juntos, se aproximaram tanto da Divindade como Maria, pois já desde o primeiro instante estava destinada ao parentesco mais íntimo com Deus. O Pai considerá-la-ia, a filha mais querida de todas, o Espírito Santo escolhê-la-ia, para a esposa e o Filho de Deus para a mãe. Será a consanguínea do Filho de Deus, o mesmo sangue circulará nas veias de ambos. Finalmente, a graça é fruto do amor de Deus para com os homens. Deus manifesta o seu amor aos homens, concedendo-lhes, não riquezas nem honras, mas dando-lhes, graça santificante. E se Deus concede este dom na medida do amor que professa as almas, teve que dar a Maria um caudal de graça maior que a todos os santos juntos, pois amou-a, mais que a todos eles. Na alma da Santíssima Virgem, Deus depositou ao criá-la, como numa arca preciosa, uma graça maior que a de toda a multidão de predestinados. Se no prato de uma balança se pusesse a graça de todos os bem-aventurados, e no outro a da alma da Santíssima Virgem, a balança inclinar-se-ia, para o lado da Mãe de Deus. Maria multiplicou essa graça inicial. O Senhor da parábola dos talentos diz aos criados a quem entregou a sua fazenda, negociai com esse dinheiro, não o tenhais ocioso. Isto disse também à Virgem Santíssima ao entregar-lhe, o tesouro sobrenatural da graça, e a Santíssima Virgem não o enterrou. Negociou com ele em todos os momentos da sua vida, desde a sua concessão até a sua morte. Desde o primeiro instante da sua existência teve um conhecimento perfeito, portanto, as suas obras podiam ser meritórias. Desde o primeiro momento amou a Deus tanto quanto entendeu que o devia amar, e os seus atos eram movidos pela caridade sem mistura de afeto menos ordenado ou intenção torcida. Numa palavra, todos os atos da vida da Santíssima Virgem foram conscientes e livres, todos inspirados no mais puro amor a Deus, todos eles honestos e, por conseguinte, todos eles meritórios. Em cada um deles ia multiplicando a graça da sua alma. E não lhe roubavam nenhum mérito nem as paixões, nem as imperfeições, nem os pecados. Mesmo durante o sono, a razão e a vontade estavam pensando em Deus, amando a Deus, e por conseguinte, merecendo e aumentando a graça. Como podia isto ser? Porque a Santíssima Virgem tinha um conhecimento infuso de Deus, independente da imaginação e dos sentidos, e ainda quando os sentidos e a imaginação dormissem, a sua alma, em virtude da ciência infusa, podia entregar-se, à contemplação e ao amor de Deus. E para que não lhe faltasse nenhum meio de aumentar a graça santificante, sem dúvida que recebeu os principais sacramentos, fonte da graça. Jesus Cristo recebeu o batismo, porque não o podia receber Sua Mãe. É verdade que não necessitava recebê-lo, para que a deixasse o pecado original, porém pôde-a recebê-lo, para que aumentasse mais a graça santificante. Certamente recebeu a Sagrada Comunhão. Se os primeiros cristãos comungavam diariamente, por que não havia de comungar ela também? Era o principal consolo que lhe ficou depois do Seu Filho subir ao Céu, o que lhe tornava suportável o desterro e a dor da separação. Podia comungar com frequência, pois viveu sempre em companhia de São João. E que comunhão a da Santíssima Virgem! Que fervorosa! Que pura! Se Jesus morou com tanto gosto em Seu Seio, por que não havia de vir com gosto aquele coração? Jesus Cristo em nenhuma alma entrou com mais agrado. Sempre que vinha visitá-la, lhe trazia algum presente, e o presente que mais estimava Jesus e que a Santíssima Virgem mais agradecia, era a graça santificante. Que bem que a Virgem Santíssima negociou com este tesouro! O bom servo da parábola apresentou a Seu amo o dinheiro multiplicado. E se o servo fiel foi recompensado, com maior razão colocou Deus no Céu a Santíssima Virgem acima de todos os santos e acima de todos os coros angélicos, já que a glória é proporcionada a graça. Na graça foi quem mais se aproximou de Deus, e no Céu quem mais perto devia estar dEle. Muitos homens passam pela terra e saem deste mundo sem nunca terem recebido este precioso dom de Deus, a graça santificante. Todos os que morrem sem o Batismo. Pobrezinhos! Essas almas não poderão entrar jamais no Céu, nunca poderão ver a Deus. Nós estivemos sem essa graça santificante uns meses, não a recebemos no primeiro momento da nossa existência como a Santíssima Virgem. Porém apenas nascemos, as águas do Batismo regaram a nossa fronte e Deus depositou na nossa alma este tesouro. Agradeçamos a Deus o imenso favor de havermos nascido num país cristão. Compadeçamo-nos, dos pobres e infiéis destinados a viverem sem esta luz divina na alma, se algum missionário não chega a tempo de iluminar. Agradeçamos esta dádiva de Deus e estimemo-la, como santos, que todos os sacrifícios julgaram pequenos para por esse meio conservarem e aumentarem na sua alma a graça santificante, o sacrifício dos prazeres, das diversões, o sacrifício do lar e dos pais, o sacrifício dos bens, o sacrifício da pátria, o sacrifício da saúde e da vida. Todos estes sacrifícios os fizeram, as virgens, os apóstolos, os mártires. Estimemos a graça como Jesus Cristo a estimou. Queria comprá-la, para os homens e deu para isso os seus trabalhos, o seu sangue e a sua vida. Estimemo-la, como o próprio Deus que não encontrou na criação um dom mais precioso para enriquecer a sua mãe. Estimemo-la, pelo que vale em si mesma e pela nobreza que nos comunica. Ele torna-nos, filhos de Deus, com ela temos direito de levantar ao céu a fronte e chamar a Deus. Pai. Este deve ser o nosso título de glória. Os títulos da terra, por muito nobres que sejam, são títulos vãos, incapazes de nos fazerem dignos de que Deus nos olhe. São títulos caducos, pois a morte apressa-se, a quebrá-los, e a faze-los, desaparecer. Por isso desprezaram-nos, alguns santos como São Luís Gonzaga e São Francisco de Borja. A tua verdadeira grandeza não é ter nascido de uma família de elevada posição social, é ter sido feito filho de Deus pela graça santificante. A tua verdadeira desgraça não será mendigar o pão de porta em porta, será perder a graça santificante. Se estimamos esta grandeza de filhos de Deus, não a rebaixemos, não a calquemos. Quando um jovem, filho de pais nobilíssimos, se torna um perdido, infama o nome da família, arrasta pelo chão a sua nobreza. Se somos filhos de Deus, procedamos como filhos de Deus, não inferiorizemos a nossa dignidade. Como é vergonhoso que um filho de Deus se deixe arrastar pelas paixões e pelos vícios. Quando te assaltar a tentação, que te assalte também este pensamento, sou filho de Deus, não quero rebaixar-me. Se aprecias a graça santificante, não a vendas ao desbarato. Não a devemos vender por nada deste mundo. O demônio se pudesse, dar-nos-ia, o mundo inteiro para que lhe entregássemos. Ofereceu, a Jesus Cristo, a ecumenia tibidabo. Dar-te-ei, todos os reinos da terra. Nem por esse preço deveríamos entregar a graça santificante, porque seria entregar a alma, renunciar ao céu. Que loucura seria vendê-la! Porém o que não tem nome é vendê-la, ao desbarato, é vendê-la, por uns nadas, como faz a maioria dos cristãos. Por que coisas trocam a graça santificante? Dizem na bilheteira do cinema, dê-me, uma entrada para essa película vermelha e entrego-lhe, a graça santificante da minha alma. Dizem ao livreiro, dê-me, essa novela verde e entrego-lhe, a graça santificante. Dizem a um companheiro, dê-me, uma entrada para o baile e entrego-te, a graça santificante. E às vezes nem pedem um prazer real, contentam-se, com um prazer imaginário, dê-me, um pensamento desonesto e entrego-te, a graça santificante. Que maus negociantes são os cristãos! Que barato vendem o que tanto vale! Se fossem bons negociantes, em vez de venderem a graça que possuem, procurariam aumentá-la. Também a nós nos diz Deus quando nos entrega este tesouro do céu no batismo, negocia com ele até que eu venha exigir-te, contas depois da morte. E os bons cristãos não o têm ocioso. Como se aumenta essa riqueza sobrenatural? Com todas as boas obras, mesmo que sejam indiferentes, como estudar, passear, divertir-se, contanto que sejam ações honestas e se façam por amor de Deus. Com as obras virtuosas, quanto mais sacrificadas, mais meritórias. Com a recepção dos sacramentos, fonte por onde Deus nos comunica este precioso dom. Alguns sacramentos só se podem receber uma vez ou poucas vezes, outros podem-se receber muitas vezes. Quando te confessas e só tens pecados veniais, e te são perdoados esses pecados, aumenta a graça santificante da tua alma. Dizes que quando comungas estás fria. Mas não tens pecado mortal. O que te leva à comunhão é o desejo de crescer na virtude. Pois, apesar de te sentires fria, aumenta na tua alma a graça santificante. Sede a varos, não de riquezas materiais, que não passarão do sepulcro, sede a varos de riquezas espirituais, pois as tereis por toda a eternidade. Por fim, defendei essa riqueza espiritual da vossa alma. Quantas precauções se tomam para defender dos ladrões o dinheiro! Que poucas precauções se tomam para defender dos ladrões a graça santificante. E espreitam-nos, tantos no caminho desta vida. Esperam-nos, onde menos esperamos, esperam-nos, na rua, uma cena, qualquer coisa de desonesto que quer meter-se, pelos olhos para roubar as riquezas da alma. Espreitam-te, no balcão, no passeio, uma conversa pouco honesta que se mete nos ouvidos para roubar essa riqueza da alma. Espreitam-te, na tua casa, uma pessoa amiga, que mais que amizade pretende roubar as riquezas da tua alma. Esperam-te, sobretudo nos lugares de diversão, que são verdadeiras ocasiões de pecado, nos salões de cinema e de baile e nos passeios solitários. Quantos gatunos por esses sítios! E que poderosos! Como é difícil que a alma se defenda de todos eles! Como sucede a maior parte das vezes, a alma sairá dali despojada da graça santificante. Olhai como representam à Imaculada Conceição os grandes pintores, Murilo e Ribeira. É uma menina inocente, levanta-se, da terra para não se manchar com seu lodo. Tenha os olhos postos no céu e cruza as mãos diante do peito, como apertando para o não perder, o tesouro de valor infinito que Deus lhe confiou, o tesouro da graça santificante. Assim deves passar pelo mundo, desprendida das coisas da terra para não te manchares com elas, com os olhos postos no céu, nossa pátria, nossa felicidade, e apertando bem contra o coração o tesouro da graça que tantos inimigos te querem arrebatar, esse tesouro com que haste comprar no céu a felicidade eterna. CAPÍTULO 17 – A INTELIGÊNCIA, DA SANTÍSSIMA VIRGEM Comecemos a percorrer os compartimentos do palácio maravilhoso, que o próprio Deus construiu para seu Filho. Entremos primeiro na sua inteligência. A Igreja chama a inteligência da Virgem Santíssima, assento, morada da sabedoria, sed sapientiae. Com uma curiosidade santa penetremos nessa morada para investigarmos o que sabia a Santíssima Virgem e como sabia. A inteligência do homem vem a este mundo cega, diremos melhor, adormecida e ignorante. Nada sabe. É um papel onde nada está escrito. É como uma chapa fotográfica que não foi impressionada. Essa inteligência vai despertando pouco a pouco, vai conhecendo lentamente as pessoas e os objetos que a rodeiam. Todos eles vão imprimindo nela as suas imagens. Quanto demora em despertar por completo essa inteligência, cinco, seis, sete anos? Então diz-se, que a criança tem o uso da razão, que sabe distinguir o bem do mal, que é responsável dos seus atos, que é digna de premio ou de castigo. A inteligência da Santíssima Virgem não foi assim. Podemos dizer que Deus a criou desperta, pois a maioria dos teólogos sustentam que a Santíssima Virgem teve o uso da razão no primeiro instante da sua existência, no momento da sua Imaculada Conceição. Convinha que assim fosse. Pedia-o, a dignidade de Mãe de Deus. São João Batista teve o uso da razão no seio de sua Mãe, por isso saltou de alegria quando teve em frente o Filho de Deus. São João Batista foi somente o precursor do Messias, o que preparou o caminho, dignidade incomparavelmente menor que a de Maria. Portanto, o privilégio da Santíssima Virgem teve que ser maior. Esse dom, esse conhecimento durou a Santíssima Virgem por toda a vida, nem sequer se interrompeu durante o sono, como sucede aos homens em geral. Deus fez assim para que em todos os momentos da sua vida pudesse merecer. Com toda a verdade podia a Santíssima Virgem dizer, eu durmo, porém a minha inteligência e o meu coração estão velando. E que ciência teve a Santíssima Virgem? Antes de tudo um conhecimento de Deus como não teve nenhuma criatura. O que primeiro conheceu foi a Deus. Ao começar a sua existência, viu a Deus que ia enriquecer a sua alma com graças incomensuráveis, e conscientemente, livremente, se dispôs a receber esses privilégios. Que diferente a inteligência da Santíssima Virgem da de muitos homens. A destes mal desperta, aprende a pecar. A primeira coisa que o ouve não é a voz de Deus, é a voz das paixões, que lhe dizem, tenha inveja, desobedece, irrita-te, procura comodidades e o teu prazer, é a voz dos amigos que lhe dizem, peca. As primícias dessa inteligência não são para Deus, são para o demônio. Deus tomou posse da inteligência da Santíssima Virgem antes que batessem à sua porta as impressões dos sentidos. Conheceu a Deus como o conhecem os bem-aventurados no Céu? A Divindade habita numa região inacessível a todas as inteligências criadas. Nem os anjos nem os homens podem ver a Deus com as suas forças naturais, nem ainda depois de terem saído deste mundo. Tem que lhes dar Deus gratuitamente uma luz especial que se chama Lumen Gloriae, luz da glória, e com essa luz os homens e os anjos podem ver a Deus. Os anjos e os santos do Céu têm continuamente essa luz, sem que nunca se apague, por isso vêem sempre a Deus. A Santíssima Virgem enquanto viveu neste mundo teve essa luz algumas vezes, e com ela pôde contemplar a Divindade. A Mãe de Deus não havia de ser menos que Moisés e que São Paulo, que alguma vez foram favorecidos por Deus neste mundo com esta contemplação. Em que ocasião desfrutaria a Santíssima Virgem da visão de Deus? Pelo menos nos momentos mais solenes da sua vida. No momento da sua conceição imaculada, quando Deus a formava e lhe comunicava os seus dons sobrenaturais, no momento em que seu Filho glorioso se lhe apresentou depois da ressurreição para consolar dos sofrimentos que havia padecido durante a Paixão. No momento da sua morte, pois Maria morreu de amor a Deus, e esse amor ascendeu-o, à visão da Divindade. Também veria a Deus em outras ocasiões solenes da sua vida? Tilo ia, visto, por exemplo, na cova de Belém quando seu Filho nasceu? Com razão podemos crer. A inteligência da Virgem Santíssima contemplou a Deus, e contemplando a Deus, teve um conhecimento grande dos atributos divinos, da sua imensidade, da sua bondade, da sua sabedoria, do seu poder. E quando Maria teve no seu seio o Verbo de Deus, o conhecimento das coisas divinas foi sem dúvida maior. O seu Filho era a sabedoria divina, como se chama a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e dessa fonte divina, a sabedoria tinha que transbordar e comunicar-se, à alma da Santíssima Virgem. Aquele foco infinito de luz divina aceso dentro dela, não podia deixar de iluminar. Além do conhecimento da Divindade, Deus infundiu-lhe, o conhecimento de outras coisas que exigia a sua dignidade. Deu-lhe, um conhecimento perfeito das Escrituras. Ela estudou assiduamente os livros sagrados, porém o seu esforço não seria bastante para lhe proporcionar esse conhecimento. Deus comunicou-lhe, também o conhecimento necessário dos deveres e das ações morais dos homens. Ela devia de praticar todas as virtudes e para isso necessitava da luz de Deus para dirigirem todas as suas ações. Necessitava de uma ciência teológica que esclarecesse os mistérios da fé. Receberam-na, os Apóstolos no dia de Pentecostes sem a terem estudado, e a Santíssima Virgem não devia ser menos que os Apóstolos, pois tinha de ser Mestra e Conselheira deles depois da Ressurreição. A Santíssima Virgem não necessitava das ciências físicas nem naturais, nem para ser Mãe de Deus, nem para cooperar na obra da Redenção. A ciência das coisas divinas em parte lhe a infundiu Deus de repente, e em parte a adquiriu no convívio com Jesus Cristo. Jesus é a luz do mundo, a luz que ilumina todos os homens, e os que mais se aproximam desse foco, mais luz recebem dele. A Santíssima Virgem viveu trinta e três anos ao lado de Saulus. Os Apóstolos nem viveram tão perto como ela, nem tanto tempo como ela. Jesus era o Mestre da humanidade e não teve discípulo que tanto aproveitasse como sua Mãe Santíssima. Ela ouvia, observava e meditava em seu coração todos os ensinamentos de seu Filho. A Santíssima Virgem teve também a ciência experimental que dá o contato com as pessoas e coisas deste mundo. Os seus sentidos percebiam os objetos que se lhe apresentavam, via, ouvia. E esta comunicação com o mundo proporcionou-lhe, uma ciência experimental, a que nós os homens adquirimos gradualmente, o próprio Filho de Deus adquiriu também. Porém a Santíssima Virgem não tinha o sentido da curiosidade, não saía à procura de novidades, nem para coscovilhar as vidas alheias. Contentou-se, com possuir com perfeição os conhecimentos necessários para ser uma esposa e uma mãe exemplar. A ciência que possuem os homens está misturada com erros e ignorâncias. Foi o transtorno que causou nas inteligências o pecado de Adão. A Virgem Santíssima, livre desse pecado, foi também preservada dessas consequências. A ignorância e a falta de conhecimentos, é não saber o que estamos obrigados a saber, segundo o nosso estado. É verdade que a Santíssima Virgem não soube muitas coisas que não necessitava saber para o seu estado. Não necessitava do conhecimento das ciências físicas e naturais nem para o ser Mãe de Deus nem para o ser cooperadora na obra da redenção. Não ter esse conhecimento não se considera como ignorância. Tinha o conhecimento das ciências divinas, de Deus, da teologia, da Escritura que exigia a sua dignidade de Mãe de Deus. Sabia perfeitamente tudo o que necessitava uma esposa e uma mãe para governar a casa. Nestes conhecimentos, nada houve que a Virgem Santíssima ignorasse. Sobe tudo o que necessitava e quando necessitava. E essa ciência da Virgem Santíssima estava livre de todo erro. O erro provém de alguma desordem na parte inferior do homem, desordem nos sentidos, que não percebem como são as coisas, desordem na fantasia, que desfigura a realidade, desordem na paixão, que pinta as coisas da cor que lhe agrada, e na Virgem Santíssima não houve nenhuma destas desordens. Ela percebia as coisas com exatidão. O seu sentido perfeitíssimos não a enganavam. A sua imaginação era um espelho plano que reproduzia com toda a perfeição a realidade. Não era como os espelhos conquevos que as aumentam, nem como os espelhos convexos que as diminuem tornando-as, mais pequenas. As suas paixões estavam ordenadas e não influíam nos ditames da inteligência. Por isso, as coisas que conhecia julgava como eram na realidade. Quando ignorava alguma coisa, suspendia o juízo até informar-se, completamente da verdade. Conforme os dados ou os indícios que existiam, assim era o juízo que formava. Não fazia juízos temerários. Com razão a Igreja chama a inteligência da Virgem Santíssima assento da sabedoria. Sabedoria sem erros nem ignorâncias. A ciência que possuem os homens está misturada com erros e ignorâncias. Foi o transtorno que causou nas inteligências o pecado de Adão. A Virgem Santíssima, livre desse pecado, foi também preservada dessas consequências. A ignorância e a falta de conhecimentos, é não saber o que estamos obrigados a saber, segundo o nosso estado. É verdade que a Santíssima Virgem não soube muitas coisas que não necessitava saber para o seu estado. Não necessitava do conhecimento das ciências físicas e naturais nem para o ser Mãe de Deus nem para o ser cooperadora na obra da redenção. Não ter esse conhecimento não se considera como ignorância. Tinha o conhecimento das ciências divinas, de Deus, da teologia, da Escritura que exigia a sua dignidade de Mãe de Deus. Sabia perfeitamente tudo o que necessitava uma esposa e uma mãe para governar a casa. Nestes conhecimentos, nada houve que a Virgem Santíssima ignorasse. Sobe tudo o que necessitava e quando necessitava. E essa ciência da Virgem Santíssima estava livre de todo erro. O erro provém de alguma desordem na parte inferior do homem, desordem nos sentidos, que não percebem como são as coisas, desordem na fantasia, que desfigura a realidade, desordem na paixão, que pinta as coisas da cor que lhe agrada, e na Virgem Santíssima não houve nenhuma destas desordens. Ela percebia as coisas com exatidão. O seu sentido perfeitíssimos não a enganavam. A sua imaginação era um espelho plano que reproduzia com toda a perfeição a realidade. Não era como os espelhos cônquevos que as aumentam, nem como os espelhos convexos que as diminuem tornando-as, mais pequenas. As suas paixões estavam ordenadas e não influíam nos ditames da inteligência. Por isso, as coisas que conhecia as julgava como eram na realidade. Quando ignorava alguma coisa, suspendia o juízo até informar-se, completamente da verdade. Conforme os dados ou os indícios que existiam, assim era o juízo que formava. Não fazia juízos temerários. Com razão a Igreja chama a inteligência da Virgem Santíssima assento da sabedoria. Sabedoria sem erros nem ignorâncias. Se abríssemos as portas da inteligência de uma jovem, encontraríamos a morada da sabedoria. Há jovens virtuosas, santas, que têm um conhecimento grande de Deus e das coisas divinas. Há jovens bem formadas, que têm um critério certíssimo para julgar a moralidade das ações humanas, relações, diversões, vestidos. Há jovens bem instruídas, que vão adquirindo os conhecimentos que necessitam para serem esposas e mães exemplares. Aprendem o que necessitam e aprenderam-no, a seu tempo. Porém destas jovens é muito poucas, destas jovens vão desaparecendo cada dia a mais, são aquelas mulheres que a Escritura compara a um tesouro precioso, porém raro, como os tesouros que se trazem de regiões longínquas, tesouro que, por ser precioso e pela sua raridade, se torna apreciável. Ditoso jovem que encontrar esse tesouro e o levar para o seu lar. O que é a inteligência da rapariga mundana? Morada da frivolidade. Um museu onde se exibem os retratos de todas as artistas, de todos os jovens da povoação, de todas as jovens que brilham e lhe disputam a supremacia da beleza. Uma exposição de modas, de vestidos, de sapatos, joias, adornos e penteados. Um arcane de ciúmes sempre em atividade. Nessa película reproduzem-se, em sessão permanente as cenas que vê no cinema, as que lê nas novelas, as que presencia na rua, nos salões de baile. Não procureis nesse museu a imagem da Virgem Santíssima, não procureis nesse cinema nenhuma cena da vida de Jesus, nem do céu, nem do inferno. Nisso não pensa nunca. Essa inteligência é a morada da ilusão. Porque não somente reproduz o que vê, ela fabrica e filma por sua conta as fitas, compõe muitas novelas, quase todas cor de rosa e ainda alguma que outra vermelha, verde e até negra. Porque nessa inteligência não faltam pensamentos bastantes desonestos, irreparos e até vacilações na fé, que quer pôr um freio às suas loucuras. Essa inteligência não concebe ideais elevados de santidade, nem ideais dignos de matrimônio, nem sequer ideais nobres, ainda que humanos, de fazer algo de útil na sociedade. Nada disso. Abriga um mundo de ilusões e de fantasias que nunca se realizarão. Ilusões de diversão continua, de felicidade pura sem mistura de dor. Plantas que não se dão no deserto árido da vida. Plantas que só crescem no mundo fantástico da novela. E, como a inteligência é o farol que indica o caminho que o homem deve seguir, não estranheis que essa jovem vá por caminhos extraviados, caminhos de prazer, caminhos de vício, caminhos de perdição. Não. Essa inteligência é imorada da ignorância. Elas ignorantes… rir-se-ão, ao ouvirem esta afirmação. Ignorantes elas, que aos dez anos, ou talvez antes, já sabiam o que poderia saber sua mãe ou sua avó. Ignorantes elas, que conhecem todos os segredos do vício, que conhecem todas as histórias de baixa moral da sociedade. E contudo, mesmo que se riam, são umas ignorantes. Porque a ignorância é a falta dos conhecimentos necessários para o seu estado, e elas saberão muito de vícios, porém nada sabem do que necessita uma esposa para governar a sua casa, nada sabem do que necessita uma mãe para educar os seus filhos, por isso, se casam, o lar será um desastre, a economia doméstica uma falência, as filhas, umas mundanas frívolas como elas, os filhos ou uns perdidos, o marido um desgraçado que terá de procurar fora do lar a felicidade que ela não soube proporcionar-lhe. E se essa inteligência só fosse ignorante, mas o que é pior ainda ser moradia do erro? Que ideias tão errôneas sobre a moralidade das ações? Que ideias tão erradas sobre as diversões lícitas ou ilícitas, sobre as modas modestas ou escandalosas, sobre o modo de manter relações, sobre o fim do matrimônio, sobre os deveres sagrados dos esposos, sobre a educação que se deve dar aos filhos? Que ideias tão materialistas, tão pagãs! Esse conjunto de erros formou-os, uma consciência errada, que é a norma pratica da sua vida, uma consciência para a qual nada é pecado, porque inventou uma moral acomodada aos seus caprichos, mas que não é a moral imposta por Deus. Erro de que é culpada, porque por culpa o adquiriu, lendo livros de critério anticristão, seguindo o conselho de pessoas mundanas e pervertidas, descuidando a instrução moral necessária, fugindo dos sermões que a podem instruir, mas ela não quer que lhe revolvam a consciência, desprezando os conselhos de pessoas competentes em questão de moral, e ridicularizando as mulheres que não procedem como ela. Erros culpáveis, e por conseguinte, as ações, a conduta que se acomode a esses erros será responsável perante Deus e sancionada com o castigo. Inteligência que levada pela sua leviandade ajuiza erradamente das ações dos outros. Sem nenhuma razão ou pelo mais leve motivo julga a conduta dos mais, forma ajuízos temerários, se não vai ainda mais além, levantando calúnias para desacreditar as pessoas que invejam ou que se incomodam. Ah! Se pudéssemos pôr em paralelo a inteligência da Santíssima Virgem e dessas jovens mundanas! Que difícil é trasladar esses traços do retrato da Virgem para a tela dessas almas! Que difícil é reformar uma inteligência deformada desde criança! E se não se reforma a inteligência, não se reforma a vida! Meditai muito na vida da Virgem Santíssima, nas suas ações, nas suas virtudes, nas suas palavras. É o foco de luz que, juntamente com seu Filho, — Deus pós na terra para iluminar as almas. A tua inteligência parecer-se-á, um pouco com a sua. CAPÍTULO 18 – O CORAÇÃO, DA SANTISSIMA VIRGEM CAPÍTULO 18 – Vamos a entrar já no mais secreto do homem, o CORAÇÃO. A inteligência estimável, porém mais estimável é o CORAÇÃO. Disse o grande apologista Alacordaire, se eu tivesse de erguer um altar a alguma coisa humana, preferia antes adorar as cinzas do coração do que as do engenho. Os maiores homens não foram os artistas, nem os sábios, foram os santos. E os santos são fruto do coração. Um santo é um homem que viveu num ambiente habitual de heroísmo, e o heroísmo não se pode levar ao fim sem um grande coração. As imolações das Virgens, os trabalhos dos Apóstolos, os sofrimentos dos mártires foram inspirados por grandes corações. Era grande o coração de São Paulo de quem disse São João Crisóstomo, cor pauli, coru gesti. O coração de Paulo era como o coração de Cristo. Grande era o coração de São Vicente de Paulo, o herói da caridade, e o de São Pedro Claver, o apóstolo dos negros, e o de São Francisco Xavier, a quem o mundo inteiro parecia pequeno para o seu zelo e não podendo conter o amor que obrazava, repetia, Basta, Senhor, basta! Foi grande o coração de Teresa de Jesus, Serafim em carne humana. De Deus podemos dizer que é a todo o coração, pois assim o define São João Evangelista, Deus charitas este. Deus é caridade. Todas as obras da criação são manifestações do amor de Deus para com os homens, quer dizer, do coração, charitate perpetua de lestite. Amei-te, com amor eterno. Por isso o próprio Jesus Cristo, para nos fazer sentir os seus benefícios, apresenta-se-nos, com o coração na mão, eis aqui este coração que tanto ama os homens. Porque é tão precioso o coração do homem, tantos o querem para si inteiramente. Os pais querem para si o coração dos filhos. Os esposos desejam mutuamente o coração. Os amigos reclamam também uma pequena parte do coração, e oferecem em troca um pouco do seu. corpo. Todos alegam algum direito para possuir o coração do homem. Porém no caminho da vida aparece uma infinidade de ladrões que, sem direito algum, gritam com insistência, entrega-me, o coração. Acima de todos os que solicitam o coração está Deus, o único que tem direito sobre ele. Não é uma súplica, é uma ordem, amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração. E não se contenta com uma parte, mas pede-o, todo inteiro, pois é todo o seu. O coração do homem deve ser um magnífico tesouro quando tantos o querem para si, e quando o próprio Deus o pede ao homem e impaga dos benefícios que lhe faz. O coração do homem com ser tão estimável, é um mistério. O coração do homem é impenetrável, quem conseguirá conhecê-lo? — Disse o profeta Jeremias. É indecifrável para os estranhos. Apresenta-se, disfarçado no rosto que aparenta muitas vezes o contrário do que sente o coração. Apresenta-se, desfigurado por defeitos que são superficiais e que não têm raízes no coração. Como é difícil conhecer o coração de uma pessoa! Nem os filhos, nem o marido chegam a suspeitar muitas vezes a ternura e o sacrifício que sofre o coração de uma mãe. Uma mãe não conhece o íntimo do seu próprio coração. E hoje vamos aberar-nos, do coração de Maria, o coração mais profundo, o maior e mais formoso que existiu depois do coração de Jesus. Só ao aberar-nos, desse abismo causa vertigem à pobre inteligência humana, mas ainda que seja audácia, tentemos aproximar-nos, dele. Começamos a falar do coração e não concretizamos o que entendemos por coração. Na vida física o coração é um órgão importantíssimo, é o centro vital. Quando o coração palpita com força, a vida está segurada, quando começa a enfraquecer, a vida está em perigo, quando cessa de bater, a vida acabou. Porém ao falar do coração, não o consideramos como centro da vida física do homem, consideramo-lo, como centro da vida afetiva. Na natureza humana existe uma grande variedade de afetos que os filósofos reduziram a onze, o amor e o ódio, o desejo e a renúncia, a alegria e a tristeza, a esperança e a desesperação, a audácia, o temor e a ira. Porém, bem analisados estes afetos, podem reduzir-se, a dois, visto que todos eles são a inclinação para um bem ou a fuga de um mal que pode ser presente ou futuro. Mas ainda, o ódio pode também reduzir-se, a amor, porque, ao mesmo tempo que fugimos do mal, amamos o bem oposto. Todos os afetos humanos na sua variedade imensa podem reduzir-se, portanto ao amor, a essa tendência que existe na natureza humana para o bem, ou porque o é na realidade, ou porque parece ao homem que o é. Ora bem, esse amor, ou todos esses afetos que a ele se reduzem, tem que ter uma fonte donde provenham, tem que existir no homem uma faculdade, um órgão que os produza. Esse órgão, essa faculdade, essa fonte de todos os afetos humanos, segundo alguns psicólogos, é o coração, a víscera designada com esse nome, o órgão dos afetos. Segundo outros, não é o coração. Porém seja ou não o coração que os produza, o fato é, que todos os afetos humanos se repercutem no coração, que o alteram, que o impressionam, que o apertam ou o dilatam. Por isso chamamos coração ao conjunto de todos esses afetos humanos ou, dizendo melhor, ao órgão que os produz, numa palavra, a fonte de onde brota o amor. A Virgem Santíssima sentiu todos os afetos que vibram na natureza humana, e sentiu-os, com uma veia imensa como nunca sentiu o coração humano, sobretudo sentiu o amor. A Virgem Santíssima amou a Deus. Amou, com um amor que correspondia ao conhecimento completo que tinha dEle. E amou, com a gratidão imensa que pediam os privilégios e as graças incomparáveis que Deus lhe tinha concedido. Amou, com o amor que a melhor das mães pode ter a seu filho, porque o próprio Deus encarnado quis ser seu filho. Com profundo respeito nos aproximamos desse coração e exclamamos, é impossível medir a água do mar. É impossível contar o número de estrelas e conhecer a imensidade dos espaços, porém mais difícil é calcular o amor do teu coração. A medida do seu amor a Deus, foi a medida do seu amor aos homens, porque esse amor que brotava do coração da Santíssima Virgem dirigia-se, para Deus, porém Deus como um espelho refletia-o, e dirigia-o, para os homens. Como sentiu o amor, sentiu os outros afetos o coração de Maria. Sentiu um profundo ódio ao pecado, tão profundo como era o seu amor a Deus. Sentiu com veemência o desejo. Desejo de encontrar o menino Jesus quando o perdeu. Desejo de contemplar o seu filho ressuscitado. Desejo de subir ao céu depois do que seu filho deixou a terra. Desejo da glória de Deus. Desejo da salvação das almas. E na proporção do desejo, foi a fuga, o afastamento do mal. A Santíssima Virgem teve na sua vida gozos tão intensos, que a imaginação humana não pode compreender. Goza a alma dos santos quando Deus se lhes descobre um pouco aqui na terra e lhes permite saborear umas gotas da sua doçura. A Virgem nos atos mais solenes da sua vida contemplou a divindade, como a vê uns bem-aventurados do céu e naqueles momentos experimentou a felicidade dos mesmos bem-aventurados. A Santíssima Virgem viveu dias de gozo inexplicável quando vivia em companhia de seu filho Jesus, que sabia que era Deus, gozou com a amizade das santas almas que a rodeavam. E gozou sobretudo ao contemplar a glória de seu filho depois da ressurreição. Porém a medida desse gozo foi a intensidade da sua tristeza, ao perder o seu filho e sobretudo ao vê-lo, sofrer e morrer na cruz. Maria sentada numa encosta do calvário, com o cadáver de seu filho nos braços é a personificação da dor, dor tão funda como o seu amor, mais profunda do que o mar. A tua aflição é grande como o mar. Diz-lhe, a Igreja. O coração da Virgem Santíssima vibrou também com as emoções da esperança. O seu filho tinha-se, perdido, mas a esperança de o encontrar não se apagou no seu coração, por isso, procurava-o, sem descanso. Seu filho tinha morrido, estava enterrado, a esperança dos seus discípulos dissipava-se, como o feno, nos altem esperábamos. Não as esperávamos, mas que podemos esperar já. E no entanto o coração da Santíssima Virgem não vacila um momento. O seu coração permanece firme, sem oscilações, com a âncora da esperança agarrada às promessas de seu filho, ressuscitarei. A Virgem Santíssima esperou e perdeu também a esperança de conservar por mais tempo a vida de seu filho quando o viu nas mãos dos seus inimigos e condenado à morte. O coração da Virgem Santíssima estremeceu com o temor. Trouxe toda a vida cravada na alma à profecia de Simeão, o teu filho será perseguido e o temor não abandonou aquele coração nem um só instante. E o seu temor era tão grande, como excelente era o filho que temia perder e grande o amor que lhe professava. Aquele coração exaltou-se, numa audácia santa vista dos trabalhos e sofrimentos que, como uma montanha escarpada, se apresentaram no seu caminho, à noite de Belém com os seus abandonos, à fugida para o desterro, às privações de uma vida pobre em Nazaré e sobretudo o caminho sangrento e o Monte Calvário, semeado de espinhos e coroado com a cruz. O coração da Santíssima Virgem nunca desfaleceu. O coração de Maria vibrou com ira santa, como o coração de seu filho. Também ela, como seu filho, sentia o zelo da glória de Deus, e crescia esse zelo quando via essa glória escarnecida. O coração do homem é como uma lira de onze cordas. E o coração da Santíssima Virgem é como uma lira perfeita. Nenhuma dessas cordas lhe falta, todas vibraram com perfeição. Porém essa lira pode-se, tornar um hino a Deus ou a um ídolo da terra. O coração da Virgem Santíssima só vibrou para Deus. Se deseja ou foge, se goza ou se entristece, se teme ou espera, é porque ama a Deus, porque ama a seu filho. Os homens têm nas suas mãos a lira do coração, porém com ela não louvam a Deus, cantam a ídolos de ouro ou a ídolos de carne. O coração da Santíssima Virgem é uma lira bem afinada, a dos homens é uma lira desafinada. Esta é a grande diferença. O coração compara-se, também ao mar, o mar pode estar calmo ou agitado. O coração da Santíssima Virgem é um mar sempre calmo, todos os seus afetos estão ordenados. O dos homens é um mar quase sempre agitado, porque os afetos desse coração são desordenados. Para que o teu coração se assemelhe ao da Santíssima Virgem tens que ordenar os seus afetos. Em que consiste essa ordem? Em que os afetos obedeçam à razão e à fé? No coração da Santíssima Virgem nenhum deles se movia se não o mandava razão iluminada pela fé. Quando a razão dizia, tens que odiar, o coração odiava, quando a razão dizia, tens que amar, o coração amava. E enquanto o coração amava ou odiava, a razão dirigia esse amor e esse ódio, para que não saísse fora dos limites. A razão era o piloto que governava não para não se desviar da rota. No coração do homem sucede o contrário, muitas vezes antes que a razão diga se se deve amar ou se se deve odiar, o coração vai amando ou odiando. E quando esta quer reprimir esses afetos porque se desviam para pessoas ou objetos que não são dignos do seu amor, ou porque se exaltam mais do que o conveniente, o coração responde, não quer obedecer-te. As ondas do mar encrespam-se, sem que haja uma voz poderosa que as acalme. A barquinha do coração vai à deriva, sem um piloto que a governe. Como ordenarás o teu coração, para que se pareça com o da Virgem Santíssima? Não te pedem que não sintas tristezas ou alegrias, temores e esperanças, ódio e amor. A Santíssima Virgem também sentiu isso. O que deves fazer é orientar os sentimentos para o verdadeiro bem, e para isso mostra-o, ao teu coração. Que a inteligência iluminada pela fé apresente ao coração o bem supremo que é Deus, que lhe apresente a virtude e o heroísmo, digno de ser amado. O coração irá atrás dele e amá-lo-á. Que a tua inteligência mostre ao teu coração a repugnância do vício, e a vergonha de certos prazeres. Que a tua inteligência atire do caminho da ave das rosas que o mundo espalha e descubra ao coração os espinhos que se escondem por baixo. Por que é que o coração de muitas jovens ama as bagatelas do mundo? Porque o mundo as apresenta muito sedutoras? Por que é que o coração de muitas jovens procura alguma coisa que não encontra? Porque essa coisa inventaram elas na sua imaginação e não existe na realidade. Por que não amam a Deus, não obstante ser infinitamente amável? Por que a sua inteligência não o conhece? Por que não amam a virtude? Porque a sua inteligência não descobriu nela a felicidade que encerra? Jovens, entregai o vosso coração a um bom piloto, e esse bom piloto não é o mundo, não é a imaginação louca, esse piloto é a razão quando leva em suas mãos a luz da fé. Quantas jovens naufragam entre os escolhos do mundo porque entregaram o seu coração a um mau piloto? Passada a infância, começa a despertar o coração, começa a sentir desejos estranhos, procura algo que não sabe o que é. Esse coração é como uma borboleta que desperta ao sentir o calor da primavera, voa para toda a parte, por todas as árvores, por todas as flores, como se procurasse alguma coisa que não encontra. Ao sentir esses desejos, essas aspirações indefinidas e não podendo satisfazê-las, a jovem sofre, entristece-se, e sente aborrecimento da vida, está mal-humorada, em casa ninguém a pode aturar. O que tem a nossa filha? Perguntam os seus pais. Como é esta mudada? O mundo aproveita-se, desse estado psicológico e mostra-lhe, todos os seus encantos, bailes, companheiras, diversões, vestidos de noite, e diz-lhe, o mundo, aqui o teu coração encontra o que procura, vem. Vem, dizem a jovens que já estão nesse jardim fantástico, vem, se vices como somos felizes. E a jovem procurando o que o seu coração necessita, vai para o mundo, e como não encontra o que as outras dizem que há, como o seu coração não satisfaz os seus anseios, vai mais para diante e chega até à beira dos prazeres ilícitos. Mas detém-se, diante da cerca, o temor de Deus que lhe ensinaram desde pequenina ainda contém. Mas naquele jardim encantado há outras jovens mais audaciosas que a convidam a passar o cercado, não sejas tão covarde, vem conosco, aqui sim, encontrarás a felicidade que o teu coração procura. E ela passa cerca e saboreia o prazer proibido. É doce a princípio, é verdade, mas deixa um gosto amargo. E o coração da jovem segue os seus anseios sem se fartar. Até onde chegará? Olhai a vossa volta. Olhai essas jovens que com a sua conduta escandalosa dão que falar a toda a gente. Aí tendes até onde chega um coração que teve por piloto o mundo e a imaginação. Na Basílica de Alba de Tormes há um relicário precioso que encerra um coração incorrupto. Uma coração dos maiores, dos mais belos que existiram no mundo. É o coração de Santa Teresa de Jesus. Este coração está atravessado por uma ferida profunda, que lhe abriu o dardo de um serafim. Ao coração de Jesus abriu-lhe, uma ferida ao amor pelos homens. A Santa Teresa abriu-lhe, outra ferida o amor a Deus. Era um coração sensível e a bondade que via nos homens como via-o, profundamente. Amou com ardor a seu pai, ao vê-lo, morrer, diz ela mesma, parecia que se me despedaçava a alma, ao ver como se acabava, porque o amava muito. Este amor santo, ainda que um pouco excessivo, não a teria impedido de se orientar para Deus. Porém amou outras pessoas, embora sempre com amor honesto, amou o seu primo de excelentes qualidades antes de se fazer religiosa. E sendo, já, amou com a mesma veemência outras pessoas amigas que tinha no mundo, e encerrada no convento da Encarnação, voava a grade do locutório porque ali elevava o coração. Esse coração não acabava de orientar-se, para Deus, e Deus queria-o, para si. Quanto trabalho custou a Deus para conseguir que aquele coração se despegasse dos homens. O próprio Jesus aparece-lhe, atado à coluna enquanto Teresa está a falar no locutório, e ela não faz caso. Tratou de convencer-se, de que tinha sido uma ilusão. Outra vez apareceu-lhe, no locutório uma cevandija grande que, segundo ela disse, não podia ser senão um demônio, e também não fez caso. Que difícil é afastar o coração do que ele ama! Quantas razões aparentes procura para defender a sua atitude! Até que um dia Jesus Cristo encontra-se, a sós com aquela alma no retiro do oratório e falou-lhe, ao coração. Era um etiomo. Com as costas feridas pelos açoites, com a fronte rasgada pelos espinhos, com o rosto regado por fios de sangue. Teresa viu-o, e exclamou, ninguém merece o meu coração mais do que tu, porque ninguém fez por mim o que tu fizeste. Desde então o coração de Teresa orientou-se, definitivamente para Deus, e seria somente para Ele. Só Deus basta, nos dirá ela mesma. Bastava o nome de Deus ou de Jesus Cristo para arrebatar e pô-la, fora de si. O seu amor a Deus era tão vivo que acendia fogueiras por onde passava. Acendeu tantas fogueiras, como o convento os reformou. Era tão forte que lhe tirou a vida. A história de Teresa de Jesus é a história de um coração, apegado primeiro aos homens, ainda que com amor honesto, e consumido depois no amor a Deus. A história de Maria Madalena é a mesma, embora mais triste. Madalena tinha um coração ardente e esse coração apegou-se, aos homens com amor menos puro que o de Teresa. Depois orientou-se, para Deus. Muito tinha pecado, e muito havia que se lhe perdoar. E foi perdoado porque muito amou a Deus. A história de todas as jovens é a história do seu coração. Umas, a menor parte, amaram sempre a Deus, parecem-se, com a Santíssima Virgem. Outras a maior parte, desde os primeiros anos encaminharam o seu coração para os homens e o amor a Deus foi incapaz de afastá-las, do que amavam. Outras ainda parecem-se, com Madalena ou com Teresa de Jesus, amaram primeiro os homens, porém por fim voltaram-se, para Deus. O homem tem coração, porém a mulher tem mais. O coração feminino encerra virtudes preciosíssimas, mas está exposto a grandes perigos. E é muito preciso que a mulher conheça as virtudes do seu coração para as cultivar, e os perigos para se defender deles. Fisiologicamente o coração da mulher é mais sensível que o do homem. Os seus tecidos são mais delicados. Os seus nervos mais finos e impressionáveis. É um coração mais vibrante. Comove-se, mais facilmente com as impressões que recebe. É um coração terno para amar e compadecido das desgraças alheias. Onde há uma desgraça, não falta a mão delicada de uma mulher que derrame bálsamo nas feridas. Esse coração terno para amar, é ao mesmo tempo forte para sofrer. Diz-se, que o amor é forte como a morte, porém eu, sobretudo o amor da mulher. Por que terá Deus feito assim o coração da mulher? Porque sem um coração assim não poderia cumprir a missão que tem no mundo, a maternidade. A mulher destinada a ter um lar tem que sofrer muito mais que o homem, e o sofrimento não se tolera se o coração não ama. O caminho da maternidade é uma verdadeira via sacra, e para fazer necessita-se, o impulso do amor. No fim da via sacra espera há, o calvário do lar, e nele a cruz dos filhos, a cruz do marido. Nessa cruz terá de viver cravada. Ao crucificado despojo-no, de tudo para o crucificar. A esposa tem que renunciar a tudo para viver sacrificada no lar. O crucificado vai perdendo lentamente as forças, o sangue, a vida. A esposa, a mãe o vai deixando lentamente dia a dia, na cruz do lar a sua juventude, a sua formosura, o seu vigor, a sua saúde e a sua vida. O crucificado morre na cruz, a esposa, a mãe, morre também vítima do dever, e não poucas vezes a missão da maternidade traz-lhe, a morte inesperada e prematura. O crucificado não permaneceria na cruz, se não o prendessem cravos de ferro. A mulher não viveria nessa cruz, se não a prendessem os cravos do amor. Jesus Cristo foi para a cruz e morreu nela, porque amou muito. A mulher para ir para a cruz do matrimônio, para viver nela e morrer nela, tem que amar muito. Por isso Deus lhe deu um coração forte para sofrer. Este coração de qualidades tão excelentes está exposto a graves perigos pela sua própria natureza. Está-o, o de todas as mulheres. Uma coração extremamente sensível apaixona-se, facilmente, pode apaixonar-se, pelo dever ou pelo prazer. Por um ideal sublime, ou por um ideal baixo. Daí os seus extremos para o bem ou para o mal. Esse coração, receptor delicado de todas as impressões, passa facilmente da tristeza à alegria. Exalta-se, pelo mais leve motivo. A menor contradição o abate. Enquanto dura a alegria, é afável e carinhoso. Quando invade a tristeza, é insuportável. É exaltado nas manifestações dos seus afetos. Esse coração impressionável é também muito susceptível. Uma insignificância o fere. Facilmente se desfazem fundas amizades entre as jovens. Uma falta de delicadeza inadvertida, um esquecimento involuntário basta para separar dois corações. Eres amigas e agora não sois? Não. E por quê? Porque um dia não me foi buscar para sair de casa. É ciumento. O coração como dá muito, pede também muito, como dá tudo, pede também tudo. Por isso é muito ciumento. Quando crê que tem direitos sobre o outro coração, não permite que ninguém lhe dispute. Esta condição é a origem de invejas e de vinganças cruéis. Essa condição faz com que uma esposa seja ciumenta do amor que seu marido tem à sua mãe até aos próprios filhos. Esse coração que sente um vácuo muito grande, é muito exigente, quer tudo. Não goza com o que tem, se julga a faltar-lhe, alguma coisa. No jardim da felicidade quer cortar todas as flores. Se lhe falta uma no ramo, chora. Carinho, êxito, amizade, que nada lhe falte, de contrário, sofre o que tem e não o satisfaz. O alimento do coração é a imaginação. Como Deus quis que o coração da mulher fosse muito sensível, deu-lhe, uma imaginação muito viva e nisto também existe um perigo. Sofre por causas insignificantes, porque a imaginação viva e exaltada aumenta-lhes. Os montinhos de areia apresentam-se-lhes, como montanhas. E o que é pior, às vezes passa tristezas amargas sem que exista nenhum fundamento na realidade. A imaginação constrói mundos de ilusão, e quando o coração vai em busca deles, não os encontra e desespera a si. E se a essa imaginação viva lhe fornecem mais elementos fantásticos os romances e o cinema, pobre coração o da mulher. Que desengano e que desespero padece! Estes perigos são comuns ao coração da mulher, o coração de uma mãe corre também perigos na educação dos filhos. O coração da mãe é o melhor instrumento de educação. Tem uma eloquência mais persuasiva que todos os sermões. Consegue o que quer de seu marido e seus filhos. Porém o carinho do coração mal administrado pode acarretar resultados fatais. Uma coração excessivamente terno tende a prodigalizar todos os mimos, a condescender com todos os caprichos, a fechar os olhos para não ver os defeitos daqueles a quem ama, a desculpar e encobrir as suas faltas, a não desgostar o filho para que não diminua o carinho que ele tem, a compadecer-se, excessivamente das suas lágrimas, a não olhar senão para o seu bem estar presente sem o preparar para o futuro. Numa palavra, tem o perigo de não dar aos seus filhos uma educação viril que lhes sirva para as lutas da vida. E quando chega o tempo da separação, esse coração tem o perigo de não olhar mais que ao desejo de carinho que sente, e não ter em conta o futuro e a felicidade dos filhos. Todos os gritos a que está exposto o coração da mulher tem-nos, o coração da jovem, e mais agravados ainda. O coração da jovem está na plenitude da vida, está transbordante de vigor e de energia. É como uma rosa que acaba de se abrir ao sopro e maveril. Sente com veimência ânsia de amar e ser amado. E esse coração fogoso não recebeu nenhum desengano, por isso não deu vida de ninguém, crê facilmente em tudo o que lhe dizem. Esse coração não tem experiência da vida, por isso não vê os perigos que o ser comportou da parte. Esse coração vê-se, muito requestado e isso consola-o, muito. O primeiro encontro que uma jovem tem no caminho da vida, fascina-a. As primeiras palavras que lhe dirigem são uma música embaladora. Nelas julga ver já realizados os seus sonhos, vê convertido em realidade o mundo de ilusões que tinha fantasiado ao ler romances e ao ver os filmes. Ela já vai ser uma protagonista. E dá o seu coração confiado e sem reservas. Depois, que cruel desengano! Uma jovem confunde facilmente o amor com a sensualidade e considera como demonstração de carinho o que é apenas expansão do egoísmo e do instinto sensual. O coração da jovem é naturalmente compassivo, e um tentador habilidoso pode aproveitar isso para os seus instintos criminosos. Sou infeliz. Sofro muito, ninguém me compreende. O coração da jovem compadece-se, e sofre com quem lhe diz que sofre. Se ela pudesse pôr uma gota de bálsamo naquele coração atormentado. Sim, tu podes aliviar o meu sofrimento, és a única mulher que me pode fazer o feliz, em ti encontro o que nunca encontrei e podes bem facilmente dar-me, a felicidade. O coração da rapariga compadece-se. O coração inexperiente crê sagamente. O coração generoso quer remediar a desgraça. Ainda que tenha de sacrificar alguma coisa de muito querido. Quantas jovens poderão reconhecer aqui a história do seu coração? O seu coração terno, compadecido, e generoso, perdeu-as. Mulher, o teu coração é uma mina riquíssima. Porém nessa mina ouro está misturado com escória. Escolha o metal precioso e separa-o, da escória viu. E quando tiveres separado esse ouro, procura administrá-lo, bem. Se Deus não te preparou um lar onde distribuas esses tesouros, tens muitos pobres a remediar, muitos doentes que visitar, muitas almas tristes que consolar, tens sobretudo um Deus capaz de saciar todos os anseios do teu coração e que reclama todo o seu amor. Assim foi o coração da Santíssima Virgem, uma coração de mulher e de mãe, com todas as suas belas qualidades num grau elevadíssimo e sem nenhum dos seus defeitos. Um coração possuído por completo pelo amor a Deus e o amor às almas. Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Assim dizemos a Jesus na oração aprovada pela Igreja. Dirija-me a súplica semelhante à Santíssima Virgem. Coração Imaculado de Maria, fazei o meu coração semelhante ao vosso. CAPÍTULO XIX – BELEZA CORPORAL, DA SANTÍSSIMA VIRGEM A Igreja, que não mente, diz, Maria toda bela. Toda és formosa, Maria. Toda, em ti nada que não seja formoso. De que mulher se pode dizer com verdade algo semelhante? De que rainha de beleza, dessas que se elegem todos os anos, se poderá dizer que é toda formosa sem nenhum defeito? Só a Mãe de Deus é toda formosa, por isso usa com toda propriedade o nome de Maria. Não nos consta que na imposição desse nome à donzela de Nazareth existisse uma intervenção tão extraordinária de Deus como na imposição do nome de Jesus ou de João, o precursor de Cristo. A imposição do nome entre os hebreus era uma cerimônia que se revestia de certa solenidade. Há poucos dias de nascer uma menina, os familiares reuniam-se, em casa dos pais e deliberavam sobre o nome que se lhe havia de pôr. E afirma a propósito São Gregório nizendo que mesmo que Deus não tivesse revelado expressamente esse nome, teria intervindo de uma maneira especial uma deliberação acerca do nome que havia de usar sua mãe, para que expressasse o que aquela menina era na realidade. E pôs-se-lhe, o nome de Maria. E, que significa o nome de Maria? A sua etimologia tem sido muito estudada. Encontraram-se, nele até cinquenta significados diferentes. As últimas investigações dizem-nos, que o nome de Maria, palavra de origem hebraica, equivale a pingue, palavra que segundo a mentalidade dos hebreus quer dizer formoso. Deus que dá a cada coisa o nome que lhe convém, deu à sua mãe o nome de Maria, quer dizer, Maria, formosa, porque a Mãe de Deus havia de ser toda formosa. Toda pura ex-Maria. E como foi a formosura corporal da Virgem Maria? Os artistas têm fantasiado muito para fazerem o retrato da Mãe de Deus. Os pintores e escultores têm escolhido como modelos as mulheres mais belas, para fazerem as estátuas e os quadros da Virgem Maria. Os poetas têm percorrido todas as páginas da Sagrada Escritura buscando os símbolos mais expressivos para aplicá-los, a Maria. Fixaram-se, sobretudo, na descrição que se faz da esposa no Cântico dos Cânticos, e aplicaram-na, à Mãe de Deus. Depois de examinarem as páginas da Escritura, volveram os olhos para a criação e para o que encontraram de mais belo no firmamento, no mar e no campo, nos astros, nas flores, e atribuíram-no, à Rainha da Criação. Retratos belíssimos, mas criações de fantasias humanas. E nós queremos conhecer a realidade. Como era a Santíssima Virgem quando vivia na terra. Se tivéssemos um retrato autêntico conservá-lo íamos como uma das jóias mais estimáveis. Mas a Divina Providência, que não permitiu que tivéssemos o retrato de Jesus Cristo, também não nos quis legar o de Sua Mãe. É verdade que na Basílica de Santa Maria Maior em Roma se vinera, em suntuosa capela, um retrato de Maria, atribuído a São Lucas. Infelizmente os críticos modernos estão de acordo em opinar que São Lucas não foi o pintor. As virgens que se atribuíam a ele, levam a marca da iconografia bizantina do século 5 e devem atribuir-se, a algum pintor desconhecido dessa época. Esse pintor do século 5 não retratou a Santíssima Virgem, idealizou o seu rosto, como fizeram também os modestos pintores das catacumbas nas suas imagens, as mais antigas que possuímos da Mãe de Deus. Disse que infelizmente o retrato de Maria não é autêntico nem de São Lucas, e tenho que me corrigir e dizer que felizmente não é esse o verdadeiro retrato, porque ao contemplá-lo, ainda que veneremos a sua antiguidade, recebemos uma grande decepção, pois pensávamos e com razão, que a Santíssima Virgem devia ser incomparavelmente mais bela. Já que a pintura não nos transmitiu o verdadeiro retrato de Maria, terno-lo-á, deixado à literatura. Os escritores eclesiásticos dos primeiros séculos da Igreja não se preocuparam com o aspecto corporal de Maria, fixaram-se, de preferência no seu retrato moral e espiritual, e fizeram ver que a beleza moral e espiritual interior se divisavam através do seu corpo. Temos que nos remontar ao século VIII para encontrar o desenho dos traços físicos do corpo de Maria. Santo André de Creta e sobretudo São Epifânio detém-se, a descrever minuciosamente o aspecto exterior da Mãe de Deus. Dizem que sua altura era mediana e talvez um pouco mais que mediana, que a cor do seu rosto era trigueira, que o seu cabelo era ruivo, que os seus olhos eram verdes e formosos, as sobrancelhas escuras, o nariz afilado, as mãos e os dedos esguios e o rosto aquilino. Dizem que os vestidos que usava eram tecidos por suas próprias mãos, pois era muito hábil enfiar a lã, e que esses vestidos não eram tingidos artificialmente, mas que tinham a cor natural. Dizem que estava sempre ocupada na oração, na leitura e no trabalho manual. Dizem que no fim da vida estava muito enfraquecida pelos sofrimentos e penitências. Desde o século VIII os autores eclesiásticos continuam reproduzindo continuamente esta descrição do aspecto exterior de Maria. Em que se fundaram Santo André de Creta e São Epifano para nos transmitirem estes pormenores. É provável que tivessem escritos mais antigos que não tenham chegado até nós. O caso é que são os pormenores mais antigos que possuímos e são os que se têm repetido isso depois durante muitos séculos, quando se tem pretendido descrever o aspecto exterior da Mãe de Deus. Apesar da escassez dos dados concretos que possuímos, podemos afirmar que a Mãe de Deus foi formosíssima. Em que nos fundamos para dizer isso? Em primeiro lugar, nas leis naturais da hereditariedade. Ainda que seja remontarmo-nos, excessivamente aos antepassados de Maria, há autores que se fixam no que nos diz de Davi a Sagrada Escritura. Maria era descendente de Davi, e este, segundo autor sagrado, foi ruivo, de presença agradável e rosto belo. Sem que vamos tão longe antepassados de Maria, sabemos certamente que nas suas veias corria sangue nobre, que na sua árvore genealógica se contam dezenove reis e por conseguinte, mesmo que não imaginemos vivendo em palácios reais, nem vestindo trajes de rainha, nem usando coroa real, devemos descobrir no seu porte exterior, traços nobres, finos e distintos, esse tom de distinção que costuma dar às pessoas a nobreza do sangue. Mas apliquemos as leis hereditárias a Maria não só nos seus antepassados, mas também no seu descendente, e o descendente de Maria foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. Os filhos naturalmente parecem-se, com os pais. Jesus Cristo não teve Pai na terra, teve Mãe somente, logo necessariamente tinha de se parecer com Ela. E como era Jesus Cristo? A Ele se aplicam aquelas palavras proféticas, especiosos forma prae feliz hominum. Foi o mais belo entre os filhos dos homens. De Jesus Cristo diz o simbolo atanasiano que foi perfeito Deus e perfeito homem. Deus perfeito e homem perfeito. E se foi homem perfeito, tinha que ser muitíssimo belo, pois a beleza resulta da perfeição das coisas. Como afirmação destas razões apriorísticas, podemos citar o testemunho histórico do Santo Sudário de Turim, que reproduz o negativo do corpo de um homem, de suma perfeição e de impressionante majestade. Tiremos daqui já a conclusão. Se Jesus Cristo foi perfeitíssimo e formosíssimo, e Jesus Cristo tinha que parecer-se, naturalmente com Sua Mãe, a Santíssima Virgem e tinha que ser perfeitíssima e formosíssima também. Damos outro argumento. Mesmo que não tenhamos visto alguma obra artística, podemos deduzir que será muito bela se soubermos quem é o autor e nos constar que pôs todo o seu empenho em realizá-la. Se nos dizem que um quadro é de Miguel Ângelo e que Miguel Ângelo para pintar esse quadro pôs todo o interesse e empregou todas as suas qualidades artísticas, mesmo que não tenhamos visto o quadro, podemos afirmar com segurança que o quadro tem de ser belíssimo. Apliquemos este raciocínio à Mãe de Deus. Quem foi o autor dessa obra primorosa? Foi nada menos que o artista supremo, o autor de todas as belezas que existem na criação, e que coisas tão belas há no mundo visível e no mundo invisível dos espíritos feitos por Deus. Murilho e Ribeira pintaram quadros maravilhosos da Imaculada. E que são estes artistas comparados com Deus. E Deus ao fazer Maria, puria em ação todas as suas qualidades de artista divino? Sem dúvida que sim, porque o pedia a dignidade e o destino daquela mulher que saía das suas mãos. Que bela é a terra com os campos atapetados de flores, com as montanhas coroadas de neve, com os mares que mudam de cor a cada instante, com a abóboda dos céus estrelados. E para que fez Deus uma casa tão bela? Para que fosse a habitação do homem, criatura sua, servo seu. Maria estava destinada a ser morada do Filho de Deus quando este trocasse o céu pela terra. Que formoso quis Deus que fosse o templo de Jerusalém. Mandou que na sua construção se empregassem os metais mais ricos, as pedras mais preciosas. Ordenou que para o construir se reunissem os artistas mais inspirados. E tudo isso, por quê? Porque ali naquele templo ia fazer Deus algumas manifestações da sua glória. O corpo da Santíssima Virgem estava destinado a ser o relicário da Divindade, o templo santo onde habitaria nove meses o Filho de Deus feito homem. Que empenho poria Deus em construir esse templo. E teve que ser formosíssima a Santíssima Virgem porque estava destinada a viver em companhia do Filho de Deus e essa presença contínua de Maria ante o Filho de Deus exigia que ela fosse formosíssima. O belo costuma definir-se, aquilo que visto agrada, e ao contrário, o feio definir-se, o que visto desagrada as pessoas que têm o gosto bem formado. Destas noções estéticas deduz-se, que a Virgem Maria tinha que ser extraordinariamente bela, pois estava destinada a viver em comunicação contínua com o Filho de Deus e Jesus Cristo devia contemplar com a máxima complacência a sua Mãe Santíssima. O mesmo Filho de Deus dirigia a formação da sua Mãe e podemos dizer que ia modelando aquele corpo sagrado a seu gosto, gosto requintado da sabedoria de Deus. Com que primor torneava aqueles braços que o haviam de sustentar, e aquelas mãos que o haviam de acariciar, e aqueles lábios que o haviam de beijar, e aqueles olhos que haviam de trocar olhares tão ternos com os seus? O artista supremo, o artista divino, emprega todas as suas qualidades para fazer a sua obra prima, a obra mais bela que sairia das suas mãos. Não a faria perfeitíssima, não a faria formosíssima. Com razão podemos repetir com a Igreja, tota pura, Maria. Toda sois formosa, ó Maria. Mas procuremos já a raiz da beleza exterior de Maria. É um fato evidente que as almas transparecem através do corpo. Transparecem os vícios e transparecem as virtudes, transparecem a ira e a sensualidade. É que os atos repetidos dessas paixões vão deixando como petrificados no rosto os traços, as expressões que tomam o rosto quando está em atividade a paixão. E como transparecem os vícios, também transparecem as virtudes. É este o argumento principal que exploram os antigos escritores eclesiásticos para ponderar a beleza física de Maria. A beleza interior da alma de Maria era incomparável. Era o, a sua beleza moral e era o, também a sua beleza espiritual. Pois bem, toda essa beleza interior transparecia através do seu corpo. O seu corpo visível era como uma estátua da alma invisível. A formosura e perfeição da alma irrompia no corpo e transformava-o, como a luz do sol se esconde numa nuvem e ilumina e transforma. A luz do seu espírito ardia no vaso de alabastro do seu corpo. O porte do seu corpo era a imagem da sua alma, disse Santo Ambrósio. É que a sumptuosidade de um palácio conhece-se, no vestíbulo, desde que se entra nele e entreveia em si, os esplendores de dentro. E Teódoto de Ansira, depois de expor as artes da vaidade com que exteriormente se arranjavam as mulheres do seu tempo, terminava dizendo que a beleza exterior da Virgem não foi artificial e rebuscada, mas nascida de dentro, como a rosa natural, em oposição à rosa artificial. Por conseguinte, para que pudéssemos adivinhar a beleza corporal de Maria, teríamos que conhecer a beleza moral, a beleza espiritual e, poderíamos dizer, a beleza quase divina da alma de Maria. Cada virtude tem um encanto especial que se comunica ao exterior do corpo, à inocência, à humildade, à mansidão. Maria teve todas as virtudes no mais alto grau e todas elas deixavam transparecer os seus encantos para o exterior. Que conjunto de beleza tão admirável! Os encantos de todas as virtudes a transparecerem no rosto de Maria. Por isso, disse Santo Ambrósio que Maria era figura bonitatis. A imagem própria da virtude e da bondade. Todas as virtudes morais são fontes de beleza na Mãe de Deus, mas os escritores primitivos coincidem em que a raiz principal da sua beleza corporal era a virgindade. A virgindade sobre humana e celestial. A virgindade interior floresce no exterior com as belas flores da modéstia e do pudor. Essa modéstia que é a moderação, o equilíbrio, a perfeição de todas as atitudes exteriores do homem. Esse pudor que dá um tom encantador a todos os sentidos, e tinge as faces com o belíssimo carmim do rubor. A virgindade é a raiz principal da beleza exterior e Santo Ambrósio disse de Maria que era em Mago Virginitatis. O retrato vivo da virgindade. Além da beleza moral existe outra beleza interna que é a beleza da alma que tem a graça santificante. A graça santificante é uma participação da própria beleza de Deus. Todas as belezas da terra são como que uma derivação da beleza de Deus. Como o raio de luz se desprende do sol, como o fio de água se desprende da fonte, assim todas as belezas da terra se desprendem da fonte de toda beleza, do sol de toda formosura, que é o mesmo Deus. O céu estrelado, as paisagens da terra, os encantos das pessoas. Mas há algo mais belo que tudo isso, porque não é somente sinal de Deus, mas é a imagem verdadeira do mesmo Deus, é a graça santificante, essa graça que dá a beleza aos anjos e aos bem-aventurados do Céu. E essa graça, fonte preciosa de beleza sobrenatural, teve-a, Maria num grau tal, como nunca ninguém a teve. Essa beleza interior da graça que se nota em todos os santos e lhes comunica um tom sobre o humano que cativa e impressiona, esse aspecto exterior da santidade interior, teve-o, Maria num grau incomparável. Com razão podemos dizer-lhe, tota pura és, Maria. Verdadeiramente sois toda bela, Maria. A alma de Maria tinha ainda outra beleza maior, algo de beleza divina, que não possuiu nenhuma outra pessoa, e a causa desta beleza era a sua maternidade divina. O contacto com o próprio Deus feito homem, nas suas entranhas. As flores deixam o seu perfume na casa onde estão algum tempo, a divindade esteve encerrada nove meses no seio de Maria, como não havia de deixar ali algo de divino. E algo de divino que existia no interior de Maria tinha que transparecer também no exterior e comunicar a seu corpo qualquer coisa da beleza da divindade. A beleza de Deus refletindo-se, no nosso barro, como a luz do sol se reflete na lua opaca e fria. Maria tinha no seu exterior algo daquele encanto, daquele atrativo e irresistível de Jesus Cristo que arrastava posse às multidões. Com toda razão podemos entoar a Virgem Imaculada este louvor, toda pura és, Maria. Sois toda bela, ó Maria! Agora compreendeis por que nenhuma pintura da Santíssima Virgem nos satisfaz. Temos uma ideia grande da beleza de cada virtude, sabemos que a Santíssima Virgem teve todas as virtudes e esperamos ver no seu semblante o esplendor de todas elas. Temos uma ideia elevadíssima da beleza da Virgindade e sabemos que a Maria teve essa virtude celestial em maior grau que os anjos e queremos descobrir no seu semblante todos os encantos dessa virtude angelical, procuramos o pudor e a modéstia, floração da pureza em toda sua exuberância primaveril. Adivinhamos o que deve ser uma alma na graça de Deus, sabemos que Maria era cheia de graça e esperamos encontrar no rosto da Virgem Maria o transbordar exterior de toda essa beleza interior. Temos alguma experiência da beleza sobrenatural da santidade que admiramos e veneramos nas pessoas santas, sabemos que a Mãe de Deus foi mais santa que todos os santos juntos e queremos ver retratada em seu rosto toda a santidade da sua alma. Sabemos que Maria é um ser excepcional, que se eleva sobre todos os seres criados, sobre os homens e sobre os anjos e se aproxima mais que todos eles de Deus e, por conseguinte nela tem que refletir-se, mais que em nenhum ser criado a própria beleza de Deus, e com razão procuramos no rosto de Maria algo da beleza infinita da Divindade. Todas estas belezas juntas teve a Santíssima Virgem, por isso foi toda bela e com toda razão as procuramos juntas nas suas imagens, e como não as encontramos, nem as podemos encontrar, por isso todas as suas imagens decepcionam e, por muito belas que sejam, exclamamos, Maria tinha que ser muito mais bela. Somente podia fazer uma imagem menos imperfeita de Maria, o artista que sentisse as belezas do mundo sobrenatural, as belezas de todas as virtudes, a beleza da graça santificante e sobretudo a beleza sutil, impalpável, ultraterrena da virgindade. O que não sentiu isto, que parta aos seus pincéis antes de pintar uma imagem da Mãe de Deus, porque a profana? Para pintar o rosto de Maria, não basta conhecer a técnica do desenho e do colorido, não basta ter estudado as obras-primas dos museus, não basta copiar os modelos mais completos da beleza humana da mulher, é necessário compreender, sentir e adivinhar belezas de uma ordem sobrenatural e divina. Algo disso compreendiam os artistas do século de ouro, porque tinham fé muito arraigada, por isso nos deixaram as imagens mais belas de Maria apesar de de estarem quase o infinito da realidade. Os artistas sem fé, que só consideram a arte um negócio, esses pintaram caricaturas grotescas da Mãe de Deus, que deviam ser queimadas. E agora vem o assunto principal. Sendo tal a beleza de Maria, como a podemos imitar? Isto é o mais maravilhoso, porque precisamente por ser de tal natureza essa beleza pode-se imitar. A beleza de Maria, como disse Teódoto de Ansira, não é beleza de flor artificial conseguida com pinturas postiças, é beleza de rosa natural, beleza nascida de dentro, que espontaneamente, naturalmente, brota para o exterior. Essa beleza portanto não se consegue pintando o rosto com pinturas artificiais, consegue-se, imitando interiormente a alma da Virgem Maria. Consegui-las fazendo que cresça na tua alma graça santificante. Consegui-las cultivando todas as virtudes. Consegui-las crescendo todos os dias em santidade. Consegui-las comunicando-te, muito intimamente com Deus. E consegui-las cultivando a virtude da virgindade, essa raiz onde os santos padres crêem encontrar a causa principal da beleza corporal de Maria. Todas essas belezas sobrenaturais, divinas, todas elas juntas transparecerão no teu semblante e em todo o teu corpo e em todas as tuas ações e terás um encanto indefinível que jamais as mulheres mundanas poderão imitar com todos os cremes e pinturas do seu tocador. Encanta-te, a beleza. Procura a beleza verdadeira, procurando essa beleza não pecarás, pelo contrário, merecerás que Deus te olhe com agrado e que Jesus Cristo te olhe com uma complacência semelhante a que o sentia quando olhava para sua mãe, e, sobretudo, olhará para ti encantada Santíssima Virgem, porque verá que reproduzes a sua beleza com mais perfeição que os quadros dos melhores artistas, e que te podes chamar com toda a verdade sua filha. CAPÍTULO XX. O PUDOR, ESPLENDOR DA BELEZA CORPORAL. Diz a Sagrada Escritura, graça sobre graça, a mulher santa e pudica. A beleza própria da mulher realça-se, com a santidade e com o pudor. Acabamos de ver que a Virgem Santíssima foi belíssima de corpo, porque foi mulher perfeita, porque foi Santíssima, porque tinha algo de divino, mas essa beleza do corpo da Santíssima Virgem era realçada pelo brilho do pudor. Tão pouco lhe devia faltar esse encanto exterior. O pudor podemos dizer que é a defesa da pureza e que arrebenta o espontâneo, floração exterior dela, por isso não pode faltar na Santíssima Virgem. O pudor é o guardião da pureza. O Templo de Jerusalém foi o lugar mais venerável da Antiguidade. Ali se ofereciam a Deus sacrifícios prescritos pela lei, ali se comunicava a Deus com os homens e lhes manifestava a sua glória. O próprio Deus dirigiu a sua construção nos mínimos detalhes. As madeiras mais preciosas, os mais ricos metais foram empregados na sua construção. Destruído várias vezes, outras tantas reedificado. O templo que os olhos de Jesus contemplaram era de uma magnificência suntuosa. A fachada era recoberta de espessas lâminas de ouro que batidas pelos raios de sol resplandeciam com cintilações de fogo. As paredes e torreões de pedra branca como um marfim, assemelhavam-se, ao longe, a uma montanha de neve. E para que as aves não se pousassem nele nem o manchassem, o telhado era eriçado de finíssimas agulhas de ouro. Nem sequer o roçar das aves devia manchar o ouro e a neve daquele templo venerando. Templo do Espírito Santo chama São Paulo ao cristão. Templo purificado e consagrado a Deus no batismo. O demônio habitava nesse templo e o sacerdote soprando suavemente no rosto da criança ordenou em nome de Jesus Cristo, sai dele, espírito imundo, deixa o posto ao Espírito Santo. As águas santificadoras caíram sobre a fronte da criança, a sua alma ficou mais branca e mais limpa que a neve, o Espírito Santo penetrou nela e revestiu-a, com o ouro da caridade. A caridade de Deus difundiu-se, nos vossos corações. O sacerdote consagra aquele templo ao Espírito Santo, ao serviço de Deus, fazendo o sinal da cruz na fronte e no coração da criança, que os teus costumes sejam dignos e tais, que possas ser um templo de Deus. E para que o ouro e a neve desse templo não se manchem, para que a pureza e a caridade da alma não percam o brilho, Deus pôs nesse templo uma defesa, sabeis qual é? O pudor. O pudor é a defesa que Deus deu ao homem para que conserve imaculada a pureza do seu corpo e da sua alma. O pudor é como as agulhas de ouro do templo de Jerusalém. Disse São Cipriano às virgens cristãs, tem de cuidado que nada de impuro e de profano entre nesse templo de Deus para não ficar ofendido e não abandonar essa morada que habita. Nada de impuro, mas ainda, nada de profano, deve manchar o templo de Deus, e o guardião zeloso desse templo há de ser o pudor. Conquistar a vontade, essa é a aspiração suprema dos inimigos da alma. Todos os seus assaltos vão encaminhados para isto, à conquista da vontade. E por quê? Porque a vontade é a autora do pecado. Quando a vontade aceita livremente o que Deus proibiu, o pecado está consumado. Enquanto a vontade permanecer firme, os inimigos estão em derrota. Pobre vontade é humana. Tão débil como é e com tantos inimigos que arrastam ao pecado. O mais traidor de todos eles é o seu companheiro inseparável, as paixões. As paixões que se lançam cegamente nos prazeres que lhes apresentam os sentidos e querem arrastar consigo a vontade. Essas paixões têm um aliado muito poderoso, o mundo. Que seduções atraentes oferecem as paixões à sociedade moderna. Nas ruas, nos salões de diversões. Esses objetos pecaminosos são como irmãs que atraem fortemente as paixões humanas. E a pobre vontade, se não quer ofender a Deus, se quer conservar sem mancha a pureza da alma e a pureza do corpo, tem que lutar e resistir energicamente a esse duplo inimigo associado. Quantas vontades débeis sucumbem nessa luta cruel e contínua. Que energias necessita a vontade para não se deixar arrastar pela corrente de sensualidade que está passando sobre a terra e a arrasta toda na sua passagem. Para que a vontade possa resistir a necessário robustecê-la. Antes de levar um soldado para a frente de batalha, treinam-no, acostumam-no, a uma vida dura, endurecem-no, com exercícios difíceis, para que depois possa suportar as incomodidades da campanha e os ataques dos inimigos. Isto é a vontade humana. Um soldado que tem de lutar, lutar sem tréguas, resistir a inimigos muito poderosos, para isso tem que se robustecer para a luta. Como se robustece a vontade? Acostumando-a, a impor sempre as suas ordens, a não se deixar levar pelos caprichos, a não se quebrar pela indolência, acostumando-se, ao sacrifício nas coisas pequenas, para que saiba sacrificar-se, nas grandes. A condescendência da vontade com a preguiça, com a gula, com o comodismo debilitam a vontade para os combates mais árduos. E essa vontade não tem nenhum aliado que ajude neste penoso batalhar? Sim, tem-no, e muito poderoso, mais poderoso que os seus inimigos. Tem o auxílio do Céu, que virá prontamente quando peça. Tem o santo temor de Deus. Quando as verdades eternas estão bem arragadas na alma, ao aparecimento da tentação, o temor de Deus desperta a sua recordação, e fortalecida com ele a vontade, contém-se, no declive do pecado. Esses são os aliados da vontade e quando a luta é para conservar a pureza, tem ainda outra ajuda que Deus pôs da própria natureza do homem. Essa ajuda é o pudor. E o que é o pudor? O pudor sente-se, conhece-se, os seus efeitos, mas dificilmente se define. O pudor é um freio que Deus pôs na natureza humana para que contém a vontade quando as paixões a queiram arrastar até um objeto pecaminoso. Imaginai uma máquina de comboio perfeitamente adaptada para que a sua velocidade nunca exceda os cinquenta quilômetros por hora. A pressão do vapor que cresce e a descida pela encosta de uma montanha aumentariam a sua velocidade a sessenta, oitenta, cem quilômetros a hora, com perigo de descarrilhamento. Mas imagina que esta máquina está provida de um freio automático que gradua continuamente a marcha e em virtude desse freio a velocidade não excede nunca os cinquenta quilômetros. O pudor dos homens é uma coisa assim como o freio dessa máquina. As paixões, como o vapor da máquina, empurram a vontade para o prazer, os incentivos exteriores, como a encosta da montanha, favorecem o impulso das paixões e a vontade ver-se-ia, arrastada ao pecado se não tivesse um freio que funcionasse instintivamente no momento em que se apresenta ao alcance do homem objeto pecaminoso, esse freio é o pudor. O pudor que em presença do perigo faz com que o homem recolha os seus sentidos e cubra o rosto com o carmim do rubor. Dar-vos-ei, outra comparação para explicar a natureza do pudor. Conheceis certamente essas plantas que se chamam sensitivas. Ao mais leve contato fecham as folhas e as pétalas, como se quisessem defender-se, do que se chega para lhes tocar. Assim é a alma pudica. Logo que aparece o perigo que pode manchar a sua pureza, recolhe os sentidos, compõe o seu exterior e põe-se, em vela para se defender da tentação. Pio 12 descreve primorosamente a natureza do pudor, a natureza pôs nos seres criados um instinto que os impele a defender a própria vida e a integridade dos seus membros, e a natureza e a graça, que longe de se destruírem se aperfeiçoam, puseram na alma como que um sentido que a põe em guarda contra os gritos e os assaltos que espreitam a pureza e que é especialmente característico da rapariga cristã. Como vedes, o pudor não é a própria pureza, mas a sua defesa. O pudor defende a castidade como as folhas das árvores defendem os frutos, disse São Gregório Nazianzeno. O pudor é salvaguarda da pureza e ao mesmo tempo é o brotar da própria pureza, porque a alma, quanto mais pura, mais delicado tem o instinto do pudor. Deus escolheu São Stanislau Kosti Kapar ideal de pureza dos jovens, e que pudor tão sensível colocou na sua alma. E ainda criança, vive num ambiente de candor e inocência, mas se ouve uma palavra menos recatada, as suas faces tingem-se, derrubor, ergue os olhos ao céu e cai desmaiado. Tende cuidado, diz seu pai o senador da Polônia, às numerosas visitas que acodem ao seu palácio, sede recatados no falar, porque meu filho Stanislau desmaia se ouve alguma palavra indecorosa. Deus destinou Santa Teresa do Menino Jesus para espelho de pureza das jovens modernas. E que pudor virginal colocou na sua alma! Olhai para os retratos que dela temos, o candor do seu rosto, o recato dos seus modos, a modéstia dos seus vestidos. Reparai no retrato que as professoras fizeram dela colegial, menina encantadora pela sua sensatez, com reflexos de pureza angélica, que lhe davam uma expressão celestial. Reparai no retrato que da noviça fez a sua mestra, havia nela algo que inspirava respeito e parecia dizer, não me toquem. Reparai enfim, no retrato que sua santidade Pio XI faz da Santa, Teresa foi uma donzela muito semelhante aos anjos, pelo candor de sua alma e mesmo pelo seu aspecto exterior. Mas o pudor dos santos ficou obscurecido pelo pudor da Rainha de todos eles. Assim tinha que ser, se Maria tinha de ser o modelo mais perfeito das almas puras, se o pudor é a flor da pureza e ela era a própria pureza, a Virgem das Virgens. Acabamos de admirar a beleza corporal de Maria, o encanto natural da Mãe de Deus era realçado pelo pudor virginal que brotava da sua alma. Graça sobre graça a mulher pudica. Diz a Sagrada Escritura. Não consideraremos exageradas as palavras de São Dionísio Arupagita que viveu no primeiro século da Igreja, se não acreditasse no teu filho, ajoelhar-me e ia, a teus pés e te adoraria a ti como a imagem única da Divina Majestade. Se não tivesse fé, acreditaria que és mais bela que Deus Criador do mundo. A pena delicada de Santo Antônio tratou de desenhar um retrato da Virgem Santíssima para o dar como modelo às Virgens Cristãs, é virgem no corpo e na alma limpa de afetos desordenados. Prudente no juízo, grave comedida no falar, recatada no trato, amiga do trabalho. Não ofende a ninguém, serve a todos, é respeitosa para com os mais velhos, é afável com os iguais. Nunca deu um desgosto a seus pais nem com um leve gesto. Nunca ofendeu aos seus parentes. Nunca afligiu o humilde, nem menosprezou o fraco, nem virou as costas ao necessitado, nem teve trato com homens, além do que pedia misericórdia e tolerava o pudor. Seus olhos não conheceram o brilho da luxúria, nem as suas palavras soaram com acentos de provocação, nem no seu porte faltou alguma vez a decência. Nem movimentos indecorosos, nem andar descomposto, nem voz presumida se viam jamais nela. O seu comportamento refletia em troca pureza interior da sua alma. Inimiga da rua, não sai de casa senão para visitar o templo e sempre acompanhada por seus pais ou pessoa de família, não porque necessitasse de guardas a sua honestidade, porque levava no recolhimento a melhor defesa, mas por maior decor e modéstia, o que resplandecia nos seus modos e palavras de tal maneira que granjava o respeito e veneração de quantos haviam afastada das vaidades e entregue inteiramente à virtude. E o santo doutor termina, aprendam as virgens a ser vigilantes de si mesmos e observantes do seu recato, se desejam que as pessoas as venerem. Pudor mais ou menos sensível concede-o, Deus a todos os homens, e mais delicado ainda na mulher, porque esta necessita mais defesa. Mas esse pudor natural pode afinar-se, com uma educação esmerada e pode também embotar-se, e perder quase toda a sua sensibilidade. Pais e mães, desejais que os vossos filhos ostentem no seu rosto esse brilho de dignidade, de moderação, de delicadeza, numa palavra, de pudor? Desejais que ao chegar à idade da luta, essa idade crítica em que a maioria dos jovens sucumbem, vossos filhos saiam incólumes do perigo e que as pessoas sensatas apontando-os, com o dedo digam, esse é um jovem modelo, uma jovem sem mancha, se os meus filhos fossem assim. Desejais isto, não é verdade? Pois podeis consegui-lo, em parte. Educai o pudor de vossos filhos. E como educareis? Vigiando as suas ações, quando pequenos, olhares, conversas, companhias, leituras, espetáculos, coibindo a sua curiosidade de ver e de saber, corrigindo todo o gesto, toda a posição indecorosa, sem exageros, mas com seriedade e constância. Mas sobretudo educai esse instinto do pudor pelo exemplo, porque sem ele todos os outros meios serão ineficazes. A criança desde os primeiros anos procura imitar os gestos, as palavras, dos que a rodeiam, pais, irmãos, amigos e até criados. A criança dificilmente compreende as instruções e os conselhos teóricos, mas tem uma tendência para reproduzir o que vê, isso imita e isso aprende. Copia pouco a pouco o comportamento exterior dos que a rodeiam e simultaneamente vão despertando os sentimentos da alma correspondentes a esse comportamento, pois os gestos exteriores criam na alma os afetos correspondentes a essas manifestações externas. Imitando os gestos de uma pessoa encolherizada desperta-se, na alma o sentimento de ira. Reproduzindo a expressão externa da modéstia, criam-se, na alma os sentimentos do pudor, e pelo contrário, adotando atitudes descompostas, vão-se, perdendo esses sentimentos. São leis psicológicas confirmadas pela experiência de todos os dias. Quereis que os vossos filhos tenham pudor? Pois cuida a que todo o seu comportamento exterior seja arrecatado. Educa-se, também o seu pudor apresentando-lhes, crianças modelos que possam imitar. Ponde-lhes, nas mãos as vidas dos santos jovens que foram exemplos de pureza, São Stanislau Cóstica, São Luís Gonzaga, Santa Teresa do Menino Jesus. Apresentai-lhes, a pessoa de Jesus Menino e de sua Santíssima Mãe, a mais modesta das criaturas. E sobretudo ponde-vos, vós mesmo diante deles, com tal moderação e recato em toda a vossa conduta exterior, que a vão copiando insensivelmente. Esse é o meio eficaz. Compreenderam o bem estas leis psicológicas os corrompidos e os corruptores da sociedade pensaram, para dominarmos as vítimas das nossas paixões, é necessário destruir o pudor, defesa da pureza. Vestígio dos séculos passados. Temos de tirar os travões a todos os instintos da carne. Por que não, se todos eles são bons? Para que violentá-los? Deixar que a natureza se expanda e vá onde a leve o impulso da paixão. Mas como se destrói o freio do pudor tão arraigado na natureza humana e mais ainda nas almas cristãs? Como? A psicologia ensina-nos, o procedimento. Por meio do exemplo. Que as crianças e os jovens se acostumem a olhar para atitudes desenvoltas, que se despojam desse sentimento que as torna retraídas e recatadas, e quando o comportamento exterior é desenvolto, insolente, os sentimentos internos terão desaparecido também e a defesa da castidade de estará desfeita. Digamos à mulher, por que não has de ser atrevida como o homem? Por que não has de frequentar os bares e os cafés ali e adotar as mesmas atitudes que o homem? Por que não has de praticar os mesmos desportos que o homem? Por que não has de fazer os mesmos exercícios ginásticos? Por que não has de beber e fumar como o homem? Que é que isso tem de mal? É verdade, isso não tem nada de mal, repete a mulher. Por que não me hei de colocar ao mesmo nível que o homem? E não repara que todo esse plano de campanha é destinado a destruir o seu pudor e a deixá-la, inerme nas mãos do homem corrompido? Sabeis onde vos conduzem essas liberdades? A escravidão dos vossos maiores inimigos, as garras dos libertinos que vos converterão em joguete das suas paixões? Perguntareis se realmente esta conduta criminosa teve êxito? Olhe-a em redor. Que vedes? Por toda a parte a jovem típica a que se acostuma a chamar moderna. Os seus traços são inconfundíveis, andar desenvolto, olhar descarado, riso estridente, modos provocantes, rosto desfigurado pelas pinturas, vestidos curtos, ajustados, transparentes, com alguma novidade que atraia os olhares. Entra no café e as suas atitudes em nada se diferenciam das do jovem que a acompanha, como ele fuma e como ele bebe. Vê-la eis nos campos de desporto e nas praias, onde possa chamar a atenção, sempre provocante, desenvolta, sempre só ou melhor mal acompanhada, porque é isso de andar sempre com uma pessoa de confiança ao lado, diz Santo Ambrósio da Santíssima Virgem, e dizem-no, as senhoras do século passado que não compreendem a geração atual, isso hoje em dia é uma coisa ridícula. Se vos aproximais dum grupo dessas jovens modernas e a vossa delicadeza o aguentar, ouvireis conversas tão escabrosas, tão cruas como não as tem talvez um grupo de rapazes. Uma palavra inconsiderada faz estremecer uma jovem digna e cobre-lhe, o rosto de Carmín. Essas jovens modernas, pelo contrário, essas são as que fazem corar os outros e gabam-se, disso. — Pintura exagerada? — Não. Vós mesmos dizeis, realidade um pouco mitigada, porque eu ainda podia dizer mais. — Diz-se, que o pudor natural não desaparece nunca por completo. Seja assim. Mas quanto pudor ficará nessas jovens e nessas senhoras que se gabam de ser modernas? Se a Santíssima Virgem saísse por essas ruas, se pudesse andar por elas sem manchar a sua pureza, se a Virgem Imaculada pudesse entrar nessas tertúlias, nessas salas de recreio, nesses salões de espetáculos, a cujas portas ficam chorando os anjos da guarda, e pudesse ouvir aquelas conversas e ver aqueles gestos de jovens cristãs e presenciar tudo isso que sabeis. — Que horror! — Tu, irmã do meu Filho Jesus! — Tu, minha Filha! — Afasta-te, não te conheço. — E se desapareceu o pudor, que pensar da pureza? — Se sabeis que há uma praça forte e cobiçada por inimigos poderosos e sabeis que essa praça já está cercada pelos inimigos e que a mesma cidade retirou as suas defesas, não podeis deduzir com razão que o inimigo ou entrou nessa praça ou esta a ponto de entrar? Pois bem, todos sabeis que a pureza é cobiçada por muitos inimigos e esses inimigos cercam-na, e estão em posição de a assaltarem. — E sabeis também que a posição avançada, a defesa da pureza é o pudor? Se vê e diz que essa defesa desapareceu já, que tendes direito a suspeitar? Que a pureza o sucumbiu, ou esta a ponto de sucumbir? — O pudor não é a própria natureza, é verdade, mas é o seu arrebento espontâneo, se se arrebento não aparece, que pensar da raiz? Não estranheis, portanto, que a jovem sem pudor seja menosprezada pelas pessoas prudentes. Não estranheis que lhe percam o respeito. Aparece na rua com atitude provocante, e para ela se dirige em olhares dos licenciosos, e com os olhares, o comentário soês e a frase maliciosa. E que tende espacial? Se as pessoas veem que a jovem não se respeita a si mesma, como a vão respeitar? Pelo contrário. Passa pela rua uma jovem recatada, modesta. O olhar, os gestos, o vestido tudo parece que vai dizendo, respeitai-me, e a sua passagem, os olhos e as línguas atrevidas refreiam-se. A virtude infunde sempre respeito. Com razão Santo Ambrósio, depois de apresentar às jovens cristãs o retrato da Virgem Maria, lhe dirige estas palavras, aprendam as virgens a ser vigilantes de si mesmas e guardas do seu recato, se desejam que as pessoas as venerem. Aprendam, sim, as jovens cristãs a conservar o pudor e serão respeitadas pelas pessoas, serão admiradas pelos anjos, serão queridas da Santíssima Virgem, serão estimadas por Jesus Cristo, serão amadas por Deus. CAPÍTULO 21 – O CORPO DA VIRGEM SANTISSIMA, LIVRE DE CONCUPICÊNCIA O corpo da Virgem Santíssima foi perfeitíssimo e formosíssimo. Mas ainda não dissemos tudo desse relicário que guardou o Filho de Deus. O corpo da Virgem Santíssima não herdou de seus pais nenhuma tara, nenhum desequilíbrio, porém todos os homens recebem de seus pais uma triste herança, a concupiscência. Telaía, recebido também a Virgem Santíssima. Deus, ao criar os primeiros homens, livrou-os, desta fonte de tentações e de pecados. Ainda que a natureza humana, dada a sua constituição, tivesse que assentir, Deus, gratuitamente fez ao primeiro homem a graça de afogar na sua natureza a concupiscência. Os primeiros homens pecaram, e Deus tirou-lhes, esse privilégio, e desde então todos os descendentes de Adão sentem esta inclinação para o pecado. Suposto isto, apresenta-se, uma questão ao falar da Virgem Maria. Suposto isto, apresenta-se, uma questão ao falar da Virgem Maria. A Virgem Santíssima era descendente de Adão, como todos os homens, por conseguinte, devia receber essa herança de seus pais. Mas a Virgem Santíssima não herdou, como todos os homens, o pecado original, foi imaculada na sua concessão e, se não herdou o pecado, herdaria esta consequência do pecado. Estaria o seu corpo sujeito à concupiscência? Comecemos por conhecer a natureza da concupiscência. Concupiscência equivale a desejo. A concupiscência, num sentido lato, significa o desejo do bem em geral. A sabedoria é um bem, o desejo da sabedoria seria uma concupiscência no sentido lato. Mas não é este o significado próprio da palavra concupiscência. A concupiscência de que falamos agora é uma faculdade que tem raízes no corpo e se chama apetite sensitivo, faculdade que deseja os objetos bons, mas sensíveis, quer dizer, aqueles objetos apreendidos pelos sentidos, e depois dos sentidos pela imaginação. É o desejo do bem, mas não do bem espiritual, intelectual, moral, mas do bem sensível, do bem que se apresenta aos sentidos e à imaginação. Esta faculdade de desejar o bem sensível, não seria má, se fosse sempre ordenada. Mas que sucede? Que muitas vezes deseja um bem que agrada aos sentidos, à vista, ao ouvido, ao tato, mas que é mau moralmente, porque é indigno do homem e porque é proibido por Deus. Que o homem deseje contemplar belas paisagens, monumentos artísticos, isso não é mau, mas que deseje ver objetos desonestos, isso é desordenado. Que o homem deseje ouvir música delicada, conversas dignas, não é mau, mas que deseje ouvir chistes grosseiros, conversas impuras, canções obscenas, isto é desordenado. E o que dizemos do ouvido e da vista, podemos dizer do gosto e do tato e podemos dizer da imaginação. Esse desejo, essa inclinação que sente o homem para o bem sensível, para o que agrada aos sentidos, mas que é indigno da natureza humana e, por conseguinte, é proibido por Deus, isto é o que chamamos concupiscência. A concupiscência, neste sentido próprio, chama-se, também fomes pecati. Instinto do pecado, estímulo do pecado, não porque essa tendência seja pecado, mas porque incita ao pecado, arrasta ao pecado, impele para o pecado. A concupiscência tem raízes no corpo do homem, por isso lhe chama a São Paulo corpo de pecado, corpo de morte. O homem que não quiser pecar, tem que lutar contra ela, e esta luta do espírito que não quer pecar, contra a carne que tende para o pecado, é a luta que tem que sustentar todos os homens. É a luta que experimentava São Paulo e que ele descreve dizendo que sente dentro de si dois inimigos continuamente em guerra, o espírito que quer subir para o céu e a carne que tende para a terra. Luta encarniçada que fazia o apóstolo exclamar, quem me livrará deste corpo de morte? Esta inclinação com mais ou menos força sentem-na, todos os homens. Até os santos a sentiram e para enfraquecerem, e não chegar a vencer o espírito, fizeram penitências horrorosas. São Pedro da Mião mergulhava-se, em água gelada. São Jerônimo no deserto jejuava e martirizava tanto o seu corpo, que parecia um molho de raízes. São Bento atirava-se, para o meio dos silvados. Assim conseguiram reprimir e amortecer os impetos da concupiscência. Conhecida já a natureza da concupiscência, vem a propósito perguntar, recebeu a Virgem Santíssima esta triste herança de seus pais? Teve a Virgem Santíssima a concupiscência? Sem dúvida alguma que antes de a inteligência ver as razões, o vosso coração vos diz que não, que a Mãe de Deus não devia ter estado submetida a essa escravidão degradante. É verdade que a concupiscência não é pecado, mas inclinação para o pecado, e seria indigno, indecoroso, que a Mãe de Deus tivesse essa inclinação. A Virgem Santíssima foi impecável, não cometeu nem a mais ligeira imperfeição, Deus teve que a fazer assim, porque assim o pedia a sua dignidade. Pois se Deus queria que a sua Mãe não tivesse nem sombra de pecado, teve que tirar as causas raízes, e a causa principal é a concupiscência. O que queira ter um campo limpo de abrólhos, que nunca brote nele nem o mais ligeiro renovo, tem que arrancar até as raízes, de contrário, essas raízes brotaram novamente. A concupiscência é raiz do pecado, Deus não quis na Santíssima Virgem a mais leve culpa, logo teve que afogar nela a raiz. A Virgem Santíssima teve a castidade no grau mais perfeito. Uma castidade superior à dos anjos que não têm corpo, e por conseguinte uma castidade que nunca sente tentações, que nunca sente afetos desordenados. O coração da Virgem Santíssima tinha que ser só para Deus, e uma castidade assim, mais que angélica, não teria podido existir se não estivesse sufocada na sua natureza essa inclinação ao pecado. Existem ainda mais razões. É um fato que quanto mais forte é a virtude de uma pessoa, mais débil é nela a concupiscência. A graça santificante e as virtudes que a acompanham, à medida que vão crescendo em intensidade, vão sufocando as inclinações mais da carne, e como as virtudes da Virgem Santíssima foram incomparavelmente mais excelentes que as de todos os santos, e como a graça da Virgem foi imensa, não só impediram como extinguíram todos os impulsos da concupiscência. Tem havido santos e até pessoas canonizadas, que tendo concupiscência, ou não sentiram ou sentiram muito debilmente os seus efeitos, pois a Rainha dos Santos tinha que receber de Deus um privilégio maior que o dessas almas escolhidas. É, pois, certíssimo que o corpo da Virgem Santíssima não só foi perfeitíssimo, não só foi formosíssimo, mas também teve um privilégio de que os outros homens carecem, o ter coibido, mas ainda, extinguido essa inclinação para o pecado, essa tendência ao pecado que se chama concupiscência. Ao ouvir esta conclusão, exclamareis talvez desanimados, se isso foi um privilégio especial concedido por Deus à sua Mãe, não poderemos imitá-la, nisso. É verdade que não podes ser igual a ela, mas podes assemelhar-te, muito à tua Mãe, mesmo neste privilégio. Ao receberes o batismo, o pecado original deixou a tua alma, mas no teu corpo não se extinguiu a concupiscência, refeito do pecado original. Há na natureza humana, entre outros, dois instintos. Na alma, o desejo de amar e de ser amado. No corpo, o desejo de prazeres sensuais, quer dizer, a concupiscência. Estes dois desejos, estes dois instintos existem no homem e na mulher, mas de maneira diferente. No homem existe certamente esse instinto elevado da alma, esse desejo de amar e ser amado. Também ele sente a solidão da vida e a necessidade de uma companheira que o compreenda e que com o seu caráter suave, bondoso e jovial lhe torne leves os trabalhos e lhe suavize os dessabores da vida. Uma companheira que vê-lhe pelos seus interesses, que cuide dele, que lhe dê alento, que o anime, numa palavra, que lhe prepare um lago modo e atraente. Este instinto da alma é tanto mais forte, quanto mais puro ao jovem. Que obcecadas estão as raparigas, que gosto tão estragado manifestam, quando preferem para companheiro um jovem que tenha vivido muito. Mas, se é verdade que o homem tem este instinto elevado, tem-no, mais forte ainda a mulher. E ao contrário, na mulher não é tão forte o instinto baixo para os prazeres sensuais. Por isso é costume dizer-se, o homem é mais corpo, a mulher mais alma. Haverá exceções, mas esta regra geral, regra que a rapariga deve ter em conta. Engana-se, e engana-se, lastimosamente a rapariga quando pensa que o jovem com quem trata tem a mesma condição que ela, engana-se, lastimosamente quando crê que aquilo que é ela não lhe faz mal, não impressiona o seu companheiro. Por isso a jovem não suspeita muitas vezes as tormentas que podem desencadear-se, no seu companheiro. Por isso não repara nos efeitos desastrosos que as suas modestias e provocações podem produzir. Por isso também não repara no perigo que lhe podem criar certas situações difíceis. Depois vêm as lágrimas. Ainda que não seja tão forte como no homem, também existe a concupiscência na natureza da mulher. Existe na jovem e existe na criança. Na menina normal e inocente essa tendência, esse desejo está silencioso e latente. É como uma firinha, mas está adormecida. Deixai-a, dormir, dormir o maior tempo possível, porque, se acorda, o seu furor pode ser espantoso. Como desperta a feirinha. Às vezes por si mesma, sozinha. Uma natureza degenerada, um temperamento apaixonado recebido em herança, é causa suficiente para que a feirinha desperte muito depressa, às vezes antes do uso da razão. Nas meninas normais a concupiscência desperta de ordinário porque a provocam estímulos exteriores, o cinema, as leituras, as conversas atrevidas. Porque aqui há jovens, as crianças de agora são incomparavelmente mais precoces que há cinquenta anos. Porque os estímulos exteriores são maiores e fazem despertar muito depressa a feirinha. As meninas leem tanto, veem tanto o cinema, falam de tais coisas, que a feirinha não tem outro remédio senão despertar e a luta desencadeia-se, muito depressa nessas infelizes. A feirinha desperta, tem fome de prazeres sensuais e pede de comer, ruge e lança-se, para eles. O santo temor de Deus, é essa única jaula de ferro que não pode romper. Aí da jovem que tem a fera da concupiscência muito desperta e não tem um temor de Deus muito grande, muito forte para conter. Se se acalmasse com um pouco de alimento. Mas, é de tal natureza que quantos mais prazeres se lhe dá, mais robusta se torna e mais fome tem. Dizei a uma jovem, vai uns quantos dias ao cinema e ao baile, e com isso já ficas satisfeita e não voltes mais. Que ilusão! Sabeis por experiência, que quanto mais se lê, mais se deseja ler, quanto mais se olha, mais se deseja olhar, quanto mais se dança, mais se deseja dançar, e continuai enumerando esse quanto mais, aplicai-o, a tudo, mesmo aos prazeres mais grosseiros. É difícil conter a concupiscência, quando deseja prazeres e ainda não os provou, mas mais difícil ainda é arrancá-la, deles, quando se começou a satisfazer. Arrancar é uma fera o pedaço de carne que está a comer. Quando uma jovem se meteu no meio do mundo, quem a arranca dele? Isso é o que retém tantas almas na vida de pecado, quereriam, mas não podem. Chegam uns exercícios, conhecem o seu estado lastimoso, mas não têm forças para sair dele. A Feirinha cresceu muito e está muito bem alimentada. Era isto que retinha Santo Agostinho na sua vida de pecado. Agostinho tinha tido um pai pagão e vicioso. Dele havia herdado uma natureza inclinada aos vícios. Que fome de prazeres tinha a Feirinha de Agostinho mesmo quando era pequeno. A sua Santa Mãe procurou domar aquela Feirinha com uma educação cristã, quis enjaulá-la, com o santo temor de Deus, mas não o conseguiu. Quando Agostinho era jovem, a concupiscência rompeu todas as grades do temor de Deus, da honra da família e lançou-se, sobre a presa. Quanto mais comia, mais fome tinha. Agostinho queria afastar-se, da sua vida pecaminosa e dizia para si, hoje mesmo. E estava já quase, quase a ponto de romper, o vício parecia-lhe, tão degradante, a pureza tão bela. A continência apresentava-se-me, disse ele, com rosto alegre e majestoso, abria-me, os braços para me receber. Com ela havia uma grande multidão de almas de todas as classes e condições, que eram castas. E ela mesma como sorrindo-se, de mim, com um sorriso gracioso convidava-me, a segui-la, e parecia dizer-me, porque não as de poder tanto como estes e estas. — Quantos jovens e quantas jovens sentem esta mesma luta de Agostinho? Cinema, leituras, conversas, despertaram muito depressa concupiscência, e foi-se, muito longe, mais longe do que a própria jovem podia suspeitar. Esta jovem por acaso envergonha-se, de si mesma. Queria voltar para trás. O vício é tão degradante. A pureza é tão formosa. A vista de sua alma apresenta-se, à Virgem Imaculada e com ela sob o seu manto, tantas jovens inocentes, puras, alegres, e a Virgem Santíssima estende os braços para aquela filha extraviada para atrair ao seu regaço e diz-lhe, o que fazem estas tuas irmãs não o podes tu fazer? Que coisa impedia Agostinho de dar o último passo? A Fera da concupiscência que estava muito agarrada à presa da carne e do corpo — dizia ele — saíam como uns angustiosos chamamentos. — Eram as paixões que lhe diziam, Deixas-nos? E deste este momento para sempre não te será alícito isto ou aquilo? — E que coisas, meu Deus, que coisas me vinham à mente no que eu digo, isto e aquilo? — Que era isto e aquilo que as vozes da sua carne sugeriam a Agostinho? Era o isto e o aquilo do seu desejo? As leveandades, as diversões ilícitas, as comodidades, as desonestidades? O que custa tanto a deixar a tantas jovens mundanas e a tantos jovens? Eu seria pura, eu comungaria, eu seria filha da Virgem Maria. Mas as paixões clamam, terás que deixar isto ou aquilo? Sabeis muito bem o que significa isto e aquilo, as leituras, as imodéstias, as estroenices, as companhias, os bailes, os costumes viciosos? Pobres jovens, que dominadas estão por estas feirinhas? Deus queria fazer de Agostinho um iluminado à Igreja. Para acabar de o converter, um dia que estava no Horto de Milão, sentado debaixo de uma figueira, Deus pôs ao alcance de sua mão um livro. Viu-o, Agostinho e ao mesmo tempo ouviu uma voz que lhe dizia, toma, lê, toma, lê. Aquele livro era o Novo Testamento, as Cartas de São Paulo. Abriu o livro ao acaso e leu aquelas palavras, não em banquetes, nem embriaguezes, não em vícios nem desonestidades, não em contendas nem emulações, mas revestivos, de Jesus Cristo e não empregareis o vosso cuidado em satisfazer os apetites do corpo. Agostinho lia aquelas palavras e meditava. E entretanto sua santa Mãe chorava e orava por ele. Quanto tinha chorado e orado aquela Mãe por seu filho extraviado! Aquelas lágrimas e aquelas orações, moveram o coração de Jesus Cristo e enviou à alma de Agostinho uma graça poderosíssima para que pudesse romper as cadeias que o aprisionavam. O jovem extraviado rompeu a chorar e caiu rendido aos pés de Jesus Cristo. Jovens metidas no mundo, vós não tendes uma Mãe santa como a Mãe de Agostinho que chora e peça por vós, tendes uma Mãe inância, uma Mãe criminosa que vos empurra para a vida do mundo e do pecado, que faz coro com as vossas paixões e vos repete também, e vais deixar isto e aquilo. Não tendes na terra uma Mãe como Santa Mônica, mas tendes no céu uma Mãe que pede por vós. Quanto sofre, quanto pede pelas jovens mundanas e pelos jovens extraviados também. A intercessão da Virgem Santíssima devem às almas extraviadas esses chamamentos, esses desejos de sair do pecado, que umas ouvem como Santo Agostinho, e que outras, a maioria, desprezam. Que fez Agostinho depois de tomar a última resolução? O filho pródigo exclamou, levantar-me-ei, e irei ter com meu Pai. Tinha pensado em sua Mãe durante a luta e queria que sua Mãe fosse a primeira a ter a notícia da vitória. Ele sabia a consolação que lhe iria proporcionar. Com que emoção, com que ternura fala Santo Agostinho de sua Santa Mãe quando narra a história da sua conversão? Estava sua Mãe nos seus aposentos e Agostinho com os olhos rasos de lágrimas apresentou-se, diante dela. Referiu-se, à sua conversão com todas as circunstâncias e pormenores. Ela, disse o Santo, não cabia em si de contentamento, nem sabia que fazer de alegria, nem sabia como bem dizer e dar graças a Deus, pois lhe havia concedido muito mais do que costumava suplicar para mim, por meio dos seus lamentos e lágrimas afetuosas. Tu que sentes a luta cruel da carne contra o espírito, que queres ser bom e não acabas de sê-lo, porque a concupiscência que vive em ti se alimentou muito dos prazeres do mundo. — Porque ouve a voz das paixões, e a voz de teus pais que te dizem, vais deixar isto ou naquilo. Enquanto lutas, a Virgem Santíssima pede por ti envia-te, inspirações interiores, e a graça de Deus para a tua conversão. Se tomares uma resolução enérgica como a de Agostinho, se disseres, adeus frivolidades, adeus pecados, adeus ocasiões de pecado, adeus jogo, adeus bebidas, adeus tertúlias picaminosas, se tomares esta resolução generosa, corre aos pés de tua mãe e conta a tua luta aceia a tua vitória e pede-lhe, que te recolha sob o seu manto e que te conserve sob ele todos os dias da tua vida. CAPÍTULO 22. O CORPO DA VIRGEM SANTÍSSIMA, PASSÍVEL. O corpo da Virgem Maria era formosíssimo. Tinha a beleza que dá a integridade, e proporção de todos os seus membros, tinha a beleza da cor natural e a beleza que transparece da beleza da alma. Tinha a beleza dum corpo tão puro que nem secar tinha as raízes do pecado, a concupiscência. Para que esse corpo fosse completamente belo, faltava-lhe, contudo outra fonte de beleza, o sofrimento. Os vestígios dum sofrimento heroico dão ao rosto uma beleza sobre-humana. Mais belas que as cores artificiais, mais belas que os sorrisos alegres, são as lágrimas, quando saem dum coração inocente e amoroso, e quando rolam por um rosto cinzelado pelo sofrimento. Por isso que não consegue uma mulher ataviada e sorridente consegue-o, uma mulher chorando. Que brilho e que beleza dão ao rosto as lágrimas inocentes e amorosas. Esta fonte de formosura não podia faltar no corpo da Virgem Santíssima. O corpo da Virgem Santíssima foi passível. O corpo da Virgem Santíssima sofreu como nós. Deus concedeu à Virgem Santíssima todos os privilégios que exigia a sua dignidade de Mãe de Deus e livrou-a, de tudo que estava em oposição com essa dignidade. A essa dignidade opunha-se, tudo o que fosse inclinação ao pecado extinguiu nela a concupiscência, mas a dor não só não se opunha à dignidade de Maria, mas era conveniente para a missão que devia desempenhar no mundo. O Filho de Deus vinha espiar os pecados dos homens com sofrimento. Vinha pagar com a sua dor o que os homens gozam quando pecam. Por isso devia possuir um corpo passivo apto ao sacrifício, corpus altem aptastimii. Dizia o Filho de Deus a seu Eterno Pai. Era necessária uma vítima e deste-me, um corpo apto para o ser. E quem havia de dar esse corpo passivo ao Filho de Deus? Havia de lhe o dar sua Mãe. Logo, o corpo da Virgem Maria devia ser passivo como o de seu Filho. Mais ainda, Jesus Cristo associava à Virgem Santíssima a sua obra expiatória. Jesus seria o Redentor. Maria corredentora. Jesus remiria o mundo com a dor, logo, com a dor devia colaborar sua Mãe na redenção, e para isso devia ter um corpo passivo. A dor seria também para a Virgem Santíssima uma fonte de merecimentos. Deus inundaria a sua alma de graça santificante, mas aquela graça podia crescer, e nada melhor que a dor para multiplicar o tesouro da graça. A Virgem Santíssima como Mãe dos homens convinha que sofresse também. A auréola mais gloriosa que circunda a fronte de uma Mãe é o sofrimento. Tirai a Mãe a dor e ter-lhe estirado a sua maior beleza. Se a Virgem Santíssima não tivesse sofrido, tinha perdido para nós um dos seus maiores encantos. É nossa Mãe, mas não é como nós — teríamos dito decepcionados. A Virgem Imaculada tem para nós encantos, mas mais tem a nossa Mãe dolorosa. A dor torna a uma Mãe merecedora do amor de seus filhos. Por que é que os filhos amam tanto as mães? Por que conhecem o que sofreram por eles? Por que é que alguns filhos de agora amam menos suas mães do que os de antes? Por que algumas mães de agora procuram sofrer o menos possível pelos seus filhos e por conseguinte são menos merecedoras do seu amor? Por que amamos tanto a Virgem Santíssima? Por que os seus dons naturais e sobrenaturais são dignos de serem amados, é verdade, mas, mais que por isso, amamo-la, pelo que sofreu por nós durante toda a sua vida e sobretudo aos pés da cruz? A própria Santíssima Virgem não nos amaria tanto, se não lhe tivéssemos custado tanto. Para que Maria nos amasse mais ardentemente, convinha que sofresse por nós. Convinha também que a Virgem Santíssima padecesse para que se compadecesse das nossas dores e procurasse remediá-las. É um fato que nos compadecemos mais das dores alheias, quando nós próprios as experimentamos. Eu sei bem o que isso é. Costumamos dizer quando alguém compadece de uma doença que nós mesmos já sofremos e compadecemo-nos, do que sofre o que nós já experimentamos. É uma das razões que alega a São Paulo para que confiemos na intercessão de Jesus Cristo, temos um pontífice que experimentou as nossas misérias. De maneira semelhante podemos nós dizer, temos uma mãe que experimentou as nossas próprias dores, por isso compadecer-se-á, delas e procurará remediá-las. O mundo é um vale de lágrimas e os olhos rasos de lágrimas buscam alguém com quem compartilhar a sua dor. Por isso vereis tantas pessoas ajoelhadas aos pés de Nossa Senhora das Dores. Essas pessoas estão a dizer à Santíssima Virgem, Vós, que compreendeis as dores, tende compaixão das minhas. A Virgem Santíssima não devia sofrer a dor porque era inocente, mas nós é que deveríamos sofrer, e o vê-la, sofrer seria para nós um exemplo e um alento. É condição inerente à natureza humana evitar ao corpo todo o incomodo e procurar-lhe, o maior prazer possível. Esta inclinação acentuou-se, extraordinariamente na vida moderna, em que a indústria se orienta para proporcionar aos homens o maior conforto e o maior prazer. O corpo do homem converteu-se, num ídolo a quem a maior parte das pessoas rende adoração. Ter por ídolo uma coisa a servi-la, é fazer o que deseja, é dar-lhe, o que ela pede. Muitos, muitíssimos homens têm por ídolo o dinheiro e vivem continuamente ao seu serviço, os seus pensamentos para o dinheiro, os seus desejos de dinheiro, as suas atividades para ganhar dinheiro. É mau ter por ídolo o dinheiro, é pior ter por ídolo o corpo. É tão exigente que pede tudo e tem que se lhe sacrificar tudo. Diz esse ídolo, sacrifica-me, o tempo e pede todo o tempo para que o arranjem e o afaguem. Dá-me, prazer, toda classe de prazeres — e exija até os mais baixos e degradantes. E que tirano é o exigi-los, mesmo que tenha de sacrificar a paz do lar, a tranquilidade da consciência, o dinheiro, a saúde, a vida e a bem-aventurança eterna, porque a maior parte dos que se condenam vão para o inferno por se terem deixado arrastar pelo instinto do corpo que pede prazer. O mundo rege-se, por uma lei a que poderíamos chamar a lei do prazer e que se poderia enunciar desta maneira, o fim supremo da vida é gozar. Por conseguinte, em todas as ações deve-se, perguntar, onde gozarei mais? Como gozarei mais? Esta é a pergunta que fazem a si mesmas as jovens quando traçam o plano para um dia de festa ou um dia de trabalho e podemos dizer que para toda a sua juventude e para toda a sua vida. Isto é o que as pessoas mundanas chamam gozar a vida. A lei do prazer causa espantoso estragos no indivíduo e na sociedade. O jovem ou a jovem que se rege por ela embrutece a sua inteligência. Um rapaz, uma rapariga nos primeiros anos do liceu tira notas brilhantes, ocupa os primeiros lugares. No quinto ano, no sexto ano, as notas baixam lastimosamente. O que sucede? Os pais procuram afanosamente a causa. Essa causa pode ser múltipla, mas muitas vezes a causa é muito íntima. Esse jovem, essas jovens são vítimas das paixões que pedem prazer. Essa paixão absorve-os, por completo. Gozar, divertir-se, todas as suas energias se gastam nisso. Quando se deiter quando se levanta, quando está à mesa de estudo com o livro aberto, e quando assiste à aula com o corpo, em que pensa? Em tudo menos em estudar. Pensa no romance que leu, no filme que viu, no bairro que assistiu, pensa no que se divertiu ontem, como se divertirá amanhã em outras coisas menos inocentes. Não peçam a esse jovem interesse pelo estudo, não peçam a essa jovem afeição pelas coisas de casa, só pensa em viver a vida, em pôr em prática a lei do prazer. O prazer, convertido em norma de vida, causa ainda maiores estragos na inteligência. Os psiquiatras dir-vos-ão, que o maior contingente de crianças anormais o dão às crianças mimadas, às crianças que nunca foram contrariadas nos seus caprichos. Dir-vos-ão, que os frutos da intemperança são, entre muitas outras misérias, a debilidade mental e mesmo a demência paralítica, essa horrível paralisia geral das faculdades mentais, que vem a ser como que um aglomerado de todas as decadências. — Queres ter inteligência de anjo? Pede antes ao céu coração de anjo. — Nada clara tanto a inteligência como o perfume das açucenas, disse um escritor moderno. A lei do prazer, se é possível, causa ainda maiores estragos na vontade. A vontade deve ser a rainha das faculdades humanas. Deve mandar na inteligência, na imaginação e nos sentidos. E essa vontade, que se robustece com o exercício do seu domínio, enfraquece-se, com a abdicação da sua autoridade. Os sentidos gritam, queremos prazer. — E a vontade cobarde condescende. Então é que devia ser rainha dos sentidos converte-se, em sua escrava. — Refeito dessa escravidão, esse rebanho de homens abúlicos, vítimas de todas as paixões, incapazes de se impor em um sacrifício, impotentes para tomarem uma decisão enérgica. Homens aos quais não se pode confiar um assunto de responsabilidade, uma empresa que exija algum esforço. — Homens sem caráter. Homens do perpétuo quereria que nunca se converte em quero. — A essa raça diabúlicos pertencem à multidão de jovens indolentes que só respondem sim, quando o prazer chama as portas dos seus sentidos. Que têm sempre nos lábios o gesto do desgosto quando a mais leve contrariedade por eles roça ligeiramente, que não se importam de manchar a sua alma com um pecado imortal, se a preguiça ou a temperatura desagradável lhes exige um pequeno esforço para ouvirem a missa aos domingos. — Jovens que dão como razão suprema a dos seus atos, apetece-me, ou não me apetece. — A essas jovens escravas do prazer pedi-lhes, caridade, pedi-lhes, amor aos pobres. — Os pobres… Que repugnância! Se entrassem num hospital cairiam desmaiadas à porta de algumas salas de doentes. — A essas jovens pedi-lhes, apostolado difícil, sacrificado. — Quando muito, dar-vos-ão, uma moeda para que não as incomodeis e as deixeis em paz. Com isso contribuem para o apostolado. Mas sacrifício pessoal. — O ritmo voluptuoso dum baile, os estofos do cinema ou do teatro, é esse o posto dessas almas molhes, não as procureis nas avançadas da virtude e do apostolado. Dessas jovens, que hoje são legião, que são maioria absoluta, saem às modernas esposas, às mães modernas. Mães? Estou em dizer que mães, não. Porque a palavra mãe significa dor, significa martírio, e a dor e o martírio horroriza-as. — Que ideal levam para o matrimônio? O ideal do prazer que regeu a sua vida. Prazer sem dor. Por isso, renunciarão aos trabalhos da maternidade, frustrarão os planos de Deus sobre o seu lar. Quando muito, admitirão na sua casa um bonequito para se divertirem, um ser que será tão desgraçado como elas. Nem em mães, nem sequer esposas. Porque uma esposa é uma dona de casa e essa jovem quando se casa continua a gozar, continua a divertir-se, e deixa a casa na mão das criadas. Lei do prazer, maldita lei do prazer, lei imposta pelas paixões, lei que arruina as almas, que arruina os lares, que arruina as nações. De um povo efeminado, criado no prazer, a pátria não pode esperar grandes glórias. O corpo pode ser instrumento do mal e instrumento do bem. O corpo animado, ataviado, é instrumento de todos os vícios. O corpo mortificado pode ser instrumento de todas as virtudes. Costuma dizer-se, que o espírito e o corpo são como o cavalo e o cavaleiro. Se o corpo está acostumado a reger-se, pela lei do prazer, é como um cavalo por domar e sem freio que vá para onde quer, que salta todos os valados e acaba por derrubar o cavaleiro. Se o corpo está mortificado, é como um cavalo dócil e governado por cavaleiro experiente. Na frase de Tertuliano, é como um prisioneiro que se entrega ao espírito para que faça dele o que quiser. Dá-lhe, as mãos, para que faça o bem e as estenda ao necessitado cheias de esmolas. Dá-lhe, os pés, para que vá pelo caminho do apostolado. Dá-lhe, os olhos, para que os encha de lágrimas de arrependimento, para que os pouse amorosos sobre o crucifixo ou escravestáticos no Sacrário. Dá-lhe, o coração, para que o inflame de amor por Jesus Cristo. Dá-lhe, todos os seus membros para que os lavem-se meio de violetas da humildade, de açucenas da castidade, ou para que os queime como grãos de incenso sobre as brasas da santa penitência e faça dele uma vítima santa e agradável ao Senhor. Numa palavra, o homem tem que refrear os impulsos do corpo que se lança para o prazer, e tem que levá-lo, a que se abrace à dor quando lhe pedir o cumprimento da lei divina e o exercício da virtude. Assim o fizeram os santos. Assim fez São Paulo que exclamava, castigo o meu corpo e submeto a escravidão, não vá acontecer que enquanto prego os outros eu venha condenar-me. Levo impressos do meu corpo os estigmas da paixão de Jesus Cristo. Assim o fizeram todos os mártires que entregaram o seu corpo a todos os suplícios. Assim o fizeram todos os anacoretas. Assim o fez São Pedro de Alcântara de quem Santa Teresa dizia que o seu corpo parecia feito de raízes de árvores, mas quem paga o seu espírito estava irrobusto. Assim o devem fazer todos os bons cristãos. Por isso Deus não quis que a Virgem Santíssima fosse insensível à dor, como não quis ser o próprio Filho de Deus. O exemplo de Jesus paciente da Virgem Dolorosa tinha de ser um modelo e um estímulo para que os verdadeiros cristãos se abraçassem com a dor e com o sofrimento. Capítulo 23 – O Vestido, da Virgem Santíssima O retrato da Virgem Santíssima ficaria incompleto, se não tisséssemos alguma coisa sobre o seu vestir. O vestido, ainda que acidental, completa o retrato de uma pessoa. Completa o retrato do corpo que se apresenta coberto com o vestido. Por isso, quando e diz tirar o retrato escolheis bem o vestido. Por isso, os pintores estudam muito os vestidos que hão de usar as personagens dos seus retratos. Mas o vestido também completa o retrato da alma. Se a alma transparece no rosto e nas atitudes do corpo, também transparece no vestido, e por ele podemos deduzir alguma coisa do que é uma pessoa interiormente. Vestido elegante e modesto ao mesmo tempo, alma pura, judiciosa, equilibrada. Vestido extravagante, ridículo, alma singular, excêntrica, desequilibrada. Vestido provocante, alma frívola, leviana e talvez sensual. Isto é tão verdade, que o vestir de algumas pessoas passou a história como qualquer coisa de peculiar e característico da sua personalidade. Esta influência da alma no vestido é evidente, por isso a virtude da modéstia, essa virtude que modera todo o exterior do homem, não é uma virtude superficial, como poderia parecer à primeira vista. É uma planta que esconde as suas raízes no mais íntimo da alma e que brota para o exterior e desdobra a beleza das suas pétalas à vista dos homens. Santo Agostinho definia, acertadamente, modus animi. A moderação da alma, que se traduz em modus corpores, na moderação dos atos exteriores do corpo. Por isso diz também Santo Ambrósio, que os atos exteriores do corpo são vox quaedam animi, são como que a linguagem que tem a alma para nos dizer o que é. A modéstia no vestir tem as suas raízes na alma e no coração, mas nem todas as almas, nem todos os corações são terra adequada para produzirem essa planta, são unicamente as almas puras, os corações puros. Quando virdes que a virtude da modéstia mostra todo o esplendor da sua beleza, podeis deduzir, que a alma tão pura é desta jovem. Quando virdes que a planta da modéstia não aparece no exterior, podeis temer que as raízes donde devia brotar tenham secado. Que complicado e que difícil é vestir-se, uma mulher. Complicado e difícil procurar o corte do vestido. Mais complicado ainda escolher as cores de todas as peças de vestuário, para que digam bem umas com as outras e com a cor do rosto, do cabelo e dos olhos. Mesmo que não o pretendas, o teu modo de vestir estará sempre de acordo com o teu coração e com a tua alma. Pelo que foi dito deduzireis que o modo de vestir de uma pessoa forma parte do seu retrato, do retrato do seu corpo e mais ainda do retrato da sua alma. E se queremos fazer um retrato completo da Virgem Santíssima temos necessariamente de fixar-nos, no seu vestido. Como vestiria a Virgem Santíssima? Nas suas ações nada houve de desordenado, não houve portanto no seu modo de vestir. Ora bem, a Ordem no modo de vestir, pede que se cumpram os fins que Deus assinalou ao vestido. Não cumprir esses fins seria desordenado. Que fins são esses? Defender o corpo contra as inclemências do tempo. E sobretudo cobrir, cobrir tudo aquilo que possa excitar as paixões. Que seja este o fim principal do vestuário, deduz-se, da conduta de Deus com os primeiros homens. Enquanto Adão e Eva tiveram as paixões tranquilas, submetidas à razão, não precisaram de vestido. No momento em que pecaram, eles mesmos sentiram a necessidade de se vestirem. Abriram-se, os olhos de ambos, diz a Escritura, compreenderam que estavam nus, teceram folhas de árvore e fizeram um vestido. Aquele vestido era insuficiente e imperfeito, por isso o próprio Deus, depois de lançar contra eles o castigo, fez uma túnica de pele e deu-lhes para que se vestissem com elas. A vontade de Deus é clara, quer que o vestido seja principalmente para cobrir, e a Virgem Santíssima ordenadíssima em tudo, deu aos seus vestidos a finalidade que Deus lhes deu. Por isso foi a mais modesta de todas as mulheres. Se as mulheres tivessem em conta esta disposição de Deus, procederiam de outra maneira. Quando uma mulher está a fazer um vestido, quando o está a provar, pensa que esse vestido quer Deus que seja para cobrir tudo o que possa excitar paixões ou pensa tudo ao contrário? Tem em conta que o outro o fim principal do vestido é brigar? De ordinário pensa que o fim principal é agradar com ele. Contanto que consiga isto, o mais é secundário e aguentará o frio ainda que daí venham graves e os prejuízos para a saúde. Depois de cumprir estes fins impostos por Deus ao vestuário, a Virgem Santíssima acomodou-se, aos costumes da época e da região. Digo depois de cumprir os fins impostos por Deus. Porque esses fins hão de ficar sempre de pé, em todas as épocas e em todas as regiões os homens têm paixões, têm concupiscência, e sempre e em todas as regiões o nu é o que mais excita as paixões. Por isso, sempre e em todas as regiões o vestido deve empregar-se, para cobrir. Fala-se, de climas e de temperamentos frios e alega-se, isto, como razão para tolerar neles um nudismo maior. Quando a experiência provar que nessas regiões onde vivem esses temperamentos frios, os homens, no meio do nudismo, são exemplos de pureza, dever-se-á, pensar-se se eles deve tolerar maior liberdade no vestuário, mas se a experiência prova o contrário, se diz que nessas regiões reina a corrupção mais espantosa, então que não falem de temperamentos frios nem de liberdades de vestir. Sempre deve ficar a salvo este princípio, o fim do vestuário é cobrir o que excita a paixão, e cumprido isto, poder-se-á, acomodar aos costumes da região e da época, como fez a Santíssima Virgem. Acostumados a olhar para os quadros e estátuas, fruto de imaginação dos artistas, facilmente colocamos a Virgem Santíssima num mundo irreal, diferente daquele em que viveu. Não situemos a Virgem Santíssima num mundo imaginário, viveu na sociedade palestinense de há vinte séculos e vestiu-se, como as mulheres galileias de então, posto que a mais modesta de todas. Vede-a, caminhar pelas ruas de Nazaré. O seu porte é nobre, corre nas suas veias sangue de reis. O seu andar é comedido, reflete o domínio que tem sobre si mesma. Veste uma túnica comprida de cores vistosas, adornada com bainhas e bordados, tudo obra sua, pois aprendeu a bordar no templo de Jerusalém e tem mãos primorosas para isso. Essa túnica é tão comprida que apenas deixa intervir os pés calçados com sandálias. A túnica está cingida com uma faixa. A cabeça vai tocada com uma mantilha que lhe cai sobre os ombros. O rosto podia levá-lo, coberto com um véu transparente, segundo o costume oriental, e podia levá-lo, descoberto, pois o costume de velá-lo, não era frequente nas povoações pequenas. Aqueles vestidos são feitos e tecidos por suas próprias mãos, pois era uma obrigação e ao mesmo tempo uma glória das mulheres hebreias, mesmo as mais nobres, fazerem os próprios vestidos e os de todos os da sua casa. E ao fazer aqueles vestidos, a alma da Virgem Santíssima punha nelas algo de si mesma. O equilíbrio, o bom gosto da alma davam-lhes, elegância. O seu espírito de austeridade punha moderação nos adornos. A sua rara pureza comunicava-lhes, modéstia. Não digais que os costumes da época impediam a Virgem Santíssima de pôr luxo e imodéstia nos seus vestidos. Como hoje chega até às nossas povoações o influxo da moda de Paris e dos Estados Unidos, as modas da Grécia e sobretudo da Itália, chegavam até às povoações afastadas da Palestina, e pretendiam harmonizar-se, com as velhas tradições judias. Pelas ruas palestinenses a Virgem Santíssima pode ver muitas vezes senhoras vestidas com luxo, que vestiam trajes ricamente bordados, senhoras e jovens que levavam o cabelo pintado e adornado com joias e lantejoulas de metais mais ou menos preciosos. Muitas delas levavam no calçado umas ampolazinhas de essência que, agitando-se, ao andar, exalavam um delicioso perfume. A porta da casa da Virgem Santíssima deviam chegar muitas vezes os vendedores ambulantes apregoando a sua mercadoria de adornos femininos e perfumes de Jericó. Foi contemporânea da Virgem Santíssima aquela bailarina Salomé, que na corte de Herodes, rei de Galileia, exibia os bailados e os vestidos provocantes importados da capital do império, e com a sua imodéstia e sensualidade inflamava as paixões do rei, até conseguir dele que mandasse cortar a cabeça de João Batista. O impudor e a imodéstia são plantas que se dão em todos os climas e em todas as idades. A Virgem Santíssima era modestíssima, porque a sua alma lhe exigia, porque a modéstia é uma planta que brota espontaneamente nas almas puras, e Maria foi a mais pura de todas as almas. A virtude da modéstia, característica da Virgem Santíssima, foi-o, também das jovens cristãs da antiguidade. Como é emocionante o martírio de Santa Perpétua e Santa Felicidade. O anfiteatro de Cartago estava repleto. Sob um docel com franjas de ouro presidia a festa o representante dos Césares. Depois os cavaleiros, os cidadãos, o povo, os escravos, uma multidão sedenta de sangue. A um sinal do governador abriu-se, à porta e entraram na arena os mártires chefiados por Saturno que caminhava majestosamente. No grupo iam duas mulheres, perpétua, com o seu manto de patrícia, os seus cabelos presos por uma travessa de ouro, e adornada como se fosse para uma festa. Apoiada a seu ombro, pálida e com o passo vacilante, caminhava a escrava Felicidade, que no dia anterior tinha dado à luz no cárcere. Estavam ambas destinadas a ser joguetido uma vaca brava. A vaca assaltou perpétua primeiro e lançou-a, ao ar, depois voltou-se, contra a Felicidade e pisou-a, com furor. Perpétua caiu ao chão, desmaiada, mas sem ferida alguma. Quando voltou a si, não reparou nas dores do golpe, como seu vestido estava rasgado, juntou as suas pregas para se cobrir e segurou o cabelo com a travessa de ouro. Depois vendo Felicidade por terra, correu para ela, e tomando-a, nos braços levantou-a, docemente. O povo sentiu um movimento de piedade e gritou, que se acabe com elas quanto antes, que as matem. Um gladiador correu para Felicidade e enterrou-lhe, a espada no peito. Outro gladiador, talvez comovido, dirigiu-se, à perpétua. A sua espada resvalou e descobriu-lhe, as costas. Perpétua tomou a ponta da espada, pô-la, ela mesma sobre a garganta e disse ao gladiador, aqui. O verdugo enterrou-a, com força e embebeu-a, no corpo até aos copos. Uma onda de sangue tingiu de púrpura aquele corpo puro como uma sucena. Narrei-vos, o fato para que repareis naquela frase do cronista, como o vestido estava rasgado, perpétua juntou as suas pregas para se cobrir e segurou o cabelo com a travessa de ouro. Assim é a modéstia cristã. A modéstia tem sido também uma virtude característica da mulher da Península, uma das suas virtudes raciais. Mesmo agora, apesar da imodéstia que se propaga rapidamente na Península, uma pessoa estrangeira ilustre disse que o melhor da Península eram as suas mulheres pela sua dignidade e modéstia. Mas este último baluarte da modéstia cristã há anos que é duramente combatido. É a ordem dada pelas sociedades secretas e publicada na sua revista internacional, matar o pudor da mulher fomentado para isso é modéstia no vestir. Até que ponto? Eis a meta, o nudismo completo. Há anos esta pretensão parecer nos ia, absurda, hoje, depois de vermos o avanço da ofensiva, chegamos a crer que em alguns casos se alcançou o objetivo previsto como se alcançou já nalgumas nações. Também se determinou a tática que se deve seguir, para se evitar a oposição será necessário proceder metodicamente. E a tática está-se, a seguir. Lança-se, uma moda atrevida. Apresentam-na, pela primeira vez mulheres desvergonhadas e mesmo de má nota. As mulheres mundanas, as que estão sempre de ouvido alerta para recolher o último grito da moda, aceitam-na, sem vacilar, as mais piedosas admiram-se, protestam. Esses profetas são refutados por um argumento de valor, e é moda. Ante essa razão guarda-se, silêncio. Pouco a pouco as outras vão aceitando a moda. Restam umas poucas que são tidas por extravagantes e antiquadas. No ano seguinte mais um passo, o mesmo processo, os mesmos protestos, a mesma razão, e é moda. E a moda do ano anterior torna-se, já extravagante e antiquada. E avançando, avançando, até chegar à meta. Quais serão os efeitos desta imodéstia no vestir? Desastrosos, a corrupção dos costumes e, como consequência, o aniquilamento da fé. Primeiro, a corrupção dos costumes. A mulher, à medida que vai perdendo a modéstia, perde o pudor, que é a muralha defensiva da pureza, e perde a estima pela mesma pureza, e o que se não estima não se defende. Por outro lado, a nudez aceita as paixões do homem. O resultado da imoralidade é a perda da fé, porque as apostasias na fé são precedidas da corrupção do coração. Por isso Heine, o Voltaire do século XIX, disse, para matar a Igreja é preciso apoderar-se, agente da criança e corromper a mulher. E o famoso apologista Lacordaire, que subia a cátedra sagrada mais elevada de França no ano de 1844, sob as abóbadas de Notre-Dame, que abrigavam milhares de jovens e cavaleiros que atravessavam a mesma crise religiosa porque havia passado orador, disse estas palavras memoráveis, o último século não viu perecer a religião em França até que não viu perecer o pudor. A experiência dizia ao zeloso apologista que o pudor tinha sido a última trincheira defensiva da fé. Se isto é assim, e a imodéstia vai crescendo dum modo alarmante na nossa pátria, dar-se-á, o caso tristíssimo de que esta fé da Península, que por espaço de vinte séculos tem resistido aos ataques de todos os hereges e exércitos poderosos, sucumba destruída pela imodéstia das mesmas mulheres peninsulares. Mulheres, media a vossa responsabilidade. Não te vou dar normas concretas sobre os vestidos. Dão-nas os prelados nas suas respectivas dioceses. Observai-as, com esmero. Observá-las-ás, se puseres em prática estes últimos conselhos. Põe na tua alma muito fundo o santo temor de Deus, pensa que a imodéstia é um pecado de escândalo, precasto e fazes pecar os outros. Recorda as terríveis ameaças de Jesus Cristo aos escandalosos, a ir do escandaloso. Mais lhe valia que lhe atassem uma mó ao pescoço e o atirassem ao mar. Pensa que tem que se desfazer de alguma maneira os efeitos do escândalo e que a hora da morte é difícil desfazê-los. Acumula muita virtude na tua alma, porque tens que sustentar uma luta heroica para não te deixares arrastar pela moda e para seres superior aos respeitos humanos. Cultiva com carinho a virtude da pureza, porque dessa raiz brotara para o exterior a flor da modéstia. Vês-te conforme a tua posição social, não pretendas aparentar mais do que és, porque isso é orgulho e acarreta transtornos econômicos à tua família. Põe nos teus vestidos um pouco de austeridade cristã, cortando por luxos que não poderes suportar economicamente. Dentro da tua posição social vês-te com elegância, com bom gosto. Nada de desalinho. Nada de esquisitices que tornam a virtude antipática. Dirás, e não posso seguir a moda? Sim, podes seguir a moda, enquanto não passar os limites da lei de Deus. A moda e a modéstia deviam andar-as sempre juntas, como boas irmãs. Até o seu nome aparecido, moda, modéstia, derivam da mesma raiz latina, modus. Mas que acontece? Que chega um momento em que a moda diz, vou impor um vestido escandaloso. Então a modéstia diz, por aí não te posso acompanhar. As duas irmãs discutem, separam-se, e a moda avai-se, com a modéstia. Que deve fazer então a jovem cristã? Deve dizer a moda, eu sou amiga da modéstia. E não quero perder tão boa companhia. Quero estar sempre com ela. Enquanto a acompanhares, eu acompanho-te. Quando a deixares e te fores com a modéstia, eu também te deixarei. A moda replicar-te-á. Rir-se-ão, todas de ti. Não me importa que ao passar se riam de mim, se Deus e a Santíssima Virgem estiverem contentes comigo. As amigas deixar-te-ão. Não me importa que as minhas amigas me deixem se tenho a Deus por Pai e a Virgem Santíssima por Mãe e os Anjos e aos Santos por Irmãos. Nem tampouco me faltarão jovens boas que pensem como eu. Uma jovem cristã, diz sua santidade Pio XII, pode ser moderna, culta, desportiva, cheia de graça, de naturalidade e distinção, sem se submeter à vulgaridade de uma moda como ao Sam. Com estas ideias muito claras na alma, quando fores fazer um vestido, dirija-te o mesmo a estas perguntas. Com este vestido poderá escandalizar-se, alguma pessoa e pecar? E se paca, como disfarei eu este escândalo? E se alguma alma se condena por minha culpa, salvar-me-ia, eu? Com este vestido posso morrer de repente? Se Jesus Cristo me julgasse, estando eu assim, receber-me-ia, no Céu? Se pertences a alguma congregação, vai à capelinha da congregação, ajoelha-te, aos pés da Santíssima Virgem a qual te consagraste total e plenamente pergunta-lhe, minha Mãe, ficais contente se eu fizer este vestido assim? Há nele alguma coisa que não te agrade? Pergunta também a imagem da Santíssima Virgem que figura na tua medalha, nessa medalha que usas com santo orgulho sobre o teu coração, pergunta-lhe, gostarás que te coloques sobre este vestido? Jovem, a modéstia impõe-te, sacrifícios heroicos, mas recorda-te, do que disse Jesus Cristo, os que lutam com valentia, arrebatam o reino dos céus. Capítulo 24 – Uma cópia da Virgem Santíssima Esta coleção de retratos da Virgem Santíssima encerra-se, com o retrato duma sua filha, que copiou em si mesma com perfeição a imagem de sua Mãe. Santa Maria Goretti, filha de Maria e mártir da pureza. Sabeis quando recebeu Maria Goretti a medalha de Filha de Maria? Quando agonizava no hospital, depois de ter sido apunhalada por defender a sua pureza. Na casa onde morreu a Santa, existe uma lápide com esta inscrição, a que passou Maria as suas últimas horas, a que perdoou ao seu assassino, a que recebeu o viático e a medalha de Nossa Senhora, a que morreu. As últimas horas da Virgem Mártir foram um desfalecer de amor pela Rainha dos Céus. Beijava com fervor impressionante a imagem da Santíssima Virgem. Tinha os olhos cravados no quadro de Nossa Senhora que estava pendurado na parede. Nossa Senhora espera-me! Repetia com plena consciência e com doce convicção. Ao ver este carinho que a Virgem Mártir manifestava pela Virgem das Virgens, foi quando confessou e lhe propôs, gostarias de ser inscrita nas filhas de Maria. Um clarão de alegria brilhou no seu semblante e respondeu, muitíssimo! Pois então enviarei o teu nome para a congregação de Roma e entretanto imponho-te, a medalha. Quando a fita de filha de Maria pendia do seu pescoço, aquele anjo de pureza esquecia as suas dores, pegava na medalha e beijava, com fervor. Nossa Senhora! Que contente de ter por mãe a Virgem Santíssima! E Nossa Senhora, que contente e orgulhosa por receber nos seus braços maternais aquela filha tão parecida com ela, aquela virgem fiel que tinha na mão um ramo de açucenas salpicado com o sangue do martírio. Amor à virgindade até morrer apunhalada para defender, e na mesma medida o amor à modéstia, pois o assassino arrependido, confessou depois que durante a luta mortal, mais que evitar as punhaladas ela preocupava-se, por cobrir o corpo com os farrapos do vestido, rasgado pelo ferro micida. Que rasgo tão emocionante, tão heroico de pudor cristão! Pureza e modéstia, as duas irmãs que andam sempre juntas. O cadáver da santa, ainda que não incorrupto, está vestido segundo o costume romano, a cabeça coberta por uma mascarilha de cera. O resto do corpo vestido com uma tônica branca, como o vestido da primeira comunhão. Sobre o peito, a medalha de Filha de Maria, pendente de uma fita azul. A cintura é uma faixa tão grande.